Cartas de um estoico volume 3, de Sêneca, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, por favor, considere comprar o livro usando o link da descrição. Introdução Nota do tradutor Um guia para a vida feliz Cartas 93 a 124 Poucos de nós nos consideramos filósofos. Filosofia costuma remeter a imagens de livros didáticos densos e discussões acadêmicas sem aplicação na vida real. Talvez possa ser divertido para catedráticos, mas seria certamente uma perda de tempo para o resto de nós. Eu também me senti assim décadas. Então eu encontrei o trabalho de Lucius Anael Sêneca, mais conhecido como Sêneco Jovem ou simplesmente Sêneca. Nascido em de 4 a.C. na atual Espanha e criado em Roma, Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador. Ele teve que negociar, persuadir e planejar seu caminho pela vida. Ao invés de filosofar da segurança da cátedra de uma universidade, ele teve que lidar constantemente com pessoas não cooperativas e poderosas e enfrentar o desastre, o exílio, saúde e freágil e a condenação à morte tanto Calígula como Nero. Sêneca correu riscos e teve grandes feitos. Sua principal filosofia, o estoicismo, foi fundada em torno de 300 a.C. em Atenas e pode ser encarada como um sistema para prosperar em ambientes de alto estresse. Em seu núcleo, ensina como separar o que você pode controlar do que não pode e o treina para se concentrar exclusivamente no primeiro. O estoicismo foi projetado para os realizadores, e você estará bem acompanhado como estudante. Thomas Jefferson tinha Sêneca na mesa de cabeceira. Michel de Montagne tinha uma citação de epicteto esculpida no teto de sua casa para que ele a visse constantemente. Todos os anos, Bill Clinton lê Meditações de Marco Aurélio, que foi ao mesmo tempo um estoico, imperador e o homem mais poderoso do mundo. Mas longe de se limitar em superar o negativo, o estoicismo também pode ser usado para maximizar o positivo. A filosofia de Sêneca aborda a busca da felicidade, a preparação para a morte, as desilusões, a amizade e levanta uma das principais questões humanas, como conjugar qualidade de vida e tempo escasso. Leitores do século XX serão surpreendidos lições como A duração de minha vida não depende de mim. O que depende é que não percorra de forma pouco nobra as fases dessa vida. Devo governá-la, e não ela ser levado. Pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia mais. Qual é o limite adequado para a riqueza? É, primeiro, ter o que é necessário, e, segundo, ter o que é suficiente. Ou ainda, não deixemos nada para mais tarde. Acertemos nossas contas com a vida dia após dia. Ex-essência em alguns trechos, na carta 18, sobre festivais de jejum 1. Reserve um certo número de dias, durante os quais você se contentará com a alimentação mais barata e escassa, com vestes grosseiras e ásperas, dizendo a si mesmo, esta situação que eu temia. É precisamente em tempos despreocupados que a alma deve endurecer-se de antemão para ocasiões de maior estresse. E é enquanto a fortuna é amável que se deve fortalecer contra a violência. Em dias de paz, o soldado executa manobras, lança obras de terraplenagem sem inimigo à vista, e se exercita, a fim de se tornar indiferente a labuta inevitável. Se você não quer que um homem recue quando a crise chegar, treine-o antes que ela chegue. Ponto. Deixe a cama de palha ser real e o manto grosseiro. Deixe o pão ser duro e sujo. Resista a tudo isso três ou quatro dias vez, às vezes mais, para que possa ser um teste de si mesmo em vez de um mero passatempo. Então, asseguro-lhe, meu querido Lucilio, que saltará de alegria quando obtiver uma migalha de comida, e compreenderá que a paz de espírito de um homem não depende da fortuna, pois, mesmo quando irritada ela concede o suficiente para as nossas necessidades. As cartas de Seneca podem ser interpretadas como um guia prático para freugalidade e como contentar-se com o suficiente. A prática do estoicismo torna você menos emocionalmente reativo, mais consciente do presente e mais resiliente. À medida que você navega na vida, esse tipo de treinamento de força mental também facilita as decisões difíceis, seja desistir de um emprego, fundar uma empresa, convidar alguém para sair, terminar um relacionamento ou qualquer outra coisa. Então, onde começar? Existem muitas grandes mentes no panteão estoico, incluindo Marco Aurélio, Epicteto e Catão. Penso em que Seneca se destaca como fácil de ler, memorável e surpreendentemente prático. Ele aborda aspectos específicos que vão desde como agir frente à calúnia e à traição, até o jejum, o exercício, a riqueza e a morte. Principalmente à morte e como se preparar para ela. Sugiro que você se aproxime desse livro da maneira como me aproximei. Faça do Seneca parte da sua rotina diária. Reserve 15 minutos de ir e leia uma carta. Seja no café pela manhã, antes de dormir, ou em algum lugar intermediário, tente digerir uma carta diariamente. Sinta-se à vontade para saltar e retornar. Três das minhas cartas favoritas neste volume podem ajudá-lo a começar. Carta 93. Sobre a qualidade da vida quando contrastada com seu cumprimento 1. Carta 97. Sobre a degeneração de 2. Carta 110. Sobre verdadeiras e falsas riquezas. Três. Sobre a tradução. Meu interesse pelo estoicismo em geral e Seneca em particular foi despertado a ler Antifrey a Jonasine e Shoulas Taleb, onde o badalado autor cita Seneca inúmeras vezes e usa seu nome em dois capítulos do livro 4. Posteriormente notei referências a Seneca em vários outros autores modernos, indo de acadêmicos renomados, passando podcasters e finanças pessoais até gurus de autoajuda. Decidi então ler as 124 cartas de Seneca Lucilio, considerada a principal obra de Seneca. São cartas destinadas ao seu amigo Lucilio com o propósito explícito de orientar sua formação espiritual segundo os preceitos e princípios do estoicismo, contendo todo o seu entendimento sobre filosofia. Em, surpreendentemente, somente encontrei duas obras incompletas em português. Seneca. Aprendendo a viver sim com uma coletânea de 24 cartas selecionadas pela LPM e, edificar-se para a morte. Das cartas morais de Lucilio seis coletâneas de 22 cartas selecionadas pela editora Vozes. A disponibilidade de apenas poucas cartas em português foi para mim inaceitável, o que motivou tradução completa das 124 epístolas. Seneca diz na carta 33, desista de acreditar que possa desnatar, meio de resumos, a sabedoria de homens ilustres. Olhe para a sabedoria como um todo, estude-a como um todo. Ela elabora um plano coesamente tecido, linha a linha, uma obra-prima, da qual nada pode ser tirado sem ferir o todo. Examine as partes separadas, se quiser, desde que você as examine como partes do próprio homem. Aquela não é uma bela mulher cujo tornozelo ou braço é elogiado, mas cuja aparência geral faz você esquecer de admirar atributos únicos. A tradução foi baseada em várias versões em inglês todas fundamentadas no trabalho de Otuense. A leitura das seguintes obras foi fundamental para a conclusão deste trabalho. No latim, o uso da segunda pessoa é natural para expressar a relação de proximidade e familiaridade. Nas traduções em português geralmente usais a segunda pessoa. Contudo, no português atual, principalmente no Brasil, o uso da terceira pessoa me parece mais adequado à intenção de Sêneca, que ensinava filosofia a um amigo. Assim, toda a tradução foi feita em terceira pessoa. As cartas são ilustradas e inúmeras citações literárias de Virgílio, também são citados outros poetas e autores latinos. Sempre que possível foi colocado o original em latim, bem como uma tradução bastante livre e vertida do inglês. Desde já peço perdão aos leitores pela falta de poesia nas versões. Algumas escolhas lesticais devem ser esclarecidas. Fortuna, fortunai, para o autor latino, se assemelha à nossa sorte ou destino, mas era também uma divindade. O nome comum e o nome próprio são dificilmente distinguíveis nas cartas. Portanto, decidi usar sempre fortuna. O termo latino anima. Aninus costuma ser traduzido alma em português. Nesta tradução segui termo usado em inglês e o traduzimento ou força vital. Todas as cartas iniciam com a Sêneca e a Lucílio e os vos saltem. Saudações de Sêneca e a Lucílio e terminam com vale que muito freia quentemente e é traduzido como a Deus. Talvez fosse melhor traduzido de outras maneiras. E minha forma favorita é, mantenha-se forte. Que este livro sirva como amigo, professor e companheiro no caminho. Espero que gostem do passeio tanto quanto eu. Alexandre Pires Vieira Viena. Novembro de 2017. Sobre o autor Lúcio Anel Sêneca. Em latim, Lúcius Anael Sêneca. É conhecido também como Sêneca, o jovem ou filósofo. Nasceu em Córdoba, aproximadamente em 4 a.C. Era de família abastada, que se transferiu para Roma quando ele ainda era criança. Muito jovem, Sêneca estudou com Estocuátalo e com Zeu Pitagórico Sótion de Alexandria e Papírio Fabiano, discípulos do filósofo romano Quinto Sextio. Provavelmente motivos de saúde, Sêneca mudou-se, volta de 20 d.C., para Alexandria, no Egito, de onde retornou a Roma em 31. Aos 40 anos iniciou carreira como orador e político, tendo rapidamente sido eleito para o Senado. Em Roma, estabeleceu vínculos com as irmãs do imperador Calígula, Livila, Drusilla e Agrippina Menor, mãe do futuro imperador Nero. Sendo figura destacada no Senado e no ambiente palaciano, foi envolvido numa conjuração contra Calígula. Sêneca diz que se livrou da condenação à morte sofreia de uma doença pulmonar. Assim, intercessão de aliados, Calígula foi convencido que ele estaria condenado a uma morte natural iminente. Com o assassinato de Calígula em 41, Sêneca tornou-se alvo de Messalina, esposa do imperador Claudio, num confronto entre esta e as irmãs de Calígula. Acusado de manter relações adúlteras com Livila, foi condenado à morte pelo Senado. Intervenção do próprio imperador, a foi comutada em exílio na ilha de Córsiga. O exílio durou oito anos, período em que o filósofo se dedicou aos estudos e à composição de inúmeras obras. Em 49 d.C. Agripina, então a nova esposa do imperador Claudio, possibilitou o retorno de Sêneca e o instituiu como preceptor de seu filho Nero, então com 12 anos. Após a morte de Claudio em 54, Nero foi nomeado seu sucessor e Sêneca tornou-se o principal conselheiro do jovem imperador. No entanto, o conflito de interesses envolvendo, de um lado, Agripina e seus aliados e de outro, conselheiros de Nero, os quais, sua vez, se opunham a Sêneca, levou a uma crise que resultou na morte de Agripina e no gradual enfrequecimento político de Sêneca. Em 62, Sêneca solicitou a Nero para se afastar totalmente das funções públicas, contudo o pedido foi negado. De toda forma, alegando saúde precária, Sêneca passou a se dedicar ao ócio, ou seja, a leitura escrita. Sua relação com Nero deteriorou-se principalmente pelo prestígio do filósofo no meio político e intelectual, onde era visto como o possível governante ideal. No início de 65, foi envolvido em uma conjuração para derrubar o imperador e foi condenado a morte e suicídio. Morreu em 19 de abril. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador. Sêneca teve que negociar, persuadir e planejar seu caminho pela vida. Ao invés de filosofar da segurança da cátedra de uma universidade, ele teve que lidar constantemente com pessoas não cooperativas e poderosas e enfrentar o desastre, o exílio, a saúde freágil e a condenação à morte. Sêneca correu riscos e teve grandes feitos. Obras filosóficas de Sêneca, cartas de um estoico, vó um cartas de um estoico, vó dois cartas de um estoico, vó três sobre a ira e consolação a Márcia, a consolação a minha mãe Elvia, a consolação a Políbio sobre a brevidade da vida da clemência, sobre constância do sábio, a vida feliz sobre os benefícios, sobre a tranquilidade da alma, sobre o ósseo, sobre a providência divina, sobre a superstição perdida. Citada Santo Agostinho. Além de filosofia, Sêneca escreveu também tragédias e peças de teatro, bastante populares em sua é, Hércules furioso, as troianas, as fernícias, Medeia, Fedra, Edipo, Agamemnon, estes Hércules, noeta, notas, 1 carta 93, sobre a qualidade da vida quando contrastada com seu cumprimento, 2 carta 97, sobre a degeneração da é, 3 cartas 110, sobre verdadeiras e falsas riquezas, 4 capítulo 10 e 11, as vantagens e desvantagens de Sêneca e estratégia barbeu de Sêneca Atrás Antifreágio 5 Sêneca, aprendendo a viver-se e edificar-se para a morte, das cartas morais de Lucílio 7 Reading Sêneca, Stoicpilosopiate Romeo 8 Aguirre de Tutigolife, Tium Scientia Art of Stoic Joinov e Sêneca, Selecte Letters 10 Moral Letters to Lucilius Sim. Sobre a qualidade da vida quando contrastada com seu cumprimento, saudações de Sêneca Lucílio. 1. Ao ler a carta em que você estava lamentando a morte do filósofo Metronax como se ele pudesse, e de fato, dever-se ter vivido mais, perdi o espírito de justiça que abunda em todas as suas discussões sobre homens e coisas, mas falta quando se aproxima de um único assunto, como é o caso com todos nós. Em outras palavras, eu sei muitos que lidam justamente com seus semelhantes, mas nenhum que lida de maneira justa com os deuses. 2. Nós circundamos todos os dias o destino, dizendo, que a foi levado no meio de sua carreira, que bem não é levado, que prolongar sua velhice, que é um fardo para si mesmo, bem como para outros. 2. Mas diga-me, favor, você considera mais justo que você deva obedecer à natureza ou que a natureza deva obedecer a você? E qual diferença faz quanto tempo você se afasta de um local para onde você deverá partir mais cedo ou mais tarde? Devemos nos esforçar não para viver muito, mas para viver com razão. Para alcançar uma vida longa, você só precisa do destino, mas para viver corretamente você precisa da alma. Uma vida é muito longa se for uma vida plena, mas a plenitude não é alcançada até que a alma tenha fornecido a si mesmo o bem próprio, isto é, até assumir o controle sobre si mesmo. 3. Qual o benefício que este homem mais velho obtém dos 80 anos em que passou em a suas idade? Uma pessoa como ele não viveu, ele se atrasou na vida. Nem ele morreu tarde na vida, ele simplesmente morreu muito tempo. Ele viveu 80 anos? Isso depende da data a partir da qual você considera sua morte. Seu outro amigo, no entanto, partiu na afloração de sua masculinidade. 4. Mas ele cumpriu todos os deveres de um bom cidadão, um bom amigo, um bom filho. Em nenhum caso, ele deixou a desejar. Sua idade pode ter sido incompleta, mas sua vida foi completa. O outro homem viveu 80 anos? Ele? Não, ele existiu 80 anos. A não ser que, acaso, você quis dizer com ele viver o que queremos dizer quando dizemos que uma árvore vive. Favor, vamos nos certificar, meu querido Lucilio, que nossas vidas, como joias de grande preço, sejam dignas de nota, não seu tamanho, mas sua qualidade. Deixe-nos medi-la pelo desempenho dela, não pela duração dela. Você saberia onde está a diferença entre este homem robusto que, desprezando a fortuna, serviu através de cada batalha da vida e alcançou o bem supremo da vida, e aquela outra pessoa sobre cuja cabeça passaram muitos anos? O primeiro existe mesmo depois da morte dele. O último morreu antes mesmo de morrer. 5. Devemos, portanto, louvar, e considerar em companhia do bem-aventurado, aquele homem que investiu bem sua parcela do tempo, menor que tenha sido atribuída a ele, pois essa pessoa viu a verdadeira luz. Ela não foi um entre a multidão comum. Ela não só viveu, mas também floresceu. Às vezes, ela desfreitava de seus limpos. Às vezes, como muitas vezes acontece, era apenas através das nuvens que vi o resplendor da poderosa estrela 11. Que você pergunta, quanto tempo ele viveu? Ele ainda vive. Em um passo ele atravessou para a posteridade e se entregou à guarda da memória. 6. E, no entanto, eu não negaria a mim alguns anos adicionais. Embora, se o espaço da minha vida for encurtado, não direi que tenha faltado qualquer coisa que seja essencial para uma vida feliz, pois não planejei viver até o último dia prometido pelas minhas esperanças gananciosas. Não, eu olhei todos os dias como se fosse o meu último. Que pedir a data do meu nascimento, ou se eu ainda estou inscrito na lista dos homens mais jovens. 12. O que eu tenho é meu. 7. Assim como alguém de pequena estatura pode ser um homem perfeito, da mesma forma uma vida curta pode ser uma vida perfeita. Idade se classifica entre as coisas externas. Quanto tempo eu vou existir não é minha decisão, mas quanto tempo eu vou continuar a existir no meu jeito atual está sob meu controle. Esta é a única coisa que você tem o direito de exigir de mim. Que eu deixe de medir anos sem glória. Como se estivesse na escuridão. E que me dedique a viver em vez de ser levado ao longo da vida. 8. E qual? Você pergunta. É o máximo de envergadura da vida. É viver até você possuir sabedoria. Aquele que alcançou a sabedoria alcançou, não o mais longínquo, mas o mais importante objetivo. Tal pessoa pode realmente exultar com ousadia e dar graças aos deuses. Sim e a si mesmo também. E ela pode considerar-se credora da natureza a ter vivido. Ela certamente terá o direito de fazê-lo, pois ela lhe retribuiu com uma vida melhor do que recebeu. Ela estabeleceu o padrão de um homem bom, mostrando a qualidade e a grandeza de um homem bom. Tivesse mais um ano adicionado, seria apenas como o passado. 9. E ainda há quanto tempo devemos continuar vivendo? Tivemos a alegria de aprender a verdade sobre o universo. Sabemos de que origens a natureza surge, como ela regula o curso dos céus, mudanças sucessivas que ela invoca o ano, como ela acabou com todas as coisas que já existiram e estabeleceu-se como o único fim de seu próprio ser. Sabemos que as estrelas se movem em sua própria direção, e que nada, exceto a terra, permanece imóvel, enquanto todos os outros corpos correm com rapidez ininterrupta. Sabemos como a lua ultrapassa o sol, que aqui, o mais lento, deixa o mais rápido atrás. De que maneira ela recebe a luz, ou a perde de novo, o que traz a noite e o que traz de volta o dia. Para esse lugar você deve ir para que tenha uma visão mais próxima de todas essas coisas. 10. E, no entanto, diz o sábio, eu não partirei mais valentemente causa dessa esperança, porque julgo que está claro diante de mim o caminho para meus próprios deuses. Certamente, ganhei admissão à presença deles e, de fato, já estive em suas companhias. Eu enviei minha alma para eles como eles já tinham enviado a deles para mim. Mas suponha que eu seja totalmente aniquilado, e que, após a morte, não subsista nada mortal. Não tenho menos coragem, mesmo que quando eu parto, meu curso leve a nenhum lugar. Mas, você diz, ele não viveu tantos anos quanto poderia ter vivido. 11. Existem livros que contêm poucas linhas, admiráveis e úteis, apesar do tamanho deles. E também existem os anais de Tainoziu. Você sabe o volume do livro e o que os homens dizem dele. Este é o caso da longa vida de certas pessoas, um estado que se assemelha aos anais de Tainoziu. 12. Você considera mais afortunado o gladiador que é o morto no último dia dos jogos do que aquele que morreu no meio das festividades. Você acredita que alguém é tão tonamente avaro pela vida que preferiria ter sua garganta cortada no camarim do que no anfiteatro? Não é mais um intervalo do que isso que precedemos um ao outro. A morte visita cada um e todos. O assassino logo segue o morto. É uma bagatele insignificante, afinal, que as pessoas discutem com tanta preocupação. E de qualquer forma, o que importa quanto tempo você evita aquilo do qual você não pode escapar. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 11. Isto é, o Sol. 12. Referência ao Comitê a Centuriata, Assembleia das Centúrias, dividida em juniores homens com idade entre 17 e 46 e seniores com idade entre 46 e 65. Si. Sobre o valor do Conselho Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Esse departamento da filosofia que fornece preceitos adequados a caso individual, em vez de enquadrá-los para a humanidade em geral. O que, exemplo, aconselha como um marido deve se conduzir em relação à sua esposa ou como um pai deve educar seus filhos, ou como um mestre deve governar seus escravos. Este departamento da filosofia, digo, é aceito a alguns como a única parte significativa. Enquanto os outros departamentos são rejeitados com o argumento de que eles se desviam para além da esfera de necessidades práticas, como se qualquer homem pudesse dar conselhos sobre uma parcela da vida sem ter adquirido primeiro um conhecimento do total da vida como um todo. 2. Mas Aristo estoico, pelo contrário, acredita que o departamento acima mencionado é de pouca importância. Ele afirma que não penetra na mente, não tendo neles mais que preceitos de esposas velhas e que o maior benefício é derivado dos dogmas reais da filosofia e da definição do bem supremo. Quando um homem ganha uma compreensão completa dessa definição e aprende completo, ele pode descobrir si mesmo um preceito direcionando o que deve ser feito em um determinado caso. 3. Assim como o aluno do lançamento do dardo continua visando um alvo fixo e, assim, treina a mão para dar direção ao míssil e quando, instrução e prática, ganha a habilidade desejada, ele pode empregá-lo contra qualquer alvo que deseje. Aquele que se equipa para toda a vida não precisa ser aconselhado sobre cada item separado, porque ele agora está treinado para se opor a seu problema como um todo, pois ele não sabe apenas como ele deve viver com sua esposa ou seu filho, mas como ele deve viver corretamente. Nesse conhecimento, também está incluído a forma adequada de viver com esposa e filhos. 4. Cleante sustenta que este departamento da sabedoria é realmente útil, mas que é uma coisa freaca, a menos que seja derivado de princípios gerais traço isto é, a menos que seja baseado em um conhecimento dos dogmas reais da filosofia e suas principais rubricas. Este assunto é, portanto, duplo, levando a duas linhas de investigação separadas. Primeiro, é útil ou inútil? E, segundo, pode produzir um bom homem? Em outras palavras, é superfluo, ou torna a todos os outros departamentos superfluos. 5. Aqueles que exigem a visão de que este departamento é superfluo argumentam da seguinte forma, se um objeto que é mantido na frente dos olhos interfere com a visão, ele deve ser removido. Que enquanto estiver no caminho, é uma perda de tempo oferecer tais preceitos como estes. Caminhe assim e assim, estenda a mão naquela direção. Da mesma forma, quando algo cega a alma de um homem e impede-a de ver a linha do dever claramente, não adianta aconselhá-lo. Viva assim e assim com seu pai, assim e assim com sua esposa. Porque os preceitos não servirão de nada, enquanto a mente está nublada de erro. Somente quando a nuvem estiver dispersa ficará claro qual é o dever de cada um. Caso contrário, você apenas mostrará ao homem doente o que ele deveria fazer se estivesse bom, em vez de fazê-lo bom. 6. Suponha que você esteja tentando revelar ao homem pobre a arte de agir como rico. Como se pode realizar isso enquanto sua pobreza não for alterada. Você está tentando deixar claro para um faminto de que maneira ele deve atuar o papel de alguém com o estômago bem preenchido. O primeiro requisito, no entanto, e aliviá-lo da fome que agarra seus sinais vitais. O mesmo, asseguro-lhe, é válido para as falhas. As próprias falhas devem ser removidas e não devem ser dados preceitos que não possam ser realizados enquanto as falhas permanecem. A menos que você expulse as falsas opiniões sobre as quais sofriamos, o avarento nunca receberá instrução sobre o uso adequado do seu dinheiro, nem o covarde quanto ao modo de desprezar o perigo. 7. Você deve fazer com que o avarento saiba que o dinheiro não é bem nem um mal. Mostre-lhe homens de riqueza que são miseráveis até o último grau. Você deve informar o covarde que as coisas que geralmente nos assustam são menos temerosas que o boato anuncia. Se o objeto do medo é o sofrimento ou a morte, que quando a morte vem, fique sada a lei para todos nós. Muitas vezes é um grande consolo refletir que nunca pode voltar, que em meio ao sofrimento, a determinação da alma será tão boa como uma cura, pois a alma a torna mais leve qualquer fardo que resista com uma determinação teimosa. E lembre-se que a dor tem essa qualidade excelente, se for prolongada, ela não pode ser grave e, se grave, não pode ser prolongada, e que devemos aceitar corajosamente o que quer que as leis inevitáveis do universo lance sobre nós. 8. Quando, meio de tais doutrinas, você trouxer o homem pecador para um senso de sua própria condição, quando souber que a vida feliz não é aquilo que se ajusta ao prazer, mas o que está em conformidade com a natureza, quando ele cair profundamente apaixonado pela virtude como o único bem do homem e evitar a infâmia como o único mal do homem, e quando ele souber que todas as outras coisas, riqueza, cargos, saúde, força, domínio, estão no meio e não devem ser contadas nem entre bens nem entre os males, então ele não precisará de um bedel para cada ação separada, para dizer-lhe, caminha assim e assim, como assim e assim. Esta é a conduta própria de um homem e de uma mulher, isto para um homem casado e isso para um solteiro. 9. De fato, as pessoas que se esforçam para oferecer esses conselhos não são capazes de pô-los em prática. É assim que o pedagogo aconselha o menino e a avó, seu neto, é o professor mais irritadiço da escola que afirma que nunca se deve perder o temperamento. Vá para uma escola primária, e você aprenderá que apenas esses pronunciamentos, que emanam de filósofos altamente qualificados, podem ser encontrados no livro de aula para meninos. 10. Vocês oferecerão preceitos que são claros ou preceitos que são duvidosos. Aqueles que são claros não precisam de conselheiro, e preceitos duvidosos não ganham credibilidade, de modo que a prestação de preceitos é superflua. Na verdade, você deveria estudar o problema dessa maneira. Se você está aconselhando alguém uma questão obscura e de sentido duvidoso, você deve completar seus preceitos meio de provas, e se você deve recorrer a provas, seus meios de provas são mais eficazes e mais satisfatórios em si mesmos. 11. É assim que você deve tratar seu amigo, assim seu cidadão, assim seu associado. E que? Porque é justo. No entanto, posso encontrar todo esse material incluído sob o título de justiça. Acho que o jogo limpo é desejável em si mesmo, que não somos forçados a isso pelo medo nem contratados para esse fim via pagamento, e que nenhum homem é justo senão quem é atraído qualquer coisa além da própria virtude do ato. Depois de convencer-me dessa visão e absorvê-la completamente, o que posso obter de tais preceitos, que só ensinam quem já está treinado? Para quem sabe, é superfluo dar preceitos. A quem não sabe, é insuficiente. Pois deve ser informado, não só o que está sendo instruído a fazer, mas também o porquê. 12. Repito, tais preceitos são úteis para aquele que tem ideias corretas sobre o bem e o mal, ou para quem não tem. O último não receberá nenhum benefício de você. Uma ideia que entre em conflito com seu conselho já monopolizou sua atenção. Aquele que tomou uma decisão cuidadosa sobre o que deva ser procurado e o que deva ser evitado sabe o que deve fazer, sem uma única palavra de você. Portanto, todo esse departamento de filosofia pode ser abolido. 13. Há duas razões pelas quais nos extraviamos, ou há na alma uma qualidade má que foi provocada opiniões erradas, ou, mesmo que não possuídas ideias falsas, a alma é propensa à falsidade e rapidamente corrompida alguma aparência externa que atrai na direção errada. Esta razão, é nosso dever tratar com cuidado a mente doente e liberá-la de falhas, ou tomar posse da mente quando ainda está desocupada e ainda inclinada ao que é mau. Ambos os resultados podem ser alcançados pelas principais doutrinas da filosofia, portanto, a oferta de tais preceitos não serve de nada. 14. Além disso, se dermos preceitos a cada indivíduo, a tarefa é estupenda, pois uma classe de preceito deve ser dada ao financista, outra ao fazendeiro, outra ao homem de negócios, outra a quem cultiva as boas graças da realeza, outra a quem procurará a amizade de seus iguais, outra a ele que irá julgar os de menor hierarquia. 15. No caso do casamento, você avisará uma pessoa como ela deve se comportar com uma esposa que antes de seu casamento era uma donzela, e outra como deveria se comportar com uma mulher que anteriormente tinha estado casada com outro, como o marido de uma mulher rica deve agir, ou outro homem com uma esposa sem dote. Ou você não pensa que há alguma diferença entre uma mulher estéreo e uma que tem filhos, entre uma avançada em anos e uma mera garota, entre uma mãe e uma madrasta. Não podemos incluir todos os tipos e, no entanto, cada tipo requer tratamento separado, mas as leis da filosofia são concisas e são válidas em todos os casos. 16. Além disso, os preceitos da sabedoria devem ser definidos e certos, quando as coisas não podem ser definidas. Estão fora da esfera da sabedoria, pois a sabedoria conhece os limites adequados das coisas. Devemos, portanto, acabar com este departamento de preceitos, porque não pode cumprir tudo aquilo que promete apenas alguns, mas a sabedoria abraça tudo. 17. Entre a insanidade das pessoas em geral e a insanidade que está sujeita a tratamento médico, não há diferença, exceto que esta sofreia de doença e a primeira de opiniões falsas. Em um caso, os sintomas da loucura podem ser atribuídos a doenças, no outro a má saúde da mente. Se alguém oferecer preceitos a um louco, como ele deveria falar, como ele deveria andar, como ele deveria se comportar em público e privado, este seria mais lunático do que a pessoa a quem ele está aconselhando. O que é realmente necessário é tratar a bilis negra 13 e remover a causa essencial da loucura. Isso é o que também deve ser feito no outro caso, o da mente doente. A própria loucura deve ser abalada, caso contrário, suas palavras de conselho desaparecerão no ar. 18. Isso é o que Aristo diz, e eu responderei seus argumentos um a um. Primeiro, em oposição ao que lhe diz sobre a obrigação de alguém de remover o que bloqueia ou lhe dificulta a visão. Eu admito que essa pessoa não precisa de preceitos para ver, mas que precisa de tratamento para curar sua visão e livrar-se do obstáculo que a prejudica. Pois é a natureza que nos dá a nossa visão, e aquele que remove os obstáculos restaura a natureza para sua própria função. Mas a natureza não nos ensina nosso dever em todos os casos. 19. Mais uma vez, se a catarata de um homem é curada, ele não pode, imediatamente após sua recuperação, devolver a visão a outros homens também. Mas quando somos libertos do mal, podemos também libertar os outros. Não há necessidade de incentivo, ou mesmo de conselho, para que o olho possa distinguir cores diferentes. Preto e branco podem ser diferenciados sem instigação de outro. A mente, outro lado, precisa de muitos preceitos para ver o que deve fazer na vida. No tratamento dos olhos o médico não só realiza a cura, mas também dá conselhos na barganha. 20. Ele diz, não há nenhuma razão pela qual você deve imediatamente expor sua visão freaca para um brilho perigoso. Comece com escuridão, e então entre em meia luz, e, finalmente, seja mais ousado, acostumando-se gradualmente à luz brilhante do dia. Não há razão para que você deve estudar imediatamente depois de comer. Não há razão para que você imponha tarefas difíceis aos seus olhos quando estão inchados e inflamados. Evite os ventos e as fortes rajadas de ar freio que sopram no seu rosto, e outras sugestões do mesmo tipo, que são tão valiosas quanto as próprias drogas. A arte do médico complementa remédios conselho. 21. Mas, vem a resposta, o erro é a fonte do pecado. Os preceitos não eliminam o erro, nem expulsam nossas falsas opiniões sobre o bem e o mal. Eu admito que os preceitos se só não são eficazes para derrubar as crenças equivocadas da mente, mas eles, naquela conta, não falham quando acompanhados de outras medidas também. Em primeiro lugar, eles atualizam a memória. Em segundo lugar, quando classificados em suas próprias categorias, os assuntos que se mostraram uma massa confusa quando considerados como um todo, podem ser considerados dessa forma com maior cuidado. De acordo com a teoria dos nossos adversários, você pode até dizer que o consolo e a exortação são supérfluos. No entanto, eles não são supérfluos, nem também o aconselho. 22. Mas é loucura, replicam, prescrever o que um homem doente deveria fazer, como se estivesse bom, quando você realmente deveria restaurar sua saúde, porque sem saúde preceitos não valem a ponto. Mas não tem homens doentes e homens sádios em comum, no sentido em que eles precisam de conselhos contínuos. Exemplo, para não acatar avidamente os alimentos, e para evitar ficar exausto. Pobre e rico tem em comum certos preceitos válidos a ambos. 23. Cura a ganância deles. Então, as pessoas dizem, e você não precisará palestrar tanto para os pobres como para os ricos, desde que, no caso de cada um deles, o desejo tenha diminuído. Mas não é uma coisa ser livre do desejo dinheiro, e outra coisa saber como usar esse dinheiro. Os sovinas não conhecem os limites adequados em matéria de dinheiro, mas mesmo aqueles que não são avarentos não conseguem compreender o seu uso. Então vem a resposta, evite o erro e seus preceitos se tornam desnecessários. Isso está errado, pois supor que a avareza é diminuída, que o luxo é confinado, que a imprudência é retida, e que a preguiça é estimulada pela espora, mesmo depois que os vícios são removidos, devemos continuar a aprender o que devemos fazer, e como devemos fazê-lo. 24. Nada, disse, será realizado aplicando conselhos sobre faltas mais graves. Não, e nem mesmo medicamentos podem dominar doenças incuráveis. No entanto, é usado em alguns casos como um remédio, em outros como um alívio. Nem mesmo o poder da filosofia universal, embora convoque toda sua força para o propósito, removerá da mão o que é agora uma doença teimosa e crônica. Mas a sabedoria, apenas porque ela não tem poder para curar tudo, não é incapaz de fazer curas. 25. As pessoas dizem, qual a vantagem a apontar o óbvio? Muito bom, pois às vezes conhecemos fatos sem prestar atenção neles. O conselho não é para ensinar, apenas simplesmente aguça a atenção e nos desperta, e concentra a memória e a impede de perder o controle. Deixamos passar muito do que está diante dos nossos próprios olhos. O conselho é, de fato, uma espécie de exhortação. A mente geralmente tenta ignorar mesmo aquilo que está diante de nossos olhos. devemos, portanto, impor a ela o conhecimento de coisas perfeitamente conhecidas. Pode-se repetir aqui o ditado de Calvo sobre Vatino 14. Vocês sabem que o suborno está acontecendo, e todos sabem que vocês sabem disso. 26. Você sabe que a amizade deve ser escrupulosamente honrada e, no entanto, você não a mantém honrada. Você sabe que um homem faz errado ao exigir a castidade de sua esposa, enquanto ele mesmo está com esposas de outros homens. Você sabe que, assim como sua esposa não deve ter relações com um amante, você também deve se relacionar com um amante, e ainda assim você não age de acordo. Portanto, você deve ser continuamente trazido a lembrar desses fatos, pois eles não devem estar no armazém, mas estar prontos para o uso. E o que quer que seja saudável deve ser frequentemente discutido e muitas vezes trazido à frente da mente, para que possa estar não apenas familiar a nós, mas também pronto para o uso. E lembre-se, também, de que, desta forma, o que é claro, muitas vezes se torna mais claro. 27. Mas se, vem a resposta, seus preceitos não são óbvios, você será obrigado a adicionar provas. Daí as provas e não os preceitos serão úteis. Mas a influência do BDL não pode ser útil, mesmo sem provas. É como as opiniões de um especialista jurídico, que são válidas mesmo que os motivos para elas não sejam entregues. Além disso, os preceitos que são dados são de grande peso em si mesmos, sejam eles narrados no tecido da canção ou condensados em provérbios de prosa, como a famosa sabedoria de Catão. Não compre o que você deseja, mas o que você deve ter. O que você não precisa. É caro mesmo um seitio 15. Ou aquelas respostas oraculares, como, 28. Seja econômico com o tempo. Conheça a ti mesmo. Você precisa ser informado do significado quando alguém lhe repete linhas como estas. Esquecer os problemas é a maneira de curá-los. A fortuna favorece os corajosos, mas o covarde fica pelo caminho. Inuriarum remedium est oblivio. Audentes fortuna euvat, pigeripsis biobstate. 16. Essas máximas não precisam de nenhum argumento especial. Elas vão direto às nossas emoções e nos ajudam simplesmente porque a natureza está exercendo sua função adequada. 29. A alma carrega dentro de si a semente de tudo o que é honrado. E esta semente é estimulada ao crescimento com selho, como uma faísca que ventilada a uma suave brisa desenvolve seu fogo natural. A virtude é despertada um toque, um choque. Além disso, há certas coisas que, embora na mente, ainda não estão prontas para serem aplicadas, mas começam a funcionar facilmente assim que são colocadas em palavras. Certas coisas se espalham em vários lugares, e é impossível que a mente não organizada organize-as em ordem. Portanto, devemos levá-las à unidade, e juntar-se a elas, para que elas possam ser mais poderosas e mais uma elevação para a alma. 30. Ou, se os preceitos não servem de nada, então todos os métodos de instrução devem ser abolidos e devemos nos contentar apenas com a natureza. Aqueles que mantêm esta visão não entendem que um homem é animado e rápido de inteligência, outro é lento e estúpido, e certamente alguns homens têm mais inteligência do que outros. A força do espírito é nutrida e continua crescendo preceitos. Ele acrescenta novos pontos de vista para aqueles que são inatos e corrige ideias depravadas. 31. Mas suponha, as pessoas replicam, que um homem não é possuidor de dogmas sólidos, como o conselho pode ajudá-lo quando é correntado dogmas viciosos. Nesse caso, com certeza, ele é libertado disso, pois sua disposição natural não foi esmagada, mas superada e mantida baixa. Mesmo assim, continua tentando se levantar de novo, lutando contra as influências que fazem o mal, mas quando ganha apoio e recebe ajuda de preceitos, cresce mais forte, desde que o problema crônico não tenha corrompido ou aniquilado o homem natural. Nesse caso, nem mesmo o treinamento que vem da filosofia, lutando com todas as suas forças, fará restauração. Que diferença, de fato, há entre os dogmas da filosofia e os preceitos, a menos que seja isso, que os primeiros são gerais e os últimos especiais. Ambos lidam com conselhos, um através do universal, o outro através do particular. 32. Alguns dizem, se alguém está familiarizado com dogmas justos e honestos, será superfluo aconselhá-lo. De jeito nenhum, pois essa pessoa realmente aprendeu a fazer coisas que deveria fazer, mas não vê com suficiente clareza quais são essas coisas. Pois somos impedidos de realizar ações dignas de louvor, não só nossas emoções, mas também falta de prática para descobrir as demandas de uma situação particular. Nossas mentes muitas vezes estão sob um bom controle e, no entanto, estão ao mesmo tempo inativas e inexperientes em encontrar o caminho do dever, e o conselho torna isso claro. 33. Mais uma vez, está escrito, retire todas as falsas opiniões relativas ao bem e ao mal, mas substitua as opiniões verdadeiras, então o conselho não terá função a executar. A ordem da alma pode, sem dúvida, ser estabelecida dessa maneira, mas estas não são as únicas maneiras. Pois, embora possamos deduzir provas apenas do que é o bem e o mal, no entanto, os preceitos têm seu próprio papel. A prudência e a justiça consistem em certos deveres, e os deveres são definidos preceitos. 34. Além disso, o julgamento quanto ao bem e ao mal se fortaleça ao seguir nossos deveres, e os preceitos nos conduzem para esse fim, pois ambos estão de acordo um com o outro. Nem os preceitos podem assumir a liderança, a menos que os deveres o seguirem. Observam sua ordem natural. Portanto, os preceitos são claramente os primeiros. 35. Preceitos, diz-se são inúmeros. Errado de novo, pois não são inúmeros no que diz respeito a coisas importantes e essenciais. Claro que há pequenas distinções, devido ao tempo, ou ao lugar, ou à pessoa, mas, mesmo nesses casos, existem preceitos que possuem uma aplicação geral. 36. Ninguém, no entanto, diz, cura-loucura preceitos e, portanto, também não cura a maldade. Há uma distinção, pois se você livrar um homem de insanidade, ele se torna sano novamente. Mas se removemos falsas opiniões, a visão de uma conduta prática não segue imediatamente. Mesmo assim, o conselho irá, no entanto, confirmar a opinião certa sobre o bem e o mal. E também é errado acreditar que os preceitos não são úteis aos loucos. Apesar de se só serem inúteis, os preceitos são uma ajuda para a cura. Tanto repreensão como castigo dominam um lunático. Note-se que aqui me referi a lunáticos cujo juízo é perturbado, mas não desesperadamente perdido. 37. Ainda assim, é objetado. As leis nem sempre nos fazem fazer o que devemos fazer. E o que mais são leis senão preceitos misturados com ameaças. Agora, antes de tudo, as leis não persuadem exatamente porque ameaçam. Preceitos. No entanto, em vez de coação, corrigem os homens com suplicas. Novamente, as leis amedrontam o homem a não cometer crime, enquanto os preceitos incitam o homem ao seu dever. Além disso, as leis também são de ajuda para a boa conduta. De qualquer forma, se instruírem e comandarem. 38. Neste ponto, eu não concordo com o Posedônio, que diz. Não creio que as leis de Platão deveriam ter os preâmbulos que lhes foram adicionados. 39. Pois uma lei deve ser breve, para que os não iniciados possam compreendê-la com mais facilidade. Deve ser uma voz, assim dizer, enviada do céu. Deve mandar, não debater. Nada me parece mais estúpido ou mais tolo do que uma lei com preâmbulo. Advirta-me, diga-me o que você deseja que eu faça. Não estou aprendendo, mas obedecendo. Mas leis moldadas desta maneira são úteis. Isso você notará que um Estado com as leis defeituosas terá defeitos morais. 39. Mas, disse, não são úteis em todos os casos. Bem, nem é a filosofia, e, no entanto, a filosofia não é tão ineficaz e inútil no treinamento da alma. Além disso, a filosofia não é a lei da vida. Admitamos, se quisermos, que as leis não servem, não é necessariamente verdade que o aconselhamento também não deva servir. Este motivo, você deve dizer que a consolação não serve, e a divertência, exortação, repreensão e elogio, uma vez que são todos variações de conselhos. E através de tais métodos que chegamos a uma condição perfeita da mente. 40. Nada é mais bem sucedido em trazer influências honrosas para suportar a mente, ou em endireitar o espírito vacilante que é propenso ao mal, do que a associação com homens bons. Pois a visão freia quente, a audição freia quente deles pouco a pouco penetra no coração e adquire a força dos preceitos. Somos realmente elevados apenas conhecer homens sábios, e alguém pode ser ajudado um grande homem, mesmo quando ele está em silêncio. 41. Eu não poderia facilmente dizer-lhe como isso nos ajuda, embora eu esteja certo do fato de ter recebido ajuda dessa maneira. Fedon 17 diz, certos animais pequenos não deixam dor quando nos picam, tão sutil é seu poder, tão enganoso no propósito de danos. A picada é revelada a um inchaço e, mesmo no inchaço, não há ferida visível. Essa também será sua experiência ao lidar com homens sábios. Você não descobrirá como ou quando o benefício vem para você, mas descobrirá que o recebeu. 42. Qual é o ponto desta observação? Você pergunta. É, que bons preceitos beneficiarão você tanto quanto bons exemplos. Pitágoras declara que nossas almas experimentam uma mudança quando entramos em um templo e contemplamos as imagens dos deuses face a face e aguardamos as declarações de um oráculo. 43. Além disso, quem pode negar que mesmo os mais inexperientes são efetivamente atingidos pela força de certos preceitos? Exemplo, tais provérbios breves, mas importantes como, nada em excesso, a mente gananciosa não é satisfeita nem um ganho. Você deve esperar ser tratado pelos outros como você mesmo os tratou. Recebemos um tipo de choque quando ouvimos tais palavras. Ninguém pensa em duvidar delas ou em perguntar que, tão fortemente, deveras, a mera verdade, não acompanhada explicações, nos atrai. 44. Se a reverência reina na alma e reprima o vício, que conselho não pode fazer o mesmo? Além disso, se a repreensão dá uma sensação de vergonha, que conselho não tem o mesmo poder, mesmo que usa preceitos nus? O conselho que ajuda a sugestão razão, que acrescenta o motivo de fazer uma coisa determinada e a recompensa que aguarda aquele que realiza e obedece a tais preceitos, é mais efetivo e se instala mais profundamente no coração. Se os comandos são úteis, também é o conselho. Mas se alguém é ajudado comandos, portanto, também é ajudado conselhos. 45. A virtude é dividida em duas partes, na contemplação da verdade e na conduta. O treinamento ensina contemplação, e a de moestação ensina a conduta. E a conduta correta pratica e revela a virtude. Mas se, quando um homem está prestes a agir, ele é ajudado com os selhos, ele também é ajudado pela de moestação. Portanto, se a conduta correta é necessária para a virtude, e se, além disso, a de moestação deixa clara a conduta correta, então a de moestação também é uma coisa indispensável. 46. Há dois fortes apoios para a alma. Confiar na verdade e convicção. Ambas são o resultado da de moestação. Pois os homens acreditam nelas, e quando a crença é estabelecida, a alma recebe grande inspiração e fica cheia de confiança. Portanto, a de moestação não é superflua. 46. Marco Agripa, um homem de grande alma, a única pessoa entre aquelas que as guerras civis levaram a fama e poder cuja prosperidade ajudou o Estado, costumava dizer que estava muito endividado com o provérbio. 47. Harmonia faz crescer as pequenas coisas. A falta de harmonia faz com que as coisas grandes apodreçam. 47. Ele considerava que havia se tornado o melhor dos irmãos e o melhor dos amigos em virtude desse ditado. E se os provérbios de tal tipo, quando aceitos intimamente pela alma, podem moldar essa mesma alma, que a seção da filosofia que consiste em tais provérbios não pode gozar de influência igual. A virtude depende em parte do treinamento e, em parte, da prática. Você deve aprender primeiro e, em seguida, fortalecer sua aprendizagem e ação. Se isso é verdade, não só as doutrinas da sabedoria nos ajudam, mas também os preceitos, que controlam e banem nossas emoções meio de uma espécie de decreto oficial. 48. É dito, a filosofia é dividida em conhecimento e estado de espírito. Pois quem aprendeu e entendeu o que deva fazer e evitar, não é um homem sábio até que sua mente seja metamorfoseada na forma daquilo que ele aprendeu. Este terceiro departamento, o de preceito, é composto de ambos os outros, de dogmas de filosofia e estado de espírito. Portanto, é superfluo no que diz respeito ao aperfeiçoamento da virtude. As outras duas partes são suficientes para esse propósito. 49. Sobre essa base, portanto, mesmo a consolação seria superflua, uma vez que isso também é uma combinação dos outros dois, assim como a exortação, a persuasão e até mesmo a própria prova. Pois a prova também se origina de uma atitude mental bem ordenada e firme. Mas, embora essas coisas resultem de um estado de mente sã, o estado sádio da mente também resulta delas, é, ao mesmo tempo, tanto o criador delas como o resultante delas. 50. Além disso, o que você menciona é a meta de um homem já perfeito, de alguém que atingiu o auge da felicidade humana. Mas obtenção dessas qualidades é lenta, e, entretanto, questões práticas. O caminho deve ser mostrado em benefício de alguém que ainda esteja longe da perfeição, mas que esteja fazendo progresso. Sabedoria sua própria força talvez descubra este caminho sem a ajuda da admoestação, pois ela trouxe a alma a um estágio onde esta pode ser impulsionada apenas na direção certa. Os personagens mais freagos, no entanto, precisam de alguém para precedê-los, para dizer, evite isso ou faça isso. 51. Além disso, se alguém aguarda o momento em que possa saber sozinho qual é a melhor linha de ação, algumas às vezes se desviará e, desviando-se, será impedido de chegar ao ponto em que é possível contentar-se consigo próprio. A alma deve, portanto, ser guiada no momento em que está se tornando capaz de se guiar. Os meninos estudam de acordo com a direção. Seus dedos são segurados e guiados outros para que possam seguir os contornos das letras. Em seguida, eles são obrigados a imitar uma cópia e alicerçar nela um estilo de caligrafia. Da mesma forma, a mente é ajudada se for ensinada de acordo com a direção. 52. Tais fatos provam que este departamento da filosofia não é supérfluo. A questão em seguida surge se esta parte sozinha é suficiente para tornar os homens sábios. O problema deve ser tratado no devido momento, mas no momento, omitindo todos os argumentos, não é claro que precisamos de alguém a quem possamos invocar como nosso mentor em oposição aos preceitos dos homens em geral? 53. Não há nenhuma palavra que atinja nossos ouvidos sem nos fazer mal. Somos feridos tanto bons desejos quanto maldições. As orações irritadas de nossos inimigos inculcam medos falsos em nós, e o carinho de nossos amigos nos prejudica seus desejos gentis. Pois esse carinho nos coloca a tatear bens que estão distantes, inseguros e vacilantes. Quando realmente podemos abrir o depósito de felicidades de casa? 54. Não nos permitimos, eu mantenho, viajar uma estrada direta. Nossos pais e nossos escravos nos atraem para o errado. Ninguém confina seus erros para si mesmo. As pessoas pulverizam insensatez entre os seus vizinhos, e recebem na sua vez. Esta razão, em um indivíduo, você encontra os vícios das nações, porque a nação os deu ao indivíduo. Cada um, ao corromper os outros, corrompe-se. O indivíduo embebe-lhe, em seguida, transmite, a maldade. O resultado é uma grande massa de maldade, porque o pior em cada pessoa separada é concentrada em uma massa. 55. Devemos, portanto, ter um guardião, assim dizer, para nos puxar continuamente pelo ouvido e dissipar rumores e protestar contra entusiasmos populares. Pois você está enganado se supor que nossas falhas são inatas em nós. Elas vieram de fora, foram empilhadas sobre nós. Isso, ao receber admoestações freia quentes, podemos rejeitar as opiniões que retinam sobre nossos ouvidos. 56. A natureza não nos alimenta com nenhum vício. Ela nos produziu em saúde e liberdade. Ela não colocou diante de nossos olhos nenhum objeto que pudesse atiçar em nós a coceira da ganância. Ela colocou ouro e prata debaixo de nossos pés, e ordenou que os pés pisoteassem e esmagassem tudo o que nos pise e esmaga. A natureza elevou nosso olhar para o céu e desejou que quiséssemos olhar para cima para contemplar suas obras gloriosas e maravilhosas. Ela nos deu o nascente e o pôr do sol, o curso giratório do mundo apressado que revela as coisas da terra ao dia e os corpos celestes de noite, os movimentos das estrelas, que são lentos se você os compara com o universo, mas mais rápido se você refletir sobre o tamanho das órbitas que descrevem com velocidade. Ela nos mostrou os sucessivos eclipses do sol e da lua, e outros fenômenos, maravilhosos por que ocorrem regularmente ou por que, causas súbitas, eles ajudam a ver, como trilhas noturnas de fogo, ou relâmpagos no céu aberto não acompanhado pelo som de trovões, ou colunas e vigas dos vários fenômenos de luzes. 57. Ela ordenou que todos esses corpos deveriam prosseguir acima de nossas cabeças, mas ouro e prata, com o ferro que, devido ao ouro e a prata, nunca traz a paz. Ela escondeu, como se fossem coisas perigosas para confiar a nossa guarda. Somos nós mesmos que os arrastamos para a luz do dia, para que possamos lutar eles. Somos nós mesmos que, cavalcando a terra super incumbente, extraímos as causas e ferramentas de nossa própria destruição. Somos nós mesmos que atribuímos nossas próprias faltas à fortuna e não coramos ao considerar como os mais elevados objetos aqueles que uma vez se encontravam nas profundezas da terra. 58. Você deseja saber quão fausto é o brilho que engana seus olhos? Na verdade, não há nada mais imundo mais envolvido na escuridão do que essas coisas da terra, afundadas e cobertas há tanto tempo na lama onde elas pertencem. É claro que elas são sujas. Elas foram transportadas em um longo e sombrio poço de mina. Não há nada mais feio que esses metais durante o processo de refinamento e separação do minério. Além disso, assista os próprios operários que devem lidar e peneirar a árida categoria de sujeira, o tipo que vem do fundo. Veja como besuntados e fuligem eles são. 59. E, no entanto, as coisas que eles lidam poluem a alma mais do que o corpo, e há mais impureza no dono da mina do que no trabalhador. Portanto, é indispensável que sejamos admoestados, que tenhamos algum defensor com mente reta e, em meio a todos os tumultos e sons discordantes da falsidade, ouçamos apenas uma voz. Mas qual voz será essa? Certamente, uma voz que, em meio a todo tumulto da busca de si mesmo, sussurra palavras saudáveis na orelha ensurdecida, dizendo, 60. Você não precisa ter inveja daqueles a quem as pessoas chamam de grandioso e afortunado. Os aplausos não precisam perturbar sua atitude serena e sua sanidade mental. Você não precisa se sentir enojado com seu espírito calmo porque você vê um grande homem vestido de roxo, protegido pelos conhecidos símbolos de autoridade. Você não precisa julgar o magistrado para quem o caminho é aberto como sendo mais feliz do que você. A quem o funcionário dele empurra da estrada. Se você exerce uma atividade lucrativa para si mesmo, e prejudicial a ninguém, limpe suas próprias falhas do caminho. 61. Há muitos que atearam fogo às cidades, que atacaram guarnições que permaneceram inexpugnáveis gerações e seguras várias eras, que criam montes tão altos como as paredes que são sitiando, e com arietes e catapultas destroem torres que foram criadas em uma altura maravilhosa. Há muitos que podem enviar suas colunas à frente e pressionar destrutivamente sobre a parte de trás do inimigo, que pode alcançar o grande gotejando com o sangue das nações. Mas mesmo esses homens, antes que pudessem conquistar seu inimigo, foram conquistados sua própria ganância. Ninguém suportou seu ataque, mas eles mesmos não podiam suportar o desejo de poder e o impulso à crueldade. No momento em que pareciam estar perseguindo outros, eles próprios estavam sendo perseguidos. 62. Alexandre foi perseguido ao infortúnio e despachado. Para países desconhecidos um desejo louco de destruir o território de outros homens. Você acredita que o homem estava em seus sentidos tanto que começou pela Grécia a devastação, a terra onde ele recebeu sua educação? Aquele que arrancou o mais caro tesouro de cada nação, exigindo que os espartanos fossem escravos, e que os atenienses ficassem quietos. Não contente com a ruína de todos os estados que Pelipa havia conquistado ou subornado à escravidão, derrubou várias comunas em diversos lugares e carregou suas armas em todo o mundo. Sua crueldade estava cansada, mas nunca cessou, como uma besta selvagem que rasgue em pedaços mais do que sua fome demanda. 63. Ele juntou muitos reinos em um único reino. 64. Gregos e persas temem o mesmo senhor. As nações que Dário tinha deixado livre se submeteram ao julgo. Ainda assim ele passa além do oceano e do sol, julgando o vergonhoso que ele desvie seu curso de vitória dos caminhos que Hercúles e Baco haviam pisado. Ele ameaça a própria violência da natureza. Ele não deseja ir, mas ela não pode ficar. Ele é como um peso que cai de cabeça. Seu percurso acaba apenas quando está imóvel. 64. Não foi virtude ou razão que persuadiu que Neopompeu participar de guerras estrangeiras e civis, era o desejo louco de sua glória e real. Agora ele atacou a Espanha e facção de Sertório, depois se retirou para acorrentar os piratas e subjugar os mares. Estas eram apenas desculpas e pretextos para ampliar seu poder. 65. O que o atraiu para a África, para o Norte, contra Mitridates, para a Armênia e todos os cantos da Ásia? Certamente era o desejo ilimitado de crescer, pois apenas em seus próprios olhos ainda não era suficientemente grande. E o que levou Caio César à destruição combinada de si mesmo e do Estado? Fama, egoísmo, e a definição de nenhum limite para primazia sobre todos os outros homens. Ele não podia permitir que uma única pessoa o ultrapassasse, embora o Estado permitisse que dois homens ficassem à cabeça. 66. Você acha que Caio Maril, que já foi cônsul, cortejou todos os seus perigos e inspiração da virtude quando matava os teltos e os cimbros, e perseguindo o jogurto através das regiões selvagens da África? Maril comandou exércitos. Ambição Maril. 67. Quando homens como esses estavam perturbando o mundo, eram eles mesmos perturbados, como ciclones que turbilhonam o que tomaram, mas que primeiro se turbilhonam a si mesmos e podem isso se atirar com toda a força, totalmente sem controle. Portanto, depois de causar tal destruição para os outros, eles sentem em seu próprio corpo a força ruinosa que lhes permitiu causar estragos para muitos. Você nunca deve acreditar que um homem possa se tornar feliz através da infelicidade de outro. 68. Devemos desvendar todos os casos que são forçados diante de nossos olhos e amontoados em nossos ouvidos. Devemos limpar nossos corações, pois eles estão cheios de conversa maligna. A virtude deve ser conduzida no lugar que estas ocuparam, uma espécie de virtude que pode erradicar a falsidade e as doutrinas que transgridam a verdade, ou possa nos separar da multidão, na qual confiamos demais e possa nos restaurar para a freio e são de opiniões sólidas. Pois esta é a sabedoria, um retorno à natureza e uma restauração à condição a qual os erros do homem nos conduziram. 69. É uma grande parte da saúde ter abandonado os conselheiros da loucura e ter fugido para longe de uma companhia que é mutuamente prejudicial. Para que você possa conhecer a verdade da minha observação, veja como é diferente a vida de cada indivíduo perante o público daquela de seu eu interior. Uma vida tranquila não dá, se só, lições de conduta correta. O campo não ensina uma vida simples, não, mas quando testemunhas e espectadores são removidos, as falhas que amadurecem em público calam fundo. 70. Quem veste o manto roxo para exibir os olhos de ninguém? Quem usa peitoral de ouro quando janta sozinho? Quem, enquanto se deita sob a sombra de uma árvore do campo, mostra na solidão o esplendor de seu luxo? Ninguém se torna elegante apenas para sua própria visão, ou mesmo para a admiração de alguns amigos ou parentes. Em vez disso, ele espalha seus vícios bem providos em proporção ao tamanho da multidão admiradora. 71. É assim, claquistas e testemunhas são agentes e irritantes de todas as nossas freaquezas. Você pode nos fazer cessar de desejar, se apenas nos faz deixar de nos exibir. Ambição, o luxo e o capricho precisam de um palco para agir. Você vai curar todos esses males se você procurar o isolamento. 72. Portanto, se a nossa morada estiver situada no meio de uma cidade, deve haver um conselheiro que esteja perto de nós. Quando os homens louvam grandes rendas, ele deve louvar a pessoa que pode ser rica com um patrimônio pequeno e que meça sua riqueza pelo uso que faz dela. Em face daqueles que glorificam a influência e o poder, deve, sua própria vontade, recomendar um tempo dedicado ao estudo, e uma alma que abandonou o externo e se encontrou. 73. Ele deve apontar pessoas, felizes na estimativa popular, que cambaleiam em suas invejadas alturas de poder, mas que estão consternadas e mantêm uma opinião muito diferente de si do que os outros detêm. O que outros acreditam ser elevado, é para eles um precipício completo. Isso, eles estão assustados e agitados sempre que olham para baixo o abrupto íngreme de sua grandeza, pois eles refletem que existem várias maneiras de cair e que o ponto mais alto é o mais escorregado. 74. Então eles temem aquilo para o qual se esforçaram, e a boa fortuna que os fez importantes aos olhos dos outros pesa mais sobre si mesmos. Então eles louvam o lazer banal e independência, eles odeiam o glamour e tentam escapar enquanto suas fortunas ainda não são prejudicadas. Então, finalmente, você pode vê-los estudando filosofia em meio ao seu medo, e caçando conselhos de qualidade quando suas fortunas dão errado. Estas duas coisas estão, assim dizer, em polos opostos. Boa fortuna e bom senso, é isso que somos mais sábios quando estamos em meio à diversidade. É a prosperidade que tira a integridade. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas, 13. Humorismo, ou moralismo, foi uma teoria sobre a constituição e funcionamento do corpo humano dotada pelos médicos e filósofos gregos e romanos. Essencialmente, essa teoria afirmava que o corpo humano era preenchido com quatro substâncias básicas, chamadas de os quatro humores, ou humores, o quais estão balanceados quando a pessoa está saudável. Todas as doenças e inaptidões resultavam do excesso ou da deficiência de um desses quatro humores. Os quatro humores eram identificados como bilis negra, bilis amarela, fleume e sangue. Os gregos e os romanos, e os estabelecimentos médicos posteriores da Europa Ocidental que adotavam e adaptavam a filosofia médica clássica, acreditavam que cada um desses humores poderia aumentar e diminuir no corpo, dependendo da dieta e da atividade. 14. Públio Vatínio foi um político da gente Vatínia da República Romana eleito consul em 47 a.C. Depois de terminado o seu mandato, Vatínio foi acusado formalmente Caio Livino Caldo de aceitar subornos. Utilizou uma oratória tão refinada que, no julgamento de Vatínio, foi interrompido no meio do discurso uma freiaze. Jurados, pergunto-lhe se irão condenar os suspeitos simplesmente pela eloquência do acusador. 15. Moeda referida também no Novo Testamento que tem o valor de um 16 de denário. Quantia é significante, coisa de pequeno valor. 16. Texto de Públio Sirius 17 Provavelmente referência a Fédon de Hélis, um filósofo grego. Fédon era nativo de Hélis, tendo sido capturado em guerra e vendido como escravo. Veio posteriormente a entrar em contato com Sócrates em Atenas, tendo este o libertado da escravatura. Mais tarde, regressou a Hélis, fundando uma escola filosófica, a Escola de Hélis. X.C.V. Sobre a utilidade dos princípios básicos Saudações de Sêneca e Lucilio. 1. Você continua pedindo-me para explicar sem adiamento um tópico que eu observei uma vez que deveria ser adiado até o momento apropriado e para informar-lhe. Carta. Se este departamento de filosofia que os gregos chamam de parainético 18 e nós, romanos, chamamos de preceptorial, é suficiente para nos dar uma sabedoria perfeita. Eu sei que você vai entender se eu me recusar a fazê-lo. Mas aceito o seu pedido de bom grado. Recuso a deixar o ditado comum perder o seu fundamento. Não peça aquilo que você desejaria não ter recebido. 2. Pois às vezes buscamos com esforço o que deveríamos recusar se fosse oferecido voluntariamente. Chame-se inconstância ou descaramento. 19. Devemos punir o hábito com pronta observância. Há muitas coisas que nós gostaríamos que os homens pensassem que desejamos, mas que realmente não desejamos. Um palestrante às vezes traz ao palco um enorme trabalho de pesquisa, escrito na letra mais minúscula e muito dobrado. Depois de ler uma grande parte, ele diz, eu vou parar, se desejarem, e surge um grito, leia mais, continue lendo. Dos lábios daqueles que estão ansiosos para que o palestrante libere o passo. Muitas vezes queremos uma coisa e oramos outra, sem contar a verdade nem mesmo aos deuses. Enquanto os deuses não ouvem, ou então se compadecem de nós. 3. Mas, sem predade, me vingarei e colocarei uma enorme carta sobre seus ombros. Sua parte, se você ler isso com relutância, pode dizer, eu trouxe esse fardo sobre mim mesmo. E pode classificar-se entre aqueles homens cujas esposas muito ambiciosas os deixam frenéticos. Ou aqueles que as riquezas assediam, ganha pelo suor extremo da testa. Ou aqueles que são torturados pelos títulos que eles procuraram todo tipo de dispositivo em trabalho. E todos os outros que são responsáveis seus próprios infortúnios. 4. Mas devo parar este preâmbulo e abordar o problema em questão. Os homens dizem, a vida feliz consiste na conduta correta. Os preceitos guiam para a conduta correta. Portanto os preceitos são suficientes para alcançar a vida feliz. Mas nem sempre nos orientam para a conduta correta. Isso ocorre somente quando a vontade é receptiva. E às vezes são aplicados em vão. Quando as opiniões erradas atormentam a alma. 5. Além disso, um homem pode agir corretamente sem saber que ele está agindo corretamente. Pois ninguém, exceto aquele treinado desde o início e equipado com uma razão completa, pode desenvolver proporções perfeitas. Entender quando deve fazer certas coisas e até que ponto. E em cuja companhia. E como. E que. Sem esse treinamento, um homem não pode esforçar-se com todo o seu coração ao que é honrado. Ou mesmo com firmeza ou alegria. Mas sempre estará olhando para trás e hesitando. 6. Também é dito, se a conduta honrosa resulta dos preceitos. Os preceitos são amplamente suficientes para a vida feliz. Mas a primeira dessas afirmações é verdadeira. Portanto a segunda também é verdadeira. Devemos responder a estas palavras que a conduta honrosa é, com certeza, provocada preceitos. Mas não apenas preceitos. 7. Então, vem a resposta. Se as outras artes se contentam com os preceitos, a sabedoria também estará contente com eles. Pois a própria sabedoria é uma arte de viver. E, no entanto, o piloto é feito preceitos que lhe dizem isso ou aquilo sobre como virar o leme. Colocar suas velas. Fazer uso de um vento justo. Bordejar. Fazer o melhor das brisas inconstantes e variáveis. Tudo da maneira correta. Outros artesãos também são exercitados preceitos. Portanto, os preceitos serão capazes de realizar o mesmo resultado no caso do nosso artesão na arte de viver. 8. Agora, todas essas artes estão preocupadas com as ferramentas da vida, mas não com a vida como um todo. Portanto, há muito para embaraçar essas artes e complicá-las, como a esperança, a ganância, o medo. Mas essa arte que profece ensinar a arte da vida não pode ser impedida a qualquer circunstância de exercer suas funções, pois sacode as complicações e atravessa os obstáculos. Gostaria de saber o quão diferente sua posição em relação às outras artes. No caso destas últimas, é mais perdoável errar voluntariamente ao invés de acidente. Mas, no caso da sabedoria, a pior fala é cometer o pecado deliberadamente. 9. Quero dizer algo assim, um estudioso se ruborizará a vergonha, não se ele cometer um erro gramatical intencionalmente, mas se o fizer involuntariamente. Se o médico não reconhecer que seu paciente está falecendo, é um praticante muito mais pobre do que se reconhecesse o fato e escondesse seu conhecimento. Mas, nesta arte de viver, um erro voluntário é mais vergonhoso. Além disso, muitas artes, sim e as mais liberais de todas, têm sua doutrina especial, e não apenas preceitos e conselhos. A profissão médica, exemplo, existem as diferentes escolas, de Hipócrates, de Asclepíades, de Temiso. 10. E, além disso, nenhuma arte que se preocupe com teorias pode existir sem suas próprias doutrinas. Os gregos chamam de dogmas, enquanto nós, romanos, podemos usar o termo doutrinas ou princípios, ou princípios adotados, como você encontrará em geometria ou astronomia. Mas a filosofia é tanto teórica como prática, contempla e, ao mesmo tempo, age. Você está realmente enganado se você acha que a filosofia não oferece nada além de ajuda mundana. Suas aspirações são mais altas do que isso. Ela chama, eu investigo todo o universo, nem estou satisfeita, me mantendo dentro de uma morada mortal, para dar conselhos favoráveis ou desfavoráveis. Os grandes assuntos convidam e estão bem acima de você. Nas palavras de Lucrécio, 11. Para ti, eu revelarei os caminhos do céu e os deuses, espalhando-se diante de teus olhos os átomos, de onde todas as coisas são trazidas ao nascimento, aumentado e promovido pelo poder criativo, e atingem a putrefação quando a natureza os expulsa. Filosofia, portanto, sendo teórica, deve ter suas doutrinas. 12. E que, porque nenhum homem pode realizar devidamente as ações certas, exceto aquele que tenha sido dotado da razão, que lhe permitirá, em todos os casos, cumprir todas as categorias de dever. Essas categorias ele não pode observar a menos que receba preceitos para cada ocasião, e não só pela da ocasião. Os preceitos se próprios são freacos e, assim dizer, sem raízes se forem prescritos às partes e não ao todo. São as doutrinas que nos fortalecerão e nos apoiarão em paz e calma, que incluirão simultaneamente a totalidade da vida e do universo em sua plenitude. Existe a mesma diferença entre doutrinas filosóficas e preceitos que existe entre elementos e membros. 20. Os últimos dependem do primeiro, enquanto os primeiros são a fonte do último e de todas as coisas. 13. As pessoas dizem. A sabedoria antiga aconselhava apenas o que se deveria fazer e evitar, e o que no entanto, os homens de tempos passados eram homens muito melhores. Quando os eruditos apareceram, os sábios tornaram-se raros. Dessa forma, a freanca e simples virtude foi transformada em conhecimento escondido e astuto. Somos ensinados a debater e não a viver. 14. Claro, como você diz, a sabedoria antiga, especialmente em seus primórdios, era imperfeita, mas também as outras artes, nas quais a destreza desenvolveu com o progresso. Nem naqueles dias havia necessidade de curas cuidadosamente planejadas. A maldade ainda não havia chegado a um ponto tão alto, ou se espalhado tão amplamente. Os vícios simples podiam ser tratados com curas simples. Agora, no entanto, precisamos de defesas erguidas com todo cuidado, causa dos poderes mais fortes pelos quais somos atacados. 15. A medicina consistiu-se uma vez no conhecimento de algumas ervas, para impedir o fluxo de sangue ou para curar feridas. Então, graduamente, atingiu seu estágio atual de complexa variedade. Não é de admirar que, nos primeiros dias, o medicamento tivesse menos a fazer. Os corpos dos homens ainda eram sólidos e fortes. Sua alimentação era leve e não estragada pela arte e pelo luxo. Pois então começamos a procurar pratos não para remoção, mas para o despertar do apetite. Inventamos inúmeros molhos para estimular a gula. Então, o que antes era alimento para um homem faminto tornou-se um fardo para o estômago cheio. 16. Daí vem palidez, e um tremor de músculos encharcados pelo vinho, e uma magreza repulsiva, devido à indigestão e não à fome. Dessa forma, pequenos passos cambaleantes e uma marcha incerta como a de embriaguez. Daí hidropesia 21, espalhando sob toda a pele, e a barriga crescendo para uma pança através de um hábito de consumir mais do que pode. Daí a equiterícia, os semblantes descoloridos e os corpos que se apodrecem dentro, e os dedos que se tornam nodosos quando as articulações se endurecem e os músculos entorpecidos e sem poder de sensação, e a palpitação do coração. 17. Que razão eu menciono tonturas? Ou falar de dor nos olhos e na orelha, como chão e dor no cérebro febril e úlceras internas em todo o sistema digestivo? Além disso, existem inúmeros tipos de febre, algumas agudas em sua malignidade, outras nos arrasando com danos sutis. 18. Que devo mencionar as outras doenças inumeráveis, as torturas que resultam de uma vida luxuosa. Os homens costumavam estar livres de tais males, porque eles ainda não haviam diminuído sua força pela indulgência, porque eles tinham controle sobre si mesmos e proviam suas próprias necessidades. Eles enrijeceram seus corpos pela labuta e pelo trabalho real, cansando-se correndo ou caçando ou cultivando a terra. Eles eram revigorados comida da qual apenas um homem faminto poderia ter prazer. Isso, não havia necessidade de todas as nossas poderosas parafernálias médicas, de tantos instrumentos e caixas de pílulas. Razões simples, eles gozavam de uma saúde simples. Foi necessário um percurso elaborado para produzir doenças elaboradas. 19. Note o número de coisas. Tudo a passar uma única garganta, que o luxo mistura, depois de devastar a terra e o mar. Tantos pratos diferentes certamente devem estar em desacordo. Eles são unidos fortemente e são digeridos com dificuldade, cada um acotovelando o outro. E não é de admirar que as doenças resultantes de alimentos variados sejam diversas e variadas. Deve haver um transbordamento quando tantas combinações não naturais se misturam. Isso, há tantas maneiras de estar doente quanto há de viver. 20. O ilustre fundador da guilda e da profissão da medicina 22 observou que as mulheres nunca perdiam os cabelos nem sofreiam dor nos pés. E, no entanto, hoje em dia elas ficam sem cabelos e são afligidas pela gota. Isso não significa que o físico da mulher tenha mudado, mas que tenha sido conquistado. Ao competir em urgências masculinas, elas também competem pelos males dos quais os homens são herdeiros. 21. Elas dormem tão tarde e bebem tanto licor quanto eles. Elas desafiam os homens na luta e na bebedeira. Elas não são menos dadas ao vômito de estômagos distendidos e, assim, descarregando todo o vinho novamente, nem estão atrás dos homens em consumir gelo, como um alívio para suas digestões febris. E elas mesmo igualam os homens em suas paixões, embora tenham sido criadas para sentir amor passivamente. Elas inventam as variedades mais impossíveis de não-castidade. E na companhia dos homens eles fazem o papel dos homens. Que maravilha, então, que possamos checar a declaração do melhor e mais experiente médico. Quando tantas mulheres são carecas e sofreem de gota, causa de seus vícios, as mulheres deixaram de merecer os privilégios de seu sexo. Elas renegaram sua natureza feminina e, portanto, estão condenadas a sofrer as doenças dos homens. 22. Os médicos da antiguidade não sabiam nada sobre a prescrição de nutrientes freaquentes e o sustento do pulso freaco com vinho. Eles não entendiam a prática da sangria e de aliviar as queixas crônicas com banhos de vapor. Eles não entendiam como, ao enfaixar os tornozelos e os braços, convocar as partes externas à força que havia se refugiado ao centro. Eles não eram obrigados a buscar muitas variedades de alívio, porque as variedades de sofreimento eram muito poucas em número. 23. Hoje em dia, no entanto, a que tapa os males da doença estão avançados? Este é um juro que pagamos pelos prazeres que desejamos além do que é razoável e correto. Você não precisa imaginar que as doenças estão além da conta. Conte os cozinheiros. Todos os interesses intelectuais estão em suspenso. Aqueles que seguem conferências de cultura em salas vazias, em lugares afastados. Os salões do professor e do filósofo estão desertos. Mas que multidão nos cafés! Quantos jovens assediam as cozinhas de seus amigos glutões? 24. Não devo mencionar as tropas de meninos sem fortuna que devem suportar outros tratamentos vergonhosos depois que o banquete acaba. Não devo mencionar as tropas de catamitas. 23. Classificadas de acordo com a nação e a cor, que devem ter a mesma pele lisa e a mesma maneira de vestir os cabelos. De modo que nenhum menino com madeixas lisas possam ficar entre os de cabelos encaracolados. Nem devo mencionar a confusão de padeiros, e o número de garçons que em um determinado aviso correm para transportar os pratos. Oh, deuses! Quantos homens trabalham para divertir uma única barriga? 25. O que? Você imagina que esses cogumelos, o veneno do gourmet, não causam maldade em segredo, mesmo que não tenham tido efeito imediato. O que? Você acha que sua neve de verão não endurece o tecido do fígado? O que? Você acha que aquelas ostras, uma comida gosmenta engordada em lodo, não sobrecarregam com o peso da lama? O que? Você não acha que o chamado molho das províncias, o extrato suntoso de peixe venenoso, queima o estômago com sua putrefação salgada? O que? Você acha que os pratos corrompidos que um homem engole quase queimando do fogo da cozinha são apagados no sistema digestivo sem fazer mal? Quão repugnantes, e quão insalubres são os seus arrotos, e como os homens ficam enojados consigo mesmos quando respiram os vapores do dia de ontem. Você pode ter certeza de que a comida deles não está sendo digerida, mas está apodrecendo. 26. Lembro-me de ter ouvido uma fofoca sobre um prato notório em que tudo do qual os gourmetes adoram era amontoado um restaurante que estava rapidamente entrando em bancarrota. Havia dois tipos de mexilhões e as ostras aparadas na linha onde são comestíveis, separadas a intervalos ou oriços do mar. O todo estava flanqueado, tainhas cortadas e servidas sem as espinhas. 27. Nestes nossos dias estamos envergonhados de alimentos separados. As pessoas misturam muitos sabores em um. A mesa de jantar faz o que o estômago deveria fazer. Eu vislumbro em seguida que a comida será servida já mastigada. E quão longe disso estamos quando separamos conchas e ossos e o cozinheiro executa o trabalho dos dentes. Eles dizem, é muito difícil levar nossos luxos um a um. Deixe-nos ter tudo servido ao mesmo tempo e misturado com o mesmo sabor. Que eu deveria me contentar com um único prato. Vamos ter muitos chegando ao mesmo tempo. As delícias de vários cursos devem ser combinadas e confundidas. 28. Aqueles que costumavam declarar que isso era feito para exibição e notoriedade devem entender que não é feito para exibição, mas que a moblação é o nosso senso de dever. Deixe-nos ter, ao mesmo tempo, embebidos no mesmo molho, pratos que costumam ser servidos separadamente. Não há diferença. Deixe as ostras, os oriços do mar, os crustáceos e os salmonetes serem misturados e cozidos no mesmo prato. Nenhum alimento vomitado pode ser mais misturado que tal caos. 29. E como a comida em si é complicada, de modo que as doenças resultantes são complexas, inexplicáveis, múltiplas, variadas, os medicamentos começaram a fazer campanha contra eles de muitas maneiras e muitas regras de tratamento. Agora, eu declaro que mesmo a afirmação se aplica à filosofia. Era mais simples porque os pecados dos homens eram em menor escala e podiam ser curados com pequena dificuldade. No entanto, em face de todos esta inversão moral, os homens não devem deixar nenhum remédio não experimentado. E seria possível que essa praga fosse então superada. 30. Estamos loucos, não apenas individualmente, mas a nível nacional. Evitamos homicídio culposo e assassinatos isolados. Mas e a guerra e o tão voraz crime de matar povos inteiros? Não há limites para nossa ganância, nenhuma para nossa crueldade. E enquanto esses crimes forem cometidos escondido em indivíduos, eles são menos prejudiciais e menos portentosos. Mas as crueldades são praticadas de acordo com atos do Senado e da Assembleia Popular, e o público é convidado a fazer o que é proibido ao indivíduo. 31. Ações que seriam punidas com a morte quando cometidas em particular, são louvadas nós, porque os generais uniformizados as realizaram. O homem, naturalmente a classe de ser vivo mais gentil, não tem vergonha de se deleitar com o sangue dos outros, de fazer guerra e de encaminhar seus filhos à guerra, quando as feras e os animais selvagens mantêm a paz uns com os outros. 32. Contra esta loucura excessiva e disseminada a filosofia tornou-se uma questão do maior esforço, e tomou forças em proporção às forças ganhas pela oposição. Costumava ser fácil repreender os homens que eram escravos da bebida e que procuravam comida da mais luxuosa. Não seria exigido um esforço poderoso para trazer o espírito de volta à simplicidade de onde apenas a pouco partira. Mas agora é preciso a mão rápida, ao mestre artesão. Nunca manibus rapidis opus este. Nunca arte magistral.2433. Os homens procuram prazer de todas as fontes. Nenhum vício permanece dentro dos limites. O luxo é precipitado em ganância. Estamos impressionados com o esquecimento daquilo que é honroso. Nada de valor é atraente, é viu? O homem, um objeto de reverência aos olhos do homem, agora é abatido brincadeira e esporte. E aqueles que costumavam acreditar ser profano treinar com o propósito de infligir feridas, estão expostos e indefesos. E é um espetáculo satisfatório ver um homem feito um cadáver. 34. Em meio a esta condição de inversão da moral, é necessário algo mais forte do que o habitual, algo que sacuda esses males crônicos, a fim de erradicar uma crença profunda em ideias erradas. A conduta deve ser regulada a doutrinas. É somente quando adicionamos preceitos, consolo e encorajamento a estes, que podem prevalecer, se só são ineficazes. 35. Se nos fôssemos segurar os homens firmemente atados e os afastarmos dos males que os agarraram firmemente, eles deveriam aprender o que é maligno e o que é bom. Eles deveriam saber que tudo, exceto a virtude, muda seu nome e se torna hora bom e hora ruim. Assim como o principal vínculo de união do soldado é seu juramento de fidelidade, seu amor à bandeira, e seu horror à deserção. E assim como, após essa etapa, outros deveres podem ser facilmente exigidos dele, e confiança dada a ele uma vez o juramento ter sido administrado, assim é com aqueles que você traz para a vida feliz. Os primeiros fundamentos devem ser colocados, e a virtude trabalhada nesses homens, que sejam mantidos uma espécie de adoração supersticiosa da virtude, que eles a amem, deixe-os desejar viver com ela e se recusarem a viver sem ela. 36. Mas o que, então, dizem? Certas pessoas não ganharam caminho para excelência sem treinamento complicado. Não fizeram grandes progressos obedecendo apenas preceitos básicos, muito verdadeiro, mas seus temperamentos eram propícios, e eles roubaram a salvação pelo caminho. Pois assim como os deuses imortais não aprenderam a virtude tendo nascido com a virtude completa e contendo em sua natureza a essência do bem traço mesmo assim certos homens estão equipados com qualidades incomuns e alcançam-se um longo aprendizado que normalmente é uma questão de ensino, acolhendo coisas honestas assim que as ouvem. Isso, as mentes escolhidas se apoderam rapidamente da virtude, ou então a produzem dentro de si mesmas. Mas seu companheiro estúpido e lento, que é prejudicado os seus maus hábitos, deve ter essa ferrugem da alma incessantemente esfregada. 37. Agora, assim como o primeiro tipo, que está inclinado para o bem, pode ser elevado às alturas com mais rapidez. Também os espíritos mais freacos podem ser auxiliados e libertados de suas opiniões malignas se confiarmos a eles os princípios aceitos da filosofia, e você pode entender o quão essencial são esses princípios da seguinte maneira. Certas coisas se afundam em nós, tornando-nos preguiçosos de certa forma, e precipitados de outras. Essas duas qualidades, a de imprudência e a outra de preguiça, não podem ser controladas ou despertadas, a menos que removamos suas causas, que são admiração equivocada e medo confuso. Enquanto estivermos obcecados tais sentimentos, você pode nos dizer, você deve se dever ao seu pai, isso para seus filhos, isso para seus amigos, isso para seus convidados, mas a ganância sempre nos impedirá, não importa como tentemos. Um homem pode saber que ele deve lutar seu país, mas o medo o dissuadirá. Um homem pode saber que ele deve suar sua última gota de energia em favor de seus amigos, mas o luxo irá proibir. Um homem pode saber que manter uma amante é o pior tipo de insulto para sua esposa, mas a luxúria o levará na direção oposta. 38. Portanto, não servirá dar preceitos, a não ser que você primeiro remova as condições que possam prejudicar os preceitos. Não servirá nada mais do que colocar as armas ao seu lado e se aproximar do inimigo sem ter as mãos livres para usar essas armas. A alma, para lidar com os preceitos que oferecemos, deve primeiro ser liberada. 39. Suponha que um homem aja como deveria, ele não pode se manter assim de forma contínua ou consistente, já que não saberá o motivo de tal forma de agir. Parte de sua conduta resultará corretamente fortuna ou prática, mas a sua mão não há nenhuma regra pelo qual possa regular seus atos, e em que possa confiar para lhe dizer se o que faz está certo. Aquele que é bom simples acaso não dá garantia de manter esse caráter para sempre. 40. Além disso, os preceitos talvez o ajudem a fazer o que deve ser feito, mas eles não o ajudarão a fazê-lo da maneira correta, e se eles não o ajudam a esse fim, eles não o conduzem à virtude. Eu admito a você que, se admoestado, um homem fará o que deveria, mas isso não é suficiente, já que o crédito reside, não na ação real, mas na forma como é feito. 41. O que é mais vergonhoso do que uma refeição que come a renda mesmo de um cavaleiro? Ou o que é tão digno da condenação do censor como sempre saciar a si mesmo e seu homem interior, se posso falar como os glutões? E, no entanto, muitas vezes um jantar inaugural 25 custa o homem mais cuidadoso 1 milhão de 6 terços. 26. A própria soma é vergonhosa se gasta na gula, mas é irrepreensível se gasta para honrar o cargo, pois não é luxo, mas uma despesa sancionada pelo costume. 42. Um salmonete de tamanho monstruoso foi apresentado ao imperador Tibério. Dizem que pesava 4,5 kg. Tibério ordenou que fosse enviado para o mercado de peixe e colocado à venda. Observando, eu vou ser tomado inteiramente surpresa. Meus amigos, se Apício 27 ou Otávio não comprar esse salmonete, o palpite tornou-se realidade além de expectativa. Os dois homens o disputaram, e Otávio ganhou, adquirindo assim uma grande reputação entre os seus íntimos porque comprou 5 mil 6 terços um peixe que o imperador havia vendido e que até Apício não conseguiu comprar. Pagar tal preço foi vergonhoso para Otávio, mas não para o indivíduo que comprou o peixe para presenteá-lo a Tibério. Embora eu também estivesse inclinado a culpar o último também, mas, de qualquer modo, admirava um presente do qual pensava ser digno de César. Quando as pessoas se sentam ao lado da cama de seus amigos doentes, nós honramos seus motivos. 43. Mas, quando as pessoas fazem isso com o objetivo de alcançar um legado, são como abutres à espera de carniça. O mesmo ato pode ser vergonhoso ou honorável. O propósito e a maneira fazem toda a diferença. Agora, cada um de nossos atos será honrado se declararmos fidelidade para honrar e julgar a honra e seus resultados sejam o único bem que pode cair na fortuna do homem, pois outras coisas só são temporariamente boas. 44. Penso, então, que deve haver profundamente implantado uma firme crença que se aplicará à vida como um todo. É o que eu chamo de doutrina. E, como essa crença é, assim serão nossos atos e nossos pensamentos. Como nossos atos e nossos pensamentos são, então nossa vida será. Não é suficiente, quando um homem está organizando sua existência como um todo, lhe dar conselhos sobre detalhes. 45. Marco Brutus, no livro que lhe tem intitulado sobre o dever, dá muitos preceitos a pais, filhos e irmãos. Mas ninguém fará seu dever como deveria, a menos que tenha algum princípio ao qual possa basear sua conduta. Devemos colocar diante de nossos olhos o objetivo do bem supremo, para o qual devemos lutar, e para o qual todos os nossos atos e palavras devem ter referência. Assim como os marinheiros devem orientar seu curso de acordo com uma certa estrela. 46. A vida sem ideais é errática. Assim que um ideal deve é configurado, as doutrinas começam a ser necessárias. Tenho certeza de que você admitirá que não há nada mais vergonhoso do que uma conduta incerta e vacilante, do que o hábito de um recuo receoso. Esta será a nossa experiência em todos os casos, a menos que retiremos o que segure o espírito e obstrua e evite o que descubra e tente com todas as suas forças. 47. Preceitos são geralmente ditos sobre como os deuses devem ser adorados. Mas vamos proibir que as lâmpadas sejam iluminadas no sábado, já que os deuses não precisam de luz, nem os homens apreciam a fuligem. Permitamos que os homens ofereçam saudações matutinas e se aglomerem nas portas dos templos. As ambições mortais são atraídas tais cerimônias. Mas Deus é adorado àqueles que realmente o conhecem. Permita-nos proibir trazer toalhas e raspadores de carne para Júpiter, e oferecer espelhos para Juno, pois Deus não busca servos. Claro que não. Ele mesmo faz serviço à humanidade. Em todos os lugares e a tudo Deus sempre está à mão para ajudar. 48. Embora um homem ouça quais limites deve observar em sacrifício, é. Até onde deve se afastar de superstições onerosas, ele nunca fará progresso. Suficiente até que tenha concebido uma ideia correta de Deus, referindo-os e a ele como alguém que possui todas as coisas, e atribui todas as coisas, é. As concede sem preço. 49. E que razão os deuses têm feito ações de bondade? É a sua natureza. Quem pensa que não estão dispostos a fazer mal? Está errado. Eles não podem fazer mal. Eles não podem receber ou infligir ferimentos, pois causar dano está na mesma categoria que sofrer danos. A natureza universal, toda gloriosa e toda bonita, tornou-se incapaz de infligir malhas àqueles que retirou do perigo do mal. 50. O primeiro caminho para adorar os deuses é acreditar nos deuses, ao lado de reconhecer sua majestade, reconhecer sua bondade sem a qual não há majestade. Além disso, para saber que eles são comandantes supremos no universo, controlando todas as coisas pelo seu poder e agindo como guardiões da raça humana, mesmo que às vezes não sejam conscientes do indivíduo. Eles não dão nem têm o mal, mas eles castigaram e restringem certas pessoas e impõem penalidades, e às vezes punem ao conceder o que parece bom externamente. Você ganharia os deuses. Então seja um bom homem. Quem os imita, está adorando-os suficientemente. 51. Então vem o segundo problema. Como lidar com homens? Qual o nosso propósito? Que preceitos oferecemos? Devemos pedir que se abstenham de derramar sangue? Que pequena coisa não é prejudicar alguém a quem você deveria ajudar. É realmente digno de grandes elogios, quando o homem trata o homem com bondade. Devemos aconselhar esticar a mão para um marinheiro naufregado, ou apontar o caminho para o viajante, ou compartilhar uma migalha com o faminto. Sim, se eu puder apenas lhe dizer primeiro tudo o que deve ser concedido ou retido. Entretanto, posso estabelecer para a humanidade uma regra, curta, para os nossos deveres nas relações humanas. 52. Tudo o que você vê, o que abrange Deus e o homem, é um, somos partes de um grande corpo. A natureza nos produziu relacionados uns com os outros, já que ela nos criou da mesma fonte para o mesmo fim. Ela engendrou em nós um afeto mútuo, e nos fez propensos a amizades. Ela estabeleceu equidade e justiça, de acordo com a sua decisão. É mais lamentável cometer do que sofrer lesões. Meio de suas ordens, deixe nossas mãos estarem prontas para tudo o que precisa ser ajudado. 53. Deixe este verso penetrar seu coração e nos seus lábios. Eu sou um homem, e nada no lote do homem eu considero estrangeiro para mim. Homo sum, o manino e o amia e num puto. 28. Deixe-nos possuir coisas em comum. O nascimento é nosso em comum. Nossas relações um com o outro são como um arco de pedra, que colapsaria se as pedras não se apoiassem mutuamente, e fossem mantidas exatamente essa via. 54. Em seguida, depois de considerar deuses e homens, vejamos como devemos fazer uso das coisas. É inútil que possamos ter preceitos, a menos que comecemos refletir sobre a opinião que devemos ter em relação a tudo. Acerca da pobreza, riqueza, renome, desgraça, cidadania, exílio. Deixe-nos banir o rumor e definir um valor em cada coisa, perguntando o que é e não o que é chamado. 55. Passemos agora a uma consideração das virtudes. Algumas pessoas nos aconselharão a avaliar altamente a prudência, apreciar a bravura, e ter mais próximo, se possível, a justiça do que todas as outras qualidades. Mas isso não nos fará bem, se não sabemos o que é virtude, seja simples ou composta, seja uma ou mais do que uma, se suas partes estão separadas ou entrelaçadas umas com as outras, se aquele que tem uma virtude também possui as outras virtudes, e apenas quais são as distinções entre elas. 56. O carpinteiro não precisa perguntar sobre sua arte à luz de sua origem ou de sua função, mais do que um artista de pantomima precisa perguntar sobre a arte de dançar. Se essas artes se entendem, nada falta, pois não se referem à vida como um todo. Mas a virtude significa o conhecimento de outras coisas além de si mesma. Se quisermos aprender a virtude, devemos aprender tudo sobre a virtude. 57. A conduta não terá razão, a menos que a vontade de agir seja correta, pois esta é a fonte de conduta. Nem, novamente, a vontade estará certa sem uma atitude correta da mente, pois esta é a fonte da vontade. Além disso, essa atitude de espírito não será encontrada mesmo no melhor dos homens, a menos que tenha aprendido as leis da vida como um todo e tenha elaborado um julgamento adequado sobre tudo e, a menos que tenha reduzido os fatos a um padrão de verdade. A paz mental é desfriutada apenas àqueles que alcançaram um padrão de julgamento fixo e imutável. O resto da humanidade continuamente vaza e flui em suas decisões, flutuando em uma condição onde eles alternadamente rejeitam as coisas e as buscam. 58. E qual é a razão para isso jogar de um lado para o outro? É porque nada é claro para eles, porque eles usam o critério mais inseguro. Rumor. Se você quiser sempre desejar a mesma coisa, você deve desejar a verdade. Mas não se pode alcançar a verdade sem doutrinas. As doutrinas abraçam toda a vida. As coisas boas e más, honestas e vergonhosas, justas e injustas, obedientes e desleais, as virtudes e a prática delas, a posse de confortos, valor e respeito, saúde, força, beleza, agilidade dos sentidos. Todas essas qualidades exigem quem seja capaz de avaliá-las. A pessoa deve ser concedido saber qual o valor de cada objeto ser classificado na lista. 59. Vezes. Você é enganado e acredita que certas coisas valem mais do que seu real valor. Na verdade, você é enganado pois acha que devo valorar em mera moeda aquelas coisas que nós, homens, consideramos valer mais traço exemplo, riqueza, influência e poder. Você nunca entenderá isso, a menos que tenha investigado o padrão real pelo qual essas condições são relativamente avaliadas. Como as folhas não podem prosperar meio de seus próprios esforços, mas precisam de um ramo ao qual elas possam se apegar e de onde possam tirar a seiva, então seus preceitos, quando levados sozinhos, desaparecem. Eles devem ser enxertados em uma escola de filosofia. 60. Além disso, aqueles que eliminam as doutrinas não entendem que essas doutrinas são provadas pelos próprios argumentos através dos quais eles dão para refutá-las. Pois o que esses homens estão dizendo? Eles estão dizendo que os preceitos são suficientes para desenvolver a vida e que as doutrinas da sabedoria são supérfluas. E, no entanto, esse próprio enunciado deles ama a doutrina. Como se eu devesse agora observar que é preciso dispensar os preceitos com o fundamento de que eles são supérfluos, que é preciso fazer uso de doutrinas e que nossos estudos devem ser direcionados exclusivamente para esse fim. Assim, pela minha própria afirmação de que os preceitos não devem ser levados a sério, eu estaria proferindo um preceito. 61. Existem alguns assuntos em filosofia que precisam de admoestação. Há outros que precisam de prova. E uma grande prova, também, porque eles são complicados e dificilmente podem ser esclarecidos com o maior cuidado e a maior habilidade dialética. Se as provas forem necessárias, também são doutrinas. As doutrinas deduzem a verdade meio do raciocínio. Alguns assuntos são claros e outros são vagos. Aqueles que os sentidos e a memória podem abraçar são claros. Aqueles que estão fora do alcance deles são vagas. Mas a razão não é satisfeita a fatos óbvios. Sua função mais alta e mais nobre é lidar com coisas ocultas. As coisas escondidas precisam de prova. A prova não pode vir sem doutrinas. Portanto, doutrinas são necessárias. 62. O que leva a um acordo geral, e semelhante a um perfeito. É uma crença segura em certos fatos. Mas, se, sem essa garantia, todas as coisas estão à deriva em nossas mentes, então as doutrinas são indispensáveis. Pois elas dão às nossas mentes os meios de uma decisão inabalável. 63. Além disso, quando aconselhamos um homem a considerar seus amigos tão altamente como a si mesmo, para refletir que um inimigo pode se tornar um amigo, a estimular o amor no amigo e a placar o ódio no inimigo, acrescentamos, isso é justo e honroso. Agora, o elemento justo e honroso em nossas doutrinas é abraçado pela razão. Portanto, a razão é necessária, pois sem elas doutrinas também não podem existir. 64. Mas vamos unir as duas. Pois, de fato, os ramos são inúteis sem suas raízes, e as raízes são fortalecidas pelos ramos que produziram. Todos podem entender quão úteis são as mãos. Elas, obviamente, nos ajudam. Mas o coração, a fonte do crescimento, do poder e do movimento das mãos, está escondido. E posso dizer o mesmo sobre os preceitos. Eles são manifestos, enquanto as doutrinas da sabedoria estão escondidas. E como somente os iniciados conhecem a ação mais sagrada dos ritos, então, na filosofia, as verdades ocultas são reveladas apenas aos que são membros e foram admitidos nos ritos sagrados. Mas os preceitos e outros assuntos são familiares mesmo para os não iniciados. 65. Posidônio sustenta que não só a dação de preceitos, mas mesmo a persuasão, a consolação e o encorajamento são necessários. Para isso, ele acrescenta a investigação das causas. Ele observa que também será útil ilustrar cada virtude particular. Esta ciência posidônio chama etologia, enquanto outros a chamam de caracterização. Dá os sinais e as marcas que pertencem a cada virtude e vício, de modo que, meio deles, a distinção pode ser feita entre coisas semelhantes. 66. Sua função é a mesma que a do preceito. Pois aquele que profere preceitos diz, se você quiser ter autocontrole, haja assim e assim. Aquele que ilustra, diz, o homem que haja assim e assim, e se abstém de certas outras coisas, possui autocontrole. Se você perguntar qual é a diferença aqui, digo que uma pessoa dá os preceitos da virtude, a outra dá a sua personificação. Essas ilustrações, ou, para usar um termo comercial, essas amostras, têm, eu confesso, uma certa utilidade. Basta colocá-las à exposição com boas recomendações, e você encontrará homens para copiá-las. 67. Você, exemplo, julgaria ser útil ter evidências para que você reconhecesse um cavalo de puro sangue e não fosse enganado em sua compra ou desperdiçasse seu tempo um animal inferior. Mas quanto mais útil é conhecer as marcas de uma alma insuperável, marcas que alguém pode apropriar de outro para si mesmo. 68. Imediatamente, o potro de raça pura pisa a terra, marchando com um passo animado. É o primeiro a caminho e atravessar os rios de peito aberto com ousadia. Confia na ponte desconhecida, não temendo estrondo vazio. Seu pescoço elevado e cabeça ágil, barriga curta e costas fortes. Seu peito com espírito exibe seus nervos. Ponto então. Se a guerra ressoa ao longe não pode descansar, mas pica os ouvidos com os membros curiosos, reunindo-os sob suas narinas. Espirala fogo. Continue pecoris generos e pulus em arvisatius ingriditore etimolia crura reponit. Primus etirivim etfluvius temptari minantis aldete etignotus cesi comitere ponti, necvanus orretis treptus. Iliardua cervix argutunc caput, brevis avus obesaciterga, luxuriate quitoris animosum pectus. Ponto turn, sequassonun procuarmu dederunt, stariloconecite, micati auribus et tremit artus conlectunc premes volvit subnaribus ignem. 2969. A descrição de Virgílio, embora se refira a outra coisa, poderia perfeitamente ser o retrato de um homem corajoso. De qualquer forma, eu mesmo não deveria selecionar nenhum outro simile para um herói. Se eu tivesse que descrever Catão, que estava desesperado no meio da guerra civil, que primeiro atacou os exércitos que já marchavam para os Alpes, que mergulhou de frente no conflito civil, esse é exatamente o tipo de expressão e atitude que eu deveria dar a ele. 70. Certamente, ninguém poderia marchar com um passo animado do que aquele que se levantou contra César e Pompeu ao mesmo tempo e, quando alguns estavam apoiando o partido de César e outros, o de Pompeu, lançou um desafio aos dois líderes, mostrando assim que a República também tinha alguns apoiantes. Pois não basta dizer de Catão sem medo em seus rangidos. Claro que ele não tem medo. Ele não recua frente a ruídos reais e iminentes. Diante de dez legiões, reforços gauleses e uma multidão de cidadãos estrangeiros, ele pronuncia palavras repletas de liberdade, encorajando a República a não falhar na luta pela liberdade, mas a lutar contra todos os perigos. Ele declara que é mais honrado cair em servidão do que estar de acordo com ela. 71. Que força e energia ele tem? Que confiança ele exibe em meio a pânico geral? Ele sabe que é o único cuja situação não está em questão, e que os homens não perguntam se Catão é livre, mas se ele ainda está entre os livres. Daí o seu desprezo pelo perigo e pela espada. Que prazer dizer, admirando a firmeza constante de um herói que não caiu quando todo o estado estava em ruínas. Um peito abundante em coragem e músculo. 72. Será útil não apenas indicar qual é a qualidade usual dos homens bons e delinear suas figuras e características, mas também relacionar e estabelecer que homens desse tipo houveram. Podemos imaginar a última e mais valente ferida de Catão, através da qual a liberdade inspirou o último, ou o sábio Lélio e sua vida harmoniosa com seu amigo Cipião, ou os nobres atos do Catão velho em casa e no exterior, ou os bancos de madeira de tubeiro, espalhados em uma festa pública, com pele de cabra em vez de tapeçarias, e vasos de barro expostos para o banquete frente ao próprio santuário de Júpiter. O que mais era, exceto consagrar a pobreza no Capitólio? Embora eu não conheça nenhum outro seu para o classificar entre os Catões, este não é o suficiente. Era uma censura, não um banquete. 73. Com lamentavelmente os que desejam a glória não conseguem entender o que é a glória, ou de que maneira deve ser procurada. Naquele dia, a população romana viu a mobília de muitos homens. Ficaram maravilhados apenas com a de um. O ouro e a prata de todos os outros foram quebrados e derretidos várias vezes, mas a de barro de tubeiro persistirá pela eternidade. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 18. Na retórica. A protrepsia e a paraénise são dois estilos de exortação intimamente relacionados que são empregados filósofos morais. O uso de conselhos preceitos. Discutido na carta anterior ou outro ângulo. 19. Vernilitas. O descaramento ou ousadia de um escravo doméstico. 20. Do latim. Elementa etimembra. Pode significar letras e cláusulas ou matéria e formas de matéria. 21. A hidropsia. Também conhecida como acite, ou barriga d'água, não é uma doença propriamente dita, mas um sinal clínico que pode ser decorrente de algumas enfermidades. Uma síndrome. Ela ocorre quando há retenção de líquidos na cavidade abdominal, músculos e pele, o que prejudica o bom funcionamento do organismo como um todo. 22. Hipócrates. 23. Catamita era o companheiro jovem, pré-adolescente ou adolescente, em uma relação de pederastia entre dois homens no mundo antigo, especialmente na antiga Roma. Geralmente refere-se a amantes homossexuais jovens e passivos. 24. Trecho de Eneida. De Virgílio. 25. Jantar de gala oferecido pelo oficial ao assumir seu posto. 26. O cestércio era uma antiga moeda romana. O cestércio foi criado volta de 211 a.C. como uma pequena moeda de prata que valia um quarto de denário. 27. Marco Gávio Apício foi um gastrônomo romano do século I d.C. suposto escritor do livro de Ricoquinaria, a melhor fonte para se conhecer a gastronomia do mundo romano. 28. Trecho de Elton Timorú Menos. De Públio Terencio Afreio. 29. Trecho de Geórgias. 3. De Virgílio XCVI sobre o enfrentamento de dificuldades e saudações de Sêneco Alucílio. 1. Apesar de tudo, você ainda se irrita e se queixa, não entendendo que, em todos os males a que se refere, existe realmente apenas um. O fato de que você se irrita e se queixa. 2. Se você me perguntar, acho que, para um homem, não há miséria a menos que exista algo no universo que ele ache miserável. Não me tolerarei mais no dia em que eu achar algo intolerável. Estou doente, mas isso é parte da minha fortuna. Meus escravos caíram doentes, minha renda desapareceu, minha casa ficou insalubre, fui atacado perdas, acidentes, fadiga e medo. Isso é algo comum. Não, isso foi uma atenuação. Isso é algo inevitável. 2. Tais negócios são feitos ordem, e não acidente. Se você acredita em mim, são minhas emoções mais íntimas que acabo de revelar a você. Quando tudo parece ser difícil e árduo, eu me treinei não apenas para obedecer a Deus, mas para concordar com suas decisões. Eu o segui porque minha alma quer, e não porque eu deva. Nunca me acontecerá algo que eu recebia com mau humor ou com um rosto retorcido. Devo pagar todos os meus impostos voluntariamente. Agora, todas as coisas que nos fazem gemer ou recuar, são parte do imposto da vida. Coisas, meu querido Lucilio, que você nunca deve esperar e nunca tentar fugir. 3. Era a doença da bexiga que o fazia apreensivo. Cartas depressivas vieram de você. Você estava cada vez pior. Vou tocar a verdade mais de perto e dizer que você temeu sua vida. Mas venha, você não sabia que, quando risava uma longa vida, que era isso que orava. Uma longa vida inclui todos esses problemas. Assim como uma longa jornada inclui pó e lama e chuva. 4. Mas, você chora. Eu queria viver e, ao mesmo tempo, cerimune a todos os males. Um grito tão efeminado não faz crédito a um homem. Concedere em que atitude você receberá esta oração minha. Que deuses e deusas proíbam que a fortuna o mantenha em luxo. 5. Pergunte-se voluntariamente, o que escolheria se algum deus lhe desse a escolha? Uma vida em um café ou vida em um acampamento? E, no entanto, a vida, Lucilio, é realmente uma batalha. Esta razão. Aqueles que são jogados no mar, aqueles que seguem subindo e descendo sobre penhascos e alturas, aqueles que seguem campanhas que trazem o maior perigo, são heróis e combatentes de primeira linha. Mas as pessoas que vivem em um luxo podre e fácil enquanto outras trabalham, são meras pombas fora de perigo apenas porque os homens as desprezam. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Chique V. Sobre a degeneração das saudações de Sêneca e Lucilio. 1. Você está enganado, meu querido Lucilio. Se você acha que o luxo, a negligência, os bons costumes e outros vícios, são especialmente característicos de nossa E. Não. São os vícios da humanidade e não dos tempos. Nenhuma na história já foi livre da culpa. Além disso, se você começar a levar em conta as irregularidades típicas a qualquer é particular, você encontrará, para a vergonha do homem, que o pecado nunca foi mais explícito do que na própria presença de Catão. 2. Alguém acreditaria que dinheiro mudou de mão no julgamento quando Clódio 30 foi acusado de adultério com a esposa de César, quando ele violou o ritual 31 daquele sacrifício que se é oferecido em nome das pessoas, quando todos os machos são tão rigorosamente removidos do recinto, que até imagens de todas as criaturas masculinas estão cobertas. E, no entanto, o dinheiro foi dado ao júri. Mais vil do que essa pechincha, crimes sexuais foram exigidos de mulheres casadas e jovens rapazes como uma espécie de contribuição adicional. 3. O crime denunciado envolveu menos pecado do que sua absolvição, pois o réu adultério parcelou os adultérios, e não tinha certeza de sua própria absolvição até ter feito dos jurados criminosos como ele. Tudo isso foi feito no julgamento em que Catão deu testemunho, embora essa fosse sua única participação. Vou citar as efetivas palavras de Cicero, porque os fatos são tão ruins quanto inacreditáveis. 4. Ele distribuiu cargos, promessas, súplicas e presentes. E mais do que isso, há vários jurados, para completar sua recompensa. Ele concedeu o gozo de certas mulheres e encontros com jovens nobres. 5. É supérfluo ficar chocado com o suborno. As adições ao suborno foram piores. Você terá a esposa desse pedante. 6. A. Muito bom. Ou de B. O milionário. Eu garantirei que você possa se deitar com ela. Se você não cometeu adultério, condene Clódio. Essa beldade que você deseja deve visitá-lo. Garanto-lhe uma noite em companhia dessa mulher sem demora. Minha promessa deve ser realizada fielmente dentro do prazo legal de pagamento. É mais grave distribuir esses crimes do que os cometer. Significa chantagear matronas dignas. 6. Estes jurados no julgamento de Clódio pediram ao Senado uma guarda traço um favor que só seria necessário para um júri prestes a condenar o acusado. E seu pedido foi concedido. Daí a observação espirituosa de Cátulo depois que o réu ter sido absolvido, que nos pediram a guarda. Tiveram medo de ter seu dinheiro roubado. E, no entanto, em meio a gracejos como estes, ele ficou impune. Ele que antes do julgamento era um adúltero, durante o julgamento. Um gigolou e que escapou da condenação mais vilmente do que merecia. 7. Você acredita que qualquer coisa poderia ser mais vergonhosa do que esses padrões morais? Quando a luxúria não pode se manter afastada nem do culto religioso, nem dos tribunais no próprio inquérito realizado em sessão especial à ordem do Senado. Mais crimes foram cometidos do que investigados. A questão em um debate era se alguém poderia estar seguro depois de cometer adultério. Foi demonstrado que não se poderia estar seguro sem cometer adultério. 8. Toda essa negociata ocorreu na presença de Pompeu e César, de Cícero e Catão. Sim, esse próprio Catão cuja presença, segundo dizia, fazia com que as pessoas se abstivessem de exigir as provocações e caprichos usuais de atrizes nuas na Florália. 9. Portanto, você não precisa acreditar que somos nós quem mais nos entregamos para a luxúria e menos para a lei. Pois os homens jovens de hoje vivem vidas muito mais simples do que as de Mãe e que um réu se declararia não culpado de uma acusação de adultério perante os juízes, e os juízes confessariam perante o arguido, quando foi praticada a devassidão para garantir um veredicto, e quando Clódio, favorecido pelos próprios vícios dos quais ele era culpado, jogou o papel de gigolo durante a audiência do caso. Poderíamos acreditar nisso? Aquele a quem um adultério trouxe condenação foi absolvido causa de muitos. 10. Todas as eras produziram homens como Clódio, mas nem todas as eras, homens como Catão. Degeneramos facilmente, porque não nos falta mentores nem associados em nossa maldade, e a perversidade continua a si mesma, mesmo sem mentores ou associados. O caminho para o vício não é apenas morro abaixo, mas em declive acentuado, e muitos homens são tornados incorrigíveis pelo fato de que, enquanto que em todos os erros no artesanato trazem vergonha aos bons artesãos e causam vergonha para aqueles que se desviaram, os erros da vida são uma fonte positiva de prazer. 11. O piloto não está contente quando seu navio emborca, o médico não está contente quando enterra seu paciente, o advogado não está contente quando o réu perde um caso sua culpa, mas, outro lado, cada homem goza de seus próprios crimes. A se deleita em uma intriga, pois era a dificuldade que o atraía a ela. B. Delicia-se em falsificação e roubo, e só está descontente com o pecado quando seu pecado não atinge o alvo. E tudo isso é o resultado de hábitos pervertidos. 12. Outro lado, no entanto, para que você possa saber que há uma ideia de boa conduta presente subconscientemente em almas que foram conduzidas até mesmo nas formas mais depravadas, e que os homens não são ignorantes do que o mal é, mas indiferentes, eu digo que todos os homens escondem seus pecados e, mesmo que o caso seja bem sucedido, aproveita os resultados enquanto esconde os próprios pecados. Uma boa consciência, no entanto, deseja sair e ser vista dos homens. A maldade teme as próprias sombras. 13. Isso, considero o epicuro o mais adequado, que o culpado possa permanecer escondido é possível, que ele deve estar seguro de permanecer oculto não é possível, ou, se você acha que o significado pode ser mais claro desta forma, a razão pela qual não há nenhuma vantagem para os transgressores permanecerem escondidos é que, embora tenham a fortuna, eles não têm a certeza de permanecer assim. É o que quero dizer, os crimes podem ser bem guardados, estar livre da ansiedade, não é possível. 14. Esta visão, eu mantenho, não está em desacordo com os princípios da nossa escola, se assim for explicado. E por quê? Porque a primeira e a pior penalidade do pecador é ter cometido o pecado, e o crime, embora a fortuna se divirta com seus favores, embora ele o proteja e o tome sob sua guarda, nunca pode ficar impune, uma vez que a punição do crime reside no próprio crime. Mas, no entanto, essas segundas penalidades seguem de perto às primeiras, medo constante, terror constante e desconfiança na própria segurança. Que, então, eu deveria colocar a perversidade livre de tal punição, que eu nem sempre deveria deixá-la instável no equilíbrio. 15. Deixe-nos discordar de Epicuro em um único ponto, quando ele declara que não existe uma justiça natural, e que o crime deve ser evitado porque não se pode escapar do medo que resulta dele, deixe-nos concordar com ele do outro. Que as más ações são açoitadas pelo chicote da consciência, e essa consciência é torturada em maior grau porque a ansiedade interminável impulsiona e chicoteia, e não pode confiar nos fiadores de sua própria paz mental. Isso, Epicuro, é a própria prova de que somos, natureza, relutantes em cometer crimes, porque mesmo em circunstâncias de segurança, não há quem não sinta medo. 16. Boa fortuna libera muitos homens do castigo, mas nenhum homem do medo. E que seria assim, se não fosse enraizado em nós uma aversão àquilo que a natureza condenou. Daí mesmo os homens que escondem seus pecados nunca podem contar com o fato de ficar ocultos, pois suas consciências os convencem e os revelam a si mesmos. Mas é propriedade da culpa ter medo. Nos faz doentes devido aos muitos crimes que escapam à vingança da lei e às punições prescritas para que as graves ofensas contra a natureza sejam pagas em dinheiro vivo e porque, em lugar de sofrer a punição, sofreremos como medo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 30. Públio Clódio Pucro, mais conhecido apenas como Clódio, foi um político da República Romana conhecido suas táticas populistas. 31. Os ritos de Bonadé eram realizados em dezembro na casa de um importante magistrado de Roma. Em 62 a.C., a cerimônia seria, realizada na residência oficial de Júlio César, o pontífice máximo, em Régia. As anfitriãs foram sua esposa, Pompeia, e sua mãe, Aurélia, com a supervisão das virgens vistais. Este era um culto do qual os homens não tinham permissão para falar ou mesmo de saber o nome da deusa, que era chamada de boa deusa. Clódio se intrometeu nos ritos disfarçado de mulher, supostamente com o objetivo de seduzir Pompeia, mas foi descoberto. 32. A Floralie era um festival romano, em honra à deusa Flora, ocorrido no mês de maio e ligado ao ciclo agrário, para consagrar as florações da primavera. Haviam representações teatrais, solturas de animais associados à fertilidade e divertimentos realizados no circo máximo. Chique Vini. Sobre a inconstância da fortuna a saudações de Sêneca Lucilio. 1. Você nunca precisa acreditar que qualquer pessoa que dependa da felicidade esteja feliz. É um apoio freágio, esse prazer em coisas adventícias. Alegria que veio de fora partir algum dia. Mas essa alegria que brota completamente de Sêneca Leal e Sólida, aumenta e nos atende até o fim enquanto todas as outras coisas que provocam a admiração da multidão são apenas bens temporários. Você pode responder. O que você quer dizer? Não é possível que essas coisas sirvam tanto para utilidade quanto para deliciar? Claro. Mas somente se elas dependerem de nós, e não nós sobre elas. 2. Tudo o que a fortuna vê torna-se produtivo e agradável. Somente se aquele que os possui é também possuidor de si mesmo, e não está no poder daquilo que lhe pertence. Pois os homens cometem um erro. Meu querido Lucilio, se consideram que qualquer coisa boa, ou má também, é concedida pela fortuna. É simplesmente a matéria-prima dos bens e males que ela nos dá. Fontes de coisas que, em nossa guarda, se tornarão bens e males. Pois a alma é mais poderosa do que qualquer tipo de fortuna. Conta própria. Orienta seus assuntos em ambas direções. E se própria pode produzir uma vida feliz ou uma miserável. 3. Um homem ruim torna tudo ruim. Mesmo as coisas que vieram com a aparência do melhor. Mas o homem reto e honesto corrige os erros da fortuna e suaviza dificuldades e amarguras porque sabe como suportá-las. Ele também aceita a prosperidade com apreciação e moderação, e enfrenta problemas com firmeza e coragem. Embora um homem seja prudente, embora ele conduza todos os seus interesses com um julgamento bem equilibrado, embora ele não tente nada além de sua força, ele não alcançará o bem, que está livre e fora do alcance das ameaças, a menos que tenha certeza de lidar com aquilo que é incerto. 4. Se você prefere observar outros homens, ou se você se observa, com todo o preconceito deixado de lado, você perceberá e reconhecerá que não há utilidade em todas essas coisas desejáveis e amadas, a menos que você se equipe em oposição à inconstância do acaso e suas consequências. E a menos que você repita com frequência e com indiferença, em cada transtorno, as palavras, o céu decretou o contrário. 5. Não, em vez disso, adote uma frease que seja mais corajosa e mais próxima da verdade, uma sobre a qual você possa suportar com segurança seu espírito. Diga a si mesmo, sempre que as coisas se revelem contrárias à sua expectativa, o céu decretou melhor. Se você estiver assim inclinado, nada irá afetá-lo e um homem estará assim inclinado se refletir sobre os possíveis altos e baixos nos assuntos humanos antes de sentir sua força, e se vier a considerar filhos, ou esposa ou propriedade, com a ideia de que não os possuirá necessariamente para sempre e que não será mais miserável apenas porque tenha deixado de possuí-los. 6. É trágico que a alma esteja apreensiva pelo futuro e miserável em antecipação à miséria, consumada com um ansioso desejo de que os objetos que dão prazer permaneçam em sua posse até o fim, pois tal alma nunca estará em repouso, na espera do futuro, perderá as bênçãos presentes que poderia desfriutar. E não há diferença entre o sofreimento algo perdido e o medo de perdê-lo. 7. Mas, isso, não aconselho você a ser indiferente. Em vez disso, se afaste do que pode causar medo. Certifique-se de prever tudo o que possa ser previsto no planejamento. Observe e evite, muito antes de acontecer, qualquer coisa que seja susceptível de prejudicar. Para realizar isso, sua melhor assistência será um espírito confiante e uma mente fortemente decidida a suportar todas as coisas. Aquele que pode suportar a fortuna, também pode ter cuidado com a fortuna. De qualquer forma, não há turbilhão de ondas quando o mar está calmo. E não há nada mais miserável ou tolo do que medo prematuro. Que loucura antecipar os problemas! 8. Muito bem! Para expressar meus pensamentos em passo rápido e retratar para você aqueles intrometidos e autotorturadores, eles estão tão descontrolados em meio a seus problemas como estão antes deles. Sofrer mais do que é necessário. Quem sofrer antes que seja necessário? Tais homens não pesam a quantidade de seus sofrimentos. Causa da mesma deficiência que os impede de estarem prontos para isso. E com a mesma falta de restrição imaginam ingenuamente que sua fortuna durará para sempre. E imaginam ingenuamente que seus ganhos devem aumentar. Assim como simplesmente continuar. Eles esquecem esse trampolim sobre o qual as coisas mortais são jogadas. E eles garantem a si mesmos uma continuação constante das dádivas da chance. 9. Esta razão. Considero excelente a freiaz de metrodouro. Em uma carta de consolo a sua irmã pela perda de seu filho. Um menino de grande promessa. Todo o bem dos mortais é mortal. Ele está se referindo aos bens para os quais os homens se atiram em cardumes. Pois o bem real não perece. É certo e duradouro e consiste em sabedoria e virtude. É a única coisa imortal que cai na fortuna do mortal. 10. Mas os homens são tão instáveis e tão esquecidos do seu objetivo e do ponto para onde todos os dias os empurram. Que ficam surpresos com a perda de qualquer coisa. Embora algum dia eles sejam obrigados a perder tudo. Qualquer coisa de que você tenha o título de proprietário está em sua posse. Mas não é sua. Pois não há força naquilo que é freaco. Nem qualquer coisa duradoura e invencível naquilo que é freágil. Devemos perder nossas vidas tão seguramente quanto perdemos nossa propriedade. E isso, se compreendemos a verdade, é esse mesmo um consolo. Perder com serenidade. Pois você deve perder sua vida também. 11. Que recurso encontramos, então, diante dessas perdas? Simplesmente isso. Manter em memória as coisas que perdemos. E não sofrer pela perda o gozo que derivamos deles. Pois ter pode ser tirado de nós. Ter tido, nunca, um homem é ingrato no mais alto grau. Se, depois de perder algo, ele não sinta nenhuma obrigação tê-lo recebido. A chance nos rouba a coisa, mas nos deixa sua utilidade e prazer. E perdemos isso se somos tão injustos a ponto de nos arrepender. 12. Apenas diga a si mesmo, de todas essas experiências que parecem tão assustadoras, nenhuma delas é insuperável. As provações variadas foram superadas muitos. Fogo Múcio 33, Crucificação Régulo, Veneno Sócrates, Exílio de Rutilho e uma morte infligida pela espada Catão. Portanto, permitam-nos também superar algo. 13. Novamente, aqueles objetos que atraem a multidão sob aparência de beleza e felicidade, foram desprezados muitos homens e em muitas ocasiões. Fabrício, quando era general, recusou riquezas, e quando foi censura esmarcava com desaprovação. Tuber considerou a pobreza digna de si mesmo e da divindade no Capitólio quando, ao usar pratos de barro em um festival público, mostrou que o homem deveria estar satisfeito com o que os deuses ainda podiam usar. O ancião Sextil rejeitou as honras do cargo. Ele nasceu com a obrigação de participar de assuntos públicos e, no entanto, não aceitou a faixa larga mesmo quando o idolatrado Július lhe ofereceu. Pois ele entendia que o que pode ser dado também pode ser retirado. Deixe-nos também, portanto, realizar algum ato corajoso em nossa própria iniciativa. Deixe-nos ser incluídos entre os tipos ideais da história. 14. Que ficamos negligentes. Que desanimamos. O que poderia ser feito, pode ser feito, se apenas purificarmos nossas almas e seguirmos a natureza, pois quando se afasta da natureza, se é obrigado a desejar, e temer, e ser escravo das coisas do acaso. Podemos retornar ao caminho verdadeiro. Podemos ser restaurados ao nosso estado adequado. Deixe-nos então ser assim, para que possamos suportar a dor, sob qualquer forma que atacar nossos corpos e digamos a fortuna. Você tem que lidar com um homem. Procure alguém a quem você possa conquistar. 15. Essas palavras e palavras de um tipo semelhante. A malignidade da úlcera é acalmada, e espero que possa ser reduzida, e seja curada ou interrompida, e envelheça junto com o próprio paciente. No entanto, estou confortável em relação a ela. O que agora estamos discutindo é a nossa própria perda, a partida de um excelente homem velho. Pois ele viveu uma vida plena, e qualquer coisa adicional pode ser desejada a ele, não sua própria causa, mas causa daqueles que precisam de seus serviços. 16. Ao continuar a viver, ele repartir generosamente. Outra pessoa poderia ter acabado com esses sofrimentos, mas o nosso amigo considera não menos vil fugir da morte do que fugir para a morte. Mas, vem a resposta, se as circunstâncias justificarem, ele não tomará a partida. Claro, se ele não pode mais ser útil a ninguém, se todo o seu negócio será lidar com a dor. 17. Isto, meu querido Lucilio, é o que queremos dizer ao estudar filosofia enquanto a aplicamos, praticando-a na verdade. Anote a coragem que um homem prudente possui contra a morte ou contra a dor. Quando a pessoa se aproxima e a outra pondera profundamente, o que devemos fazer deve ser aprendido com quem faz. 18. Até agora, lidamos com argumentos, se alguém pode resistir à dor, ou se a aproximação da morte pode abater até grandes almas. Que discutir isso ainda mais? Aqui há um fato imediato para nós enfrentarmos. A morte não torna nosso amigo mais valioso para enfrentar a dor, nem a dor para enfrentar a morte. Em vez disso, ele confia em si mesmo diante de ambas. Ele não sofreia com resignação porque espera a morte, nem morre com prazer porque está cansado de sofrer. A dor ele resiste, a morte ele espera. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Notas. 33. We're Carta 24. 6. Sobre consolo a quem se encontra em luto e saudações de Sêneca Lucilio. 1. Anechei uma cópia da carta que escrevia Marulus na ocasião da perda de seu filho pequeno e após ficar sabendo que a se comportava de forma bastante afeminada em sua dor. Uma carta na qual não observei a forma habitual de condolências, pois não acreditava que deveria ser tratado suavemente, pois, na minha opinião, ele merecia críticas e não consolação. Quando um homem é atingido e está achando difícil suportar um ferimento grave, devemos fazer sua vontade um tempo. Permitamos que ele satisfaça seu pesar ou, de qualquer forma, dissipe o primeiro choque. 2. Mas aqueles que adotam indulgência no sofreimento devem ser repreendidos imediatamente, e devem saber que existe alguma insensatez, mesmo nas lágrimas. É consolação que você procura. Deixe-me dar-lhe uma repreensão em vez disso. Você se comporta como uma mulher na maneira em que você encara a morte do seu filho. O que faria se tivesse perdido um amigo íntimo? Um filho. Um filho pequeno de futuro incerto. Está morto. Um freagumento de tempo foi perdido. 3. Nós caçamos desculpas para o sofreimento. Nós até mesmo proferimos queixas injustas sobre a fortuna, como se a fortuna nunca nos desse motivos para reclamar. Mas eu realmente acreditava que você possuísse espírito suficiente para lidar com problemas concretos, sem contar os problemas irreais sobre os quais os homens se lamentam força do hábito. Se você tivesse perdido um amigo, você teria que tentar mais se regozijar tê-lo possuído do que lamentar sua perda. 4. Mas muitos homens não conseguem contar quão variados foram seus ganhos, quão ótimos foram as suas alegrias. Sofreimento como o seu tem isso entre outros males, não é apenas inútil, mas ingrato. Foi tudo em vão ter tido tantos amigos, durante tantos anos, em meio a associações tão próximas, depois de uma comunhão tão íntima de interesses pessoais, nada foi realizado. Você enterra a amizade com um amigo? E que lamentar se ter perdido, se não foi útil ter lhe tido. Acredite-me, grande parte daqueles que amamos, embora o acaso tem removido suas pessoas, ainda permanece conosco. O passado é nosso e não há nada mais seguro para nós do que o que foi. 5. Nós somos ingratos pelos ganhos passados, porque esperamos o futuro, como se o futuro não fosse ser rapidamente misturado com o passado. As pessoas estabelecem um limite estreito para suas alegrias se elas só as aproveitam no presente. Tanto o futuro quanto o passado servem para nosso deleite, um pela antecipação, e o outro pelas memórias. Mas o primeiro é contingente e pode não acontecer, enquanto o segundo é certo. Que loucura é, portanto, perder o controle sobre o que é o mais certo de tudo. Vamos descansar contentes com os prazeres que desfriutamos nos últimos dias. No entanto, enquanto nós os desfriutamos, a alma não foi perfurada como uma peneira, apenas para perder novamente o que havia recebido. 6. Existem inúmeros casos de homens que, sem lágrimas, enterraram filhos no auge da masculinidade. Homens que voltaram da pira funerária para a Câmara do Senado, ou para quaisquer outros deveres oficiais, e imediatamente se ocuparam de outra coisa. E com razão, pois, em primeiro lugar, é inútil se afligir se não receber ajuda da aflição. Em segundo lugar, é injusto se queixar sobre o que aconteceu com o homem, mas que está reservado a todos. Mais uma vez, é tolo lamentar a perda, quando existe um intervalo tão curto entre os perdidos e os perdedores. Portanto, devemos ser mais resignados em espírito, porque acompanharemos de perto aqueles que perdemos. 7. Observe a rapidez do tempo. A mais rápida das coisas, considere a brevidade do curso ao longo do qual aceleramos a velocidade máxima. Perceba essa multidão de humanos que se esforça para o mesmo ponto com breves intervalos entre eles. Mesmo quando eles parecem mais longos, aquele que você conta como morto simplesmente se postou à frente. E o que é mais irracional do que lamentar o seu antecessor, quando você mesmo deve viajar a mesma jornada. 8. Um homem lamenta um evento que ele sabe que irá acontecer? Ou, se não sabia que morte está no futuro do homem, se enganou? Um homem lamenta um evento que admite ser inevitável? Quem se queixa da morte de alguém, está queixando que ele era um homem. Todos estamos presos pelos mesmos termos. Aquele que tem o privilégio de nascer, está destinado a morrer. 9. Períodos de tempo nos separam. A morte nos nivela. O período que se situa entre o nosso primeiro dia e o nosso último é inconstante e incerto. Se você contar seus problemas, é longo até um rapaz. Se sua velocidade, é escasso mesmo para um idoso. Tudo é instável, traiçoeiro e mais incerto do que qualquer clima. Todas as coisas são jogadas e se deslocam para os seus opostos ao comando da fortuna. Em meio a esta turbulência de assuntos mortais, nada além de morte está mais certamente reservado a qualquer um. E, no entanto, todos os homens se queixam da única coisa da qual nenhum deles é iludido. 10. Mas ele morreu na infância. Eu ainda não estou preparado para dizer que aquele que rapidamente chega ao fim de sua vida conseguiu o melhor da barganha. Voltemos a considerar o caso daquele que atingiu a velhice. Quão pouco é superior à criança. Ponder-lhe a grande extensão do abismo do tempo e conceder-lhe o universo. E depois contraste nossa vida humana com o infinito. Então você verá quão escasso é aquilo que oramos e que procuramos alongar. 11. Quanto deste tempo é desperdiçado com o choro? Quanto com preocupação? Quanto com orações para a morte antes da chegada da morte? Quanto com nossa saúde? Quanto com nossos medos? Quanto é ocupado nossos anos de inexperiência ou de esforço inútil? E metade de todo esse tempo é desperdiçado em dormir? Adicione, além disso, nossos problemas, nossas ofensas, nossos perigos. E você compreenderá que, mesmo da vida mais longa, a vida real é a menor parcela. 12. No entanto, quem irá admitir algo como, não está em melhor condição um homem que tem permissão para voltar para casa rapidamente, cuja jornada é realizada antes que ele fique cansado. A vida não é um bem nem um mal. É simplesmente o lugar onde o bem e o mal existem. Isso, este menino não perdeu nada além de um risco onde a perder é mais provável do que o ganho. Ele poderia ter se tornado sobreprudente. Ele poderia, via educação cuidadosa, ter sido moldado é o melhor padrão. Mas, ele poderia ter se tornado exatamente como muitos. 13. Observe os jovens da linhagem mais nobre cuja extravagância os jogou na arena. Note aqueles homens escravos de suas paixões próprias e as dos outros em luxúria mútua, cujos dias nunca passam sem embriaguez ou algum ato vergonhoso. Assim, será claro para você que havia mais a temer do que esperar. Esta razão, você não deve dar desculpas para o sofrimento ou exasperar os ligeiros revezes, indignando-se. 14. Eu não estou exortando você a fazer um esforço e se levantar a grandes alturas, pois a minha opinião sobre você não é tão baixa que me faça pensar que é necessário que invoque todos os seus poderes para enfrentar esse problema que não é dor, é uma mera picada, e é você mesmo quem está transformando isso em dor. Sem dúvida, a filosofia lhe fará bom serviço, se você puder suportar corajosamente a perda de um menino que ainda era melhor conhecido sua babado que seu pai. 15. E, então, agora, neste momento, estaria eu aconselhando você a ter um coração duro, desejando que você mantenha seu semblante imóvel na cerimônia fúnebre, e não permitindo que sua alma sinta mesmo uma pitada de dor, de modo algum. Isso significaria falta de sentimento e não virtude e traço participar da cerimônia de enterro daqueles próximos e queridos com a mesma expressão que você vê suas formas vivas e não mostrar nenhuma emoção sobre a primeira privação de sua família. Mas suponha que eu proíba você de mostrar emoção. Há certos sentimentos que reivindicam seus direitos próprios. As lágrimas caem, não importa como tentamos controlá-las, e, sendo derramadas, aliviam a alma. 16. O que, então, devemos fazer? Deixe-nos permitir que caiam, mas não a ordenemo-las a fazê-lo. Deixe-as, de acordo com emoção, inundar os nossos olhos, mas não com a mera atuação. Deixe-nos, de fato, não adicionar nada ao sofreimento natural, nem aumentar seguindo o exemplo dos outros. A exibição do sofreimento faz mais demandas do que o próprio sofreimento. Como poucos homens estão tristes em sua própria companhia, eles lamentam mais alto serem ouvidos. As pessoas que reservadas e silenciosas quando sozinhas são induzidas a novos acessos de lágrimas quando veem outras perto delas. Nessas ocasiões, elas se debatem, traço embora pudessem fazer isso com mais facilidade se ninguém estivesse presente para controlá-las. Nessas ocasiões elas rezam pela morte. Nessas ocasiões, elas se jogam em seus sofás. Mas seu sofreimento a freiocha com a saída dos espectadores. 17. Neste assunto, como em outros também, estamos cometemos a falha de nos ajustar ao padrão dos muitos, e olhamos ao que é convencional e não ao que é certo. Nós abandonamos a natureza e nos rendemos a multidão, que nunca é boa conselheira em nada. E a este respeito, como em todos os outros, é mais inconsistente. As pessoas vêem um homem que sofreia seu sofreimento bravamente, o chamam de desleixado e selvagem. Eles vêem um homem que colapsa e se agarra aos seus mortos. Eles o chamam de efeminado e freaco. 18. Tudo, portanto, deve ser baseado na razão. Mas nada é mais tolo do que cortejar uma reputação de tristeza e sancionar lágrimas. Pois eu acredito que, com um homem sábio, algumas lágrimas caem com o sentimento, outras sua própria força. Eu vou explicar a diferença da seguinte maneira. Quando a primeira notícia de alguma grave perda nos choca, quando abraçamos o corpo que em breve passará de nossos braços para as chamas funerárias, então as lágrimas são expelidas de nós pela necessidade da natureza, e a força vital, ferida pelo golpe de tristeza, sacode o corpo inteiro e os olhos também, os quais pressiona e faz fluir umidade que se encontra neles. 19. Lágrimas como essas caem um processo forçado, processo esse involuntário, mas diferentes são as lágrimas que permitimos escapar quando nós meditamos em memória daqueles que perdemos. E há nelas uma certa tristeza quando lembramos o som de uma voz agradável, uma conversa cordial e os afazeres de outrora. Em tal momento os olhos se afreiocham, assim dizer, com alegria. Esse tipo de lágrimas nos entregamos, o primeiro tipo nos subjulga. 20. Não há, portanto, nenhum motivo, somente porque um grupo de pessoas está em sua presença ou sentada ao seu lado. Você deva segurar ou derramar suas lágrimas, sejam elas impedidas ou derramadas. Elas nunca são tão vergonhosas como quando fingidas. Deixe-as fluir naturalmente. Mas é possível que as lágrimas fluam dos olhos daqueles que estão quietos e em paz. Eles costumam fluir sem prejudicar a influência do sábio, com tanta restrição que elas não mostram nenhuma carência de sentimento ou autorrespeito. 21. Podemos, asseguro-lhe, obedecer a natureza e ainda manter a nossa dignidade. Seis homens dignos de reverência, durante o enterro daqueles próximos e queridos, com semblantes sobre os quais o amor foi escrito, claro, mesmo depois que todo o aparato do luto ser removido e que não mostrou outra conduta do que aquela de verdadeira emoção. Há uma graciosidade mesmo no sofreimento. Isso deve ser cultivado pelo sábio, mesmo em lágrimas, assim como em outros assuntos também. Há um certo suficiência. É com o imprudente que as dores, como as alegrias, transbordam. 22. Aceite com um espírito sereno o que é inevitável. O que pode acontecer que seja inacreditável. Ou o que é novo. Quantos homens neste momento estão fazendo arranjos para funerais? Quantos estão comprando roupas de sepultura? Quantos estão de luto, quando você mesmo encerrou seu luto? Tão frequentemente quanto você reflita sobre a perda de seu filho, reflita também sobre o homem, que não tem nenhuma promessa segura de nada, a quem a fortuna não acompanha inevitavelmente os confins da velhice, mas deixe-o ir até qualquer ponto que julgar adequado. 23. Você pode, no entanto, falar com frequência sobre os falecidos e celebrar sua memória na medida do possível. 24. Essa memória era retornar a você com mais frequência, se você receber sua chegada sem amarguras, pois ninguém gosta de conversar com alguém que é triste e muito menos com a própria tristeza. E, quaisquer palavras, qualquer o seu amor, não importa como ele foi, qualquer prazer ter-lhe ouvido. É isso que eu gostaria que você se lembrasse de novo e de novo. Asegure-se com toda confiança. Tenha cumprido as esperanças que você, seu pai, havia prometido. 24. De fato, esquecer os amados mortos, enterrar a memória junto com seus corpos, encharcá-los com lágrimas e depois deixar de pensar neles. 25. Essa é a marca de uma alma inferior à do homem, pois é assim que os pássaros e as bestas amam seus jovens. Seu afeto é rapidamente despertado e quase atinge loucura, mas esfrelha totalmente quando seu objeto morre. Essa qualidade não beneficia um homem de bom senso. Ele deve continuar a lembrar, mas deve deixar de lamentar. 25. E, em nenhum caso, aprovo a observação de Metrodoro, que é um certo prazer semelhante a tristeza, e que se deve perseguir a eles em momentos como estes. Estou citando as palavras reais de Metrodoro. 26. Não tenho dúvidas sobre quais serão seus sentimentos nesses assuntos, pois o que é mais vil do que perseguir o prazer no meio do luto, e sim pelo luto, e mesmo entre as lágrimas de alguém perseguir o que dará prazer. Estes são os homens que nos acusam de um rigor muito grande, caluniando nossos preceitos causa da suposta dureza, porque declaramos que o sofreimento não deva ser colocado na alma, ou então deva ser descartado imediatamente. Mas qual é o mais incrível ou desumano? Não sentir nenhum sofreimento pela perda de um amigo, ou ir à procura do prazer no meio do sofreimento. 27. O que nós estoicos aconselhamos é honrável, quando a emoção provoca um fluxo moderado de lágrimas e, assim dizer, deixe de efervescer. A alma não deve ser entregue ao sofreimento. 28. Mas o que você quer dizer, metrodoro, ao dizer que na grande dor deveria haver uma mistura de prazer? Esse é o método doce para pacificar as crianças. Essa é a maneira como acalmamos os gritos dos bebês, derramando leite em suas gargantas. Mesmo no momento em que o corpo do seu filho está na pira, ou seu amigo em seu último suspiro, você não sofrerá a suspensão do prazer, em vez de agradar seu próprio sofreimento com prazer. O que é o mais honrado traço remover o sofreimento de sua alma, ou admitir o prazer até mesmo na companhia do sofreimento? Eu disse admitir? Não, eu quero dizer perseguir, e também das mãos do próprio sofreimento. 28. Metrodoro diz, existe um certo prazer que está relacionado com a tristeza. Nós, estoicos, podemos dizer isso, mas você não pode. O único bem que você reconhece é o prazer e o único mal, dor, e que relação pode haver entre um bem e um mal. Mas suponha que tal relação exista, agora, de todos os tempos, deveria ser descartada. Devemos examinar o sofreimento também, e ver com que elementos de deleite e prazer está rodeado. 29. Certos remédios, que são benéficos para algumas partes do corpo, não podem ser aplicados a outras partes porque estas são, de certa forma, irritantes e impróprios, e o que, em certos casos, funcionaria para um bom propósito sem qualquer prejuízo ao respeito próprio, pode tornar-se impróprio causa da situação da ferida. Você também não está envergonhado de curar a tristeza prazer? Não, este ponto dolorido deve ser tratado de forma mais drástica. Isto é o que você deve recomendar de preferência, que nenhuma sensação de mal pode alcançar alguém que esteja morto, pois se pode alcançá-lo, ele não está morto. 30. E eu digo que nada pode machucar aquele que é tão insignificante, pois se um homem pode ser ferido, ele está vivo. Você acha que ele está mal porque ele não é mais, ou porque ele ainda existe como alguém? E, no entanto, nenhum tormento pode vir a ele pelo fato de não existir mais, pois que sentimento pode pertencer a alguém que não existe? Nem tampouco do fato de que ele existe, pois ele escapou da maior desvantagem que a morte tem em si, ou seja, a inexistência. 31. Digamos também isso para aquele que chora e sente falta dos prematuramente mortos, que todos nós, jovens ou velhos, vivamos, em comparação com a eternidade, no mesmo nível da nossa brevidade de vida, pois de todo o tempo que vem a nós é menos do que o que qualquer um poderia chamar mínimo, desde que mínimo é, de qualquer forma, parte, mas essa vida nossa é quase nada, e ainda assim, nós organizamos em geral uma larga matriz. 32. Estas palavras que eu escrevi para você, não com a ideia de que você deve esperar uma cura de mim em uma data tão tardia, pois é claro para mim que você se contou tudo que você vai ler na minha carta, mas com a ideia de que eu deveria repreendê-lo, mesmo pelo leve e atrás o durante o qual você regrediu de seu verdadeiro eu e que deve encorajá-lo para o futuro, despertar seu espírito contra a fortuna e estar atento a todos os seus mísseis, não como se eles possam vir, mas como se fossem certos de chegar. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Cê sobre os escritos de Fabiano. Saudações de Sêneca Lucílio. 1. Você me escreve que você leu com a maior disposição do trabalho de Fabiano Papirio intitulado Os Deveres de um Cidadão, e que não atingiu as suas expectativas, então, esquecendo que você está lidando com um filósofo, você procede a criticar seu estilo. Suponha, agora, que sua afirmação é verdadeira, que Vé tem lugar de colocar suas palavras, deixe-me, no entanto, dizer-lhe, desde o início, que esta característica da qual você fala tem um charme peculiar, e que é uma graça apropriada para um estilo de deslizamento suave. Pois, eu mantenho. É importante se ele tropeça ou flui. Além disso, há também uma certa deferência a este respeito traço como eu deixarei claro para você. 2. Fabiano parece-me não ter tanto e fluxo como um fluxo de palavras. Tão abundante é, sem confusão, e ainda não sem velocidade 34. Isto é, de fato, o que seu estilo declara e anuncia, que ele não passou muito tempo trabalhando o assunto e retocando-o. Mas mesmo supondo que os fatos sejam como você diz, o homem estava construindo caráter ao invés de palavras, e estava escrevendo essas palavras mais para mente do que para a orelha. 3. Além disso, se ele estivesse falando deles em sua própria pessoa, você não teria tido tempo para considerar os detalhes. Todo o trabalho lhe teria carregado. Regra geral. O que satisfaz pela rapidez é de menor valor quando tomado em consideração para a leitura. No entanto, essa mesma qualidade, de atrair à primeira vista é uma grande vantagem. Não importa se uma investigação cuidadosa pode descobrir algo a criticar. 4. Se você me perguntar, devo dizer que aquele que força a aprovação é maior do que aquele que a ganha, e ainda sei que o último é mais seguro. Eu sei que ele pode dar garantias mais confiantes para o futuro. Uma maneira meticulosa de escrever não se adequa ao filósofo. Se ele é tímido quanto às palavras, quando será sempre valente e firme? Quando realmente mostrará seu valor? 5. O estilo de Fabiano não era descuidado. Foi assegurado. É isso que você não encontrará nada de qualidade inferior em seu trabalho. Suas palavras são bem escolhidas e mesmo assim não são caçadas. Elas não são artificialmente inseridas e invertidas, de acordo com a moda atual. Mas elas possuem distinção, mesmo que elas sejam distantes do discurso comum. Lá você tem ideias honestas e esplêndidas, não encadeadas em aforismos, mas faladas com maior liberdade. Devemos, naturalmente, notar passagens que não são suficientemente podadas, não construídas com cuidado suficiente, e que não possuem o esmalte que está em voga hoje em dia. Mas depois de considerar o todo, você verá que não há sutilezas fúteis de argumento. 6. Pode ser, sem dúvida, que não haja nenhuma variedade de mármores, nenhum abastecimento de água corrente de um apartamento para outro, nenhum quarto pobre 35, ou qualquer outro dispositivo que o luxo acrescente quando insatisfeito com o encanto simples. Mas, na freiaz e vulgar, é uma boa casa para se viver. Além disso, as opiniões variam em relação ao estilo. Alguns desejam que ele seja polido de toda aspereza, e alguns tomam um grande prazer na maneira abrupta que intencionalmente rompe em qualquer passagem que, acaso, se espalhe mais suavemente, espalhando as palavras finais de tal forma que as freiazes possam resultar inesperadas. 7. Leia Cícero. Seu estilo tem unidade. Ele se move com um ritmo modulado, e é gentil sem ser degenerado. O estilo de Asine e o Pulião, outro lado, é acidentado, brusco, parando quando você menos espera. E, finalmente, Cícero sempre termina gradualmente, enquanto o Pulião se interrompe, exceto nos poucos casos em que ele cliva em um ritmo definido e um único padrão. 8. Além disso, você diz que tudo em Fabiano parece-lhe comum e sem elevação, mas eu mesmo considero que ele é livre dessa culpa, pois esse estilo seu não é comum, mas simplesmente calmo e ajustado à sua mente pacífica e bem ordenada, não em um nível baixo, mas em um plano uniforme. Falta ver via o espelho dourador, e um choque súbito de epigramas. Mas olhe, favor, em todo o trabalho, quão bem ordenado é, há uma distinção nele. Seu estilo não possui, mas sugere, dignidade. 9. Mencione alguém a quem você possa classificar antes de Fabiano. Cícero, digamos, cujos livros sobre filosofia são quase tão numerosos como os de Fabiano. Concordo com este ponto, mas não é pouco ser menos do que o maior. 10. Osênio Pulião, digamos, eu vou me render novamente, e me contento respondendo. É uma distinção ser o terceiro em tão grande campo. Você também pode incluir Tito Livio 36, pois Livio escreveu ambos os diálogos, e obras que declaradamente lidam com a filosofia. Eu também cederei no caso de Livio. Mas considere quantos escritores Fabiano ultrapassa, se ele é superado apenas três. E esses três os maiores mestres da eloquência. 10. Mas, pode-se dizer, ele não oferece tudo, embora seu estilo seja elevado, não é forte, embora ele venha em profusão. Falta força e envergadura, não é translúcido, mas é lúcido. Alguém iria falhar. Você insiste, em encontrar nele qualquer crítica dura ao vício, quaisquer palavras corajosas diante do perigo, qualquer desafio orgulhoso da fortuna, quaisquer ameaças desdenhosas contra o egoísmo. Desejo ver o luxo repreendido, a luxúria condenada, o capricho esmagado. Deixe-o nos mostrar o entusiasmo pela oratória, a beleza da tragédia, a sutileza da comédia. Você deseja que ele confie naquela mais pequena das coisas, freseologia, mas ele jurou fidelidade à grandeza de seu assunto e carrega a eloquência atrás dele como uma espécie de sombra, mas não como propósito definido. 11. Nosso autor, sem dúvida, não investigará todos os detalhes, nem submeterá a análise, nem inspecionará e enfatizará cada palavra separada. Isso eu admito. Muitas freiases ficam a quem, ou deixam de atingir o alvo, e, às vezes, o estilo é indolentemente, mas é muita luz ao longo do trabalho. Existem longos trechos que não cansam o leitor. E, finalmente, ele oferece essa qualidade de deixar claro o que ele quis dizer ao escrever. Você entenderá que seu objetivo era fazer você saber o que lhe agradava, e não que ele devesse lhe agradar. Todo o seu trabalho visa progresso e sanidade, sem qualquer busca de aplausos. 12. Não duvidemos que seus escritos sejam do tipo que descrevi, embora eu esteja recordando deles em vez de manter uma lembrança certa. E embora o tom geral de seus escritos permaneça na minha mente, não devido à leitura cuidadosa e recente, mas em esboço, como é natural de um conhecimento antigo. Mas certamente, sempre que ouvi dar uma palestra, pareceu-me o trabalho dele, não sólido, mas completo, o tipo que inspiraria os jovens de talento e despertaria a ambição de se tornarem como ele, sem fazê-los desesperançosos de superá-lo. E esse método de encorajamento me parece o mais útil de todos. Pois é desanimador inspirar em um homem o desejo e tirar-lhe a esperança, da emulação. De qualquer forma, sua escrita era fluente e, embora não fosse possível aprovar todos os detalhes, o efeito geral era nobre. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 34. Ou seja, seu estilo é como um rio em vez de uma corredeira. 35. Os homens ricos às vezes instalavam em seus palácios uma imitação de cabine de homem pobre. Contraste com os outros quartos ou como um gesto para uma vida simples. Seneca usa freias e figurativamente para determinados dispositivos em composição. 36. Tito Lívio. Conhecido simplesmente como Olívio. É o autor da obra histórica intitulada Aburbe Condita, onde tenta relatar a história de Roma desde o momento tradicional da sua fundação 753 a.C. até o início do século 1 da era cristã. Se. Sobre a futilidade do planejamento prévio Saudações de Seneca e Lucilio. 1. Todos os dias e todas as horas revelam-nos o que somos. E nos lembram com uma nova evidência de que nos esquecemos da nossa friaqueza. Então, enquanto planejamos eternidade, eles nos obrigam a olhar a morte sobre nossos ombros. Você me pergunta o que significa esse preâmbulo? Refere-se a Cornélio Sinésio, um cavaleiro romano distinguido e capaz. Quem você conheceu, de origem humilde, ele atingiu a fortuna, e o resto do caminho já se mostrava fácil diante dele. Pois é mais fácil crescer em dignidade do que começar. 2. E o dinheiro é muito lento para chegar onde há pobreza, até que possa se fugir dela. Vai hesitante. Sinésio já estava ao lado da riqueza. Ajudado nessa direção dois ativos muito poderosos. Saber como ganhar dinheiro e como mantê-lo também. Qualquer um desses dons poderia ter feito dele um homem rico. 3. Aqui estava uma pessoa que vivia muito simplesmente, cuidadoso com a saúde e riqueza. Ele, como de costume, me visitou no início da manhã e então passou o dia inteiro, até o anoitecer, à beira do leito de um amigo que estava seriamente e irremediavelmente doente. Depois de um jantar confortável, de repente ele foi apanhado um agudo ataque de amigdalite e, com a respiração firmemente bloqueada sua garganta inchada, mal viveu até o amanhecer. Então, dentro de poucas horas depois de cumprir todos os deveres de um homem sádio e saudável, ele faleceu. 4. Aquele que estava aventurando investimentos terra e mar, que também entrara na vida pública e não deixara nenhum tipo de negócio sem ser testado, durante a própria realização do sucesso financeiro e durante a própria investida do dinheiro aos seus cofrês, foi arrebatado deste mundo. Encher-te agora as suas peras, meliboeus, e pode suas videiras em ordem. 5. Acredite em mim quando digo que tudo é duvidoso, mesmo para aqueles que são prósperos. 6. Ninguém tem o direito de desenhar para si mesmo o seu futuro. Aquilo que nós seguramos desliza através de nossas mãos, e a sorte nos corta exatamente na hora que estamos com o estoque cheio. O tempo passa a lei fixa, mas na escuridão, e o que significa para mim se o curso da natureza é certo, quando o meu é incerto. 6. Planejamos viagens distantes e adiamos o retorno depois de percorrer costas estrangeiras, planejamos o serviço militar e as recompensas lentas de campanhas difíceis. Buscamos poder e as promoções de um cargo a outro traço e, ao mesmo tempo, a morte está ao nosso lado. Mas como nunca pensamos nisso, a não ser que a feite ao nosso próximo, os casos de morte nos pressionam dia a dia, para permanecer em nossas mentes apenas enquanto despertam nossa surpresa. 7. No entanto, o que é mais tolo do que pensar que algo que pode acontecer todos os dias aconteceu um dia? Existe de fato um limite fixado para nós, exatamente onde a lei sem remorso do destino o colocou. Mas nenhum de nós sabe o quão perto se está desse limite. Portanto, deixe-nos agir como se tivéssemos chegado ao fim. Não adiemos nada. Deixe-nos equilibrar a conta da vida todos os dias. 8. A maior falha na vida que é sempre imperfeita é que uma certa parte dela é adiada. Aquele que diariamente coloca os toques finais de sua vida nunca está com falta de tempo. E, no entanto, a partir desse desejo surge o medo e a ânsia de um futuro que destrói a mente. Não há nada mais miserável do que se preocupar com o resultado de eventos futuros, tanto quanto a quantidade ou a natureza daquilo que permanecerá. Nossas mentes perturbadas são colocadas em um estado de medo inexplicável. 9. Como, então, devemos evitar essa vacilação? De um jeito único, se não há nenhuma previsão em nossa vida, se for fechada em si mesmo. Pois só está preocupado com o futuro aquele a quem o presente não é lucrativo. Mas quando eu pago a minha alma o devido, quando uma mente equilibrada sabe que um dia não difere de eternidade, seja qual for o dia ou o problema que o futuro possa trazer, então a alma se destaca em alturas elevadas e ri sinceramente para si mesmo quando pensa na sucessão incessante dos tempos. Pois quais distúrbios podem resultar da mudança e da instabilidade da fortuna, se você tiver certeza de que está inseguro? 10. Portanto, meu querido Lucilio, comece imediatamente a viver, e conte cada dia separado como uma vida separada. Aquele que assim se preparou, aquele cuja vida cotidiana tenha sido um todo arredondado, é tranquilo em sua mente. Mas aqueles que vivem só pela esperança descobrem que o futuro imediato desliza sempre de suas mãos e que a ganância toma em seu lugar, e o medo da morte, uma maldição que traz maldição sobre todo o resto. Daí veio aquela oração mais degradada, na qual mecenas não se recusa a sofrer freaqueza, deformidade e, como clímax, a dor da crucificação apenas para que ele prolongasse o sopro da vida em meio a esses sofreimentos. 11. Faça-me freaco na mão, freaco com o pé mancando, imponha uma corcunda enxada, afreoche meus dentes instáveis, enquanto exista vida, estou bem, mantenha-me indo mesmo que eu fique empalado em uma estaca afiada. 11. Debile em faceta humano, debile em pé de coxo, tubera de tru e giberum, lubricos quatro dentes, vita dum supereste, beneste, anquemii, vela cuta se cede a um cruce, sustine. 12. Lá está ele, orando aquilo que, se tivesse sucedido a ele, seria a coisa mais lamentável do mundo, e buscando um adiamento do sofrimento, como se estivesse perdindo vida. Deveria considerá-lo mais desprezível se desejasse viver até o momento da crucificação. Não, ele chora. Você pode enfreiaquecer meu corpo somente se deixar o sopro de vida na minha carcaça maltratada e ineficaz. Mutile-me se quiser, mas permita-me, disforme e deformado como eu estou, apenas um pouco mais de tempo no mundo. Você pode me pregar e colocar meu lugar na cruz lancinante. Vale aturar a própria ferida, e manter-se empalado sobre um pelourinho, que só pode adiar algo que é o bálsamo dos problemas, o fim da punição. Vale a tudo isso apenas para possuir o sopro de vida que finalmente deverá ser entregue? 13. O que você pediria para mecenas, a não ser a indulgência dos céus? O que ele quer dizer com versos tão efeminados e indecentes? O que ele quer dizer ao concordar com tal medo? O que ele quer dizer com mendigar viu a vida? Ele nunca ouviu Virgílio ler as palavras? Diga-me, a morte é tão miserável quanto isso. Os que a Deone mori miserum este? 39. Ele pede o clímax do sofreimento e, o que é ainda mais difícil de suportar traço prolongamento e extensão do sofreimento, e o que ele ganha desse modo? Simplesmente o benefício de uma existência mais longa. Mas que tipo de vida é uma morte vagarosa? 14. Pode ser encontrado quem prefira consumir-se dor, morrer membro-membro ou deixar a vida esvair gota a gota, ao invés de expirar de uma vez todas? Pode alguém ser encontrado disposto a ser preso à árvore amaldiçoada? 40. A muito doente, já deformado, inchado com tumores no peito e nos ombros, e respirando a vida em meio a uma agonia prolongada? Eu acho que teria muitas desculpas para morrer mesmo antes de montar a cruz. Negue, agora, se puder, que a natureza é muito generosa ao tornar a morte inevitável. 15. Muitos homens estão preparados para entrar em pechinchas ainda mais vergonhosas, trair amigos para viver mais, ou voluntariamente aviltar seus filhos e, assim, aproveitar a luz do dia que é testemunha de todos os seus pecados. Devemos nos livrar desse desejo de vida, e aprender que não faz diferença quando o seu sofreimento vem, porque em algum momento você é obrigado a sofrer. O ponto é, não quão longamente você viva, mas quão nobremente você viva. E, muitas vezes, essa vida nobre significa que você não pode viver muito tempo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas, 37 trecho de Eneida, de Virgílio 38 Horácio, seu amigo íntimo, escreveu para animar umas cenas desanimado, e Plínio menciona suas febres e sua insônia perpétua febris. Eidon Trini, o supremo nulo orai momento contigite sonnos. 39 trecho de Eneida, de Virgílio 40 em Felix Arbor, e a Cruz. C.I. Sobre as indicações de nossa imortalidade e saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Assim como um homem é importuno quando desperta um sonhador de sonhos agradáveis, da mesma forma sua carta me causou dano, pois me trouxe de volta abruptamente, absorvido que estava em uma meditação agradável e pronto para prosseguir se tivesse sido permitido. 2. Estava prazerosamente investigando a imortalidade da alma, ou melhor acreditando nessa doutrina, pois eu estava dando crédito às opiniões dos grandes autores, que não só aprovam, mas prometem essa condição agradável. Eu estava me entregando a uma esperança tão nobre, pois eu já estava cansado de mim, começando a desprezar os fragmentos da minha existência aniquilada e sentindo que estava destinado a passar para infinidade do tempo e na herança da eternidade, quando de repente fui despertado pelo recebimento de sua carta, e perdi meu lindo sonho. Mas, assim que eu puder me liberar de você, eu vou tentar rememorá-lo e salvá-lo. 3. Havia uma observação. No início da sua carta, de que eu não havia explicado todo o problema ao tentar provar uma das crenças da nossa escola, que o renome adquirido após a morte é um bem, pois não resolvi o problema com o qual geralmente somos confreontados. Nenhum bem pode consistir em coisas distintas e separadas, mas fama é constituída a tais coisas. 4. O que você está perguntando, meu querido Lucilio, pertence a outro tópico do mesmo assunto. E é isso que adiei os argumentos, não só sobre esse tópico, mas também em outros tópicos que também abordaram o mesmo fundamento. Pois, como você sabe, certas questões lógicas são misturadas com as éticas. Consequentemente, lidei com a parte essencial do assunto que tem a ver com a conduta, ou seja, se é tolo ou inútil se preocupar com o que está além do nosso último dia, ou se nossos bens morrem com a gente e não resta mais nada dele aquele que não existe mais, ou se qualquer lucro pode ser alcançado ou tentado de antemão com o que, quando chegar, não sermos capazes de sentir. 5. Todas essas coisas têm uma visão a conduzir e, portanto, foram inseridas sob o tópico apropriado. Mas as observações dos dialéticos em oposição a essa ideia tiveram que ser peneiradas e, portanto, foram deixadas de lado? Agora que você exige uma resposta para todas elas, eu examinarei todas as suas afirmações, e depois as refutarei individualmente. 6. A menos que eu faça uma observação preliminar, será impossível entender minhas refutações. E qual é essa observação preliminar? Simplesmente isto. Existem certos corpos contínuos, como um homem. Existem certos corpos compostos, como navios, casas e tudo o que é o resultado da união de partes separadas em uma soma total. Existem certos outros constituídos coisas distintas, cada membro permanecendo separado, como um exército, uma população, ou um senado. Pois as pessoas que constituem tais corpos estão unidas em virtude de dêem ou função, mas, sua natureza, são distintas e individuais. Bem, quais outras observações preliminares ainda desejo fazer? 7. Simplesmente isso, acreditamos que nada é bom, se for composto de coisas distintas. Pois um único bem deve ser enquadrado e controlado uma única alma, e a qualidade essencial de cada bem individual deve ser única. Isso pode ser provado se mesmo quando você desejar, entretanto, mesmo assim, teve que ser posta de lado, porque nossas próprias armas estão sendo usadas contra nós. 8. Os adversários falam assim. Você diz, que nenhum bem pode ser composto de coisas que são distintas. No entanto, esse renome, da qual você fala, é simplesmente a opinião favorável dos homens bons. Assim como a reputação não consiste em observações de uma pessoa e, como uma má reputação, não consiste na desaprovação de uma pessoa, tal renome não significa que apenas agradamos a uma pessoa boa. Para se constituir em renome, é necessário o acordo de muitos homens dignos e louváveis. Isso resulta da decisão de um números, em outras palavras, de pessoas que são distintas. Portanto, não é um bem. 9. Você diz, novamente, que o renome é o louvor dado a um homem bom ou homens bons. Louvor significa fala. Agora a fala é um enunciado com um significado particular. E a expressão, mesmo dos lábios dos homens bons, não é um bem em si, pois qualquer ato de um bom homem não é necessariamente bom. Ele grita seus aplausos e silva sua desaprovação, mas não se chama o grito ou a vai-a-bens. Mesmo que sua conduta possa ser admirada e louvada, não mais do que alguém poderia aplaudir um espirro ou uma tosse. Portanto, o renome não é um bem. 10. Finalmente, diga-nos se o bem pertence àquele que louva, ou a quem é louvado. Se você diz que o bem pertence a quem é louvado, você estaria em um caminho tolo como se dissesse que é a minha boa saúde e do meu vizinho. Mas louvar homens dignos é uma ação honrosa. Assim, o bem é exclusivamente do homem que faz o louvor, do homem que realiza a ação, e não de nós, que estamos sendo louvados. E, no entanto, essa foi a questão em discussão. 11. Devo agora responder apressadamente as distintas objeções. A primeira pergunta ainda é, se qualquer coisa boa pode consistir em coisas de distintas traço e a votos emitidos nos dois lados. Mais uma vez, o renome precisa de muitos votos. Renome pode ser satisfeito com a decisão de um bom homem. É um bom homem que decide que somos bons. 12. Então a réplica é, o quê? Você definiu o renome como a estima de um indivíduo e a má fama como a conversa fiada rancorosa de um homem. 13. Glória, também, levamos a ser mais generalizada, pois exige o acordo de muitos homens. Mas a posição dos muitos é diferente daquela de um. E por quê? Porque, se o bom homem pensa bem em mim, isso equivale praticamente a ser bem pensado todos os homens bons, pois todos vão pensar o mesmo. Se eles me conhecerem, o seu julgamento é semelhante e idêntico. O efeito da verdade é igual. Eles não podem discordar, o que significa que eles manteriam a mesma visão, não podendo manter opiniões diferentes. 13. A opinião de um homem. Você diz, não é suficiente para criar glória ou renome. No primeiro caso, um julgamento é um julgamento universal, porque todos, se lhes pedissem, teriam uma única opinião. No outro caso, no entanto, homens de caráter diferente dão juízos divergentes. Você encontrará emoções desconcertantes, tudo duvidoso, inconstante, não confiável. E você pode supor que todos os homens são capazes de manter uma opinião? Mesmo um indivíduo não mantém uma única opinião. Com o bom homem é a verdade que causa a crença. E a verdade tem apenas uma função e uma semelhança. Enquanto na segunda classe de que falei, as ideias com as quais eles concordam são infundadas. Além disso, aqueles que são falsos nunca são firmes. São irregulares e discordantes. 14. Mas o louvor, diz o objetor, não é senão um enunciado, e um enunciado não é um bem. Quando eles dizem que o renome é o louvor concedido ao bem pelo bem, o que eles referem não é um enunciado, mas um julgamento. Pois um bom homem pode permanecer em silêncio, mas se ele decide que uma certa pessoa é digna de louvor, essa pessoa é objeto de louvor. 15. Além disso, o louvor é uma coisa, e louvar é outra. O último exige um enunciado também. Portanto, ninguém fala de um louvor fúnebre, mas diz dar louvor, pois sua função depende da fala. E quando dizemos que um homem é digno de louvor, asseguramos haver bondade nele, não em palavras, mas em julgamento. Portanto, a boa opinião, mesmo de alguém que em silêncio sente a aprovação interior de um homem bom, é louvor. 16. Mais uma vez, como eu disse, o louvor é uma questão de mente e não de discurso, pois a fala traz o louvor que a mente concebeu, e publica a atenção dos muitos. Pois julgar um homem digno de louvor, é louvá-lo. E quando nosso trágico poeta nos canta que é maravilhoso ser louvado um herói muito louvado, ele quer dizer, alguém digno de louvor. Mais uma vez, quando um bardo igualmente venerável diz, louvor nutre as artes, ele não significa dar louvor, pois isso prejudica as artes. Nada tem corrompido oratória e todos os outros estudos que dependem de ouvir tanto quanto a aprovação popular. 17. A reputação exige necessariamente palavras, mas o renome pode se contentar com os julgamentos dos homens, e é suficiente sem a palavra falada. É satisfeito não só em aprovação silenciosa, mas mesmo diante de protestos abertos. Existe, na minha opinião, essa diferença entre renome e glória. O último depende dos julgamentos dos muitos, mas renome nos julgamentos de homens bons. 18. A réplica vem, mas de quem é o bem deste renome? Esse louvor prestado a um homem bom, homens bons, é do louvado alguém ou a quem louva. Dos dois, eu digo, é meu próprio bem, porque sou louvado, porque naturalmente nasço para amar todos os homens, e me alegro ter feito boas ações e me felicito ter encontrado homens que expressam suas ideias de minhas virtudes com gratidão, que eles são gratos. É um bem para muitos, mas também é um bem para mim, pois o meu espírito está sim ordenado que posso considerar o bem dos outros homens como meus traço em qualquer caso, aqueles de quem o bem eu sou a causa. 19. 19. 20. 20. É também o bem daqueles que fazem louvor, pois é aplicado o meio da virtude, e todo o ato de virtude é um bem. Meus amigos não poderiam ter encontrado essa bênção se eu não tivesse sido um homem de estampa correta. É, portanto, uma boa pertença a ambos os lados, o que é louvado quando se merece. 20. Tão verdadeiramente quanto uma boa decisão é o bem daquele que toma decisão e também daquele em qual favor a decisão foi tomada. Você duvida que a justiça é uma benção para o seu possuidor, bem como para o homem a quem o justo devido foi pago. Louvar o merecedor é a justiça. Portanto, o bem pertence a ambos os lados. 20. Esta será uma resposta suficiente para esses comerciantes em sutilezas. Mas não deve ser nosso propósito discutir as coisas com inteligência e arrastar a filosofia de sua majestade a jogos de palavras tão insignificantes. Quão melhor é seguir a estrada aberta e direta, ao invés de planejar uma rota tortuosa que você deva retraçar com problemas infinitos? Pois tal argumentação nada mais é do que o esporte de homens que habilmente fazem malabarismos uns com os outros. 21. Diga-me quão de acordo com a natureza permitir que a mente atinja o universo ilimitado. A alma humana é uma coisa grande e nobre. Não permite limites, exceto aqueles que podem ser compartilhados até mesmo com deuses. Em primeiro lugar, não dá anuência a lugar de nascimento humilde, como Éfeso ou Alexandria, ou qualquer terra que seja ainda mais densamente povoada do que estas, e mais ricamente povoada. A pátria da alma é todo o espaço que circunda a altura e a largura do firmamento. Toda a cúpula arredondada dentro da qual a terra e o mar, dentro do qual o ar que separa o humano do divino também os une, e onde todas as estrelas tomam turno em sentinela. 22. Mais uma vez, a alma não suportará uma extensão estreita da existência. Todos os anos, diz a alma, são meus. Nenhuma é está fechada para grandes mentes. Todo o tempo está aberto para o progresso do pensamento. Quando chegar o dia de separar o celestial de sua mistura terrena, eu vou deixar o corpo aqui onde eu o encontrei, e minha própria vontade me entregarei aos deuses. Agora não estou separada deles, mas sou simplesmente detida em uma prisão lenta e terrena. 23. Estes atrasos da existência mortal são um prelúdio para a vida mais longa e melhor. Da mesma forma que o ventre materno nos mantém dez meses, nos preparando, não para o próprio útero, mas para a existência em que seremos enviados quando finalmente nos preparamos para respirar e viver ao ar livre. Assim, ao longo dos anos, estendendo-se entre a infância e a velhice, estamos nos preparando para outro nascimento. Uma começo diferente, uma condição diferente, nos aguarda. 24. Ainda não podemos, exceto em intervalos raros, suportar a luz do céu. Portanto, olhe para frente sem temer a hora marcada, a última hora do corpo, mas não da alma. Examine tudo o que reside em você, como se fosse bagagem em um quarto de hotel. Você deve viajar. A natureza deixa-lhe tão desnudo na partida quanto como na entrada. 25. Você não pode levar mais do que trouxe. Além disso, você deve descartar a maior parte do que você trouxe com você para a vida. Você será despojado da própria pele que o cobre, que foi sua última proteção. Você será despojado da carne, e perderá o sangue que circulou pelo seu corpo. Você será despojado de ossos e nervos. A armação dessas partes friacas e transitórias. 26. Aquele dia, que você teme como sendo o fim de todas as coisas, é o nascimento de sua eternidade. 27. Deixe de lado seu fardo, que atrasar. Como se você não tivesse deixado previamente o corpo que era o seu esconderijo. Você se agarra ao seu fardo. Você luta. No seu nascimento também foi necessário um grande esforço na parte da sua mãe para libertá-lo. Você chora e lamenta. E, no entanto, esse mesmo choro aconteceu no nascimento também. Mas então era para ser desculpado. Pois você veio ao mundo inteiramente ignorante e inexperiente. Quando você deixou a proteção calorosa e cuidadosa do útero de sua mãe, um ar mais livre passou em seu rosto. Então você estremeceu com o toque de uma mão áspera. E você olhou em surpresa para objetos desconhecidos. Ainda freágil e ignorante de todas as coisas. 27. Mas agora não é novidade ser separado daquilo que você já faz parte. Deixe seus membros já inúteis com resignação e dispense esse corpo em que você morou tanto tempo. Será despedaçado. Enterrado fora da vista e decomposto. Que se abater. Isto é o que normalmente acontece. Quando nascemos, as secundinas sempre perecem. Que amar uma coisa como se fosse sua própria posse. Era apenas a sua cobertura. Chegará o dia que irá rompê-lo e levá-lo para longe da companhia do ventre desagradável e fétido. 28. Afaste-se disso o máximo que puder. E afaste-se do prazer. Exceto daqueles que podem estar ligados a coisas essenciais importantes. Afaste-se disso mesmo agora, e reflita sobre algo mais nobre e mais elevado. Algum dia os segredos da natureza serão revelados a você. A névoa será removida de seus olhos. E a luz brilhante fluirá em você de todos os lados. Imagine-se o quão grande é o brilho quando todas as estrelas misturam seus brilhos. Nenhuma sombra perturbará o céu limpo. Toda a extensão do céu brilhará uniformemente, pois o dia e a noite são trocados apenas na atmosfera mais baixa. Então você vai dizer que você viveu na escuridão, depois de ter visto, em seu estado perfeito, a luz perfeita. Aquela luz que agora você vê sombriamente com visão constrangida até o último grau. E, no entanto, tão distante quanto esteja, você já olha para ela com admiração. O que você acha que será a luz celestial quando você a vir em seu próprio âmbito? 29. Esses pensamentos não permitem que nada mesquinho se estabeleça na alma. Nada vil, nada cruel. Eles sustentam que os deuses são testemunhas de tudo. Eles nos ordenam encontrar a aprovação dos deuses. A nos preparar para nos juntarmos a eles em algum momento futuro e planejar a imortalidade. Aquele que aprendeu essa ideia a retrocer de frente a nenhum exército atacante, não é aterrorizado pela trombeta e nem é intimidado nenhuma ameaça. 30. Um homem que aguarda com expectativa pela morte não sente medo. Aquele também, que acredita que a alma permanece somente enquanto for agrilhoada ao corpo, que se dispersa imediatamente após o perecimento. Pois, embora seja tirado da visão dos homens, ainda assim nossos pensamentos retornam ao herói e muitas vezes a glória ganhou sua raça. Muta viri virtus animo mutus que recursa agentes onus. 41. Considere o quanto somos ajudados pelo bom exemplo. Você entenderá assim que a presença de um homem nobre não é menos útil do que sua memória. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 41. Trecho de Eneida. De Virgílio. Sim. Sobre os perigos da associação com nossos próximos 42. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Que você está procurando problemas que, talvez, possam vir a seu encontro, mas que, de fato, podem não chegar a seu caminho. Quero dizer incêndios, edifícios caindo e outros acidentes do tipo que são meros eventos, e não tramas contra nós. Em vez disso, fique atento e evite os problemas que seguem nossos passos e estendem a mão contra nós. Os acidentes, embora possam ser sérios, são poucos, como não freagar ou cair de uma carruagem, mas é do próximo que vem o perigo cotidiano de um homem. Equipe-se contra isso. Vigie isso com um olho atento. Não há nenhum mal mais frequente, nenhum mal mais persistente, nenhum mal mais insinuante. 2. Mesmo a tempestade, antes de se iniciar, dá um aviso. Casas atrincam antes de caírem, e a fumaça é o precursor do fogo. Mas o dano pelo homem é instantâneo, e de quanto mais próximo ele vem mais cuidadosamente está escondido. Você está errado em confiar na fisionomia daqueles que encontra. Eles têm o aspecto de homens, mas almas de bestas. A única diferença é que os animais lhe causam dano ao primeiro encontro. Aqueles que passaram eles não são perseguidos, pois nada os incita a causar dano, exceto quando a necessidade os obriga. É a fome ou medo que os obriga a lutar. Mas o homem se delicia em arruinar o homem. 3. Você deve, no entanto, refletir o perigo que você corre na mão do homem, para que você possa deduzir qual é o dever do homem. Tente, nas suas relações com os outros, não prejudicar, para que não seja prejudicado. Você deve se alegrar com todos em suas alegrias e simpatizar com todos em seus problemas, lembrando o que deve oferecer e o que deve reter. 4. E o que você pode alcançar vivendo uma vida dessas? Não necessariamente a imunidade contra danos, mas pelo menos liberdade de engano. Dessa forma, no entanto, quando for capaz, refugie-se na filosofia, ela irá cuidá-la em seu seio, e em seu santuário você estará seguro, ou, pelo menos, mais seguro do que antes. As pessoas colidem apenas quando viajam pelo mesmo caminho. 5. Mas essa mesma filosofia nunca deve ser alardeada a você, pois a filosofia quando empregada com insolência e arrogância tem sido perigosa para muitos. Deixe-a retirar suas falhas, em vez de ajudá-lo a criticar as falhas dos outros. Não deixe que ela se afaste dos costumes da humanidade, nem faça com que ela condene o que ela mesma não faz. Um homem pode ser sábio sem alarde e sem provocar inimizade. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 42 Compare com Alcatavie. C. Sobre o cuidado com a saúde e a paz mental. Saudações de Sêneca e Lucilio. 1. Eu fugi para minha casa em Numentum. Que propósito, você acha? Para escapar da cidade? Não. Para livrar-me de uma febre que seguramente estava a caminho do meu sistema. Já se apoderava de mim. Meu médico continua insistindo que, quando a circulação está irregular, perturbando o equilíbrio natural, a doença está a caminho. Eu, portanto, ordenei que minha carruagem fosse preparada de imediato e insisti em partir, apesar dos esforços de minha esposa Paulina para me impedir. Pois me lembrei das palavras do mestre Galho 43, quando ele começou a desenvolver uma febre Sêneca e pegou o navio imediatamente, insistindo que a doença não era do corpo, mas do lugar. Foi o que observei para minha querida Paulina, que sempre pede para que cuide de minha saúde. Eu sei que o seu próprio sopro de vida vai e vem com o meu, e eu estou começando, em minha solicitude ela, a ser solícito comigo. E, embora a velhice tenha me deixado corajoso para suportar muitas coisas, gradualmente estou perdendo essa benção que a idade avançada confere. Pois vem à minha mente que neste velho homem há também um jovem, e a juventude precisa de ternura. Portanto, como não posso prevalecer sobre ela para que me ame com mais coragem, ela prevalece sobre mim para me estimular a ser mais cuidadoso. 3. Pois é preciso se entregar a emoções genuínas. Às vezes, mesmo apesar de fortes razões, o sopro da vida deve ser chamado de volta e mantido em nossos próprios lábios. Mesmo ao preço de grande sofrimento, causa daqueles que consideramos queridos, porque o homem bom não deve viver tanto quanto queira, mas o tanto quanto deve. Aquele que não valoriza a sua esposa, ou seu amigo, o suficiente para demorar mais na vida, aquele que obstinadamente persiste em morrer é um sibarita 44. A alma também deve impurecer comandos sobre si sempre que as necessidades dos parentes exigirem, deve deter-se e fazer a vontade daqueles próximos e queridos. Não só quando ele deseja, mas mesmo quando começa, a morrer. 4. Dá prova de um grande coração ao voltar à vida a causa dos outros, e homens nobres muitas vezes fizeram isso. Mas esse procedimento também, acredito, indica o maior tipo de bondade, que, embora a maior vantagem da velhice seja a oportunidade de ser mais negligente em relação à autopreservação e usar a vida de forma mais aventurada, deve-se vigiar na velhice ainda maior cuidado se alguém souber que essa ação é agradável, útil ou desejável aos olhos de uma pessoa amada. 5. Isso também não é uma fonte de alegria mesquinha ou lucro, pois o que é mais encantador do que ser tão valorizado pela esposa é que o se tornar mais valioso para si mesma esse motivo. Daí minha querida Paulina é capaz de me tornar responsável, não só seus medos, mas também pelos meus. 6. Então você tem curiosidade em saber o resultado desta prescrição de viagem. Assim que escapei da atmosfera opressiva da cidade, e daquele horrível odor de cozinhas que, quando em uso, derramam uma ruína de vapor e fuligem, percebi imediatamente que minha saúde estava se reparando. E quão mais forte você acha que me senti quando cheguei às minhas vinhas. Sendo, assim dizer, deixado sair para pastar, eu regularmente andei até minhas refeições. Então eu sou o meu antigo novamente. Sentindo agora nenhum langor no meu sistema e sem qualquer letargia em meu cérebro, estou começando a trabalhar com toda a minha energia. 7. Mas o mero lugar ajuda pouco neste propósito, a menos que a mente seja totalmente mestre de si mesma, e possa, a seu gosto, encontrar retiro mesmo em meio a negócios. O homem, no entanto, que sempre está selecionando resortes e buscando lazer, encontrará algo para distrair sua mente em todos os lugares. Sócrates respondeu, quando uma certa pessoa se queixou de não ter recebido nenhum benefício de suas viagens. Isso serve você direito? Você viajou em sua própria companhia. 8. Oh que bênção seria para alguns homens se afastarem de si mesmos. Como são, eles causam a si próprios aborrecimento, preocupação, desmoralização e medo. Que lucro a encruzar o mar em ir de uma cidade para outra. Se você quer escapar de seus problemas, não precisa de outro lugar, mas de outra personalidade. Talvez você tenha chegado a Atenas, ou talvez a Rhodes. Escolha qualquer paz que você goste, qual a importância de seu caráter. Você estará trazendo a ele o seu próprio. 9. Suponha que você acredite que a riqueza seja um bem. A pobreza então irá angustiá-lo e, o que é mais lamentável, será uma pobreza imaginária. Pois você pode ser rico e, no entanto, porque seu vizinho é mais rico, você se considerará pobre na mesma quantidade em que você fica atrás do seu vizinho. Você pode considerar sua posição oficial como boa. Você ficará irritado com a nomeação de outra pessoa ou renomeação ao consulado. Você ficará com ciúmes sempre que vir um nome várias vezes nos registros do Estado. Sua ambição será tão frenética que se considerará último na corrida se houver alguém na sua frente. 10. Ou você pode avaliar a morte como o pior dos males, embora não haja nenhum mal lá, exceto o que precede a chegada da morte, o medo. Você ficará assustado, não só pelo real, mas gritos imaginados, e será lançado para sempre ao mar da ilusão. Que benefício será para ter passado tantas cidades? Argus em seu voo pelo meio do inimigo. Evazisse toti urbes argolicas medíuas que fugam tenuísse perostis. 45. Pois a própria paz proporcionará uma maior apreensão. Mesmo em meio à segurança, você não terá confiança se a sua mente já tiver recebido um choque, uma vez que tem adquirido o hábito de pânico cego, é incapaz de fornecer mesmo a sua própria segurança. Pois não evita o perigo, mas foge. No entanto, estamos mais expostos ao perigo quando nos viramos às costas. 11. Você pode julgar como o mais grave dos males perder qualquer um dos que você ama, enquanto tudo isso não seria menos insensato do que chorar porque as árvores que atraem seus olhos e adornam sua casa perdem sua folhagem. Considere tudo o que lhe agrada como se fosse uma planta fluorescente. Aproveite ao máximo enquanto está em folha, pois diferentes plantas em diferentes estações devem cair e morrer. Mas assim como a perda de folhas é uma coisa leve, pois elas nascem de novo, assim também é com a perda daqueles a quem você ama e considera o deleite da sua vida, pois podem ser substituídos mesmo que não possam nascer de novo. 12. Novos amigos, no entanto, não serão os mesmos. Não, nem você mesmo permanecerá o mesmo. Você muda com todos os dias e a cada hora. Mas nos outros homens, você vê mais facilmente o que o tempo saqueia. Em seu próprio caso, a mudança está oculta, porque não ocorre visivelmente. Outros são arrebatados da vista. Nós mesmos estamos sendo furtivamente afastados de nós mesmos. Você não pensará em nenhum desses problemas, nem aplicará remédios para essas feridas. Você, sua própria vontade, estará semeando uma safreia de problemas alternância de esperança e desespero. Se você é sábio, misture esses dois elementos. Não espere sem desespero, nem se desespere sem esperança. 13. Qual o benefício que a viagem em si mesmo já conseguiu dar a qualquer um? Não restringiu o prazer, nem refreou o desejo, nem controlou o mau humor, nem aniquilou os assaltos selvagens da paixão, nem deu a oportunidade de livrar a alma do mal. Viajar não pode nos dar discernimento, ou livrar-nos dos nossos erros. Apenas mantém nossa atenção no momento uma certa novidade, enquanto as crianças param para se perguntar sobre algo que não é familiar. 14. Além disso, isso nos irrita, através da vacilação de uma mente que sofre e de um agudo ataque de enjoo. O próprio movimento o torna mais agudo e inquieto. Daí os pontos que tínhamos procurado mais ansiosamente, deixamos ainda mais ansiosamente, como os pássaros que flutuam e ficam quietos assim que pousam. 15. O que a viagem dará é familiaridade com outras nações. Ela irá revelar-lhe montanhas de formas estranhas, ou estratos desconhecidos de planície. 15. Ou vales que são regados riachos perenes, ou as características de algum rio que vem a nossa atenção. Observamos como o nilo sob e incha no verão, ou como o tigre desaparece, correndo no subsolo através de espaços escondidos, e depois aparece com grande amplidão, ou como o rio Mendeiros 46. Esse assunto repetido e brinquedo de poetas, gira em curvas freia-quentes, e muitas vezes ensinou as extorsões se aproxima de seu próprio canal antes de continuar seu curso. Mas esse tipo de informação não vai fazer de nós homens melhores ou mais saudáveis. 16. Devemos passar nosso tempo no aprendizado e cultivar aqueles que são mestres da sabedoria, estudando algo que foi investigado, mas não resolvido. Com isso, a mente pode ser livrada da mais miserável servidão, e conquistar a liberdade. Na verdade, enquanto você ignorar o que deva evitar ou procurar, ou o que é necessário ou supérfluo, ou o que é certo ou errado, você não estará viajando, mas simplesmente vagando. 17. Não haverá benefício para você nesta corrida de um lado para outro, pois você estará viajando com suas emoções e será seguido suas aflições. Seguindo não. Na realidade, você está as carregando e não as conduzindo. Daí elas pressionam você em todos os lados, continuamente irritando e desgastando você. Em medicina, e não paisagem, o que o doente deve procurar? 18. Suponha que alguém quebrou uma perna ou deslocou uma articulação. Ele não embarca para outras regiões, mas ele chama o médico para arrumar o membro friaturado ou para movê-lo de volta ao seu lugar apropriado nas articulações. O que então? Quando o espírito está quebrado ou arruinado, você acha que essa mudança de lugar pode curá-lo? A enfermidade é muito profunda para ser curada uma viagem. 19. Viajar não faz um médico ou um orador. Nenhuma arte é aprendida simplesmente vivendo em um determinado lugar. Onde está a verdade? Então, a sabedoria, a maior de todas as artes, pode ser obtida em uma viagem. Eu asseguro-lhe, viaje quanto quiser. Nunca poderá estabelecer-se além do alcance do desejo, além do alcance do mau humor ou do alcance do medo. Se fosse assim, a raça humana teria se reunido e peregrinado a tal local. Tais males, contanto que carregue com você suas causas, o sobrecarregarão e o preocuparão em suas perambulações sobre terra e mar. 20. Você duvida que não adianta fugir deles? É isso que você está fugindo. Consequentemente, reforme a si mesmo, tire o peso de seus próprios ombros e mantenha dentro de limites seguros os desejos que devem ser removidos. Limpe sua alma. Se você quiser aproveitar as suas viagens, faça com que o companheiro de suas viagens seja saudável. Enquanto esse companheiro é avário-significante, a ganância irá controlar você. E enquanto você se junta a um homem arrogante, suas maneiras autoritárias também estarão próximas. Viva com um carrasco, e você nunca se livrará da sua crueldade. Se um adúltero é seu companheiro de clube, ele irá ascender as paixões mais vis. 21. Se você quer ser despojado de suas falhas, deixe atrás os exemplos de falhas. O avarento, o trapaceiro, o valentão, a trapaça, que te farão muito mal estar perto de você, estão dentro de você. Mude. Portanto, para melhores associações, viva com os catãos, com lélios, com tubero. Ou, se você gosta de viver com os gregos também, passe seu tempo com Sócrates e com Zenão. O primeiro irá mostrar-lhe como morrer se for necessário. O último como morrer antes que seja necessário. 22. Viva com Crisipo. Compose Dono 47. Eles farão você conhecer as coisas terrenas e as coisas celestiais. Eles irão lhe oferecer trabalho duro sobre algo mais do que certos rebusques de linguagem e freiases para o entretenimento dos ouvintes. Eles irão lhe oferecer coragem e como crescer frente a ameaças. O único porto protegido das tempestades da sua vida é desprezo pelo futuro. Uma posição firme. Uma prontidão para receber os mísseis da fortuna direto no peito, sem se esconder nem virar as costas. 23. A natureza nos trouxe braveza de espírito e, assim como ela implantou em certos animais um espírito de ferocidade, em outros astúcia, em outros terror, da mesma forma ela nos deu um espírito ambicioso e elevado, o que nos leva a buscar uma vida de grande honra, e não da maior segurança, que mais se assemelha à alma do universo, que segue e imita tanto quanto nossas medidas mortais permitem. Este espírito avança em frente, confiante do louvor e consideração. 24. É superior a todos. Monarca de tudo o que vê. Assim deve ser subordinado a nada, não encontrando nenhuma tarefa muito pesada, e nada forte o suficiente para pesar os ombros de um homem. Formas temerosas de olhar, de labuta ou morte. Terribilas visu formailetum que labosque.48 não são nem um pouco terríveis. Se alguém pode olhá-los com um olhar implacável e pode perfurar as sombras. Muitas vistas aterrorizadoras na noite, tornam-se ridículas de dia. Formas temerosas de olhar, de labuta ou morte. Nosso Virgílio disse com excelência que essas formas são temíveis. Não na realidade, mas apenas de olhar. Em outras palavras, elas parecem terríveis. Mas não são. 25. E nessas visões, o que há lá? Eu pergunto. Tão inspirador do medo que o rumor proclamou. Que, meu querido Lucilio, um homem tem medo de trabalho pesado ou uma implacável morte. Inúmeros casos ocorrem na minha mente de homens que pensam que o que eles mesmos não conseguem fazer é impossível. Que afirmam que pronunciamos palavras que são muito grandes para a natureza do homem. 26. Mas quanto mais eu estimo esses homens. Eles podem fazer essas coisas, mas recusam fazê-las. A quem que já tentou. Essas tarefas se mostraram falsas. O que o homem já fez. Que parecesse fácil de fazer. Nossa falta de confiança não é o resultado da dificuldade. A dificuldade vem da nossa falta de confiança. 27. Se, no entanto, você deseja um modelo, tome de Sócrates. Um ancião que sofreu muito tempo. Que foi atacado todas as dificuldades e ainda assim não foi derrotado pela pobreza e pelo trabalho. Incluindo o trabalho árduo do serviço militar. Ele foi muito tentado em casa. Se pensamos em sua esposa. Uma mulher de maneiras ásperas e de língua rabugenta. Ou das crianças cuja irascibilidade se mostrou mais como da mãe do que do pai. E se você considerar os fatos. Ele viveu em tempo de guerra. Sob a tirania e sob a democracia. Que é mais cruel do que guerras e tiranos. 28. A guerra durou 27 anos. Então o Estado tornou-se vítima dos 30 tiranos. Dos quais muitos eram seus inimigos pessoais. 49. Último veio o clímax da condenação sob as mais graves acusações. Acusaram-no de perturbar a religião do Estado e de corromper a juventude. Porque declararam ter influenciado a juventude a desafiar os deuses. Desafiar o conselho e desafiar o Estado em geral. Em seguida, veio a prisão e o copo de veneno. Mas todas essas medidas mudaram a alma de Sócrates. Tão pouco que nem mudaram suas feições. Que distinção maravilhosa e rara. Ele manteve essa atitude até o fim. E nenhum homem viu Sócrates eufórico ou deprimido. Em meio a todos os distúrbios da fortuna. Ele não estava perturbado. 29. Você deseja outro caso? Peguei o do Marcus Catão. O jovem. Com quem a fortuna tratou de uma forma mais hostil e mais persistente. Mas ele a resistiu. Em todas as ocasiões. E em seus últimos momentos. No momento da morte. Mostrou que um homem corajoso pode viver apesar da fortuna. Pode morrer apesar dela. Toda a sua vida foi passada em guerra civil. Ou sob um regime político que logo criaria a guerra civil. E você pode dizer que ele. Tanto quanto Sócrates. Declarou lealdade à liberdade em meio à escravidão. Traço a menos que você pense que Pompeu. César e Crassus são aliados da liberdade. 30. Ninguém jamais viu Catão mudar. Não importa a frequência com que o Estado mudou. Ele manteve-se o mesmo em todas as circunstâncias. Circunstâncias, como o pretor, na derrota, sob acusação, na sua província, na plataforma, no exército, na morte. Além disso, quando a república estava em uma crise de terror. Quando César estava de um lado com dez legiões emboscadas em seu controle. Auxiliado tantas nações estrangeiras. E quando Pompeu estava do outro. Satisfeito de ficar sozinho contra todas as pessoas. E quando os cidadãos estavam inclinados para César ou Pompeu. Catão sozinho estabeleceu um partido definitivo para a república. 31. Se você obtiver uma imagem mental desse período. Você pode imaginar de um lado as pessoas e todo o proletariado ansioso pela revolução. Outro. Os senadores e os cavaleiros. Os homens escolhidos e honrados da comunidade. E havia entre eles. A república e Catão. Eu lhe digo. Você ficará maravilhado quando você ver o filho de Atreu e Priamo. E Aquiles. Irritado com os dois. Atridem pra Munquete. Se vão em Borbus a Xilém. 50. Como Aquiles. Ele despreza e desarma cada facção. 32. E este é o voto que ele lança a respeito de ambos. Se César vencer. Eu mato-me. Se Pompeu. Eu vou para o exílio. O que havia para temer quem. Seja na derrota ou na vitória. Atribuísse a si próprio um destino que poderia ter sido atribuído a ele e seus inimigos em sua maior raiva. Então ele morreu sua própria decisão. 33. Você vê que o homem pode suportar o trabalho. Catão. A pé. Liderou um exército através dos desertos africanos. Você vê que a sede pode ser suportada. Ele percorreu colinas cobertas de sol. Arrastando os restos de um exército espancado e sem suprimentos. Passando falta de água e vestindo uma armadura pesada. Sempre o último a beber das poucas fontes que encontraram. Você vê que a honra e a desonra também podem ser desprezadas. Pois relatam que no próprio dia em que Catão foi derrotado nas eleições. Ele jogou um jogo de bola. Você vê também que o homem pode ser livre do medo de superiores. Porque Catão atacou César e Pompeu ao mesmo tempo. Em um momento em que ninguém ousou entrar em conflito com um sem se esforçar para agradar o outro. Você vê que a morte pode ser desprezada. Bem como o exílio. Catão infligiu o exílio sobre si mesmo e, finalmente, a morte e a guerra enquanto isso. 34. E, se apenas estivermos dispostos a retirar nossos pescoços do jugo, podemos manter um coração tão forte contra tantos terrores como esses. Mas antes de mais, devemos rejeitar prazeres. Eles nos tornam freacos e afeminados. Eles nos fazem grandes demandas e, além disso, nos fazem fazer grandes exigências sobre a fortuna. Em segundo lugar, devemos desprezar a riqueza. A riqueza é o diploma da escravidão. Abandone o ouro e a prata. E qualquer outra coisa que seja um fardo sobre nossas casas ricamente imobiladas. A liberdade não pode ser gratuita. Se você definir um alto valor para a liberdade, você deve definir um valor baixo em tudo o resto. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 43. Lúcio Júnior Galio Aniano, senador romano e irmão de Sêneca. É conhecido pelo julgamento de Paulo em Corinto relatado nos Atos dos Apóstolos. 44. Relativo a. O natural de Sibares, antiga cidade grega do sul da Itália. Diz-se de, ou pessoa dada aos prazeres físicos, a voluptuosidade, a indolência. 45. Trecho de Eneida, de Virgílio. 46. O rio Builk Menderes é um rio no sudoeste da Turquia. Nasce no centro-oeste da Turquia, perto de Dinar, correndo oeste para o mar Egeu, desaguando perto da antiga cidade de Mileto. 47. Esses homens são padrões ou intérpretes das virtudes. Os primeiros nomes representam respectivamente coragem, justiça e autocontrole. Sócrates é o sábio ideal. Zenão, Crisipo e Positônio são, sua vez, o fundador, o organizador e o modernizador do estoincismo. 48. Trecho de Eneida, de Virgílio. 49. De 431 a 404 BC. 50. Trecho de Eneida, de Virgílio. CV. Sobre enfrentar o mundo com confiança e a paz de espíritos. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Devo dizer-lhe certas coisas as quais deve prestar atenção para viver com mais segurança. No entanto, escute meus preceitos como se eu estivesse aconselhando você a manter sua saúde em sua casa em Ardéia. Reflita sobre as coisas que levam o homem a destruir o homem. Você achará que elas são esperança, inveja, ódio, medo e desprezo. 2. Agora, de tudo isso, o desprezo é o menos nocivo. Tanto assim que muitos haviam escondido atrás dele como uma espécie de cura. Quando um homem lhe despreza, ele o fere, com certeza, mas prossegue. E ninguém persistentemente ou de propósito determinado machuca uma pessoa que despreza. Mesmo na batalha, os soldados prostrados são negligenciados. Os homens lutam com aqueles que se mantêm firmes. 3. E você pode evitar as esperanças invejosas dos ímpios, desde que você não tenha nada que possa agitar os maus desejos dos outros, e enquanto não possuir nada de notável. Pois as pessoas anseiam mesmo coisas pequenas, se estas capturarem atenção ou forem de ocorrência rara. Você escapará da inveja se você não se expor à visão pública. Se você não se vangloriar de suas posses, se você entender como desfreitar das coisas de forma privada. O ódio do entrar em conflito com outros. E isso pode ser evitado ao nunca provocar ninguém. Ou então, às vezes, não é motivado nada. E senso comum irá mantê-lo a salvo dele. No entanto, tem sido perigoso para muitos. Algumas pessoas foram odiadas sem terem tido um inimigo. 4. Quanto a não ser temido, uma fortuna moderada e uma disposição fácil garantirão isso. Os homens devem saber que você é o tipo de pessoa que pode ser ofendida sem perigo. E sua reconciliação deve ser fácil e segura. Além disso, é tão problemático ser temido em casa como no exterior. É tão ruim ser temido um escravo quanto um cavaleiro. Pois cada um tem força o suficiente para causar algum dano. Além disso, aquele que é temido teme também. Ninguém conseguiu despertar o terror e viver em paz. 5. O desprezo continua a ser discutido. Aquele que fez dessa qualidade um complemento de sua própria personalidade, que é desprezado porque deseja ser desprezado e não porque deve ser desprezado, tem a medida do desprezo sob seu controle. Qualquer inconveniente a este respeito pode ser dissipado ocupações honrosas e amizades com homens que têm influência com uma pessoa influente. Com estes homens, lhe será útil ter contato, mas não se enredar, para que o remédio não custe mais do que o risco. 6. Nada. No entanto, irá ajudá-lo tanto quanto manter-se quieto, falando muito pouco com os outros, e tanto quanto queira consigo mesmo. Pois há uma espécie de encanto sobre a conversa, algo muito sutil e persuasivo, que, como a embriaguez ou o amor, extrai segredos de nós. 7. Ninguém mantém segredo do que ouve. Ninguém dirá a outro apenas o quanto ouviu. E aquele que conta histórias também contará nomes. Todo mundo tem alguém a quem confia tudo o que lhe foi confiado. Embora controle sua própria tagarelice, e se contente com um ouvinte, irá trazer sobre ele uma multidão, se o que recentemente era um segredo se tornar uma conversa comum. 7. O mais importante para a paz mental é nunca fazer o mal. Aqueles que não têm autocontrole conduzem vidas perturbadas e tumultuadas. Seus crimes são equilibrados seus medos, e eles nunca estão tranquilos. Pois eles tremem após a ação, e ficam envergonhados. Suas consciências não permitem que eles se ocupem de outros assuntos, e continuamente requerem atenção. Quem teme o castigo, o recebe. Mas todos quem o merecem, o temem. 8. Onde há uma consciência maligna, algo pode trazer segurança. Mas nada pode trazer tranquilidade. Pois um homem imagina que, mesmo que ele não esteja preso, ele pode ser preso em breve. Seu sono é perturbado. Quando ele fala sobre o crime de outro homem, ele reflete sobre o dele. O que parece não ser suficientemente escurecido, nem suficientemente escondido da visão. Um malfeitor às vezes tem a sorte de escapar, mas nunca há certeza disso. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. CVI sobre a corporeidade da virtude e saudações de Sêneca Lucílio. 1. O meu atraso na resposta à sua carta não foi devido à pressão de negócios. Não escute esse tipo de desculpa. Estou livre. E também está quem quer que queira estar. Nenhum homem está à mercê dos negócios. Ele fica enredado neles sua própria vontade. E depois se lisonjeia de que estar ocupado é uma prova de felicidade. Muito bem. Você sem dúvida quer saber que não respondi a carta mais cedo. O assunto sobre o qual você me consultou está relacionado ao projeto em que agora me ocupo. 51. 2. Pois você sabe que estou planejando cobrir toda a filosofia moral e resolver todos os problemas que a preocupam. Isso, hesitei que era em fazê-lo esperar até chegar o momento adequado para este assunto. Ou em pronunciar um julgamento fora da ordem lógica. Mas pareceu-me mais gentil não fazer esperar aquele que vem de tamanha distância. 3. Então, proponho ambos caminhos. Colocar essa fora da sequência apropriada. E também enviar posteriormente, sem ser solicitado, o que quer que tenha a ver com questões do mesmo tipo. Você pergunta o que é isso? Perguntas sobre quais conhecimentos são mais prazerosos do que benéficos. Exemplo, sua pergunta se o bem é corpóreo. 4. O bem é ativo, porque é benéfico. E o que é ativo é corpóreo? O bem estimula a mente e, de certo modo, molde e abraça o que é essencial para o corpo. Os bens do corpo são corporais. Portanto, portanto, devem ser os bens da alma. Pois a alma também é corpórea. 5. Logo, o bem do homem deve ser corpóreo, já que o próprio homem é corpóreo. Estou tristemente enganado se os elementos que sustentam o homem e preservam ou restauram sua saúde não são corporais. Portanto, o bem é um corpo. Eu não suponho que você duvide que as emoções são corpos. Exemplo, raiva, amor, tristeza. A menos que você duvide que eles mudem nossa expressão, suquem nossa sobrancelha, relaxem o rosto, invoquem um rubor ou induz a palidez. E então, você acha que essas marcas óbvias no corpo podem ser infligidas a algo diferente de um corpo? 6. Se as emoções são corpos, também são as doenças de nossas almas, como a ganância e a crueldade, defeitos que se endureceram e chegaram ao estado de incorrigibilidade. Então, também, são vícios e todas as suas espécies, malícia, inveja e orgulho. 7. Então, também são os bons traços. Primeiro porque são seus contrários, e segundo porque produzirão em vocês os mesmos sinais. Ou você não vê a quantidade de energia dada aos olhos pela coragem? Quão firme é o olhar da sabedoria prática? Quanta moderação e calma são dadas pela reverência? Quão tranquila é uma atitude dada pela alegria? Quanta firmeza é dada uma autodisciplina rígida? Quanto relaxamento pela gentileza? Assim, as coisas que alteram a cor e a disposição dos corpos e exercem seu domínio nos corpos são elas próprias corpos. Mas todas as virtudes que eu mencionei são bens, e assim é tudo o que vem delas. 8. Certamente não há dúvida de que aquilo que pode ser tocado é um corpo. Nada pode tocar ou ser tocado exceto um corpo, como diz Lucrécio. Mas todas as coisas que eu mencionei não alterariam o corpo, a menos que elas o tocassem. Portanto, elas são corpos. 9. Além disso, o que tem poder suficiente para colocar algo em movimento e dirigí-lo, ou para mantê-lo de volta e restringí-lo, é um corpo. Bem então, o medo não nos retém. A ousadia não nos coloca em movimento. A coragem não nos envia para frente e nos dá unidade. A temperança não nos restringe e nos traz de volta. A alegria não nos levanta e a tristeza não nos deprime. 10. Finalmente, tudo o que fazemos, realizamos pelo comando do vício ou da virtude. O que comanda o corpo é um corpo. O que traz força ao corpo é um corpo. O bem do corpo é corpóreo e o bem de um ser humano é o bem de um corpo. E isso é corpóreo? 11. Desde que lhe satisfiz como desejava, devo dizer a mim mesmo que posso ver que você vai me dizer. Estamos jogando damas aqui. A precisão técnica está sendo abusada em inúmeras superfluidades. Essas coisas não produzem pessoas boas, meramente estudadas. 12. A sabedoria é mais simples do que isso. Além disso, é claramente melhor usar a literatura para a melhoria da mente, em vez de desperdiçar a própria filosofia enquanto desperdiçamos outros esforços em coisas superfluas. Assim como sofriamos excesso em todas as coisas, então sofriamos excesso na literatura. Assim aprendemos nossas lições, não para a vida, mas para a sala de aula. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 51. Provavelmente esta coleção de cartas. Que vi. Sobre a obediência à vontade universal. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Onde está esse seu bom senso? Onde está aquela habilidade em examinar as coisas? A grandeza de alma. Você se viu atormentado pouco. Seus escravos consideraram seu interesse nos negócios como uma oportunidade para fugir. Bem, se seus amigos enganaram. Mas o fato é que seus assuntos foram liberados para sempre e também todas as pessoas em quem todos os seus problemas estavam sendo desperdiçados e que o consideraram insuportável a qualquer. 2. Nenhuma dessas coisas é incomum ou inesperada. É tão absurdo se abater tais eventos com queixar-se de ser respingado na rua ou ficar sujo na lama. O programa da vida é o mesmo que o de um estabelecimento de banho. Uma multidão ou uma jornada. Às vezes as coisas serão jogadas em você. E às vezes elas vão lhe atacar acidente. A vida não é um negócio delicado. Você começou uma longa jornada. Você é obrigado a escorregar, colidir, cair, ficar cansado e gritar, ó morte. Ou, em outras palavras, contar mentiras. Em um estágio você vai deixar um camarada atrás de você. Em outro você vai enterrar alguém. Em outro você ficará apreensivo. É em meio a problemas deste tipo que você deve viajar nesta jornada acidentada. 3. Alguém deseja morrer? Deixe a mente estar preparada para encontrar tudo. Deixe-a saber que alcançou as alturas em torno das quais o trovão toca. Deixe-a saber que chegou onde o sofreimento e o cuidado vingativo estabeleceram seu assento. E a doença pálida habita. E escuridade avançada. Luctus etiutrisis posueri cubiliacurae palentesque habitante morbitris tisque senectis. 52 Com esses problemas, você deve passar seus dias. Evitá-los. Não pode. Mas desprezá-los sim. E você vai desprezá-los. Se você costuma pensar e antecipar o futuro. 4. Todo mundo se aproxima corajosamente de um perigo ao qual se preparou para encontrar muito antes. E resiste mesmo às dificuldades se já praticou como encontrá-las. Mas, contrariamente, os despreparados entram em pânico. Mesmo com as coisas mais insignificantes. Precisamos no preparar para que nada venha sobre nós de imprevisto. E uma vez que as coisas são ainda mais sérias quando não são familiares, reflexão contínua lhe dará o poder, não importa o que o mal possa ser, para não fazer o papel de menino ignorante. 5. Meus escravos fugiram de mim. Sim, outros homens foram roubados, chantageados, mortos, traídos, massacrados, atacados veneno ou pela calúnia. Não importa o problema que você mencione. Aconteceu com muitos. Novamente, existem vários tipos de ataques que são lançados contra nós. Alguns são plantados em nós. Alguns estão sendo brandidos e neste momento estão a caminho. Alguns que foram destinados a outros homens nos atingem. 6. Não devemos manifestar surpresa em qualquer tipo de condição a que estamos destinados. Condição que não deveria ser lamentada a ninguém. Simplesmente porque é igualmente ordenado para todos. Sim, eu digo, igualmente ordenado, pois um homem pode ter experimentado até mesmo que ele escapou. E uma lei uniforme consiste, não daquilo que todos experimentaram, mas do que é garantido para todos. Certifique-se de prescrever a sua mente essa sensação de equidade. Devemos pagar sem reclamar o imposto de nossa mortalidade. 7. O inverno traz freio, e devemos tremer. O verão volta, com seu calor, e devemos suar. O clima extemporâneo perturba a saúde. E devemos nos adoecer. Em certos lugares, podemos nos encontrar com animais selvagens. Ou com homens que são mais destrutivos que qualquer animal. Inundações ou incêndios nos causarão perda. E não podemos mudar essa ordem de coisas. Mas o que podemos fazer é adquirir corações fortes, dignos de homens bons, corajosamente suportar a fortuna e colocar-nos em harmonia com a natureza. 8. E a natureza modera este reino terrestre que você vê. Suas estações em mudança. O tempo limpo segue o nublado. Depois de uma calmaria, vem a tempestade. Os ventos sopram em turnos. O dia sucede à noite. Alguns dos corpos celestes se elevam. E alguns se põem. A eternidade consiste em opostos. 9. É a esta lei que nossas almas devem se ajustar. Essa é que devem seguir. Que devem obedecer. Seja lá o que aconteça. Suponha que isso estava determinado a acontecer e não esteja disposto a lutar contra a natureza. O que você não pode reformar. É melhor suportar sem reclamar a Deus quem tudo comanda. Pois é um soldado ruim quem resmunga ao seguir seu comandante. 10. Esta razão. Devemos receber as nossas ordens com energia e vigor. Nem devemos deixar de seguir o curso natural deste mais belo universo. No qual todos os nossos sofrimentos futuros são tecidos. Vamos falar a Júpiter. O piloto desta massa mundial. Assim como o nosso grande Culeantes nas linhas mais eloquentes. Linhas que eu me permitirei escrever em latim. Com exemplo do eloquente Cicero. Se você gostar delas. Aproveite-as ao máximo. Se elas lhe desagradarem. Você entenderá que eu simplesmente segui a prática de Cicero. 11. Ligue-me. Oh mestre dos céus. Meu pai. Onde quer que deseje. Não devo hesitar. Mas obedecer com rapidez. E. Embora não o deseje. Eu irei e sofrerei. Em pecado e tristeza. O que eu poderia ter feito em virtude nobre. Sim. A alma disposta o destino lidera. Mas o relutante se arrasta. Doe. O parem seu Cic dominatórpuli. Cocum que placoite. Nula parem de mora este. Ad sumpiger. Facnoli. Comitabor gemens malusque patear. Facericolico itibono. Do cunti volento fata. No lento entraunti. 53. 12. Vivamos assim. E falemos assim. Deixe o destino nos encontrar prontos e alertas. Aqui está uma grande alma. O homem que se entregou ao destino. Outro lado. É um freaco e degenerado. O homem que luta e amaldiçoa a ordem do universo. E prefere reformar os deuses do que reformar-se. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 52. Trecho de Eneida. De Virgílio. 53. Em Epiteto. Estes versos são atribuídos a clientes. Enquanto Santo Agostinho o cita como de Sêneca. Que vi. Sobre as abordagens da filosofia. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. O tópico sobre o qual você me pergunta é um daqueles em que nossa única preocupação é o conhecimento em si. No entanto, porque é importante você estar com pressa. Você não está disposto a esperar pelos livros que estou neste momento organizando e que abraçam todo o departamento de filosofia moral. Devo enviar-lhe os livros imediatamente. Mas antes de fazer isso eu devo escrever e dizer-lhe como essa vontade de aprender, a qual eu vejo que está ardente em você, deve ser regulada. De modo que não tropeça em si mesma. 2. As coisas não devem ser acumuladas aleatoriamente. Nem devem ser avidamente atacadas a granel. Alguém chegará ao conhecimento do todo estudando as partes. O fardo deve ser adequado à sua força. Nem deve enfrentar mais do que pode lhe dar adequadamente. Absorva não tudo o que deseja, mas tudo o que pode assimilar. Tenha uma mente sólida. E então você poderá aguentar tudo o que desejar. Pois quanto mais a mente recebe, mais ela se expande. 3. Este foi o conselho. Lembro, o que a talo 54 me deu nos dias em que praticamente sitiei sua sala de aula. O primeiro a chegar e o último a sair. Mesmo enquanto ele caminhava para cima e para baixo, eu desafiava várias discussões. Pois ele não só se manteve acessível aos seus alunos, mas encontrou-os a meio caminho. Suas palavras eram, o mesmo propósito deve possuir tanto o mestre quanto o aprendiz. Uma ambição em um caso para promover, e no outro para progredir. 4. Aquele que estuda com o filósofo deve obter dele uma coisa boa todos os dias. Deve retornar à casa um homem mais completo ou no caminho para se tornar mais sábio. E assim ele retornará, pois é uma das funções da filosofia ajudar não só aqueles que a estudam, mas também aqueles que se associam a ela. Aquele que anda sob o sol, embora não ande não com esse propósito, deve ser queimado pelo sol. Aquele que freia quente a loja de perfumistas e permanece mesmo pouco tempo, levará com ele o cheiro do lugar. E aquele que segue um filósofo é obrigado a obter algum benefício disso, o que o ajudará mesmo que seja negligente. Marque o que eu digo, negligente, não recalcitrante ou indisciplinado. 5. O que então? Você diz, não conhecemos certos homens que se sentaram muitos anos aos pés de um filósofo e ainda não adquiriram a menor matiz de sabedoria. Claro que conheço esses homens. Na verdade, há cavaleiros perseverantes que se apegam a isso. Não os chamo de alunos do sábio, mas sim de inquilinos. 6. Certos deles o vêm ouvir e não aprender. Assim como somos atraídos para o teatro para satisfazer os prazeres da orelha, seja um discurso, seja uma música ou uma peça de teatro. Esta classe, como você verá, constitui uma grande parte dos ouvintes, que consideram a sala de conferências do filósofo apenas como uma espécie de sala de estar para seu lazer. Eles não se dispõem a deixar de lado quaisquer falhas lá, ou a receber uma regra de vida, pela qual eles podem testar seus caráteres. Eles simplesmente desejam desfriutar plenamente as delícias da orelha. E, no entanto, alguns chegam mesmo com cadernos. Não para anotar o assunto, mas apenas as palavras. Para que possam repeti-las novamente para outros com tão pouco lucro para estes como para os próprios quando as ouviram. 7. Um certo número é agitado freiasis grande e louquentes e se adaptam às emoções do falante com uma viva mudança de rosto e mente. Assim como sacerdotes emasculados e freígeas 55 que costumam ser despertados pelo som da flauta. Mas o verdadeiro ouvinte é arrebatado e agitado pela beleza do assunto, não pelo tinir de palavras vazias. Quando uma palavra ousada é proferida desafiando a morte, ou arremessada insolentemente em desafio à fortuna, nos imaginamos agir imediatamente sobre o que ouvimos. Os homens ficam impressionados com essas palavras, e se tornam o que são convidados a ser, caso tal intenção permaneça na mente. Mas a população, que desencoraja as coisas honestas, não espera para imediatamente roubar esse impulso nobre. Apenas alguns levam a casa a atitude mental com a qual eles foram inspirados. 8. É fácil despertar um ouvinte para que lhe implore a justiça, pois a natureza lançou as bases e plantou as sementes da virtude em todos nós. E todos nós nascemos com esses privilégios gerais. Portanto, quando o estímulo é adicionado, o bom espírito é agitado como se fosse libertado de algemas. Você não notou como o teatro reverberá sempre que qualquer palavra é dita cuja verdade nós apreciamos geralmente e confirmamos unanimidade. 9. Aos pobres falta muito, ao homem ganancioso falta tudo. Um homem ganancioso não faz o bem a ninguém, ele faz o pior a si mesmo. 10. O mais desprezível e miserável bate aplauso e se alegra em ouvir seus próprios pecados insultados. Quanto mais você acha que isso é verdade, quando essas coisas são proferidas um filósofo, quando ele apresenta versos entre seus salutares preceitos, para que possa fazer esses versículos penetrarem mais efetivamente na mente do neófito. 10. Cleantes costumava dizer, à medida que a nossa respiração produz um som mais alto, quando passa através da abertura longa e estreita da trombeta e escapa um buraco que se amplia ao final. Da mesma forma as regras de poesia acentuam o nosso pensamento. As mesmas palavras são mais negligentemente recebidas e nos deixam menos impressionadas, quando são faladas em prosa, mas quando o ritmo poético é adicionado e quando a prosódia regular comprimiu uma ideia nobre, então o próprio pensamento vem. Assim dizer, se atirando a uma aventura mais completa. 11. Falamos muito sobre desprezar o dinheiro, e nós damos conselhos sobre este assunto nos longos discursos, que a humanidade pode acreditar que as verdadeiras riquezas existem na mente e não na conta bancária, e que o homem que se adapta ao seu pequeno rendimento e se torna rico com uma pequena soma, é o homem verdadeiramente rico. Mas nossas mentes são mais eficazes quando um versículo como este é repetido. Precisa de pouco quem deseja pouco ou, ele tem o seu desejo, cujo desejo não inclui nada preservo e o que é suficiente. 12. Quando ouvimos palavras como essas, somos levados a uma confissão da verdade. 13. Mesmo os homens em cuja opinião nada é suficiente, maravilham-se e aplaudem quando ouvem tais palavras, e juram o ódio eterno contra o dinheiro. Quando você os vê assim dispostos, atinge o alvo, mantém-os assim e responsabilize-os com esse dever, deixando cair todos os significados duplos, silogismos, minúcias e as outras atividades secundárias de inteligência ineficaz. Pregar contra a ganância, pregar contra a vida de luxos, e quando você percebe que você fez progressos e impressionou as mentes de seus ouvintes, permaneça ainda mais duramente. Você não pode imaginar quanto progresso pode ser provocado um discurso dessa natureza, quando você está empenhado em curar seus ouvintes e absolutamente dedicado aos seus melhores interesses. Para quando a mente é jovem, pode ser mais facilmente conquistada para desejar o que é um arroz e justo. A verdade, se puder obter um argumento adequado, terá mãos fortes sobre aqueles que ainda podem ser ensinados, aqueles que foram apenas superficialmente estragados. 13. De qualquer forma, quando eu costumava ouvir Atalo denunciando o pecado, o erro e os males da vida, muitas vezes senti da humanidade e considerava Atalo como um ser nobre e majestoso, acima de nossas alturas mortais. Ele se chamou um rei, mas eu pensava dele mais que um rei, porque ele tinha o direito de julgar os reis. 14. E, na verdade, quando ele começou a defender a pobreza, e para mostrar o fardo inútil e perigoso que era tudo que passava da medida de nossa necessidade, muitas vezes eu desejava deixar sua sala de aula como um pobre homem, sempre que criticava severamente nossas vidas na busca de prazer, e exaltava a pureza pessoal, a moderação na dieta e uma mente livre de superfluos, para não falar de prazeres ilegais, o desejo vinha sobre mim de limitar minha comida e bebida. 15. E é isso que alguns desses hábitos ficaram comigo, Lucilio, pois eu tinha planejado toda a minha vida com grande determinação. E mais tarde, quando voltei aos deveres de um cidadão, eu realmente mantive algumas dessas boas resoluções. É isso que abandonei as ostras e os cogumelos para sempre, uma vez que eles não são realmente alimentos, mas atrativos para intimidar o estômago saciado a comer mais, como é a elaboração dos gourmandes e aqueles que se entopem além de seus poderes de digestão, engolam rapidamente e vomitam rapidamente. 16. É isso que também durante a minha vida evitei perfumes, porque o melhor aroma para a pessoa é nenhum perfume. É isso que meu estômago é desacostumado ao vinho. É isso que durante toda a minha vida eu evitei os banhos. Eu acreditei que maciar o corpo e o suar até a magreza é ao mesmo tempo inútil e efeminado. Outras resoluções foram quebradas, mas, afinal, de tal modo que, nos casos em que deixei de praticar abstinência, observei um limite que, de fato, está próximo da abstinência. Talvez seja um pouco mais difícil, porque é mais fácil para a vontade cortar certas coisas do que usá-las com moderação. 17. Na medida em que eu comecei a explicar-lhe quão maior era o meu impulso de abordar a filosofia na minha juventude do que de continuar na minha velhice, não me envergonharei em dizer que zelo ardente Pitágoras inspirou em mim. Socião 57 costumava me dizer que Pitágoras se absteve de comida de origem animal e que, nos últimos tempos, Sextil também. Em cada caso, a razão era diferente, mas era, em cada caso, uma razão nobre. 18. Sextil acreditava que o homem pode obter sustento suficiente sem recorrer ao sangue, e que um hábito de crueldade é formado sempre que o abade é praticado prazer. Além disso, ele pensava que deveríamos restringir as fontes do nosso luxo. Ele argumentava que uma dieta variada era contrária às leis da saúde e não era adequada às nossas constituições. 19. Pitágoras, outro lado, considerou que todos os seres estavam interrelacionados e que havia um sistema de troca entre as almas que transmigravam de uma forma corporal para outra. Se alguém acreditar nele, nenhuma alma pereceu o cessa de suas funções, exceto um pequeno intervalo, quando está sendo vertida de um corpo para outro. Podemos questionar a que horas e depois de que estações de mudança a alma retorna ao homem, após percorrer muitas moradias. Entretanto, ele fez com que os homens temessem a culpa e o parricídio, pois podiam ser, sem saber, atacar a alma de um pai e feri-la com faca ou com dentes. Se, como seria possível, o espírito aparentado habitasse temporariamente este pedaço de carne? 20. Quando Socião estabeleceu esta doutrina, complementando-a com suas próprias provas, ele dizia, você não acredita que as almas são atribuídas, primeiro a um corpo e depois a outro, e que a nossa chamada morte é meramente uma mudança de residência. Você não acredita que no gado, ou em animais selvagens, ou em criaturas das profundezas, a alma daquele que já foi um homem pode habitar. Você não acredita que nada nesta terra seja aniquilado, mas apenas troque de covil, e que os animais também têm ciclos de progresso e, assim dizer, uma órbita para suas almas, nada menos que os corpos celestes, que giram em circuitos fixos. Os grandes homens colocaram fé nessa ideia. 21. Portanto, enquanto mantém a sua própria visão, mantenha toda a questão em suspensa em sua mente. Se a teoria é verdadeira, é uma marca de pureza abster-se de comer carne. Se for falso, é economia. E que dano fez dar credibilidade? Estou apenas privando você de comida que sustenta leões e abutres. 22. Fui imbuído desse ensinamento e comecei a abster-me de comida animal. No final de um ano, o hábito era tão agradável quanto fácil. Eu estava começando a sentir que minha mente estava mais ativa, embora eu não diria positivamente se era ou não realidade. Você pergunta como eu vim abandonar a prática. Foi assim. Os dias da minha juventude coincidiram com o início do reinado de Tibério César. Alguns ritos estrangeiros estavam naquele momento sendo celebrados, e a abstinência de certos tipos de alimentos animais foi estabelecida como prova de interesse de práticas estrangeiras. Assim, a pedido de meu pai, que não temia perseguição, mas que detestava a filosofia, voltei aos meus hábitos anteriores, e não foi muito difícil induzir-me a jantar mais confortavelmente. 23. Atalo costumava recomendar um travesseiro que não se submetia ao corpo, e agora, velho como eu, uso um tão duro que não deixa vestígios após a pressão. Eu mencionei tudo isso para mostrar-lhe como são os zelosos neófitos em relação aos seus primeiros impulsos para os ideais mais elevados, desde que alguém faça a sua parte em exortá-los e acender seu ardor. Na verdade, erros são cometidos, culpa de nossos conselheiros, que nos ensinam a debater e não a como viver. Também há erros cometidos pelos alunos, que vêm a seus professores para desenvolver, não suas almas, mas suas inteligências. Assim, o estudo da sabedoria torna-se o estudo das palavras. 24. Faz uma grande diferença o que você tem em mente quando se aproxima de um determinado assunto. Se um homem quer ser um erudito e está examinando as obras de Virgílio, ele não interpreta a nobre passagem. O tempo voa e não pode ser restaurado. Fujite em reparabilia tempus.58 No sentido que se segue, devemos nos levantar, a menos que nos apressemos. Seremos deixados para trás. O tempo passa rapidamente e nos enrola nele. Somos carregados ignorando o nosso destino. Organizamos todos os nossos planos para o futuro, e à beira de um precipício estamos tranquilos. Em vez disso, ele traz a nossa atenção a freioquência com que Virgílio, ao falar da rapidez do tempo, usa a palavra foge. Os melhores dias da infeliz vida humana voam primeiro. Doença e velhice amarga sucedem. E trabalhe. Até que a morte áspera rebate rudimente tudo. Aquele que considera essas linhas no espírito de um filósofo comenta as palavras em seu próprio sentido. Virgílio nunca diz, o tempo passa, mas o tempo voa, porque o último é o movimento mais rápido e em todos os casos, nossos melhores dias são os primeiros a serem arrebatados. Que, então, hesitamos em nos preparar para que possamos acompanhar o ritmo de todas as coisas rápidas. O bom passa voando e o ruim toma seu lugar. 26. Assim como o vinho mais puro fluido o topo do freiasco e as escórias mais grossas se instalam no fundo, então, em nossa vida humana, o melhor é o primeiro. Devemos permitir que os outros homens vivenciem o melhor, e manter a escória para nós mesmos. Deixe esta freias e penetrar sua alma. Você deve estar satisfeito assim como se fosse proferida a um oráculo. Os melhores dias da infeliz vida humana voam primeiro. 27. Que melhores dias. Porque o que está a vir é incerto. Que melhores dias. Porque em nossa juventude somos capazes de aprender. Podemos inclinar para fins mais nobres mentes que estão propensas e ainda flexíveis. Porque este é o momento do trabalho. O tempo para manter nossas mentes ocupadas no estudo e no exercício de nossos corpos com esforço útil. Pois o que resta é mais lento e sem espírito. Mais perto do fim. Vamos, portanto, esforçar-nos com toda coragem, evitando distrações pelo caminho. Deixe-nos lutar com um único propósito. Para que, quando nos ficamos para trás, compreendamos muito tarde a velocidade do tempo rápido, cujo curso não podemos mais ficar. Considere todos os dias, logo que vierem, serem bem-vindos como sendo o melhor dia. E deixe que seja de nossa própria posse. 28. Devemos pegar o que foge. Agora, aquele que examina com os olhos de estudioso as linhas que eu acabei de citar, não reflete que nossos primeiros dias são os melhores porque a doença está se aproximando e a velhice pesa sobre nós e paira sobre nossas cabeças enquanto ainda pensamos em nossa juventude. Ele pensa antes na colocação habitual de doença e velhice de Virgílio, e com razão. Pois a velhice é uma doença que não podemos curar. 29. Além disso, diz ele a si mesmo, pense no epíteto que acompanha a velhice. 30. Quando o livro de Cícero, sobre o Estado, é aberto um filólogo. Um estudioso ou um seguidor da filosofia, cada homem persegue sua investigação a seu modo. O filósofo se pergunta que tanto poderia ter sido dito nele contra a justiça. O filólogo tome o mesmo livro e comenta o texto da seguinte maneira. Havia dois reis romanos, um sem pai e outro sem mãe. Pois não podemos estabelecer quem era a mãe de Sérvio. Ianco, o neto de Numa, não tem pai registrado. 31. O filólogo também observa que o oficial a quem chamamos ditador, e sobre quem lemos nas nossas histórias sobre esse título. Era chamado em tempos antigos de Magister Populi 61. Tal é o nome que existe hoje nos registros de Algúria 62. Provado pelo fato de que aquele que o ditador escolhia como segundo em comando era chamado Magister Akitun. Ele também observará que Romulo encontrou seu fim durante um eclipse, que houve um apelo às pessoas mesmo pelos reis. 32. Quando o erudito desenrola esse mesmo volume, ele coloca em seu caderno as formas de palavras, observando que reapse, equivalente a ri e hipsa, é usada Cicero e sepse tom freia quentemente, que significa cipse. Em seguida, ele volta sua atenção para as mudanças no uso atual da palavra. Cícero, exemplo, diz, na medida em que somos convocados de volta do próprio Calcus 63, sua interrupção. Hoje, a linha do hipódromo que chamamos de Creta era chamada de Calcus homens de tempos antigos. 33. Novamente, ele junta alguns versos de Enio, especialmente aqueles que se referiam ao africano, um homem para quem nem amigo nem inimigo poderiam conceder devida recompensa a todos os seus esforços e sua ação. O enemo se visne que os tis que bit pro factis redere o pis pret 1.64 A partir desta passagem, o estudioso declara que ele enfere a palavra ao pen como significando anteriormente não apenas a assistência, mas as forços. Pois Enio queria dizer que nem amigo nem inimigo poderiam pagar a Cipião uma recompensa digna de seus esforços. 34. Em seguida, ele se felicita a encontrar a fonte das palavras de Virgílio, sobre cuja cabeça o poderoso portão do céu troveja. 35. Quem super-íngios porta a tonática ele.65 observando que Enio roubou a ideia de Homero, e Virgílio de Renio. Pois há um par de versos Enio, preservado neste mesmo livro de Cícero, sobre o estado, se for correto para um mortal escalar as regiões do céu, então o enorme portão do céu abre em glória para mim. Se fazendo plagas caí-lestum acender aqui com este, me solica ele maxima a porta patete.66.35 Mas também eu, quando engajado em outra tarefa, não pude entrar no departamento do filólogo ou do erudito. Meu conselho é este, que todo o estudo da filosofia e toda a leitura devam ser aplicadas à ideia de viver uma vida feliz, que não devemos perseguir palavras arcaicas ou rebuscadas e metáforas e figuras de discursos cêntricas, mas que devemos buscar preceitos que nos ajudem, enunciados de coragem e espírito que possam ser transformados em fatos. Devemos aprender assim que as palavras podem tornar-se ações. 36. E considero que nenhum homem tratou a humanidade pior do que aquele que estudou filosofia como se fosse um comércio, que viva de maneira diferente daquela que aconselha, pois estes são responsáveis todas as falhas que criticam e anunciam-se como padrões de treinamento inútil. 37. Um professor como esse não pode me ajudar, não mais do que um timoneiro que sente enjoo pode ser eficiente em uma tempestade. Ele deve segurar o leme quando as ondas estão batendo. Ele deve lutar, assim dizer, com o mar. Ele deve enrolar suas velas quando a tempestade se enfurece. Que utilidade tem um timoneiro assustado e vomitando? E quanto maior, pense, e a tempestade da vida do que aquela que ataca qualquer navio. É preciso dirigir, não falar. Todas as palavras que esses homens proferem e manipulam frente a uma multidão que escuta, pertencem aos outros. 38. Elas foram faladas Platão, faladas Zinão, Crisipo ou Posidônio, e toda uma série de estoicos tão numerosos quanto excelentes. Devo mostrar-lhe como os homens podem provar que as suas palavras são suas, fazendo o que tem falado. Já que eu lhe dei a mensagem que eu queria transmitir, agora vou satisfazer seu desejo e reservarei para uma nova carta uma resposta completa para a sua convocação. Para que você não se aproxime cansado é um assunto que é espinhoso e que deve ser seguido com uma orelha atenta e cuidadosa. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. Transformava em ouro tudo o que tocava 56 provérbios de Públio Ciro. 57 filósofo grego que foi mestre de Sêneca e da escola fundada Quinto Sextio. 58 trechos de Geórgicas de Virgílio. 59 trechos de Geórgicas de Virgílio. 60 trechos de Eneida de Virgílio. 61 ditador era o mais alto magistrado extraordinário na República Romana. Também era chamado de pretor máximo e mestre do povo. O ditador era geralmente nomeado em circunstâncias de perigo extraordinário, seja inimigos estrangeiros ou sedição interna, eventos freio e quentes segundo o Lívio. 62 previsão realizada pelos sacerdotes, entre os romanos, que se diziam adivinhar o futuro, baseando-os e no cantão no voo das aves. 63 literalmente, marcado Cal. 64 trechos de Valende Quinto Enio. 65 trechos de Geórgicas de Virgílio. 66 trechos de Valende Quinto Enio. 6. Sobre a associação com homens sábios, saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Você expressou o desejo de saber se um sábio pode ajudar um homem sábio. Pois dizemos que o homem sábio é completamente dotado de todo o bem e alcançou a perfeição. Consequentemente, surge a questão de como é possível que alguém ajude uma pessoa que já possui o bem supremo. Os homens bons são mutuamente úteis, pois cada um dá prática às virtudes do outro e, portanto, mantém a sabedoria em seu nível adequado. Cada um precisa de alguém com quem possa fazer comparações e investigações. 2. Os lutadores qualificados são mantidos assim pela prática. Um músico é induzido a ação de igual proficiência. O homem sábio também precisa ter suas virtudes em prática. E mesmo estando disposto a fazer as coisas, ele também é induzido a outro homem sábio. 3. Como um sábio pode ajudar outro sábio? Ele pode acelerar seus impulsos e apontar a ele oportunidades de ação honrosa. Além disso, ele pode desenvolver algumas de suas próprias ideias. Ele pode transmitir o que descobriu, pois mesmo no caso do homem sábio, algo sempre permanecerá para descobrir, algo para o qual sua mente pode fazer novos empreendimentos. 4. Os homens maus prejudicam os homens maus. Cada um altivo ou outro despertando sua ira, aprovando sua grosseira e louvando seus prazeres. Os homens maus estão em seu pior estágio quando suas faltas estão mais completamente misturadas. E sua maldade foi, assim dizer, combinada em parceria. Outro lado, um bom homem ajudará outro bom homem. Como? Você pergunta. 5. Porque ele vai trazer alegria para outro, ele fortalecerá sua fé e, a partir da contemplação de sua tranquilidade mútua, o prazer é de ambos ser aumentado. Além disso, eles trocarão o conhecimento de certos fatos, pois o homem sábio não onisciente 67. E mesmo se tivesse todo o conhecimento, alguém poderia inventar e apontar atalhos, para que todo o assunto seja mais facilmente divulgado. 6. O sábio ajudará os sábios, não causa de sua própria força meramente, mas causa da força do homem a quem ele auxilia. O último, é verdade, pode-se mesmo desenvolver suas próprias partes. No entanto, mesmo quem esteja correndo bem é ajudado alguém que torça a ele. Mas o sábio realmente não ajuda o sábio, ele se ajuda. Deixe-me dizer-lhe isso, tire de um seu poder especial e outro não conseguirá nada. 7. Você também pode, nessa base, dizer que a doçura não está no mel, pois é a própria pessoa quem o come, que está equipada, tanto à língua e ao paladar, para provar esse tipo de comida que o sabor especial atrai, e qualquer outra coisa desagrada. Pois existem certos homens tão afetados doença que consideram o mel amargo. Ambos os homens devem estar em boa saúde, para que um possa ser útil e o outro possa ser ajudado. 8. Novamente, eles dizem, quando o maior grau de calor é alcançado, é inútil aplicar mais calor. E quando o bem supremo foi alcançado, é superfluo ter um ajudante. Um fazendeiro completamente abastecido pede mais suprimentos de seus vizinhos. Um soldado suficientemente armado para ser bem equipado em ação precisa de mais armas. Muito bem, também não um homem sábio, pois ele está suficientemente equipado e suficientemente armado para a vida. 9. A minha resposta a isto é que, quando algo é aquecido a mais alto grau, é preciso ter o calor continuado para manter a temperatura mais alta. E se for defendido que o calor é auto-preservado, eu digo que existem grandes distinções entre as coisas que você está comparando. Pois o calor é uma coisa única, mas a utilidade é de muitos tipos. Novamente, o calor não é ajudado pela adição de calor adicional, a ser quente. Mas o sábio não pode manter seu padrão mental sem ter uma relação com amigos de sua própria espécie, com quem ele possa compartilhar seus bens. 10. Além disso, há uma espécie de amizade mútua entre todas as virtudes. Assim, aquele que ama as virtudes de seus pares e, sua vez, exibe a sua própria para ser amada, é útil. Assim como as coisas dão prazer, especialmente quando são honradas e quando os homens sabem que há uma aprovação mútua. 11. E, além disso, ninguém, senão um homem sábio, pode induzir a alma de outros sábios de maneira inteligente. Assim como o homem só pode ser alertado de maneira racional pelo homem. Portanto, a razão é necessária para o incitamento da razão. Então, para provocar uma razão perfeita, é necessária uma razão perfeita. 12. Alguns dizem que somos ajudados mesmo aqueles que nos concedem os chamados benefícios indiferentes, como dinheiro, influência, segurança e todos os outros auxílios valiosos ou essenciais para a vida. Se pensarmos dessa maneira, o tolo mais verdadeiro poderia ajudar um homem sábio. Ajudar, no entanto, significa realmente induzir a alma de acordo com a natureza, tanto pela excelência do instigador quanto pela excelência daquele que é instigado. E isso não pode acontecer sem benefício para o ajudante também. Pois para treinar a excelência do outro, um homem deve necessariamente treinar sua própria. 13. Mas, para omitir da discussão dos bens supremos ou das coisas que os produzem, Os sábios podem, pelo menos, ser mutuamente úteis. Pois a simples descoberta de um sábio e um sábio em si é um evento desejável. Uma vez que tudo o que é bom é, naturalmente, querido para o homem bom. E isso se sente bem com um bom homem, como se sente bem com ele mesmo. 14. É necessário que eu passe deste tópico para outro, a fim de provar o meu ponto. Para a pergunta, se o sábio vai pesar suas opiniões, ou se ele se pedirá a outros aconselhamento. Ele é obrigado a fazer isso quando se aproxima dos deveres de Estado e domésticos. Tudo, assim dizer, que seja mortal. Ele precisa de conselhos externos sobre tais assuntos. Assim como o médico, o piloto ou o advogado. Isso, os sábios às vezes ajudam os sábios, pois eles se persuadirão. Mas também nesses assuntos de grande importância, sim, de importação divina, como eu os chamo. O homem sábio também pode ser útil discutindo coisas honestas em comum e contribuindo com seus pensamentos e ideias. 15. Além disso, é de acordo com a natureza mostrar carinho nossos amigos e se alegrar de seu avanço como se fosse absolutamente nosso. Pois, se não fizemos isso, mesmo a virtude, que cresce forte apenas através do exercício de nossas percepções, não permanecerá conosco. A virtude nos aconselha a organizar o presente bem, a pensar sobre o futuro, deliberar e aplicar nossas mentes. E aquele que conversa com um amigo, pode aplicar sua mente mais facilmente e resolver seu problema. Portanto, ele procurará o homem sábio perfeito ou aquele que progrediu até um ponto que faz freio inteira com a perfeição. O sábio perfeito, além disso, nos ajudará a se apresentar bom senso comum. 16. Dizem que os homens veem melhor os assuntos dos outros do que nos seus. Um defeito de caráter causa isso naqueles que são cegos pelo amor próprio, e cujo medo na hora do perigo tira sua visão clara daquilo que é útil. É quando um homem está mais à vontade e libertado do medo que ele começará a ser sábio. No entanto, existem certos assuntos em que até mesmo os homens sábios veem os fatos mais claramente no caso dos outros do que os próprios. Além disso, o homem sábio, em companhia de seu sábio companheiro, confirmará a verdade desse mais doce e honroso provérbio. Sempre desejando e sempre recusando as mesmas coisas, será um resultado nobre quando eles suportarem a carga com igual jugo. 17. Respondi assim a sua demanda, embora tenha sido alvo de assuntos que incluo nos meus volumes sobre a filosofia moral. Reflita, como costumo dizer, que não há nada em tais tópicos para nós exceto a ginástica mental. Pois eu volto repetidamente à questão, que bem isso faz a mim, me deixa mais corajoso, mais justo, mais comedido. Ainda não tive a oportunidade de usar meu treinamento, pois ainda preciso do médico. 18. Que você me pede um conhecimento inútil. Você prometeu coisas ótimas. Teste-me. Observe-me. Você me assegurou que eu deveria estar sem medo. Embora espadas estivessem passando em volta de mim. Embora a ponta da lâmina estivesse arranhando minha garganta. Você me assegurou que eu ficaria à vontade. Embora incêndios estivessem ardendo em torno de mim. Ou, embora um turbilhão repentino devesse arrebatar meu navio e transportá-lo ao mar. Agora, faça um bom tratamento para mim. Para que eu possa desprezar o prazer e a glória. Depois disso, você deve me ensinar a resolver problemas complicados. A resolver pontos duvidosos. A ver o que não é claro. Ensina-me agora o que é necessário saber. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 67 Isto é, em posse de uma sabedoria perfeita. Enciclopédica. CX Sobre verdadeiras e falsas riquezas. Saudações de Sêneca Lucílio. 1 Da minha vila de Nometum. Envio-lhe saudações e convido-o a manter um espírito sádio dentro de você. Em outras palavras, ganhe a benção de todos os deuses. Pois aquele que se torna uma benção a si mesmo é assegurado das graças e favores. Deixe de lado a crença de certas pessoas traço que um deus é atribuído a cada um de nós como uma espécie de atendente traço não um deus de estatura regular, mas um de menor grau. Um daqueles que o vídeo chama de deuses plebeus. No entanto, ao deixar de lado essa crença, gostaria que você se lembrasse que nossos antepassados, que seguiam tal credo, tornaram-se estoicos, pois atribuíram um gênio ou um junho 68 a cada indivíduo. 2 Mais tarde, investigaremos se os deuses têm tempo suficiente para cuidar das preocupações dos particulares. Entretanto, você deve saber se estamos destinados a guardiões especiais, ou se somos negligenciados e consignados à fortuna. Você não pode amaldiçoar um homem a uma maldição mais pesada do que rezar para que ele esteja em inimizade consigo mesmo. Não há razão. No entanto, para que você deva pedir aos deuses que sejam hostis a quem você considere merecer o castigo, eles são hostis a essa pessoa. Eu mantenho, mesmo que ela pareça avançar seus favores. 3 Põe em prática uma investigação cuidadosa, considerando como nossos assuntos realmente estão, e não o que os homens dizem deles. Então você entenderá que os males são mais propensos a nos ajudar do que nos prejudicar. Quantas vezes a chamada aflição tem sido a fonte e o início da felicidade? Quantas vezes os privilégios que recebemos com grande expressão de gratidão criaram degraus para o topo de um precipício, ainda elevando homens que já eram distinguidos, como se estivessem anteriormente em uma posição de onde poderiam cair em segurança? 4 Mas esta mesma queda não tem nada de mal, se você considerar o fim, após o qual a natureza não deixa nenhum homem mais baixo. 69 O limite universal está próximo, sim, há perto de nós o ponto em que o homem próspero está chateado e o ponto onde o infeliz é liberado. Somos nós mesmos que estendemos esses dois limites, estendendo as nossas esperanças e pelos nossos medos. Se, no entanto, você é sábio, mede todas as coisas de acordo com o estado do homem, restringe ao mesmo tempo tanto suas alegrias e seus medos. Além disso, não vale a se alegrar com nada muito tempo, de forma que não tenha medo de nada muito tempo. 5 Mas que limite o escopo deste mal? Não há razão para se supor que se tema qualquer coisa. Todas essas coisas que nos agitam e mantêm-nos apreensivos, são coisas vazias. Nenhum de nós provou a verdade. Passamos o medo um para o outro. Ninguém se atreveu a se aproximar do objeto que causa seu medo e a compreender a natureza do medo. Sim, o bem traz disso. É isso que a falsidade e a vaidade ainda ganham crédito, porque não são refutadas. 6 Deixe-nos considerar que vale a examinar de perto o assunto. Então ficará claro quão fugaz, quão insegura e quão inofensiva são as coisas que tememos. O distúrbio em nossos espíritos é semelhante ao que Lucrécio detectou, como meninos que se acovardam no escuro. Então, os adultos à luz do dia sentem medo. Não vê-lo tipo eritrepidante at criomini e caicis em tenebris metunt, e tanus em luz se tememos setenta o que. Então, não somos mais tolas do que qualquer criança. Nós que à luz do dia sentimos medo. 7 Mas você estava errado, Lucrécio. Não temos medo à luz do dia. Nós transformamos tudo em um estado de escuridão. Não vemos o que prejudica nem o que nos beneficia. Toda a nossa vida passa a nós, sem parar nem caminhar com mais atenção. Mas você vê que loucura correr para frente no escuro. Na verdade, estamos empenhados em nos chamar de volta de uma longa distância. E embora nós não conheçamos nosso objetivo, ainda nos apressamos com velocidade selvagem na direção para onde estamos nos esforçando. 8 A luz, no entanto, pode começar a brilhar, desde que estejamos dispostos. Mas tal resultado pode ocorrer apenas de uma forma. Se adquirimos pelo conhecimento essa familiaridade com coisas divinas e humanas, se não somente nos inundarmos, mas nos inclinarmos neles. Se um homem analisa os mesmos princípios, mesmo que ele os compreenda e aplique-os de novo e de novo em si mesmo, se ele investigou o que é bom, o que é maligno e o que tem sido falsamente assim chamado. E, finalmente, se ele investigou a honra e a infâmia, e a providência. 9 O alcance da inteligência humana não está confinado dentro desses limites. Também pode explorar fora do universo, seu destino e sua fonte, e a ruína para a qual toda a natureza se apressa tão rapidamente. Retiramos a alma dessa contemplação divina e a arrastávamos para tarefas precárias e mesquinhas, de modo que pudesse ser escrava da ganância, de modo que ela possa abandonar o universo e seus limites e, sob o comando de mestres que tentam todos os possíveis esquemas, espreita debaixo da terra e procura o mal que pode arrancar de lá, descontente com o que foi livremente oferecido a ela. 10 Agora, Deus, que é o Pai de todos nós, colocou à nossa mão as coisas que ele pretendia para o nosso bem. Ele não esperou nenhuma busca de nossa parte, e ele nos deu voluntariamente. Mas o que seria prejudicial? Ele enterrou profundamente na terra. Nós podemos reclamar de nada além de nós mesmos, pois trazemos a luz os materiais para nossa destruição, contra a vontade da natureza, que os escondeu. Apressionamos nossas almas ao prazer, cujo serviço é a fonte de todo o mal. Nos entregamos ao egoísmo e reputação, e a outros objetivos igualmente vazios e inúteis. 11 O que, então, eu o encorajo a fazer agora? Nada de novo. Não estamos tentando encontrar curas para novos males, mas antes de tudo, saber claramente o que é necessário e o que é supérfluo. O que é necessário irá encontrá-lo em todos os lugares. O que é supérfluo sempre deve ser caçado traço e com grande esforço. 12 Mas não há nenhuma razão pela qual você deva se lisonjear demais se você desprezar sofás dourados e móveis com joias. Pois que virtude reside em desprezar coisas inúteis? A hora de admirar sua própria conduta é quando você vier a desprezar as necessidades. Você não faz nada de bom se você puder viver sem pompa real. Se você não sentir nenhum desejo javalis que pesam mil libras, ou línguas de Flamengo 71, ou os outros absurdos de um luxo que já se cansou de caça cozida inteira e que escolhe diferentes pedaços de animais separados. Eu só o admirarei quando tiver aprendido a desprezar até mesmo o pão comum. Quando você se fizer acreditar que a grama cresce tanto para as necessidades dos homens quanto para o gado. Quando descobrir que brotos de árvores podem preencher a barriga, na qual entolhamos coisas de valor como se pudesse manter o que recebeu. Devemos satisfazer nossos estômagos sem ser muito seletivos. Como importa o que o estômago recebe, uma vez que deve perder o que recebeu. 13 Você aprecia as iguarias cuidadosamente planejadas que são capturadas na terra e no mar. Alguns são mais agradáveis se forem trazidos freiscos para a mesa. Outros, se após uma longa alimentação e engorda forçada quase derretem e dificilmente podem reter sua própria gordura. Você gosta do sabor sutilmente elaborado desses pratos. Mas asseguro-lhe que tais pratos cuidadosamente escolhidos e variados, uma vez que entram na barriga, serão digeridos pela mesma corrupção. Você desprezaria os prazeres de comer? Então considere seu resultado. 14 Lembro-me de algumas palavras de Atalo, que provocaram aplausos gerais. As riquezas me enganaram muito tempo. Eu costumava ficar atordoado quando eu pegava algum brilho delas aqui e ali. Eu costumava pensar que sua influência escondida combinava com o seu show visível. Mais uma vez, em um determinado entretenimento elaborado, seis trabalham em relevo em prata e ouro igualando a riqueza de uma cidade inteira, e cores e tapeçarias concebidas para combinar objetos que superaram o valor do ouro ou da prata, trazidas não apenas além de nossas próprias freionteiras, mas de além das freionteiras de nossos inimigos, os escravos notáveis, seu treinamento e beleza. Outro lado, eram multidões de mulheres escravas e todos os outros recursos que um império próspero e poderoso poderia oferecer depois de rever suas posses. 15. O que mais é isso? Eu disse para mim mesmo, do que um despertar dos anseios do homem, que são provocadores de luxúria a si mesmos. Qual o significado de toda essa exibição de dinheiro? Nós nos reunimos apenas para saber o que a ganância é? Minha parte, eu deixei o lugar com menos desejo do que eu tinha quando entrei. Eu vim a desprezar riquezas, não causa de sua inutilidade, mas causa de sua mesquinhez. 16. Você notou como, dentro de algumas horas, esse show, mais lento que fosse cuidadosamente organizado, estaria afim do e acabado. Um negócio encheu toda a nossa vida, o que não poderia preencher um dia inteiro. Eu também tinha outro pensamento. As riquezas me pareciam tão inúteis para os possuidores como para os espectadores. 17. De acordo com isso, digo para mim mesmo, sempre que um show desse tipo deslumbra meus olhos, sempre que vejo um esplêndido palácio com um corpo bem preparado de atendentes e belos portadores carregando uma liteira. Que se maravilhar. Que admirar-se. É tudo show. Tais coisas são exibidas, não possuídas, enquanto elas passam. 18. Vire-se de preferência para as verdadeiras riquezas. Aprenda a se contentar com pouco e a gritar com coragem e com grandeza de alma. Temos água. Temos mingau. Vamos competir em felicidade com o próprio Júpiter. E que não, lhe peço, faça esse desafio mesmo sem mingau e água. Porque é tão vio que a vida feliz dependa da prata e do ouro, e apenas como é vio que dependa da água e do mingau. Mas, alguns vão dizer o que eu poderia fazer sem essas coisas. 19. Você pergunta qual é a cura para o desejo. É fazer com que a fome satisfaça a fome, pois, de qualquer outra forma. Que diferença existe na pequenez ou na amplitude das coisas que o forçam a ser um escravo. O que importa quão insignificante seja o que a fortuna recusa a você. 20. Seu próprio mingau e água podem cair sob a jurisdição de outro. E, além disso, a liberdade vem, não para aquele sobre quem a fortuna tem pouco poder, mas para aquele sobre quem ela não tem poder. Isto é o que quero dizer. Você não deveria desejar nada, se você pudesse rivalizar com Júpiter, pois Júpiter não anseia nada. Foi o que Atalho nos disse. Se você está disposto a pensar muitas vezes sobre essas coisas, você se esforçará não para dar a impressão de felicidade, mas para ser feliz e, além disso, para parecer feliz para você e não aos outros. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 68 Na mitologia romana Cada homem tinha um gênio e cada mulher uma Juno. Originalmente, o gênio, Juno eram ancestrais que exelavam seus descendentes. Com o passar do tempo, eles se transformaram em espíritos guardiães pessoais, concedendo intelecto e grande talento. Sacrifícios eram feitos para o gênio, Juno de cada pessoa, na data do aniversário dela. 69 A morte 70 Trecho de Diheron Natura Título Cresce o caro 71 Os romanos consideravam línguas de flamengos uma iguaria e eram servidos em um prato que incluía também cérebros de faisão, fígados de papagaio e tripas de lampreia. Os poetas romanos criticaram a matança dos magníficos pássaros suas línguas. Um poeta, marcial, escreveu, Minha asa vermelha me dá o meu nome, mas os epicuristas consideram minha língua tão saborosa. Mas e se a minha língua pudesse cantar? CXI Sobre a futilidade da ginástica mental Saudações de Sêneca Lucilio 1 Você me pediu para lhe dar uma palavra latina para Sopismata 72 do grego. Muitos tentaram definir o termo, mas nenhuma tradução acabou sendo aceita. Isso é natural, na medida em que a própria coisa não foi admitida em uso geral entre nós. O nome também encontrou oposição. Mas a palavra que se ser usou parece-me mais adequada. Ele o chama de Cavillationes 73. 2 Se um homem se entregou a ela, ele ter-se uma sutileza complicada, mas não faz nenhum progresso em direção à vida real. Ele não se torna mais valente, nem mais comedido, nem mais elevado de espírito. Ele, no entanto, que praticou a filosofia para efetuar sua própria cura, torna-se de grande alma, cheio de confiança, invencível e maior à medida que se aproxima dele. 3 Este fenômeno é visto no caso de montanhas altas, que parecem menos elevadas quando vistas de longe, mas que demonstram claramente quão altos são os picos quando você se aproxima deles. Assim, meu querido Lucilio, é nosso verdadeiro filósofo, verdadeiro seus atos e não seus trucas. Ele está em um lugar alto, digno de admiração, elevado e realmente ótimo. Ele não se estica nem anda na ponta dos pés como aqueles que procuram melhorar sua altura a truques, desejando parecer mais alto do que realmente são. Ele está contente com sua própria grandeza. 4 E que ele não estaria contente em ter crescido a tal altura que a fortuna não possa mais alcançar suas mãos. Ele está, portanto, acima das coisas terrenas, impassível em todas as condições. Se o curso da vida é livre, ou se ele é atacado e viaja em mares perturbados e desesperados. Mas essa firmeza não pode ser obtida através de sutilezas como acabei de mencionar. A mente brinca com eles, mas não há lucro. A mente em tais casos está simplesmente arrastando a filosofia de suas alturas para o chão. 5 Eu não proibiria você de praticar tais exercícios ocasionalmente, mas que seja em momentos em que você não deseja fazer nada. A pior característica, no entanto, que essas indulgências apresentam, elas adquirem uma espécie de charme nato, ocupando e prendendo a alma a uma demonstração de sutileza. Embora assuntos tão mais importantes reivindiquem nossa atenção, e toda uma vida parece insuficiente para aprender o princípio único do desprezo à vida. O que? Você não quis dizer controle em vez de desprezo? Não. Controlar é a segunda tarefa, pois ninguém controla sua vida a menos que tenha aprendido a desprezá-la. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 72 Sofismo Sofismo em filosofia, é um raciocínio ou falácia se chama uma refutação aparente, mediante o qual se quer defender algo falso e confundir o contraditor. 73 Zombaria, trivialidade e quixi. Sobre reformar pecadores contumazes saudações de Sêneca Lucilio. 1. Estou realmente desejoso de que seu amigo seja moldado e treinado, de acordo com seus desejos. Mas ele foi levado em um estado muito endurecido, ou melhor, em um estado de muito mole, quebrado hábitos ruins e arrangados. Gostaria de lhe dar uma ilustração do meu próprio trabalho manual 74. 2 Não é toda videira que admite o processo de enxerto. Se for velha e decaída, ou se for freia que esguia, a videira não receberá o enxerto ou não o alimentará tornando parte de si mesmo, nem se acomodará às qualidades e natureza da parte enxertada. Isso, normalmente, cortamos a videira acima do solo, de modo que se não obtivermos resultados no início, podemos tentar um segundo empreendimento, enxertando abaixo do chão. 3. Agora, essa pessoa, sobre quem você me enviou sua mensagem escrito, não tem força, porque ele mimou seus vícios. Ele, ao mesmo tempo, tornou-se flácido e endurecido. Ele não pode receber razão, nem pode nutri-la. Mas, você diz, ele deseja a razão de sua própria vontade. Não acredite nele. Claro que não quero dizer que ele está mentindo para você, pois ele realmente pensa que ele deseja. O luxo simplesmente molesta seu estômago. Ele logo se reconciliará com isso novamente. 4. Mas ele diz que ele abandonou seu modo de vida anterior. Muito provável. Quem não o fez? Os homens amam e odeiam seus vícios ao mesmo tempo. Será a estação adequada para julgá-lo quando ele nos der uma garantia de que realmente odeia o luxo. A situação agora aqui, o luxo e ele simplesmente não estão se falando, estão de mal. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 74. Sêneca era um grande e próspero produtor de videiras. Veja na carta a Siv sua descrição de seu obi no campo perto de Numentum. Qixi. Sobre a vaidade da alma e seus atributos. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Você deseja que eu lhe apresente minha opinião sobre esta questão, que foi discutida em nossa escola. Ou seja, se justiça, coragem, previdência e outras virtudes, são coisas vivas. Com tantas minúcias como esta, meu amado Lucílio, fizemos as pessoas pensarem que aguçamos nossa inteligência em objetivos inúteis e desperdiçamos nosso tempo de lazer em discussões que não serão lucrativas. No entanto, eu devo fazer o que você pede, e devo apresentar o assunto conforme nossa escola. Min, eu confesso a outra crença, considero que existam certas coisas que se adequam a um portador de sapatos brancos e um manto grego. 75. Mas quais crenças que agitaram os antigos, ou aquelas que os antigos agitaram para discussão? Eu vou explicar a você. 2. A alma. Os homens estão de acordo. É uma coisa viva, pois se só pode fazer coisas vivas, e porque os seres animados herdaram o seu nome a partir dela. Mas a virtude não é senão uma alma em uma certa condição. Portanto, é uma coisa viva. Mais uma vez, a virtude é ativa e nenhuma ação pode ocorrer sem impulso. E se uma coisa tem impulso, deve ser uma coisa viva, pois ninguém, exceto um ser vivo, possui impulso. 3. Uma resposta a isto é, se a virtude é um ser vivo, a virtude própria possui virtude. É claro que possui a si próprio. Assim como o sábio faz tudo causa da virtude, a virtude cumpre tudo causa de si mesmo. Nesse caso, dizem eles, todas as artes também são coisas vivas, e todos os nossos pensamentos e tudo o que a mente compreende. Portanto, segue que muitos milhares de seres vivos habitam no coração minúsculo do homem e que cada indivíduo entre nós consiste, ou pelo menos, contém muitos seres vivos. Você está irritado desta observação? Cada um destes será um ser vivo, mas eles não serão muitos seres vivos separados. E por quê? Eu vou explicar, se você aplicar sua argúcia e concentração as minhas palavras. 4. Cada ser vivo deve ter uma substância separada, mas como todas as coisas mencionadas acima tem uma alma única, consequentemente podem ser seres vivos separados, mas sem pluralidade. Eu mesmo sou um ser vivo, e um homem, mas você não pode dizer que há dois de mim esse motivo. E por quê? Porque, se fosse assim, eles deveriam ser duas existências separadas. Isto é o que quero dizer, um teria que ser separado do outro para produzir dois. Mas sempre que você tem o que é múltiplo em um todo, ele cai na categoria de uma única natureza e, portanto, é único. 5. Minha alma é uma coisa viva, e eu também, mas não somos duas pessoas separadas. E por quê? Porque a alma é parte de mim mesmo. Só será considerada como algo definido em si mesmo quando existir-se só. Mas, enquanto for parte de outro, não pode ser considerada distinta. E por quê? Eu lhe direi, é porque o que é distinto, deve ser pessoal e peculiar em si mesmo, um todo e completo dentro de si. 6. Eu, eu próprio, havia dito ser de opinião diferente, pois se adotarmos essa crença, não só as virtudes serão seres vivos, mas também os seus vícios opostos e as emoções, como a ira, o medo, o sofrimento e a desconfiança. Não, o argumento nos levará ainda mais longe. Todas as opiniões e todos os pensamentos serão coisas vivas. Isso não é admissível, já que qualquer coisa que o homem faça não é necessariamente o próprio homem. 7. O que é justiça? Pessoas dizem, a justiça é uma alma que se mantém em uma certa atitude. Então, se a alma é um ser vivo, também é a justiça. De jeito nenhum, pois a justiça é realmente um estado, uma espécie de poder, da alma, e essa mesma alma se transforma em várias similitudes e não se torna um tipo diferente de ser vivo, sempre que age de forma distinta. Nem o resultado da ação da alma é uma coisa viva. 8. Se a justiça, a bravura e as outras virtudes tiverem vida real, elas deixam de ser seres vivos e então começam a viver novamente, ou eles são sempre seres vivos. Mas as virtudes não podem deixar de existir. Portanto, há muitos, ou melhor em números, seres vivos, que residem temporariamente nesta alma. 9. Não, é a resposta, nem muitos, porque estão todos ligados a um, sendo partes e membros de um todo único. Estamos então retratando para nós uma imagem da alma como a de uma hidra de múltiplas cabeças, cada cabeça separada lutando e destruindo de forma independente. E, no entanto, não há coisa viva separada para cada cabeça, é a cabeça de uma coisa viva, e a própria hidra é uma única coisa viva. Ninguém jamais acreditou que a quimera 76 continha um leão vivo ou uma serpente viva. Estas eram apenas partes da quimera inteira, e partes não são coisas vivas. 10. Então, como você pode inferir que a justiça é uma coisa viva? Justiça. As pessoas respondem, é ativo e útil, o que age e é útil, possui impulso, e aquele que possui impulso é um ser vivo. É verdade, se o impulso é próprio, o impulso vem da alma. 11. Todo ser vivo existe como quando começou, até a morte, um homem, até que ele morra, é um homem, um cavalo é um cavalo, um cachorro é um cachorro. Eles não podem se transformar em nada mais. Agora, conceda que a justiça, que é definida como uma alma em uma determinada atitude, seja uma coisa viva. Vamos supor que seja assim. Então a bravura também está viva, sendo uma alma com certa atitude. Mas qual a alma? Aqui foi definido antes como justiça. A alma é mantida dentro do primeiro ser nomeado, e não pode cruzar para outro. Deve durar a sua existência no meio onde teve sua origem. 12. Além disso, não pode haver uma alma para dois seres vivos, muito menos para muitos seres vivos. E se justiça, bravura, comedimento e todas as outras virtudes, são seres vivos, como elas terão uma alma? Elas devem possuir almas separadas, ou então não são coisas vivas. 13. Vários seres vivos não podem ter um só corpo. Isso é admitido nossos próprios adversários. Agora, o que é o corpo da justiça? A alma, eles assumem. E da bravura, a alma também. E, no entanto, não pode haver um corpo de dois seres vivos. 14. A mesma alma, no entanto, eles respondem, assume a aparência da justiça, ou bravura, ou comedimento. Isso seria possível se a bravura estivesse ausente quando a justiça estiver presente. E se comedimento estivesse ausente quando bravura estiver presente. Como é o caso agora, todas as virtudes existem ao mesmo tempo. Então como virtudes separadas podem ser seres vivos? Se você admite que existe uma única alma, que não pode criar mais do que um único ser vivo. 15. Novamente, nenhum ser vivo faz parte de outro ser vivo. Mas a justiça é parte da alma. Portanto, a justiça não é uma coisa viva. Parece que estava perdendo tempo em algo que é um fato reconhecido. Pois alguém deveria criticar esse tópico em vez de debatê-lo. E não há dois seres vivos iguais. Considere os corpos de todos os seres. Cada um tem a sua cor, forma e tamanho particulares. 16. E entre as outras razões para se maravilhar com o gênio do divino Criador é, eu acredito, isto, que, em toda essa abundância, não há repetição, mesmo aparentemente semelhantes. As coisas são, em comparação, distintas. Deus criou todo o grande número de folhas que vemos. Cada uma, no entanto, está marcado com seu padrão especial. De todos os muitos animais, nenhum se parece com o outro. Sempre há alguma diferença. O Criador estabeleceu a tarefa de fazer coisas diferentes e desiguais. Mas todas as virtudes, como seu argumento afirma, são iguais. Portanto, elas não são coisas vivas. 17. Todo ser vivo age-se só, mas a virtude não faz nada a si mesma. Deve agir em conjunto com o homem. Todos os seres vivos são dotados de razão, como homens e deuses, ou são irracionais, como animais selvagens e gado. As virtudes, em qualquer caso, são racionais, e mesmo assim não são homens nem deuses. Portanto, elas não são coisas vivas. 18. Todo ser vivo possuído de razão é inativo se não for provocado pela primeira vez alguma impressão externa. Então o impulso vem, e finalmente o consentimento confirma o impulso. Agora, o que é consentimento? Eu vou explicar. Suponha que eu deva dar uma volta, eu ando, mas só depois de pronunciar o comando para mim e ter aprovado esta minha opinião. Ou suponha que eu deva me sentar, eu me sento, mas só depois do mesmo processo. Esse consentimento não é parte da virtude. 19. Vamos supor que seja a prudência. Como irá a prudência concordar com a opinião? Devo eu dar uma volta? A natureza não permite isso, pois a prudência cuida dos interesses de seu possuidor e não de si mesmo. A prudência não pode andar nem se sentar. Consequentemente, não possui o poder do consentimento, e não é um ser vivo possuído de razão. Mas se a virtude é uma coisa viva, é racional. Mas não é racional, portanto, não é um ser vivo. 20. Se a virtude é uma coisa viva, e a virtude é um bem, não seria então, todo bem um ser vivo? Isto é, nossa escola professa. Agora, salvar a vida de um pai é um bem, também é um bem pronunciar a opinião de uma pessoa criteriosa no Senado, e é um bem entregar opiniões justas. Portanto, o ato de salvar a vida de um pai é uma coisa viva, também o ato de pronunciar opiniões criteriosas. Nós esticamos este argumento absurdo tanto que você não pode evitar de rir de maneira definitiva. O silêncio sábio é um bem, e também é um jantar freugal. Portanto, silêncio e jantar são coisas vivas. 21. Na verdade, eu nunca deixarei de fazer cócegas na minha mente e fazer esporte meio desta bela idiotice. Justiça e bravura, se elas são seres vivos, certamente são da terra. Agora, tudo ser terreno sente freio ou fome ou cede. Portanto, a justiça sente um pouco de freio, a bravura está com fome, e bondade anseia a uma bebida. 22. E o que vem depois? Não devo perguntar aos nossos ilustres adversários o que forma esses seres vivos? É o homem, o cavalo, o animal selvagem. Se eles dizem uma forma redonda, como a de um Deus, devo perguntar se a ganância, o luxo e a loucura são igualmente redondas, pois estas também são seres vivos. Se eu achar que dão uma forma arredondada para estas também, eu vou chegar a ponto de perguntar se uma forma modesta de andar é uma coisa viva. Eles devem admitir isso, de acordo com seu argumento, e continuar a dizer que uma marcha é uma coisa viva, e uma coisa viva arredondada. 23. Agora, não imagine que eu sou o primeiro da nossa escola que não fala de regras, mas tem sua própria opinião. Cleantes e seu discípulo Crisipo não conseguiram concordar em como definir o ato de andar. Cleantes afirmou que era espírito transmitido aos pés pela essência primordial, enquanto Crisipo sustentava que era essência primordial em si mesma. Que, seguindo o exemplo do próprio Crisipo, não deveria todo homem reivindicar sua própria liberdade, e rir de todos esses seres vivos, tão numerosos que o próprio universo não pode contê-los. 24. Pode-se dizer, as virtudes não são muitas coisas vivas, e, no entanto, elas são coisas vivas. Pois assim como um indivíduo pode ser poeta e orador em um só, mesmo assim essas virtudes são seres vivos, mas não são muitos. A alma é mesma, pode ser ao mesmo tempo justa, prudente e corajosa, mantendo-se numa certa atitude em relação a cada virtude. 25. A disputa está resolvida e, portanto, estamos de acordo, pois devo admitir, entretanto, que a alma é uma coisa viva com a condição de que, mais tarde, eu possa votar definitivamente, mas eu nego que os atos da alma sejam seres vivos. Caso contrário, todas as palavras e todos os versos estarão vivos, pois se o discurso prudente é um bem, e todo bem é um ser vivo, então o discurso é um ser vivo. Uma linha prudente de poesia é um bem, tudo vivo é um bem, portanto, a linha de poesia é uma coisa viva. E então, eu canto de armas e homens é uma coisa viva, mas eles não podem chamar isso de redondo, porque tem seis pés. 26. Toda essa proposição, você diz, que estamos discutindo neste momento, é uma estrutura intrigante. Eu me ponho a rir quando reflito que os solecismos e as barbaridades e os silogismos são seres vivos e, como um artista, do a cada um uma aparência adequada. É isso que discutimos com afeição contraído e a testa enrugada. Não posso dizer agora, como Célio, que insignificância melancólica. É mais do que isso, é absurdo, que não preferimos discutir algo que seja útil e saudável para nós mesmos. Buscando como podemos alcançar as virtudes e encontrar o caminho que nos levará naquela direção. 27. Ensine-me, não se a bravura é uma coisa viva, mas a provar que nenhum ser vivo é feliz sem bravura, isto é, a menos que tenha crescido forte para se opor aos gritos e superar todos os ataques da fortuna ensaiando e antecipando seu ataque. E o que é bravura? É a fortaleza inexpugnável da nossa friaqueza mortal. Quando um homem se cercou dela, ele pode manter-se livre da ansiedade durante o cerco da vida, pois ele está usando sua própria força e suas próprias armas. 28. Neste ponto, eu citaria um ditado do nosso filósofo Posidônio. Nunca há ocasiões em que você deva se considerar seguro porque você usa as armas da fortuna. Lute com a sua própria. A fortuna não fornece armas contra si mesma. Homens equipados contra seus inimigos estão desarmados contra a própria fortuna. 29. Alexandre, com certeza, saqueou e perseguiu os persas, os ircanianos, os índios e todas as outras raças que o Oriente espalha até o oceano. 30. O conquistador de tantos reis e nações, foi abatido raiva e tristeza, pois ele tinha feito seu objetivo ganhar o controle sobre tudo e seto suas emoções. 30. Com que grandes erros os homens são obcecados, que desejam empurrar os limites de seu império além dos mares, que se julgam prósperos quando ocupam muitas províncias com suas forças armadas e anexam um novo território aos antigos. Poucos eles conhecem desse reino que está em igualdade com os seus na grandeza. 31. O alto comando é o maior comando de todos. Deixe-o ensinar-me que uma coisa sagrada é a justiça que considera o bem de outro e não busca nada para si, exceto seu próprio emprego. Não deve ter nada a ver com ambição e reputação. Deve se satisfazer em si mesma. Deixe cada homem convencer-se disso antes de tudo. Eu devo ser justo sem recompensa. E isso não é suficiente. Deixe-o convencer-se também disso. Posso ficar contente. De me livre de minha própria vontade. Defender as mais nobres virtudes. Deixe todos os seus pensamentos o mais longe possível dos interesses pessoais. Você não precisa procurar a recompensa e uma ação justa. Uma ação justa em si oferece um retorno ainda maior. 32. Coloque fundo em sua mente o que eu disse agora. Que não faz diferença a quantidade de pessoas que estão familiarizadas com sua retidão. Aqueles que desejam que suas virtudes sejam anunciadas não estão lutando pela virtude, mas pelo renome. Você não está disposto a ser justo sem ser conhecido. Não, na verdade você deve ser justo e ser ao mesmo tempo desonrado. E então, se você é sábio, deixe a má reputação. Bem ganha. Ser um prazer. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 75. A alusão é sarcástica. O pai Casiuner é um sapato branco usado pelos sacerdotes gregos e oficiais atenienses. Às vezes imitados romanos. 76. Quimera é uma figura mística caracterizada uma aparência híbrida de dois ou mais animais e a capacidade de lançar fogo pelas narinas. Figurativamente o termo alude a qualquer composição fantástica, absurda ou monstruosa. Constituída de elementos disparatados ou incongruentes. É descrita de forma diversa nas várias narrativas mitológicas. Como exemplo tendo cabeça e corpo de leão. Com duas cabeças anexas. Uma de cabra e outra de dragão. Kishiv. Sobre o estilo como um espelho do caráter. Saudações de Sêneca e Lucilio. 1. Você me perguntou que, em certos períodos, aparece um estilo de fala degenerado. E como é que a inteligência dos homens cai em certos vícios traço de tal forma que a exibição, ao mesmo tempo, assume um tipo de força exagerada, e em outro torna-se macia e modulada como a música de uma peça de concertos. Você se pergunta que às vezes as ideias ousadas traçam mais ousadas do que se poderia acreditar. Foram tidas como favoráveis e que outras vezes se confreiontam com freiasis que estão desconectadas e cheias de insinuações, nas quais se deve ler mais significado do que se destinava a tender a orelha. Ou que houve épocas que defenderam o direito a um uso descarado da metáfora. Para responder, aqui está uma freiasis que você costuma notar no discurso popular. Uma que os gregos fizeram em um provérbio. O discurso do homem é como sua vida 77. 2. Exatamente como as ações individuais de cada homem parecem falar, o estilo de expressão das pessoas muitas vezes reproduz o caráter geral da E. Se moral do público se relaxou e se entregou à efeminação. Liberalidade em discurso é prova de luxo público, se é popular e na moda, e não se limita a uma ou duas instâncias individuais. 3. A habilidade de um homem não pode ser de um tipo e sua alma de outro. Se sua alma é saudável, bem ordenada, séria e restrita, sua habilidade também é sólida e sóbria. Outro lado, quando a pessoa degenera, a outra também está contaminada. Você não vê que quando a alma de um homem se tornar preguiçosa, seus membros se arrastam e seus pés se movem indolentemente. Se é efeminada, pode-se detectar a efeminação seu próprio caminhar. Que uma alma fiada e confiante acelera o passo. Que loucura na alma, ou raiva, precipita nossos movimentos corporais do caminhar até o correr. E quanto mais você não acha que isso afete a habilidade de alguém, que esteja inteiramente entrelaçado com a alma. Sendo moldada ela, obedecendo seus comandos e derivando suas leis. 4. Como o mercenas vivia é muito conhecido pelo presente. Sabemos como ele andou, quão afeminado ele era, e como ele desejava se exibir. Também, quão relutante era para que seus vícios escapassem percepção. O que então? A friochidão de seu discurso não combina seu traje indolente. Seus hábitos, seus atendentes, sua casa, sua esposa, estão menos marcados que suas palavras. Ele teria sido um homem de grandes poderes, se ele se dirigisse um caminho direto. Se ele não tivesse se semido de se fazer entender. Se ele não estivesse tão freiocho no estilo de sua fala. Você verá, portanto, que sua eloquência era de um homem embriagado, distorcendo, girando, ilimitado em sua displicência. 5. O que é mais indecoroso do que as palavras? Um córrego e uma margem cobertos com longas madeiras trançadas. E veja como os homens cruzam o canal com barcos e, subindo as águas rasas, deixam jardins atrás deles. Ou, ele enrola as suas madeixas de senhora, contas e bicos, e começa a suspirar, como um senhor da floresta que oferece orações com o pescoço curvado. Ou, uma equipe pecaminosa. Eles buscam as pessoas nas festas, e assaltam os lares com o copo de vinho e, pela esperança, morte exata. Ou, um gênio dificilmente pode dar testemunho de sua própria festa. Ou fios de minúsculos sírios e estalidas refeições. 6. Você não pode imaginar imediatamente, ao ler essas palavras, que este foi o homem que sempre desfilou pela cidade com uma túnica fluida. Pois, mesmo que ele estivesse cumprindo os deveres do imperador ausente, ele estava sempre em desvantagem quando lhe pediam a assinatura. Ou que este era o homem que, como juiz no tribunal, ou como orador, ou em qualquer função pública, apareceu com sua capa envolvida em sua cabeça, deixando apenas os ouvidos expostos, como os escravos fugitivos do milionário na farsa. Ou que este era o homem que, no momento em que o Estado estava envolvido em conflitos civis, quando a cidade estava em dificuldades e sob a lei marcial, foi atendido em público dois eunucos traço ambos mais homens do que ele. Ou que este era o homem que tinha apenas uma esposa, e ainda assim foi casado inúmeras vezes. 7. Essas palavras dele, colocadas com tão defeituosamente, jogadas tão descuidadamente, e dispostas em contraste tão acentuado com a prática usual, declaram que o caráter de seu escritor era igualmente incomum, insípido e excêntrico. Com certeza, conferimos a ele o maior elogio, sua benevolência. Ele era comedido com a espada e se absteve de derramamento de sangue, e ele fez um show de seu poder apenas no curso de sua vida desregrada. Mas ele estragou, um estilo tão absurdo, esse elogio genuíno, que lhe era devido. 8. Pois é evidente que ele não era realmente brando, mas efeminado, como aprovado sua palavra enganosa, suas expressões invertidas e os pensamentos surpreendentes que muitas vezes contiveram algo grande. Mas ao encontrar expressão tornaram-se sem energia. Pode-se dizer que sua cabeça foi transformada a um sucesso muito grande. Esta falha é devida às vezes ao homem, e às vezes a sua é. 9. Quando a prosperidade espalhou o luxo todo o lado, os homens começam a prestar mais atenção à sua aparência pessoal. Então ficam loucos móveis. Em seguida, eles dedicam atenção às suas casas. Como ocupar mais espaço com elas? Como se fossem casas de campo? Como fazer as paredes brilhar com mármore que foi importado pelos mares? Como adornar um telhado com ouro? Para que então possa combinar com o brilho dos pisos? Depois disso, eles transferem seu sabor requintado para a mesa do jantar, tentando conseguir aprovação pela novidade e pelas saídas da ordem habitual dos pratos. De modo que os pratos que estamos acostumados a servir no final da refeição podem ser servidos primeiro, e para que os hóspedes que partem possam participar do tipo de comida que nos dias anteriores fora servida na chegada. 10. Quando a mente adquire o hábito de desprezar as coisas usuais da vida, e considerar como medíocre o que era habitual, começa a buscar novidades na fala também. Agora convoca e exibe palavras obsoletas e antiquadas. Agora aplica palavras desconhecidas ou as usa com erro. E agora um uso metafórico arrojado e frequente é uma característica especial do estilo, de acordo com a moda que acabou de se tornar predominante. 11. Alguns cortam curtos pensamentos, na esperança de fazer uma boa impressão deixando o significado em dúvida e fazendo com que o ouvinte suspeite de sua própria falta de inteligência. Alguns se debruçam sobre eles e os alongam. Outros, também, se aproximam da falha, pois um homem deve realmente fazer isso se ele quiser alcançar um efeito imponente. Mas, de fato, ama a falha conta própria. Em suma, sempre que você percebe que um estilo degenerado satisfaz os críticos, pode ter certeza que o personagem também se desviou do padrão certo. Assim como os banquetes luxuosos e o vestido elaborados são indicações de doença no estado, do mesmo modo um estilo leniente, se é popular, mostra que a mente perdeu o seu equilíbrio. Na verdade, você não deve imaginar que o discurso corrupto seja recebido não apenas pela multidão mais miserável, mas também pela nossa multidão mais culta, pois é apenas nas vestes e não em seus discernimentos que eles diferem. 12. Você pode imaginar que não só os efeitos dos vícios, mas até os próprios vícios, sejam aprovados. Pois já foi assim, nenhuma habilidade de alguém foi aprovada sem que algo tenha sido perdoado. Mostre-me qualquer homem, mais famoso que seja, posso dizer o que era que sua é perdoava nele, e o que era que sua é negligenciava. Posso mostrar-lhe muitos homens cujos vícios não causaram nenhum mal, e não poucos que foram até mesmo ajudados esses vícios. Sim, vou mostrar-lhe pessoas de maior reputação, tidas como modelos para nossa admiração, e, no entanto, se você tentar corrigir seus erros, você os destruirá, pois os vícios estão tão entrelaçados com as virtudes que eles arrastam as virtudes junto com eles. 13. Além disso, o estilo não tem leis fixas, é alterado pelo uso das pessoas, nunca é o mesmo qualquer período de tempo. Muitos oradores retornam a épocas anteriores para o seu vocabulário, falando na linguagem das 12 tábuas 78. Graco, Crassi e Corião, aos seus olhos, são muito refinados e muito modernos. Então de volta a Apicoroncânio. Outro lado, certos homens, em seu esforço para manter nada além do bem usado e comum, caem em um estilo enfadonho. 14. Essas duas classes, cada uma a sua maneira, são degeneradas, e não é menos degenerado utilizar palavras, exceto aquelas que são visíveis, sonoras e poéticas, evitando o que é familiar e de uso comum. Um é, segundo acredito, tão defeituoso quanto o outro, uma classe razoavelmente elaborada, a outra é negligente, os primeiros depilam a perna, o último nem a axila. 15. Passemos agora ao arranjo das palavras. 16. Neste departamento, que inúmeras variedades de falhas eu posso lhe mostrar? Algumas são todas abrupta e desigualdade de estilo, deliberadamente desorganizando qualquer coisa que pareça ter um fluxo fluido de linguagem. Eles teriam sacudidas em todas as suas transições. Eles consideram tão forte e viriam aquilo faz uma impressão desigual na orelha. Com alguns outros, não é tanto um arranjo de palavras quanto uma configuração de música. Isso, seu estilo é tão lisonjeador e suave. 16. E o que devo dizer desse arranjo em que as palavras são adiadas e, depois de esperar muito tempo, apenas consegue entrar no final de uma freiaze? Ou, mais uma vez, esse estilo de conclusão suave, a moda de Cicero, com uma descida gradual e suavemente equilibrada sempre o mesmo e sempre com o arranjo habitual do ritmo. Nem a culpa é apenas no estilo das freiazes, se elas são triviais e infantis, ou degradantes, com mais onzadias que a modéstia deva permitir. Ou se elas são floridas e enjoativas, ou se acabarem no vazio, realizando mero som e nada mais. 17. Alguns indivíduos colocam esses vícios na moda. Uma pessoa que controla a eloquência do dia. O resto segue sua liderança e compartilha o hábito entre outros. Assim, quando Salustius 79 estava em sua glória, as freiazes foram cortadas, as palavras chegaram a um fim inesperado, e a concisão obscura era equivalente à elegância. Lúcio Arrúncio, um homem de rara simplicidade, autor de um trabalho histórico sobre a guerra púnica, era membro e forte defensor da escola Salustio. A uma freiaz em Salustio, exercitou um agente o Fecite, que significa que ele recrutou um exército meio de dinheiro. Arrúncio começou a gostar desta ideia. Ele, portanto, inseriu o verbo fácil durante todo o seu livro. Assim, em uma passagem, Fulgão Nostris Fecere, em outro, Hiero, Rexira Cusanorum, Belon Fecite, e em outro, Quaiaudita Panhormitanos Dedele Romanis Fecere. 18. Eu simplesmente desejei dar-lhe uma prova. Todo o livro está entretecido com coisas como esta. O que Salustio reservava para uso ocasional, Arrúncio faz um hábito freio e quente e quase contínuo, e havia um motivo, pois Salustio usava as palavras quando elas ocorriam em sua mente, enquanto outro escritor vai longe em busca delas. Então você vê os resultados de se copiar os vícios de outro homem. 19. Mais uma vez, Salustio disse, aqui se mantibus. Arrúncio, em seu primeiro livro sobre a guerra púnica, usa as palavras, repente e emavite tempestas. E em outros lugares, desejando descrever um ano exibicionalmente freio, ele diz, totus emavite anus. E em outra passagem, int sexagintonerarias leves pra etermilitem et necessarios nautarum e emantia quilonemisite. E ele continua a reforçar muitas passagens com essa metáfora. Em certo lugar, Salustio usa as palavras, interarma civilia e que bonique famas petite, e Arrúncio não pode restringir-se de mencionar de imediato, no primeiro livro, que havia extensos lembretes sobre Regulo. 20. Essas e falhas semelhantes, que imitam o estilo de alguém, não são necessariamente indicações de padrões freiochos ou de mente degradada, pois elas são obrigadas a ser pessoais e peculiares ao escritor, permitindo que julgue. 21. Assim, o temperamento de um autor particular, assim como um homem irritado conversará de uma maneira irritada, um homem incitável de uma maneira turbulenta e um homem efeminado com um estilo suave e pacífico. 21. Você observa essa tendência naqueles que arrancam suas barbas, ou que cortam e raspam o lábio superior, preservando o resto no cabelo e permitindo que ele cresça. Ou naqueles que usam mantos de cores esquisitas, que usam togas transparentes, e que nunca se digam em não fazer nada que escape a notificação geral. Eles se esforçam para excitar e atrair a atenção dos homens, e eles colocam até sob risco de censura, desde que possam anunciar-se. Esse é o estilo de mecenas e todos os outros que se desviam do caminho. Não perigo, mas conscientemente e voluntariamente. 22. Este é o resultado do grande mal da alma. Como no caso de beber, a língua não tropeça até que a mente seja superada sob sua carga e seda ou se traia. Do mesmo modo que a intoxicação do estilo, o que mais que isso, posso chamá-la. Nunca dá problemas a ninguém, a menos que a alma comece a cambalear. Portanto, eu digo, cuide da alma, pois da alma surgem nossos pensamentos, da alma nossas palavras, da alma nossas disposições, nossas expressões e nossa própria marcha. Quando a alma é sólida e forte, o estilo também é vigoroso, enérgico, vírio, mas se a alma perder o equilíbrio, o resto está em ruínas. 23. A menos que o rei esteja seguro, seu enxame viverá harmonioso. 24. Se ele morrer, as abelhas se revoltam. Regem Columimens o Minibus o Naeste. A Missurro Perifida em ponto 80 A alma é o nosso rei. Se estiver segura, as outras funções permanecem em serviço e servem com obediência, mas a menor falta de equilíbrio na alma faz com que elas vacilem junto. E quando a alma cede ao prazer, suas funções e ações se tornam freacas, e qualquer empreendimento vem de uma fonte sem energia e instável. 24. Para persistir no uso desse símile, nossa alma é ao mesmo tempo um rei, e em outro, um tirano. O rei, na medida em que respeita as coisas honestas, vigia o bem-estar do corpo que é confiado à sua carga, e não dá a esse corpo comandos vício ou ignóbeis. 25. Mas uma alma descontrolada, apaixonada e efeminada muda a liderança para a mais terrível e detestável qualidade, a tirania. Então, torna-se uma presa das emoções descontroladas, que segue seus passos, exaltada no início, com certeza, como uma população ociosamente saciada com uma dádiva que acabará a destruir e estragar o que não pode consumir. 25. Mas, quando a doença gradualmente consome a força, e os hábitos luxuosos penetraram na medula e nos nervos, tal é uma triunfa vista de membros que, meio de sua indulgência, tornaram inútil. 26. Em vez de seus próprios prazeres, ela vê os outros, torna-se a intermediária e a testemunha das paixões que, como resultado da autogratificação, não podem mais sentir. 27. A abundância de delícias não é tão agradável para aquela alma como é amarga, porque não pode enviar todas as iguarias de antes através da garganta e do estômago sobrecarregados, porque não pode mais rodopiar no labirinto de eunucos e amantes, e é melancólica porque uma grande parte de sua felicidade é cortada. 28. Através das limitações do corpo. 26. Não é loucura, Lucilio, nenhum de nós refletir que seja mortal, ou freágio, ou novamente que é apenas um indivíduo. Olhe para nossas cozinhas, e os cozinheiros, que se agitam sobre tantos fogões. Será, pense, uma única barriga que toda essa agitação e preparação de alimentos ocorre. Olhe para as antigas marcas de vinhos e armazéns preenchidos com as safreias de muitas eras. 27. Será, pense, que uma única barriga que irá receber o vinho armazenado, selado com os nomes de tantos cônsules, e recolhido de tantos vinhedos. Olhe, e marque em quantas regiões os homens aram a terra e quantos milhares de agricultores estão cultivando e cavando. 27. Será, pense, para uma única barriga que os grãos são plantados na Sicília e na África. 27. Devemos ser sensíveis, e nossa vontade mais razoável, se cada um de nós fizesse um inventário de si mesmo, e também medir suas necessidades corporais e entender o pouco que pode consumir e quanto tempo. 28. Mas nada lhe dará muita ajuda para a moderação. Como o pensamento freio e quente de que a vida é curta e incerta aqui abaixo, o que quer que você esteja fazendo, tenha em conta a morte. 29. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 77. Talis hominibus fui etioratio qualis vita. 78. A lei das doze tábuas constitui uma antiga legislação, promulgada em 450 a.C., que está na origem do direito romano. Formava o cerne da Constituição da República Romana. 79. Caio Salustio Crispo foi um dos grandes escritores e poetas da literatura latina. Nasceu em Amiterno, na Sabina, em uma família de posses, tendo uma formação requintada. Foi cedo para Roma, e recebeu apoio de pessoas de influência da sua família. Com o apoio de Júlio César, Salustio foi eleito questor, cargo que lhe assegurou uma cadeira no Senado Romano. 80. Trecho de Geórgicas de Virgílio. CXV. Sobre as bênçãos superficiais saudações de Sêneca Lucilio. 1. Desejo, meu querido Lucilio, Que você não seja muito detalhista em relação às palavras e ao seu arranjo. Eu tenho maiores questões do que estas para recomendar seus cuidados. Você deve procurar o que escrever, ao invés de como escrevê-lo. E mesmo que não seja para escrever, mas de sentir isso. Que você possa fazer o que você sentiu mais seu e, assim dizer, estabelecer uma marca nisto. 2. Sempre que você perceba um estilo que é muito cuidadoso e muito polido, Você pode ter certeza de que a mente também não é menos absorvida em pequenas coisas. O homem realmente grande fala informalmente e facilmente. O que quer que ele diga, ele fala com segurança e não com dores. Você está familiarizado com os jovens janotas. Bem como suas barbas e madeixas, freiscos da barbearia. Você nunca pode esperar deles nenhuma força ou qualquer solidez. O estilo e a aparência, se for cortado, tingido ou tratado, Mostra que existem defeitos e uma certa quantidade de falhas na mente. Elaborar elegância não é um traje viril. 3. Se tivéssemos o privilégio de olhar para a alma de um bom homem, Que rosto justo, santo, magnífico, gracioso e brilhante Deveríamos contemplar traço radiante de um lado com justiça e temperança, Em outro com bravura e sabedoria. E, além disso, a freugalidade, a moderação, a resistência, o refinamento, a afabilidade e, Embora difícil de acreditar, o amor aos homens, o bem que é tão raro no homem, Tudo isso verteria sua própria glória sobre aquela alma. Lá, também, a premeditação combinada com elegância e, como resultado, Uma excelente grandeza de alma, de fato, que encanto, ó céus, Que autoridade e dignidade mostrariam, que maravilhosa combinação de doçura e poder. Ninguém poderia chamar tal rosto de cativante sem também chamá-la de venerável. 4. Se alguém pudesse contemplar esse rosto, mais exultante e radiante do que o olho mortal está acostumado, Esse alguém não faria uma pausa como se fosse paralisado uma visita superior, E pronunciasse uma oração silenciosa, dizendo, seria legal ter visto isso. Ponto de interrogação e, então, liderada pela bondade encorajadora de sua expressão, Não deveríamos nos curvar e adorar? Não deveríamos, depois do muita contemplação de um semblante superior, Superior àqueles que costumamos olhar, de olhos azuis e ainda assim brilhando com fogo vivificante, Não deveríamos então, eu digo, com reverência e admiração, Dar pronúncias famosas linhas do nosso poeta Virgílio, 5. O donzela, as palavras são freacas, seu rosto é mais do que mortal, E sua voz soa mais doce do que o homem mortal, traço bendito seja você, E, quem você for, liberte nossos pesados fardos, o quão te memorem, Virgú, não que autitibivutus mortalis neivox hominem sonat, traço cis felix, Nostrum que leves quaicum que labora em ponto 81 E essa visão certamente será uma ajuda e um alívio para nós, Se estivermos dispostos a adorá-la, Mas essa adoração não consiste no abate de touros gordos, Ou em pendurar oferendas de ouro ou prata, Ou em atirar moedas a um tesouro do templo, Em vez disso, consiste em uma vontade que é respeitosa e justa, 6. Não há nenhum de nós, eu declaro a você, Que não arderia com amor essa visão de virtude, Se tivesse o privilégio de vê-la, Enquanto, há muitas coisas que atrapalham nossa visão, Perfurando-a com uma luz muito forte, Ou obstruindo-a com muita escuridão, Se, no entanto, como certas drogas costumam ser usadas para afiar e limpar a visão, Também estivermos dispostos a libertar a mente dos obstáculos, Então poderemos perceber a virtude, Embora esteja enterrada no corpo, Mesmo que a pobreza fique no caminho, E mesmo que a baixeza e a desgraça bloqueiem o caminho, Devemos, então, digo, Ver essa verdadeira beleza, Não importa se ela seja abafada pela feiura, 7. Outro lado, Teremos uma visão do mal e das influências maléficas de uma alma carregada de tristeza, Apesar do obstáculo que resulta do brilho generalizado das riquezas e, Apesar da falsa luz, do cargo oficial de um lado ou grande poder do outro, Que batem impredosamente no espectador, 8. Então, estará em nosso poder entender quão desprezíveis são as coisas que nós admiramos, Como crianças que consideram cada brinquedo como uma coisa de valor, Que apreciam colares comprados ao preço de um mero tostão como mais queridos do que seus pais ou do que seus irmãos, E qual, como diz Aristo, e a diferença entre nós e essas crianças, Exceto que os anciãos ficam loucos pinturas e esculturas, E que nossa loucura nos custa mais caro, As crianças ficam satisfeitas com os seixos lisos e matizados que elas pegam na praia, Enquanto nos deleitamos em colunas altas de mármore raiado trazido de areias egípcias Onde desertos africanos para manter uma colunata ou uma sala de jantar grande o suficiente para conter uma multidão, 9. Admiramos paredes revestidas com uma fina camada de mármore, Embora conheçamos os defeitos que o mármore esconde, Nós enganamos a nossa própria visão, E quando cobrimos nossos tetos com ouro, O que mais é senão uma mentira em que tomamos tanto prazer, Pois sabemos que, sob toda essa decoração, espreita uma madeira feia, Não só uma decoração tão superficial se espalhou apenas paredes e tetos, Além disso, todos os homens famosos com quem você se vê pavoneando com a cabeça no ar, Não tem nada além de uma prosperidade de folha de ouro, Olha abaixo, E você saberá quanto mal está sob aquela fina camada de títulos, 10. Observe a mercadoria que mantém a atenção de tantos magistrados e tantos juízes, E que cria magistrados e juízes, O dinheiro, Eu digo, que desde que começou a ser considerado com respeito, Causou a ruína da verdadeira honra das coisas, Nos tornamos alternadamente comerciantes e mercadorias, E perguntamos, não o que realmente é, Mas quanto custa, Nós cumprimos deveres se formos pagos, Ou negligenciamos se nos pagarem, E seguimos um curso honrado, Desde que incentive nossas expectativas, Prontos para virar para o curso oposto, Se a conduta desonesta promete mais, 11. Nossos pais nos inculcaram respeito pelo ouro e prata, Em nossos primeiros anos, O desejo foi implantado, Estabelecendo-se profundamente dentro de nós, E crescendo com o nosso crescimento, Então, Toda a nação, Embora em desacordo em qualquer outro assunto, Concorda com isso, Isto é o que eles consideram, Isto é o que eles pedem para seus filhos, Isto é o que eles dedicam aos deuses, Quando eles desejam mostrar sua gratidão, Como se fosse o maior de todos os bens do homem, E, Finalmente, A opinião pública chegou a um tal ponto, Que a pobreza é uma vaia e uma censura, Desprezada pelos ricos, E detestada pelos pobres, 2. Versos de poetas também são adicionados à conta, Versos que contribuem para nossas paixões, Versos em que a riqueza é louvada, Como se fosse o único crédito e glória do homem mortal, As pessoas parecem pensar, Que os deuses imortais, Não podem dar nenhum presente melhor do que a riqueza, Ou mesmo possuir qualquer coisa melhor, 13. O palácio do Deus do Sol, Com colunas altas, E brilhando com ouro, Regia Solis Eratis Sublime Bus alta, Colunis Clara Micante Auro, 2.82 ou descrevem a carruagem do Sol, O ouro foi o eixo, Dourado suporta a viga, E ouro os pneus que cobrem as rodas, E prata todos os raios das rodas, Aureus Axis Erat, Temo Aureus, Aurea Summae Curvatura Rotai, Radiorum Argentel Zóa do ponto 83 e, Finalmente, Quando eles louvam uma e como a melhor, Eles a chamam de idade de ouro, 14. Mesmo entre os poetas trágicos gregos, Há alguns que se consideram melhores do que pureza, Solidez ou bom relato, Me chame um canalha, Mas me chame de rico, Todos perguntam o quão ótimas são as minhas riquezas, Mas ninguém se a minha alma é boa, Ninguém pergunta o meu ou a fonte de sua propriedade, Mas meramente quanto isso totaliza, Todos os homens valem tanto quanto o que eles possuem, O que é mais vergonhoso para nós possuir? Nada, Se a riqueza me abençoa, Eu adoraria viver, No entanto, Eu prefiro morrer, Se pobre for, Um homem morre nobremente em busca da riqueza, Dinheiro, Essa benção à raça do homem, Não pode ser acompanhado pelo amor da mãe, Ou o balbuciar das crianças, Ou a honra devida ao pai, E se a doçura do olhar do amante fosse só metade tão encantadora, O amor atiçaria com vontade os corações dos deuses e dos homens para a adoração, Sinemivo caripessimum, Utidives você, Andives, Ones quairimus, Nemo, Ambonus, Non quarentundi, Quidabes, Tanto um rogante, Ubictante quisque, Quanto um abuite, Fuite, Quidaberenobis turpiscite quairis, Nio, Autidives opto viver e altipalper mori, Bene moritur, Quisquis moritur dum lucrum facite, Pecunia, Inger generis humani bonum, O inon voluptas matriz altiblanda hipoteste pareci prolis, Non cacer meritis parens, Tardus sicchi veneris invutumicate, Meritur li amor esqueritum ati caminum movete. 84 15 Quando essas últimas linhas citadas foram pronunciadas em uma exposição de uma das tragédias de Eurípides, Toda audiência levantou de comum um acordo para vaiar o torre e silenciar a peça. Mas Eurípides levantou-se, Reclamou uma audiência e pediu-lhes que esperassem a conclusão E vissem o destino que estava reservado para aquele homem que ficou embasbacado pelo ouro. Beleirofonte, Nesse drama particular, Teve que pagar a que é exigida de todos os homens no drama da vida. 16 Uma teve que pagar a penalidade de todos os atos gananciosos, Embora a ganância seja suficientemente uma penalidade em si mesma. Quantas lágrimas e dificuldades o dinheiro tortura de nós. A ganância é miserável naquilo que um ser é miserável naquilo que ganha. Pense além da preocupação diária que aflige cada possuidor em proporção ao seu ganho. A posse de riqueza significa uma maior agonia de espírito do que a aquisição de riquezas. E como nos atormentamos nossas perdas traço perdas que caem sobre nós, E ainda assim parecem ainda mais pesadas. E, Finalmente, Embora a fortuna possa deixar a nossa propriedade intacta, O que quer que não possamos ganhar, É pura perda. 17 Mas, Você vai me dizer, As pessoas a colar chamam o homem feliz e rico. Elas rezam para que um dia possam igualá-lo nas posses. Muito verdadeiro. O que então? Você acha que há uma fortuna mais desprezível na vida do que possuir miséria e ódio também? Será que aqueles que estão condenados a desejar riqueza poderiam comparar notas com o homem rico? Se os que desejam um cargo político pudessem conferir com homens ambiciosos que alcançaram as mais procuradas honras, Eles certamente alterariam suas orações, Visto que esses grandes sempre estão esbaforidos atrás de um novo ganho, Condenando o que já está atrás deles. Pois não há ninguém no mundo que esteja satisfeito com sua prosperidade, Mesmo que venha ele correndo. Os homens reclamam sobre seus planos e o resultado de seus planos. Eles sempre preferem o que não conseguiram vencer. 18. Então, a filosofia pode solucionar esse problema para você, E permitir, na minha opinião, a maior benção que existe, Ausência de arrependimento pela sua própria conduta. Esta é uma felicidade segura. Nenhuma tempestade pode derrubá-la. Mas você não pode ser conduzido de forma segura através de palavras sutilmente tecidas Ou de qualquer linguagem suavemente fluída. Deixe as palavras prosseguirem como quiserem, Desde que apenas sua alma mantenha sua própria ordem, Desde que sua alma seja ótima e seja imperturbável nos seus ideais, Satisfeita em si mesma a causa das mesmas coisas que desagradam aos outros, Uma alma que torna a vida a prova de seu progresso e acredita que sua sabedoria está na proporção exata da liberdade do desejo e da liberdade do medo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 81 trecho de Eneida de Virgílio 82 trecho de Metamorfoses de Ovidio 83 trecho de Metamorfoses de Ovidio 84 trecho de Belerofonte de Eurípedes CXVI sobre autocontrole e saudações de Sêneca Lucílio 1. A questão já foi muitas vezes levantada, Se é melhor ter emoções moderadas, ou nenhuma. Os filósofos da nossa escola rejeitam as emoções, Os peripatéticos as mantêm sob controle. Eu, no entanto, não entendo como uma doença intermediária pode ser saudável ou útil. Não tema, eu não estou roubando você de quaisquer privilégios que você não esteja disposto a perder. Eu devo ser gentil e indulgente com os objetivos para os quais você se esforça. Aqueles que você espera ser necessário para a nossa existência, útil, ou agradável. Devo retirar o vício. Pois, depois de ter emitido minhas proibições contra os desejos, Eu ainda permitirei que você deseje que você faça as mesmas coisas sem medo e com maior precisão de julgamento e assentir os prazeres mais do que antes. E como esse prazer ajuda a chegar mais prontamente ao seu objetivo, Se você é seu senhor e não seu escravo. 2. Mas, você se opõe. É natural que eu sofreia quando sou despojado de um amigo. Conceda alguns privilégios às lágrimas que tenho direito de fluir. Também é natural ser afetado pelas opiniões dos homens e ficar abatido quando são desfavoráveis. Então que você não me permite uma versão honrosa a uma má opinião? Não há vício que não falte algum fundamento. Não há nenhum vício que no início não seja modesto e facilmente rogado. Mas depois o problema se espalha mais amplamente. Se você permitir que ele comece, você não pode garantir a seu fim. 3. Toda emoção no começo é friaca. Depois disso, ela se levanta e ganha força pelo progresso. É mais fácil prevenir que abandonar. Quem não admite que todas as emoções fluem como se fossem de uma determinada fonte natural? 4. Somos dotados pela natureza com interesse em nosso próprio bem-estar. 5. Mas esse interesse, quando ultrapassado, torna-se um vício. A natureza entrelaçou o prazer com as coisas necessárias. Não para que devêssemos buscar o prazer, mas para que a adição do prazer pudesse tornar os meios indispensáveis de existência atraentes para nossos olhos. Se reivindicar direitos próprios, é de luxo. Portanto, resistamos a essas falhas quando pede a entrada. Porque, como eu disse, é mais fácil negar a admissão do que fazê-las partir. 4. E se você chora, deve ser admitido uma certa quantia de luto e uma certa quantidade de medo. Eu respondo que a certa quantia pode ser muito prolongada, e se recusar a parar quando você assim desejar. O sábio pode seguramente controlar-se sem ficar ansioso. Ele pode parar suas lágrimas e seus prazeres à vontade. Mas, no nosso caso, porque não é fácil retraçar nossos passos, é melhor não avançar. 5. Eu acho que Panécio 85 respondeu muito bem a um determinado jovem que lhe perguntou se o sábio deveria se tornar um amante. Quanto ao homem sábio, veremos mais tarde. Mas você e eu, que ainda estamos longe da sabedoria, não devemos confiar em nós mesmos para cair em um estado que é desordenado, descontrolado, escravizado para outro, desprezível para si. Se nosso amor não é tratado com desprezo, estamos entusiasmados com a sua bondade. Se é desprezado, somos incendiados pelo nosso orgulho. Um amor facilmente conquistado nos prejudica tanto quanto um que é difícil de vencer. Somos capturados pelo que é complacente e lutamos com o que é difícil. Portanto, sabendo a nossa freaqueza, mantenhamos-nos quietos. Não nos deixemos expor esse espírito instável às tentações da bebida, beleza ou lisonjas, ou qualquer coisa que alisse e persuada. 6. Agora, o que Panécio respondeu à pergunta sobre o amor pode ser aplicado. 7. Acredito, há todas as emoções. Na medida em que possamos, vamos nos afastarmos de lugares escorregados, mesmo em terra seca. É difícil o suficiente assumir uma posição firme. 7. Neste ponto, eu sei, você vai confreontar-me com essa queixa comum contra os estoicos. Suas promessas são muito ótimas e seus conselhos muito difíceis. Nós somos meros manequins, incapazes de nos negar tudo. Nós teremos tristeza, mas não em grande medida. Sentiremos desejos, mas com moderação. Daremos lugar à ira, mas nos apaziguaremos. 8. E você sabe que não temos o poder de atingir este ideal estoico? É porque nos recusamos a acreditar no nosso poder. Ou melhor, de uma certeza, há algo mais que desempenha um papel. É porque estamos apaixonados nossos vícios. Nós os defendemos e preferimos fazer desculpas a eles, em vez de eliminá-los. Nós, os mortais, somos dotados de força suficiente e natureza. Se apenas usarmos essa força, se apenas que concentremos nossos poderes e despertemos todos a nos ajudar ou, pelo menos, não nos atrapalhar. O motivo é a falta de vontade, a desculpa, a incapacidade. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 85. Panécio de Rhodes foi um filósofo estoico discípulo de Diógenes da Babilônia e de Antípatra de Tarso, antes de viajar para Roma onde foi influente na introdução das doutrinas estoicas. Q. Sobre filosofia real ser superior às sutilezas e logísticas saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Você estará me causando muito problema, me envolvendo inconscientemente em uma grande discussão, e em um incômodo considerável, ao colocar perguntas insignificantes como estas, pois, para resolvê-las, eu não posso discordar dos meus companheiros estoicos sem prejudicar minha posição entre eles, nem posso subscrever suas ideias sem prejudicar minha consciência. A sua consulta é, se a crença estoica é verdadeira, a sabedoria é um bem, mas ser sábio não é um bem. 86. Devo primeiro apresentar a visão estoica, e então vou ser ousado o suficiente para dar minha própria opinião. 2. Nós da escola estoica acreditamos que o bem é corpóreo, porque o bem é ativo e o que quer que seja ativo é corpóreo. O que é um bem, é útil. Mas, para ser útil, deve ser ativo. Então, se for ativo, é corpóreo. Eles declaram que a sabedoria é um bem. Segue, portanto, que também se deva chamar sabedoria de corpórea. 3. Mas eles não acreditam que ser sábio possa ser classificado na mesma base, pois é incorpóreo e acessório a outra coisa. Ou seja, a sabedoria, isso não é ativo ou útil. O que, então, é a resposta, que não dizemos que ser sábio é um bem. Nós dizemos isso, mas apenas referindo-se no que depende, em outras palavras, a própria da sabedoria. 4. Deixe-me dizer-lhe as respostas que outros filósofos dão a esses objetores, antes de eu mesmo começar a formar meu próprio credo e ocupar meu lugar inteiramente do outro lado. Julgados com essa luz, eles dizem, nem mesmo viver feliz é um bem. A torte é direito. Tais pessoas devem responder que a vida feliz é um bem, mas que viver feliz não é um bem. 5. E esta objeção também é levantada contra a nossa escola. Você deseja ser sábio. Portanto, ser sábio é uma coisa a desejar. E se for algo que desejar, é um bem. Portanto, nossos filósofos são forçados a torcer suas palavras e a inserir outra sílaba na palavra desejada. Uma sílaba que nosso idioma normalmente não permite inserir. Mas, com sua permissão, devo adicioná-la. O que é um bem? Eles dizem, é uma coisa a desejar. O desejável é o que cai em nossa fortuna depois de termos alcançado o bem. Pois o desejável não é procurado como um bem. É um acessório para o bem após o bem ser alcançado. 6. Eu mesmo não concordo com essa visão e julgo que nossos filósofos chegaram a esse argumento porque já estão vinculados pelo primeiro elo da cadeia e, isso, não podem alterar sua definição. As pessoas costumam conceder muito as coisas que todos os homens consideram como adquiridas, em nossos olhos. O fato de que todos os homens concordam com algo é uma prova de sua verdade. Exemplo. Nós inferimos que os deuses existem. Essa razão, entre outras, é que é implantado em todos uma ideia sobre deidade. E não há pessoa que não acredita, pelo menos, em deuses de algum tipo. E, quando discutimos a imortalidade da alma, somos influenciados em grande medida pela opinião geral da humanidade, que teme ou adora os espíritos do mundo inferior. Eu aproveito ao máximo essa crença geral. Você não pode encontrar ninguém que não considere que a sabedoria seja um bem e ser sábio também. 7. Não deva apelar para a população, como um gladiador derrotado. Deixe-nos lutar, usando nossas próprias armas. Quando algo afeta um determinado objeto, está fora do objeto que afeta, ou está dentro do objeto que ele afeta. Se estiver dentro do objeto que afeta, é tão corpóreo quanto o objeto que afeta. Pois nada pode afetar outro objeto sem tocá-lo. E o que toca é corpóreo? Se estiver o fora, se retira depois de ter afetado o objeto. E a retirada significa movimento. E o que possui movimento, é corpóreo? 8. Você espera que eu suponha que negar que corrida difere de correr. Que calor difere de ser quente. Que luz difere de dar luz. Eu concedo que esses pares variem, mas acredito que eles não estão em classes separadas. Se a boa saúde é uma qualidade diferente, então, é estar em boa saúde. Se a beleza é uma qualidade diferente, então também é ser lindo. Se a justiça é um bem, então também o é ser justo. E se infame é um mal, então é um mal a ser infame. Tanto quanto, se olhos doloridos são um mal, o estado de ter olhos doloridos também é um mal. Nenhuma qualidade. Você pode ter certeza, pode existir sem a outra. Aquele que é sábio é um homem de sabedoria. Aquele que é um homem de sabedoria é sábio. Tão verdade é que não podemos duvidar da qualidade de um para igualar a qualidade do outro. Que ambos são considerados certas pessoas como um e o mesmo. 9. Aqui está uma questão. No entanto, que eu deveria estar contente de colocar. Concedido que todas as coisas são boas ou más ou indiferentes. A que classe um sábio pertence? As pessoas negam que é um bem. E, como obviamente não é um mal. Deve, portanto, ser uma das intermediárias. Mas queremos dizer com a intermediária, ou a qualidade indiferente. Que não pode cair no lote do mal. Não menos que no do bem. Coisas como dinheiro, beleza ou posição social elevada. Mas a qualidade de ser sábio só pode cair no lote do bem. Portanto, ser sábio não é uma qualidade diferente. Nem é um mal. Tampouco, porque não pode cair no lote do homem ruim. Portanto, é um bem. O que só um homem bom pode possuir, é um bem. Agora ser sábio é posse apenas do bom homem. Portanto, é um bem. 10. O objetor responde. É apenas um acessório de sabedoria. Muito bem. Então, digo, essa qualidade que você chama de sábia. Produz ativamente a sabedoria. Ou é uma concomitância passiva da sabedoria. É corpórea em ambos os casos. Pois o que é agido e o que age, são igualmente corpóreos. E, se corpóreo, cada um é um bem. A única qualidade que poderia impedir que ele fosse um bem, seria a incorporalidade. 11. Os peripatéticos acreditam que não há distinção entre sabedoria e ser sábio. Já que qualquer um deles implica outro também. Agora, você acha que qualquer homem pode ser sábio. Exceto aquele que possui sabedoria. Ou aquele que é sábio não possui sabedoria. 12. Os antigos mestres da dialética, no entanto, distinguem entre essas duas concepções. E essa classificação chegou aos estoicos. Que tipo de classificação é essa? Eu vou explicar. Um campo é uma coisa. E a posse do campo é outra coisa. Claro. Porque possuir o campo refere-se ao possuidor e não ao campo em si. Do mesmo modo, a sabedoria é uma coisa e ser sábio outra. Agora, você considera, suponho, que essas duas são ideias separadas traço possuído e possuidor. A sabedoria é aquilo que se possui. E aquele que é sábio é seu possuidor. Agora, a sabedoria é a mente perfeita e desenvolvida ao mais alto e melhor grau. Pois é a arte da vida. E o que é ser sábio? Não posso chamá-la de mente aperfeiçoada. Mas sim aquilo que cai no lote de quem possui uma mente aperfeiçoada. Assim, uma boa mente é uma coisa. E a chamada posse de uma boa mente outra. 13. Existem, disse, certas classes naturais de corpos. Dizemos, este é um homem. Isto é um cavalo. Então, há nas naturezas corporais certos movimentos da mente que declaram algo sobre o corpo. E estas têm uma certa qualidade essencial que é a separada do corpo. Exemplo, vejo o catão andando. Os sentidos indicam isso. E a mente acredita. O que eu vejo, é o corpo. E sobre isso concentro meus olhos e minha mente. Mais uma vez, eu digo, catão andando. O que eu digo, eles continuam, não é corpo. É um certo fato declarativo em relação ao corpo. Chamado várias vezes uma expressão. Uma declaração. Uma afirmação. Assim, quando dizemos sabedoria, queremos dizer algo relacionado ao corpo. Quando dizemos ele é sábio, estamos falando sobre o corpo. E faz diferença considerável se você menciona diretamente a pessoa ou fala sobre a pessoa. 14. Além disso, no caso em que o que é possuído for uma coisa, e quem a possui ser outra, mas, neste caso, o possuído e o possuidor pertencem à mesma categoria. O campo é possuído em virtude da lei, da sabedoria em virtude da natureza. O campo pode mudar de mãos e entrar na propriedade de outro, mas a sabedoria nunca se afasta de seu dono. Consequentemente, não há nenhuma razão pela qual você deve tentar comparar coisas que são tão diferentes entre si. Eu tinha começado a dizer que estas podem ser duas concepções distintas, e, no entanto, que ambas podem ser bens. Exemplo, a sabedoria e o sábio sendo duas coisas separadas e ainda concedidas você como sendo igualmente boas. E assim como não há objeção a respeito da sabedoria e do possuidor da sabedoria como bens, então não há objeção em considerar como bem a sabedoria e a posse de sabedoria, ou seja, ser sábio. 16. Pois só desejo ser sábio para ser sábio. E o que então? Não é um bem e algo sem a posse de um certo ou outro bem? Você certamente admite que a sabedoria, se dada sem o direito de ser usada, não deve ser bem-vinda. E em que consiste o uso da sabedoria? Em ser sábio, esse é o seu atributo mais valioso. Se você retirar isso, a sabedoria torna-se superflua. Se os processos de tortura são males, então ser torturado é um mal. Com esta reserva, de fato, que se você tirar as consequências, os primeiros não são maus. A sabedoria é uma condição de mente aperfeiçoada, e ser sábio é o emprego desta mente aperfeiçoada. Como o emprego dessa coisa não é um bem, algo sem emprego não é um bem. 17. Se eu perguntar se a sabedoria é desejável, você admite que é. Se eu lhe perguntar se o emprego da sabedoria deve ser desejado, você também admite o fato, pois você diz que não receberá sabedoria se não tiver permissão para empregá-la. Agora, o que se deseja é um bem. Ser sábio é o emprego da sabedoria, assim como é da eloquência para fazer um discurso, ou dos olhos para ver as coisas. Portanto, ser sábio é o emprego da sabedoria, e o emprego da sabedoria é desejável. Portanto, ser sábio é uma coisa a desejar, e se é uma coisa a desejar, é um bem. 18. Oh, muitos anos eu tenho me condenado a imitar esses homens no momento em que eu os crítico, e de desperdiçar palavras sobre um assunto perfeitamente claro. Pois quem pode duvidar disso? Se o calor é um mal, também é um mal estar quente. Ou que, se o freio é um mal, é um mal estar freio. Ou que, se a vida é um bem, então também é estar vivo. Todos esses assuntos estão na periferia da sabedoria, não na própria sabedoria. Mas nosso lugar de permanência deve estar na própria sabedoria. 19. Mesmo que alguém tenha vontade de vagar, a sabedoria tem retiros amplos e espaçosos. Podemos investigar a natureza dos deuses. O combustível que alimenta as constelações ou todos os cursos variados das estrelas. Podemos especular se nossos negócios se movem em harmonia com as estrelas. Se o impulso ao movimento vem desde então às mentes e corpos de todos. E se mesmo esses eventos que chamamos de fortuitos são encadernados leis rígidas e nada neste universo é imprevisível ou não regulamentado em suas revoluções. Tais tópicos foram retirados das aulas de moral, mas elevam a mente e aumentam o escopo do assunto discutido. Os assuntos, no entanto, dos quais eu falava há algum tempo, desgasto e desgastamente, não aguçando, mas enfreio e aquecendo-os. 20. E eu pergunto-lhe, devemos desperdiçar esse estudo necessário que devemos a termos maiores e melhores, ao discutir uma questão que talvez seja errada e certamente não serve de nada? Como isso me ajudará saber se a sabedoria é uma coisa e ser sábio outra? Como isso me beneficiará saber que um é, e o que o outro não é, um bem? Suponha que eu aposte nessa oração, sabedoria para você e ser sábio para mim. Vamos sair empatados. 21. Tente ao invés me mostrar o caminho pelo qual eu posso alcançar esses fins. Diga-me o que evitar, o que procurar, o que estudar para fortalecer minha mente cambaleante. Como posso rejeitar as ondas que me atingem e me afastam do meu curso? Como eu posso lidar com todos os meus males? E que meios eu posso me livrar das calamidades que mergulharam sobre mim e aquelas em que eu mesmo mergulhei? Ensina-me a suportar o peso da tristeza sem um gemido da minha parte, e como suportar a prosperidade sem que os outros sofreiam. Também, como evitar a espera do fim derradeiro inevitável, e vencer uma retirada da minha própria vontade. 22. Eu acho que nada é mais baixo do que rezar pela morte. Pois se você deseja viver, que você reza pela morte. E se você não deseja viver, que pergunta aos deuses que eles nos deram o nascimento. Pois mesmo que, contra a sua vontade, tenha sido resolvido que você deva morrer algum dia, então o tempo em que você deseja morrer está em suas próprias mãos. Um fato é uma necessidade, o outro é um privilégio. 23. Eu li ultimamente uma doutrina muito desonesta, proferida a um cavaleiro instruído, que eu possa morrer o mais rápido possível. Tolo, você está orando algo que já é seu. Então que eu possa morrer o mais rápido possível. Talvez você envelheça enquanto pronuncia essas palavras. De qualquer forma, o que há a lhe impedir? Ninguém o detém. Escape de qualquer forma que quiser. Selecione qualquer parte da natureza e ofereça-lhe um meio de partida. Estes, a saber, são os elementos pelos quais o trabalho do mundo é realizado. Trae a sua água, terra e ar. Todas essas não são mais causas da vida do que formas de morte. 24. Então que eu possa morrer o mais rápido possível. E qual é o seu desejo em relação a isso o mais rápido possível? Em que dia você selecionou para o evento? Pode ser mais cedo do que seus pedidos de oração. Palavras como estas vêm de uma mente friaca. De uma que os tribunais têm piedade e tanta maldição. Aquele que reza pela morte não quer morrer. Rougue aos deuses pela vida e pela saúde. Se você estiver resolvido a morrer, a recompensa da morte é ter acabado com orações. 25. É com esses problemas, meu querido Lucilio, que devemos lidar, tais problemas, que devemos moldar nossas mentes. Esta é a sabedoria. Isto é o que significa ser sábio. Não fazer submissões vazias em discussões ociosas e mesquinhas. A fortuna colocou frente a você tantos problemas. Trace o que ainda não resolveu. E você ainda está com picuinhas. Quão tolo é praticar golpes depois de ter ouvido o sinal da luta. Fora com todas essas armas falsas. Você precisa de armadura para uma briga até o final. Diga-me que meios a tristeza e o medo podem ser impedidos de perturbar minha alma. Que meios eu posso afastar esse fardo de desejos escondidos. Faça alguma coisa. 26. A sabedoria é um bem. Mas ser sábio não é um bem. Tal conversa resulta para nós no julgamento de que não somos sábios. E nos tornemos motivo de riso de todo este campo de estudo. Pois desperdiçamos esforço em coisas inúteis. Suponha que você soubesse que essa questão também foi debatida. Se a sabedoria futura é um bem. Pois, eu imploro, como pode-se duvidar que os celeiros não sentem o peso da colheita que está a vir. E essa infância não tem premonições de se aproximar da juventude qualquer força e poder. A pessoa doente, no período a sobreviver, não é ajudada pela saúde que o está a vir. Mais do que um corredor ou um lutador é revigorado pelo período de repouso que se seguirá muitos meses depois. 27. Quem não sabe que o que ainda está a acontecer não é um bem, pelo mesmo motivo que ainda está a ser. Pois o que é um bem é necessariamente útil. E a menos que as coisas estejam no presente, elas não podem ser úteis. E se uma coisa não é útil, não é um bem. Se útil, já é. Devo ser sábio algum dia. E este bem será meu quando eu for um sábio. Mas, entretanto, é inexistente. Uma coisa deve existir primeiro. Então pode ser de certo tipo. 28. Como? Eu pergunto. Pode o que ainda é nada pode ser um bem. E em que melhor maneira você deseja que seja provado que uma certa coisa não é, do que dizer, ainda está para ser. Pois é claro que algo que está a caminho ainda não chegou. A primavera seguirá. Eu sei que o inferno está aqui agora. O verão seguirá. Eu sei que não é verão. A melhor prova de que uma coisa ainda não está presente é que ela ainda está estar. 29. Espero que algum dia seja sábio. Mas, enquanto isso, não sou sábio. Pois, se eu possuísse aquele bem, eu deveria estar livre desse mal. Algum dia eu serei sábio. Esse fato, você pode entender que ainda não sou sábio. Não posso, ao mesmo tempo, viver naquele estado de bem e neste estado do mal. As duas ideias não se harmonizam. Nem o mal e o bem existem juntos na mesma pessoa. 30. Deixe-nos ultrapassar todas essas tolices espertas e apressar-se com o que nos dará uma ajuda real. Nenhum homem que esteja correndo preocupado procurando uma doula para sua filha em trabalho de parto deixará de ler o edital do pretor ou a ordem dos eventos nos jogos. Ninguém que esteja correndo para salvar sua casa das chamas irá analisar o jogo de damas para especular como a peça presa pode ser libertada. 31. Mas bons céus, no seu caso, todos os tipos de notícias são anunciados em todos os lados. Sua casa está em chamas, seus filhos em perigo, seu país em estado de sítio, sua propriedade saqueada. Adicione a isto naufreagem, terremoto e todas as outras fontes de pavor. Assediado em meio a esses problemas, você está tomando tempo para assuntos que servem apenas para entretenimento mental? Você pergunta que diferença existe entre sabedoria e ser sábio? Você amarra e desata os nós enquanto tal ruína está pendurada sobre sua cabeça. 32. A natureza não nos deu um espaço de tempo tão generoso e livre que possamos ter o tempo livre para desperdiçar. Marque também o quanto é perdido, mesmo quando os homens são muito cuidadosos. As pessoas são roubadas de uma coisa pela doença e de outra coisa doença na família. Uma hora uma tarefa doméstica, em outra pública, o negócio absorve a atenção. E durante todo o tempo o sono divide nossas vidas com a gente. Desse tempo, tão curto e passageiro, que nos leva em seu voo. Que proveito é gastar a maior parte em coisas inúteis? 33. Além disso, nossas mentes estão acostumadas a entreter, em vez de se curar, a criar um prazer estético da filosofia, quando a filosofia realmente deveria ser um remédio. Qual a distinção entre sabedoria e ser sábio? Eu não sei. Mas eu sei que não faz diferença para mim se eu conheço tais assuntos ou sou ignorante deles. Diga-me, quando eu descobrir a diferença entre sabedoria e ser sábio, serei sábio? Que, então, você me ocupa com as palavras e não com as obras da sabedoria. Faça-me mais corajoso. Faça-me mais calmo. Faça-me par da fortuna. Faça-me ser superior a ela. E eu posso ser seu superior, se eu aplicar para este fim tudo o que eu aprendo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 86. Discussão do mesmo tipo pode ser encontrada na carta Kishi. Kishi. Sobre a futilidade da busca de cargos 1. Você tem exigido cartas mais frequentes de mim. Mas se compararmos as contas, você não estará no lado do crédito. Nós realmente fizemos o acordo de que sua parte é dada primeiro. Que você deve escrever as primeiras letras e que eu deveria responder. No entanto, não devo ser desagradável. Eu sei que asseguro confiar em você. Então eu vou pagar antecipado. Mas ainda assim não fazer como eloquente Cicero que pediu a ático. Mesmo que você não tenha nada a dizer, escreva o que passar sua cabeça. 2. Pois sempre haverá algo sobre o que escrever. Inclusive omitido todos os tipos de notícias com que Cicero preenche a sua correspondência. Qual candidato está em dificuldades? Qual está em campanha com dinheiro emprestado e quem se só? Quem é candidato ao consulado que confia em César? Ou em Pompeu? Ou em sua própria caixa registradora? Que inimitável a J. É Cecílio, quem nem seus amigos conseguem tirar um centavo menos de um cento ao mês. Mas é preferível lidar com os próprios males. E não com os dos outros. Pois peneirar-se e ver quantas coisas vãs se candidata e votar nenhum deles. 3. Isso, meu querido Lucílio, é uma coisa nobre. Isso traz paz e liberdade. Traz não se debater nada e para passar todas as escolhas da fortuna. Como você pode achar agradável? Quando os partidos são convocados e os candidatos estão fazendo oferendas em seus templos favoritos. Alguns deles prometendo brindes em dinheiro e outros fazendo negócios meio de um agente. Ou desgastando as mãos com os beijos desses a quem eles recusarão o mínimo toque depois de serem eleitos. Quando todos estão entusiasmados esperando o anúncio do mensageiro, você acha agradável? Eu digo, ficar ocioso e olhar para esta feira de vaidades sem comprar ou vender. 4. Quão grande alegria se sente quem olha sem preocupação. Não apenas para a eleição de um pretor ou de um cônsul. Mas para essa grande luta em que alguns procuram honras efêmeras e outros o poder permanente. E outros o triunfo e o resultado próspero da guerra. E outras riquezas. Ou o casamento e a prole. Ou o bem-estar de si mesmo e de seus parentes. Que ação grandiosa ser a única pessoa que procura nada. Oferecendo orações a nenhum homem e dizendo. Fortuna. Não tenho nada a ver com você. Eu não estou ao seu serviço. Eu sei que homens como Catão são rejeitados você. E homens como Vatino 87 feitos você. Não peço favores. Esta é a maneira de reduzir a fortuna ao seu lugar. 5. Estas são, então, as coisas sobre as quais podemos escrever sua vez. E este é o material sempre novo que podemos desenterrar enquanto examinamos as inúmeras multidões de homens. Que, para alcançar algo ruinoso. Lutam o meio de do mal objetivando o mal. E buscam o que eles deveriam evitar até achar sofrimento. 6. Pois quem ficou satisfeito, depois da realização, com o que conseguiu com grande oração. A felicidade não é, como os homens pensam, uma coisa gananciosa, é uma coisa humilde. Essa razão nunca cai no desejo de um homem. Você considera elevados os objetivos que procura. Porque você está em um nível baixo e, portanto, está longe deles. Mas eles são ruins à vista daquele que já os alcançou. E estou muito enganado se este não desejar escalar ainda mais alto. O que você considera como o topo é apenas um degrau na escada. 7. Agora, todos os homens sofrerem com a ignorância da verdade, enganados um relato comum. Eles lutam estes fins como se fossem bons e, depois de terem ganho o desejo deles, e sofrerem muito, eles os consideram ruins ou vazios ou menos importantes do que esperavam. A maioria dos homens admira o que os ilude à distância e, a multidão considera que as coisas boas devam ser grandes. 8. Agora, para que isso não aconteça também em nosso caso, perguntemos o que é o bem. Foi explicado de várias maneiras. Homens diferentes descreveram isso de diferentes modos. Alguns o definem dessa maneira. O que atrai e chama o espírito para ser um bem. Mas a objeção surge de imediato. E se atrair, mas direto para a ruína? Você sabe quão sedutores são os males. O que é verdadeiro difere daquilo que parece a verdade. Está aí o bem está conectado com o verdadeiro, pois não é bom, a menos que também seja verdadeiro. Mas o que atrai e seduzir é apenas semelhante ao verdadeiro. Rouba a sua atenção, exige seu interesse e o atrai para si mesmo. 9. Portanto, alguns deram esta definição. O que é bom, o que inspira desejo-se próprio, ou desperta em si o impulso de uma alma lutadora. Existe a mesma objeção a essa ideia, pois muitas coisas despertaram os impulsos da alma. E ainda assim a busca a elas é prejudicial para o buscador. A seguinte definição é melhor. É um bem o que desperta o impulso da alma para si mesmo de acordo com a natureza. E vale a procurar apenas quando começa completamente valer a buscar. É essa vez uma coisa honrosa, pois isso é uma coisa que vale completamente a procurar. 10. O tópico atual sugere que eu indique a diferença entre o bem e o honrado. Agora eles têm uma certa qualidade que os combina e é inseparável de qualquer um. Nada pode ser bom, a menos que contenha um elemento do honorável. E o honrado é necessariamente bom. Qual é, então, a diferença entre essas duas qualidades? O honrado é o bem perfeito. E a vida feliz é realizada assim. Através da sua influência, outras coisas também são bem sucedidas. 11. Eu quero dizer algo assim. Há certas coisas que não são nem boas nem ruins. Como o serviço militar ou diplomático. Ou o pronunciamento de decisões legais. Quando essas atividades são conduzidas de maneira honrosa, elas começam a ser boas. E elas mudam da classe indiferente para o bem. Os bens resultam da parceria com os honrados. Mas o honrado é bom em si mesmo. O bem vem do honrado. Mas o último de si mesmo. O que é bom pode ter sido ruim. O que é honrado nunca poderia ter sido nada além de bom. 12. Alguns definiram o seguinte. O que é bom, está de acordo com a natureza. Agora atenda a minha própria afirmação. O que é bom é de acordo com a natureza. Mas o que é de acordo com a natureza também não se torna imediatamente bom. Pois muitas coisas se harmonizam com a natureza. Mas são tão insignificantes que não é adequado chamá-las de um bem. Pois são sem importância e merecem ser desprezadas. Mas não existe um bem tão pequeno e desprezível. Pois, desde que seja escasso, não é bom. E quando começa a ser bom, ele deixa de ser escasso. Como, então, o bem pode ser reconhecido. Somente se for completamente de acordo com a natureza. 13. As pessoas dizem. Você admite que o que é bom está de acordo com a natureza. Pois esta é a sua qualidade peculiar. Você admite também que há outras coisas de acordo com a natureza. Que, no entanto, não são boas. Como pode o primeiro ser bom e o último não? Como pode haver uma alteração na qualidade peculiar de uma coisa? Quando cada um tem, em comum com o outro, o atributo especial de estar de acordo com a natureza. 14. Certamente sua magnitude. Não é uma nova ideia de que certos objetos mudam à medida que crescem. Uma pessoa, uma vez que é criança, se torna jovem. Sua qualidade peculiar é transformada. Pois a criança não poderia raciocinar. Mas o jovem possui razão. Certas coisas não só crescem em tamanho como elas se desenvolvem. Crescem em algo que diferente. 15. Alguns respondem. Mas o que se torna maior não se torna necessariamente diferente. Não importa se você derrama vinho em um cantil ou em uma cuba. O vinho mantém sua qualidade peculiar em ambos os recipientes. Pequenas e grandes quantidades de mel não são distintas do gosto. Mas estes são casos diferentes que você menciona. Pois o vinho e o mel têm uma qualidade uniforme. Não importa o quanto a quantidade seja ampliada. A qualidade é a mesma. 16. Pois algumas coisas sofrem de acordo com seu tipo e suas qualidades peculiares. Mesmo quando são ampliadas. Há outras, no entanto, que, após vários incrementos, são alterados pela última adição. Há um caráter novo carimbado sobre o personagem. Diferente do antigo. Uma pedra faz uma arcada. A pedra que calça os lados inclinados e mantém o arco em conjunto pela sua posição no meio. E que a última adição, embora muito leve, faz uma grande diferença. Porque não aumenta. Completa. 17. Algumas coisas, através do desenvolvimento, abandonam sua forma anterior e são alteradas em uma nova figura. Quando a mente desenvolve há muito tempo alguma ideia, e a tentativa de entender sua magnitude torna-se cansativa, essa coisa começa a ser chamada de infinito. E então, isso se tornou algo muito diferente do que era quando parecia grande, mas finita. Do mesmo modo, pensamos em algo tão difícil de dividir, no final, à medida que a tarefa cresce cada vez mais, a coisa é indivisível. Da mesma forma, a partir do que dificilmente ou com dificuldade ser movido, avançamos de pouco em pouco, até chegar ao imóvel. Pelo mesmo raciocínio, uma certa coisa estava de acordo com a natureza. Sua grandeza alterou em alguma qualidade peculiar e tornou-a um bem. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. NOTAS 87 Públio Vatino foi um político da gente Vatínia da República Romana eleito cônsul em 47 a.C. Depois de terminado o seu mandato, Vatino foi acusado formalmente Caio Livino Caldo de aceitar subornos. Utilizou uma oratória tão refinada que, no julgamento de Vatínio, foi interrompido no meio do discurso uma frease. Jurados, perguntam-lhe se irão condenar o suspeito simplesmente pela eloquência do acusador. Que chiques! Sobre a natureza como nossa melhor fornecedora as saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Sempre que faço uma descoberta, não espero que você grite e compartilhe. Eu digo isso em seu nome. Se você deseja saber o que encontrei, abra seu bolso. É um lucro certo. O que eu vou ensinar é a capacidade de se tornar rico o mais rápido possível. Quão ansioso para ouvir tais notícias. E com razão, eu devo guiá-lo um atalho para as maiores riquezas. No entanto, será necessário que você consiga um empréstimo. Para poder fazer negócios, você deve contratar uma dívida. Embora eu não deseje que você organize um empréstimo através de um intermediário, nem eu desejo que os corretores discutam sua classificação de crédito. 2. Vou-lhe fornecer um credor pronto, o famoso dicatão, que diz, empréstimo de você mesmo, menor que seja, será suficiente se conseguimos apenas compensar o déficit com nossos próprios recursos. Pois, meu querido Lucílio, não importa se você não anseia nada, ou se você possui algo. O princípio importante em ambos os casos é o mesmo traço liberdade da preocupação. Mas eu não aconselho você a negar nada à natureza, pois a natureza é insistente e não pode ser superada, ela exige o que lhe é devido. Mas você deve saber que qualquer coisa mais do que pedido pela natureza é um mero extra e não é necessário. 3. Se estou com fome, devo comer. A natureza não se importa se o pão é grosseiro ou o trigo melhor. Ela não deseja que o estômago seja entretido, mas seja preenchido. E se estou com sede, a natureza não se preocupa se eu bebo água do reservatório mais próximo, ou se eu a resfriarei artificialmente, afundando em grandes quantidades de neve. A natureza ordena apenas que a sede seja saciada, e não importa se usa um cálice de ouro, ou de cristal ou vitral, ou um copo de tivoli, ou a mão oca. 4. Olhe para o fim, em todos os assuntos, e então você descartará coisas superfluas. A fome me chama, deixe-me esticar minha mão para o que está mais próximo. Minha própria fome tornou atraente aos meus olhos o que posso conseguir. Um homem faminto não despreza nada. 5. Você pergunta, então, em que isso me agrada? Este nobre ditado que descobri, o homem sábio é o mais perspicaz para as riquezas da natureza. O que? Você pergunta. Você me dá um prato vazio. O que você quer dizer? Eu já havia arranjado meus cofreis, eu já estava prestes a procurar um caminho em que eu poderia embarcar para fins comerciais, algumas receitas do Estado que eu possa lhe dar, e algumas mercadorias que eu possa adquirir. Isso é freial de me mostrar a pobreza depois de me prometer riquezas. Mas, amigo, você considera pobre um homem a que nada quer? É. No entanto, você responde, graças a si mesmo e a sua resiliência, e não graças a sua fortuna. Você, então, acredita que esse homem não é rico, só porque sua riqueza nunca pode falhar? 6. Você preferiria ter muito, ou o suficiente. Aquele que tem muito deseja mais, uma prova de que ainda não adquiriu o suficiente. Mas aquele que tem o suficiente alcançou o que nunca foi atingido pelos ricos. Um ponto de parada. Você acha que esta condição a que me refiro não é riqueza, só porque nenhum homem jamais foi proscrito como resultado de possuí-la? Ou porque filhos e esposas nunca nos envenenam ela? Ou porque no tempo de guerra essas riquezas não são molestadas? Ou porque elas trazem o descanso em tempo de paz? Ou porque não é perigoso possuí-la, ou incômodo de investi-las? 7. Mas um possui muito pouco, se estiver apenas livre do freio, fome e sede. O próprio Júpiter, no entanto, não está melhor. O suficiente nunca é muito pequeno e o não suficiente nunca é muito. Alexandre era pobre mesmo após sua conquista de Dario e das Índias. Estou errado. Ele procura algo que realmente possa fazer dele, explorando mares desconhecidos, enviando novas freiotas sobre o oceano e, assim dizer, quebrando os próprios limites do universo. Mas o que é suficiente para a natureza, não é suficiente para o homem. 8. Foi encontrado pessoas que desejam algo mais depois de obter tudo. Tão cegos são o juízo desses e tão facilmente cada homem esquece de seu começo depois que começou. Aquele que era, há pouco, o senhor de um canto desconhecido do mundo, é abatido quando, depois de alcançar os limites do globo, retorna através de um mundo que já era seu. 9. O dinheiro nunca tornou um homem rico. Pelo contrário, ele sempre castiga os homens com um desejo maior mais. Você pergunta o motivo disso. Aquele que possui mais começa a ser capaz de possuir ainda mais. 10. Para resumir, você pode apresentar para a nossa inspeção qualquer dos bilionários cujos nomes são censurados quando se fala de crasso e licínio. Deixe-o trazer sua classificação de crédito e sua propriedade atual e suas expectativas futuras, e deixe-o somar todos juntos. Tal homem, segundo minha opinião, é pobre. De acordo com a sua, ele pode ser pobre algum dia. 10. Aquele, no entanto, que arranjou seus assuntos de acordo com as exigências da natureza, é livre do medo, bem como da sensação da pobreza. E para que você possa saber o quão difícil é restringir os interesses de alguém até os limites da natureza, mesmo essa mesma pessoa de quem falamos, e a quem você chama de pobre, possui algo na realidade supérfluo. 11. A riqueza, no entanto, segue e atrai a multidão, quando vê uma grande quantidade de dinheiro pronto trazido da casa de um homem, ou mesmo as paredes dele cobertas abundantemente de ouro, ou um secto que é escolhido pela beleza física, ou pela atratividade do vestuário. A prosperidade de todos esses homens se mostra a opinião pública, mas o homem ideal, a quem tiramos do controle das pessoas e da fortuna, está feliz dentro. 12. Pois as pessoas em questão, em cuja mente a pobreza inquieta roubou o título de riqueza, esses indivíduos têm riquezas, assim como dizemos que temos febre, quando realmente a febre nos tem. 13. Outro lado, estamos acostumados a dizer, a febre o agarra, e da mesma forma, devemos dizer, as riquezas o agarram. 13. Conseguinte, não há conselhos, e de tais conselhos, ninguém pode ter demais, que eu prefira dar do que isso, que você deva medir todas as coisas pelas exigências da natureza, pois essas demandas podem ser satisfeitas sem custo ou então um custo muito barato. Somente, não misture nenhum vício com essas demandas. 13. Que você precisa perguntar como sua comida deve ser servida, em que tipo de mesa, com que tipo de prata, com que servos jovens bem escolhidos e de boa aparência. A natureza não exige nada, exceto simples comida. 14. Tu procuras, quando a sede inflama a garganta, um copo de ouro. 15. Tu desprezas tudo que não seja carne de pavão e roubá-lo quando a fome vem sobre ti. 15. Num tibi, com falses urites citis, aurea quaeris pocula. 16. Num esuriens fastidis hominia praeter pavônei rombunk. 18. A fome não é ambiciosa, está bastante satisfeita em chegar ao fim, nem se importa muito com qual comida leva ao fim. 18. Essas coisas são apenas os instrumentos de um luxo que não é felicidade. 19. Um luxo que procura como pode prolongar a fome, mesmo após a saciedade, procura como estufar o estômago, não o preencher e como despertar a sede que ficou satisfeita com a primeira bebida. 20. As palavras de Horácio são, portanto, mais excelentes quando ele diz que não faz diferença para a sede em que calhe-se caro, ou com o elaborado processo em que a água é servida. 21. Pois, se você acredita que é importante como é o cabelo de seu escravo, ou quão transparente é a taça que lhe oferece, você não está com sede. 15. Entre outras coisas, a natureza nos concedeu essa benção especial. Ela alivia a necessidade de extrema escassez. 22. As coisas superfluas admitem escolha. 23. Nós dizemos, isso não é adequado, isso não é bem recomendado, isso machuca a minha visão. O construtor do universo, que estabeleceu para nós as leis da vida, de que devemos viver em bem-estar, mas não no luxo. Tudo o que conduz para o nosso bem-estar está preparado e pronto para as nossas mãos, mas o que o luxo requer nunca pode ser conseguido exceto com miséria e ansiedade. 16. Utilizemos, portanto, essa benção da natureza, considerando-a entre as coisas de grande importância. Deixe-nos refletir que a melhor dádiva da natureza para a nossa gratidão é o que desejamos causa da pura necessidade e aceitos sem reticência. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 88. Trecho de Sátiras 1 de Horácio. CXX. Mais sobre virtude e saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Sua carta perambulou vários pequenos problemas, mas finalmente se ocupou disso apenas, pedindo explicação, como adquirimos um conhecimento daquilo que é bom e o que é honrável. Na opinião de outras escolas, essas duas qualidades são distintas, entre os nossos seguidores. No entanto, elas são meramente divididas. 2. Isto é o que quero dizer. Alguns acreditam que o bem é o que é útil. Eles concedem este título às riquezas, cavalos, vinhos e sapatos. De forma tão barata, eles veem o bem. E para tais usos básicos eles deixam que dessa. Eles consideram o honrável em que concorda com o princípio da conduta correta, como cuidar obedientemente de um pai idoso, aliviar a pobreza de um amigo, mostrar bravura em uma batalha e pronunciar opiniões prudentes e equilibradas. 3. Nós, no entanto, consideramos o bem e o honrável as duas coisas distintas, mas as fazemos conexas. Somente o honrável pode ser bom. Também que o honrável é necessariamente bom. 4. Considero que é superfluo adicionar a distinção entre essas duas qualidades, na medida em que as mencionei tantas vezes. Mas devo dizer mais uma coisa, que não consideremos nada como bom se puder ser usado de forma incorreta a qualquer pessoa. E você vê se mesmo a que fins errados muitos homens colocam suas riquezas, sua posição elevada em seus poderes físicos. Para retornar ao assunto em que você deseja informações, como adquirimos o conhecimento daquilo que é bom e o que é honrável. 4. A natureza não pode nos ensinar isso diretamente. Ela nos deu as sementes do conhecimento, mas não o próprio conhecimento. Alguns dizem que simplesmente topamos com esse conhecimento. Mas é inacreditável que uma visão de virtude pudesse se apresentar a qualquer pessoa simples chance. Acreditamos que é inferência devido à observação. Uma comparação de eventos que ocorreram com freia quência. Nossa escola de filosofia sustenta que o honrável e o bem foram compreendidos analogia. Uma vez que a palavra analogia ganhou cidadania na língua popular pelos estudiosos latinos, não acho que isso deveria ser condenado. Mas acho que deveria conseguir a cidadania que pode justamente reivindicar. Devo, portanto, usar a palavra, não apenas como admitido, mas conforme estabelecido. Agora, o que essa analogia é? Eu vou explicar. 5. Compreendemos o que era a saúde corporal, e dessa base deduzimos a existência de uma determinada saúde mental também. Conhecíamos, também, força corporal, e dessa base oferimos existência de robustez mental. As ações gentis, as ações humanitárias, os atos valentes, às vezes nos surpreenderam. Então começamos a admirá-los como se fossem perfeitos. Baixo, no entanto, havia muitas falhas, escondidas pela aparência e pelo brilho de certos atos conspicuos. Para esses, fechamos os olhos. A natureza nos oferece amplificar coisas louváveis. Todos exaltam o renome além da verdade. E assim, de tais atos, deduzimos a concepção de um grande bem. 6. Fabrício 89 rejeitou o ouro do rei Pirro, considerando-o ser maior que a coroa de um rei desprezar o dinheiro de um rei. Fabrício também, quando o médico real prometeu dar veneno ao seu mestre, advertiu Pirro sobre a trama. O próprio homem teve a determinação de se recusar a ser conquistado pelo ouro ou vencer pelo veneno. Então, admiramos o herói, que não podia ser movido pelas promessas do rei ou contra o rei, que mantinha um ideal nobre e quem, é algo mais difícil. Fabrício estava na guerra sem pecado, pois ele acreditava que os erros poderiam ser cometidos mesmo contra um inimigo. E naquela extrema pobreza que ele havia feito à sua glória, deixou de receber riquezas enquanto ele recusou usar veneno. Vida, ele gritou, ó Pirro, agradeça a mim, e se alegre, em vez de sofrer como você fez até agora, que Fabrício não pode ser subornado. 7. Horácio Cocles 90 bloqueou a ponte estreita e ordenou que sua retirada fosse cortada, para que o caminho do inimigo pudesse ser destruído. Então, ele resistiu longamente aos seus agressores até o ruído das vigas. Quando elas entraram em colapso com uma enorme queda, tocou os ouvidos. Quando ele olhou para trás e viu que seu país, seu próprio perigo, estava livre de perigo, quem quer que seja, ele gritou, que deseje me seguir dessa maneira, deixá-lo vir. Ele mergulhou de cabeça, tendo muito cuidado para sair armado do meio do canal do rio. Como ele saiu ileso, ele voltou, preservando a glória de suas armas conquistadoras, com segurança como se tivesse voltado sobre a ponte. 8. Essas ações e outras do mesmo tipo nos revelaram um retrato da virtude. Eu acrescentarei algo que talvez possa lhe surpreender. As coisas mais às vezes ofereceram aparência do que é honrável, e o que é melhor já se manifestou através do seu oposto. Pois há, como você sabe, vícios que estão ao lado das virtudes, e mesmo o que está perdido e degradado pode se parecer com o que é justo. Assim, o perdulário falsamente imita o homem generoso, embora seja muito importante se um homem sabe como dar, ou sabe como poupar, o dinheiro dele. Eu asseguro-lhe, meu querido Lucilio, que há muitos que não dão, mas simplesmente jogam fora e não chamo de homem generoso quem está irritado com seu dinheiro. O descuído se parece com a tranquilidade e uma temeridade como a bravura. 9. Esta semelhança nos obrigou a observar atentamente e a distinguir entre coisas que são aparência externa intimamente ligadas, mas que, na verdade, estão muito em desacordo uma com a outra, e ao assistir aqueles que se distinguiram como resultado de algum esforço nobre, somos obrigados a observar que algumas pessoas fizeram algum ato com espírito nobre e impulso elevado, mas o fizeram apenas uma vez. Notamos um homem bravo em guerra e covarde em assuntos civis, suportando a pobreza com coragem e desgraça com vergonha. Nós louvamos ação, mas nós desprezamos o homem. 10. Mais uma vez, notamos outro homem que é amável com seus amigos e comedido com seus inimigos, que exerce seus negócios políticos e pessoais com devoção escrupulosa, sem falta de paciência, onde há algo que deva ser suportado e com prudência quando alguma ação deva ser tomada. Nós o notamos dando com uma mão pródiga quando era seu dever fazer um pagamento e, quando ele teve que trabalhar, esforçando-se resolutamente e aliviando seu cansaço corporal, sua determinação. Além disso, ele sempre foi o mesmo, consistente em todas as suas ações, não apenas em seu bom julgamento, mas treinado pelo hábito de tal forma que ele não só pode agir corretamente, mas não pode evitar agir com justiça. Formamos a concepção de que, em tal homem, existe uma virtude perfeita. 11. Nós separamos essa virtude perfeita em suas várias partes. Os desejos tinham que ser dominados, medo de ser suprimido, ações apropriadas serem providenciadas, dívidas a serem pagas. Nós incluímos autodomínio, bravura, prudência e justiça, atribuindo a cada qualidade sua função especial. Como, então, formamos a concepção da virtude? A virtude nos foi manifestada pela forma, a propriedade, a firmeza, a harmonia de ação absoluta, e a grandeza de alma que se eleva a tudo. Daí foi derivada a nossa concepção da vida feliz, que flui junto com o curso constante, completamente sob seu próprio controle. 12. Como, então, descobrimos esse fato? 13. Eu lhe direi, aquele homem perfeito, que alcançou a virtude, nunca amaldiçoou sua fortuna e nunca recebeu os resultados do acaso com abatimento, ele acreditava que ele era cidadão e soldado do universo, aceitando suas tarefas como se fossem suas ordens. O que quer que tenha acontecido, ele não o desprezou, como se fosse perverso e levado a ele mal. Ele aceitou como se fosse designado para ser seu dever. Seja como for, diz ele, em meu lote, é difícil e é brutal, mas preciso trabalhar diligentemente na tarefa. 13. Necessariamente, portanto, o homem mostra-se grande, quando nunca se entristece nos dias doentes e nunca lamenta seu destino. Ele dá uma concepção clara de si mesmo a muitos homens. Ele brilha como uma luz na escuridão e volta-se para si mesmo os pensamentos de todos os homens, porque é gentil, calmo e igualmente complacente com as ordens dos homens e de Deus. 14. Ele possui perfeição de alma, desenvolvida até suas capacidades mais elevadas, inferior apenas à mente de Deus, de quem uma parte flui até mesmo para o coração de um mortal. Mas este coração nunca é mais divino do que quando reflete sobre sua mortalidade e entende que o homem nasceu com o propósito de cumprir sua vida e que o corpo não é uma habitação permanente, mas uma espécie de pousada que deve ser deixado para trás quando se percebe que é um fardo para hospedeiro. 15. A maior prova, como sustento, meu querido Lucilio, de que uma alma procede de alturas mais elevadas, é quando julga sua situação presente humilde e restrita, e não tem medo de partir. Pois quem se lembra de onde veio sabe para onde deve partir. Não vemos quantos desconfortos nos deixam irritados, e como é incompatível a nossa comunhão com a carne. 16. Nos queixamos ao mesmo tempo de nossas dores de cabeça, das nossas más digestões, em outro de nossos corações e nossas gargantas. Às vezes, os nervos nos incomodam, às vezes os pés. Agora é a diarreia. E novamente é o catarro. 91. Estamos em um momento vigorosos, em outro anêmicos. Ora isso nos incomoda, ora aquilo, e nos obriga a nos afastarmos. É exatamente o que acontece com aqueles que habitam na casa de outro. 17. Mas nós, a quem esses corpos corruptíveis foram alocados, colocamos eternidade diante de nossos olhos e, em nossas esperanças, agarramos o máximo espaço de tempo para o qual a vida do homem pode ser estendida. Satisfeitos sem renda e sem influência. O que pode ser mais desavergonhado? O tolo do que isso? Nada é suficiente para nós. Embora devamos morrer algum dia, ou melhor, já estamos morrendo, pois ficamos cada dia mais perto da beira, e cada hora de tempo nos empurra para o precipício sobre o qual devemos cair. 18. Veja como nossas mentes estão cegas. O que eu falo como no futuro está acontecendo neste momento, e uma grande parte disso já aconteceu, pois consiste em nossas vidas passadas. 19. Mas estamos enganados em temer o último dia, vendo que cada dia, como ele passa, conta tanto quanto qualquer outro ao crédito da morte. O passo freaco não produz, apenas anuncia, fadiga. A última hora atinge, mas cada hora se aproxima, da morte. A morte nos afasta, mas não nos destrói. Esta razão, alma nobre, conhecendo a sua melhor natureza, ao mesmo tempo em que se responsabiliza se comportaram arrosamente e seriamente no posto de trabalho onde está colocada. Não assume nenhum desses objetos estranhos como seus próprios, mas os usa como se fossem um empréstimo, como um visitante estrangeiro apressando-se a caminho. 19. Quando vemos uma pessoa de tal firmeza, como podemos ajudar a sermos conscientes da imagem de uma natureza tão incomum? Particularmente se, como observei, mostra a verdadeira grandeza pela consistência. Na verdade, é consistência que permanece. Coisas falsas não duram. Alguns homens são como vatino ou como catão turnos. Às vezes eles não pensam que Cúrio 92 seja severo o suficiente, ou Fabrício seja pobre o suficiente, ou Tibério suficientemente freugal e contente com coisas simples, enquanto outras vezes eles competem com Alicino em riqueza, com a pisse em banquetear ou com mecenas em já notice. 20. A maior prova de uma mente infeliz é a instabilidade e a contínua vacilação entre a pretensão da virtude e o amor ao vício. Ele teria às vezes duzentos escravos à mão e às vezes dez. Ele falaria de reis e grande mogul e nada além de grandeza. Então ele dizia, me dê uma mesa de três pernas e uma bandeja de sal bem limpo e apenas um vestido grosso para manter o freio fora. Se você o paga menos, um milhão à vista, em cinco dias, ele seria um tolo sem um centavo. Os homens dos quais eu falo são deste celo. Eles são como o homem que descreveu Horácio. Um homem nunca o mesmo, nem sequer como a si mesmo, até certo ponto ele perambular opostos. Eu disse que muitos são assim. É o caso de quase todos. Todos mudam os seus planos e orações dia a dia. Agora ele teria uma esposa, e agora uma amante. Agora ele seria rei. E novamente ele se esforça para conduzir-se para que nenhum escravo seja mais adulador. Agora ele se envaidece até ficar impopular. Novamente, ele encolhe-se contra a maior humildade do que aqueles que são realmente despretensiosos. Ao mesmo tempo ele dispersa dinheiro. Em outro ele o rouba. 22. É assim que a mente tolha mais claramente demonstrada. Ela se mostra primeiro desta forma e depois naquela e nunca é como ela mesma. O que é, na minha opinião, a mais vergonhosa das qualidades. Acredite, é um grande papel desempenhar o papel de um só homem. Mas ninguém pode ser uma só pessoa senão o homem sábio. O resto de nós geralmente trocamos nossas máscaras. Às vezes você vai achar-nos econômicos e sérios, em outras ocasiões, depravados e ociosos. Nós mudamos continuamente nossos personagens e desempenhamos um papel contrário ao que descartamos. Você deve, portanto, forçar-se a manter até o final do drama da vida o personagem que você assumiu no início. Faça isso para que os homens possam louvá-lo. Se não, deixe-os, pelo menos, identificá-lo. Na verdade, no que diz respeito ao homem que você viu ontem, a pergunta pode ser devidamente feita. Quem é ele? Tão grande mudança houve. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 89 Caio Fabrício Lucino. Em 280 a.C., depois que os romanos foram derrotados Pirro na Batalha de Heracleia, Fabrício, e outros, negociaram os termos da paz com o soberano grego. Plutarco relata que Pirro ficou impressionado com sua incapacidade de subornar Fabrício e libertou os prisioneiros sem exigir o resgate. 90 Publi Horácio Cocles foi um oficial militar romano do século VI a.C. Cocles significa com um olho só. Segundo a lenda, defendeu sozinho a ponte que levava à cidade de Roma, impedindo que fosse tomada pelos etruscos liderados por Sena. 91 Uma doença crônica do próprio Sêneca. Veja o freagumento autobiográfico na carta ao XVI. 92 Mano Curio Dentato. O Mano Curio Dentato foi um político da gente Cúria da República Romana, eleito cônsul três vezes, em 290, 275 e 274 a.C. Foi um herói plebeu da República, famoso ter acabado com as guerras saminitas e é o mais célebre membro de sua gente. Seu cognome parece ser derivado do fato de ter nascido já com dentes na boca. 93 Trecho de Sátiras 1 de Horácio. CXXI Sobre o Instinto em Animais Saudações de Sêneca Lucilio. 1 Você vai ajuizar um processo contra mim. Tenho certeza, quando eu apresentar para você o pequeno problema de hoje, com o qual já tateamos tempo suficiente. Você vai gritar novamente. O que isso tem a ver com o caráter? Grite se você quiser. Mas deixe, em primeiro lugar, eu lhe apresentar outros adversários, contra os quais você pode litigar, como Posidono e Arquedemo 94. Esses homens serão julgados. Em seguida, continuarei a dizer que o que quer que seja que lide com o caráter não produz necessariamente um bom caráter. 2 O homem precisa de uma coisa como comida, outra para seu exercício, outra para sua roupa, outra para instrução e outra para seu prazer. Tudo, no entanto, tem referência às necessidades do homem, embora tudo não o faça a melhor. O caráter é afetado diferentes coisas de maneiras diferentes. Algumas coisas servem para corrigir e regular o caráter, e outras investigam sua natureza e origem. 3 E quando busco a razão pela qual a natureza criou o homem e que o colocou acima de outros animais, você acha que eu deixaria o estudo do caráter na retaguarda? Não, isso seria errado. Pois como você saberia qual caráter é desejável? A menos que você tenha descoberto o que é mais adequado para o homem, ou a menos que você tenha estudado sua natureza, você só pode descobrir o que deve fazer e o que o deve evitar, apenas quando aprender o que é devido à sua própria natureza. 4 Eu desejo, você diz, aprender como posso me aborrecer menos e temer menos. Retire minhas crenças irracionais. Me prove que a chamada felicidade é inconstante e vazia, e que a palavra admite facilmente aumento de uma sílaba 95. Devo cumprir sua vontade, encorajando suas virtudes e atando seus vícios. As pessoas podem decidir que eu sou muito zeloso e imprudente neste aspecto, mas nunca deixarei de perseguir a maldade, controlar as emoções mais desenfreadas, suavizar a força dos prazeres que resultarão em dor e menosprezar as orações dos homens. Claro que vou fazer isso, pois são os maiores males pelos quais oramos, e daquilo que nos fez dar graças vem tudo o que exige consolação. 5 Enquanto isso, permita-me discutir cuidadosamente alguns pontos que podem parecer agora bastante remotos ao presente inquérito. Nós já estávamos discutindo se todos os animais tinham algum sentimento sobre sua constituição. Que este é o caso é provado particularmente fazerem movimentos de tal aptidão e agilidade que parecem ser treinados para isso. Todo ser é inteligente em sua própria maneira. O trabalhador qualificado lida com suas ferramentas com facilidade nascida da experiência, o timoneiro sabe dirigir seu navio habilmente. O artista pode aplicar agilmente as cores que ele preparou com grande variedade com a finalidade de renderizar a semelhança, e transfere com facilidade a mão da paleta para a tela. Do mesmo modo, um animal é ágil em tudo o que diz respeito ao uso de seu corpo. 6 Podemos nos perguntar dos dançarinos profissionais e seus gestos perfeitamente adaptados ao significado da peça e as emoções que as acompanham e dos seus movimentos que combinam com a velocidade do diálogo. Mas o que a arte dá ao artesão, é dado ao animal pela natureza. Nenhum animal lida com seus membros com dificuldade. Nenhum animal não sabe como usar seu corpo. Esta função que exercem imediatamente no nascimento. Eles vêm ao mundo com esse conhecimento. Eles nasceram treinados. 7 Mas as pessoas respondem. A razão pela qual os animais são tão habilidosos no uso de seus membros é que, se os moverem de forma normal, sentirão dor. Eles são obrigados a fazer assim, de acordo com a sua escola. E é o medo e não a força de vontade que os move na direção certa. Essa ideia está errada. Os corpos conduzidos uma força externa movem-se lentamente, mas aqueles que se movem conta própria possuem vivacidade. A prova de que não é o medo da dor que os leva assim, é que, mesmo quando a dor os aflige, eles lutam para realizar seus movimentos naturais. 8 Assim também, a criança que está tentando ficar de pé e está se acostumando a carregar seu próprio peso, começando a testar sua força, cai e ergue-se repetidas vezes com lágrimas, até que, através do esforço doloroso, ela se treina às exigências da natureza. E certos animais com carapaças duras, quando virados de costas, torcem e tateiam com os pés e fazem movimentos laterais até serem restaurados para a posição correta. A tartaruga de costas não sente dor, mas ela está inquieta porque sente falta de sua condição natural e não deixa de mexer-se até que se coloque mais uma vez sobre seus pés. 9 Então, todos esses animais têm consciência de sua constituição física, e isso podem controlar seus membros tão prontamente. Não temos prova melhor de que eles tenham sido equipados de nascença com esse conhecimento do que o fato de que nenhum animal não ser qualificado no uso de seu corpo. 10 Mas alguns objetam o seguinte. De acordo com a sua explicação, a constituição de alguém consiste em um poder dominante na alma que tem uma certa relação com o corpo. 96 Mas como uma criança pode compreender esse princípio intrincado e sutil, que mal posso explicar até mesmo a você? Todos os seres vivos deveriam nascer versados em lógica, de modo a entender uma definição que é obscura para a maioria dos cidadãos romanos. 11 Sua objeção seria verdade se eu falasse de criaturas vivas que entendessem de uma definição de constituição e não de sua constituição. A natureza é mais fácil de entender do que explicar. Portanto, a criança de quem falamos não entende o que é constituição, mas entende sua própria constituição. Ela não sabe o que é uma criatura viva, mas ela sente o que é um animal. 12 Além disso, essa mesma constituição própria ela só entende confusamente, de forma superficial e nublada. Sabemos também que possuímos almas, mas não conhecemos a essência, o lugar, a qualidade ou a fonte da alma. Tal como é a consciência de nossas almas, ignorantes como somos de sua natureza e posição. Assim também todos os animais possuem consciência de suas próprias constituições, pois devem necessariamente sentir isso, porque é pela mesma maneira pela qual eles sentem outras coisas também. Eles devem necessariamente ter um sentimento do princípio que eles obedecem e pelo qual eles são controlados. 13 Cada um de nós entende que é algo que atiça seus impulsos, mas não sabemos o que é. Sabemos que temos uma consciência do esforço, embora não saibamos o que é o sua fonte. Assim, mesmo crianças e animais têm consciência do seu elemento primário, mas esta não é muito claramente delineado ou retratada. 14 Você defende, diz o oponente, que todo ser vivo está no início adaptado à sua constituição, mas a constituição desse homem é uma pensante e, portanto, o homem é adaptado a si mesmo não apenas como um ser vivo, mas como um ser pensante, pois o homem é grato àquilo que o faz dele um homem. Como, então, uma criança, sem ser ainda adotada de razão, se adapta a uma constituição de raciocínio. 15 Mas cada idade tem sua própria constituição, diferente no caso da criança, do menino e do velho, estão todos adaptados à constituição em que se encontram. A criança está desdentada, e ela está preparada para esta condição. Então, seus dentes crescem, e ela também está preparada para essa condição. A vegetação também, que se transformará em grãos e freutas, tem uma constituição especial quando o jovem mal começa a aparecer sobre os topos dos sucos. Outra quando está reforçada e se ergue sobre uma haste suave, mas forte o suficiente para suportar seu peso e ainda outra quando a cor muda para amarelo. Profetiza a debulha e se endurece na espiga traço independentemente da constituição em que a planta venha. Ela a mantém e se conforma. 16 Os períodos de infância, juventude, maturidade e velhice são diferentes, mas eu, que fui criança, menino e jovem, ainda sou o mesmo. Assim, embora cada um tenha em diferentes momentos uma constituição diferente, a adaptação de cada um à sua constituição é a mesma. Porque a natureza não entrega para a minha infância, a juventude ou a velhice, ela me entregou a eles. Portanto, a criança está adaptada a essa constituição que é ela no momento atual da infância, e não aquilo que será dela na juventude. Pois, mesmo que haja uma fase superior em que ela deve ser mudada, o estado em que nasceu também está de acordo com a natureza. 17 Em primeiro lugar, o ser vivo é adaptado a si mesmo, pois deve haver um padrão ao qual todas as outras coisas possam ser referidas. Busco prazer. Para quem? Para mim. Estou cuidando de mim mesmo. Eu me afasto da dor. Em nome de quem? De mim mesmo. Portanto, estou cuidando de mim mesmo. Uma vez que analiso todas as minhas ações com referência ao meu próprio bem-estar, estou cuidando de mim mesmo antes de tudo. Essa qualidade existe em todos os seres vivos, não enxertada, mas inata. 18 A natureza cuida de sua própria próle e não as expulsa. E porque a segurança mais segura é aquela que é mais próxima. Cada homem foi confiado a si próprio. Portanto, como observei no decorrer da minha correspondência anterior, mesmo os animais jovens, ao sair do útero da mãe ou do ovo, sabem de imediato o que é nocivo para eles e evitam as coisas que causam a morte. Eles até se encolhem quando percebem a sombra das aves de rapina que sobrevoam sobre suas cabeças. Nenhum animal, quando entra na vida, é livre do medo da morte. 19 As pessoas podem perguntar, como um animal no nascimento pode entender as coisas como sendo saudáveis ou destrutivas. A primeira questão, no entanto, é se pode ter tal entendimento, e não como se pode entender. E é claro que eles têm tal entendimento pelo fato de que, mesmo que você adicione entendimento, eles não agirão mais adequadamente do que eles faziam em primeiro lugar. Que a galinha não tem medo do pavão ou do ganso, mas corre do falcão, que é um animal muito menor. Que as galinhas jovens temem um gato e não um cachorro. Essas aves têm claramente pressentimento dos riscos. Um não baseado em experimentos reais, porque elas evitam uma coisa antes de poderem ter a experiência dela. 20 Além disso, para que você não suponha que isso seja o resultado do acaso, elas não fogem de outras coisas que você esperaria que temessem. Nem nunca esquecem a vigilância e o cuidado a esse respeito. Todos possuem igualmente a faculdade de evitar o que é destrutivo. Além disso, seu medo não cresce à medida que suas vidas se prolongam. Conseguinte, é evidente que estes animais não atingiram tal condição através da experiência. É causa de um desejo inato de autopreservação. Os ensinamentos da experiência são lentos e irregulares. Mas o que a natureza ensina pertence igualmente a todos e vem imediatamente. 21 Se, no entanto, você precisar de uma explicação, devo dizer-lhe como é que todo ser vivo tenta entender o que é prejudicial? Ele sente que é construído de carne, e assim percebe até que ponto a carne pode ser cortada ou queimada ou esmagada, e quais animais estão equipados com o poder de fazer esse dano. É desse tipo de animais que derivam uma ideia desfavorável e hostil. Essas tendências estão intimamente relacionadas, pois cada animal, ao mesmo tempo, considera a sua própria segurança, buscando o que o ajudará e fugindo daquilo que o prejudicará. Os impulsos para objetos úteis, e repugnância ao contrário, estão de acordo com a natureza, sem qualquer reflexão para induzir a ideia, e sem qualquer conselho. Tudo o que a natureza prescreve, é feito. 22 Você não vê como as abelhas são hábeis em construir seus alvéolos, quão completamente harmoniosas em compartilhar e suportar o trabalho? Você não vê como a aranha tece uma teia tão sutil que a mão do homem não pode imitá-la, e que tarefa é arrumar os fios, alguns direcionados direto para o centro, com o objetivo de tornar a teia sólida, e outros correndo em círculos e diminuindo em espessura, com a finalidade de enrolar e pegar em uma espécie de rede insetos menores. 23 Esta arte é inata, não ensinada, e esse motivo nenhum animal é mais experiente do que qualquer outro. Você notará que todas as teias de aranha são igualmente boas e que as formas de todas as células de favo de mel são idênticas. O que a arte transmite é incerto e desigual, mas as atribuições da natureza são sempre uniformes. A natureza não transmitiu nada além do dever de cuidar de si e da habilidade para fazê-lo. É isso que a vida e o aprendizado começam ao mesmo tempo. 24 Não é de admirar que os seres vivos nasçam com uma dádiva cuja ausência faria o nascimento inútil. Este é o primeiro equipamento que a natureza lhes concedeu para a manutenção de sua existência, a qualidade da adaptabilidade e do amor próprio. Eles não poderiam sobreviver, exceto querer fazê-lo. Nem esse desejo sozinho os teria feito prosperar, mas sem ele nada. poderia prosperar. Em nenhum animal você pode observar qualquer baixa estima, ou mesmo qualquer descuido de si mesmo. As bestas estúpidas, preguiçosas em outros aspectos, são espertas em viver. Então você verá que as criaturas que são inúteis para os outros estão alertas para sua própria preservação. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 94 Filósofo estoico, natural de Tarso, que viveu volta do ano 160 a.C. É provável que seja o mesmo que Plutarco chama de Uaterniense, e acredita-se que fundou uma escola de estoicos na Babilônia. 95 Felicitas se tornam Felicitas. 96 Ou seja, a alma do mundo, da qual cada alma viva faz parte. Os estoicos pensavam que estava situado no coração. Zenão chamou vírgula poder governante, enquanto os romanos usam o termo principal ou principatus. O princípio descrito acima é o ponto. Quixei. Sobre a escuridão como um véu para maldade e saudações de Sêneca e Lucílio. 1. O dia já começou a acabar. Ele encolheu consideravelmente, mas ainda assim permitirá um bom espaço de tempo se alguém se eleva. Assim dizer, com o próprio dia. Somos mais industriosos, e somos homens melhores se anteciparmos o dia e o recebemos no amanhecer. Mas nós somos mesquinhos se dormimos quando o sol está alto nos céus, ou se acordamos somente quando o meio-dia chega. E até mesmo para muitos, parece que mesmo ao meio-dia não amanheceu. 2. Alguns infertem as funções do dia e da noite. Eles abrem os olhos pesados com a devassidão de ontem apenas na aproximação da noite. É como a condição daqueles povos que, de acordo com Virgílio, a natureza escondeu e colocou em uma morada diretamente oposta à nossa. Quando em nosso rosto alvorecer com corcés ofegantes respira, para eles a noite avermelhada acende seus incêndios com atraso. Noskiubi primus equis oriens adlavitia em Elis. Elis será Rubens accendit ilumina Vesper.97 não é a morada desses homens, tanto quanto é a vida deles, que é diretamente oposta à nossa. 3. Pode haver um tipo de 98 morando nessa mesma cidade que, nas palavras de Catão, nunca viram o sol se levantar ou se. Você acha que esses homens sabem como viver, se eles não sabem quando viver? Esses homens temem a morte, se eles se enterraram vivos? Eles são tão estranhos quanto os pássaros da noite 99. Embora passem suas horas de escuridão em meio ao vinho e os perfumes, embora passem toda a extensão de suas horas não naturais de vigília a comer jantares, e daqueles cozidos separadamente para fazer muitos pratos, eles não estão realmente banqueteando, eles estão realizando seus próprios serviços funerários. E os mortos pelo menos têm seus banquetes à luz do dia. Mas para quem está ativo, nenhum dia é longo. Então, prolonguemos nossas vidas, pois o dever e a prova de vida consistem em ação. Faça a noite curta, use um pouco dela para o dia de negócios. 4. As aves que estão sendo preparadas para o banquete, que podem ser engordadas facilmente pela falta de exercício, são mantidas na escuridão, e, da mesma forma, se os homens vegetam sem atividade física, seus corpos ociosos são sobrecarregados com a carne e banha, e em seis altos satisfeitos retiros, a gordura da indolência cresce sobre eles. Além disso, os corpos daqueles que juraram lealdade às horas da escuridão têm uma aparência repugnante. Suas cores são mais alarmantes do que as de anêmicos inválidos, são apáticos e flácidos pela hidropesia sem, embora ainda vivos, eles já são carniça. Mas, a meu ver, seria um dos seus males menores. 4. Quão mais escuridão há em suas almas? Esse homem está internamente atordoado, sua visão está escurecida, ele inveja os cegos. E qual homem já teve olhos com o propósito divano escuro? 5. Você me pergunta como esta depravação vem sobre a alma, esse hábito de reverter a luz do dia e dar toda a existência à noite? Todos os vícios se rebelam contra a natureza, todos abandonaram a ordem estabelecida. É o lema do luxo aproveitar o que é incomum, e não apenas afastar-se do que é certo, mas deixá-lo o mais longe possível e, finalmente, assumir uma posição de oposição. 6. Você não acredita que os homens vivam contrários à natureza quando bebem em jejum, quando tomam vinho em veias vazias e passam para a comida já em estado de intoxicação? E, no entanto, este é um dos vícios populares da juventude, aperfeiçoar sua força para beber no próprio limiado banho, em meio aos banhistas nus, até mesmo em beber sem vinho e, em seguida, imediatamente esfregar o suor que promoveram muitos copos quentes de licor. Para eles, um copo após o almoço ou um depois do jantar é coisa sem plória. É o que os escravos do campo fazem, que não são conhecedores do prazer. Este vinho não misturado os delicia apenas porque não há comida para flutuar nele, porque ele entra facilmente nos seus músculos. Esta bebida lhes agrada apenas porque o estômago está vazio. 7. Você não acredita que os homens vivam contrários à natureza quando trocam a moda de suas roupas com as mulheres? Os homens não vivem contrários à natureza, quando se esforçam para parecer freinscos e juvenis em uma idade inadequada para tal tentativa. O que poderia ser mais cruel ou mais miserável? Não seria possível que o tempo e as posses deste homem o levassem além de uma infância artificial. 8. Os homens não vivem contrários à natureza quando desejam rosas no inverno, ou buscam criar uma flor de primavera como lírio meio de aquecedores de água quente e mudanças artificiais de temperatura. Os homens não vivem contrários à natureza quando cultivam árvores freutíferas no topo de um muro, ou constroem florestas ondulantes sobre os telhados e as muralhas de suas casas, raízes que começam em um ponto em que seria extravagante que os topos das árvores chegassem. Os homens não vivem contrários à natureza quando colocam os alicerces dos banheiros no mar e não imaginam que possam nadar, a menos que sua piscina aquecida seja açoitada pelas ondas de uma tempestade. 9. Quando os homens começam a desejar todas as coisas em oposição aos caminhos da natureza, terminam abandonando completamente os caminhos da natureza. Eles clamam, é dia, vamos dormir. É o momento em que os homens descansam, agora para o exercício, agora para nosso passeio, agora para o almoço. Oh, o amanhecer se aproxima, é hora do jantar. Não faça como a humanidade faz. É baixo e mesquinho viver da maneira usual e convencional. Deixe-nos abandonar o dia comum. Tenhamos uma manhã que seja uma característica especial nossa, peculiar a nós mesmos. 10. Tais homens estão, na minha opinião, tão bons quanto mortos. Eles não estão senão presentes em um funeral, e antes do tempo deles, quando vivem em meio a tochas e velas. Lembro-me de que esse tipo de vida estava muito à moda em um tempo. Entre homens como Assílio Buta, um pretor, que desperdiçou uma tremenda herança e confessando sua falência a Tibério, recebeu a resposta. Você acordou muito tarde. 11. Júlio Montano já estava uma vez lendo um poema em voz alta. Ele era um poeta intermediário, conhecido sua amizade com Tibério, bem como sua queda em desgraça. Ele costumava preencher seus poemas com uma generosa chuva de nasceres do sol e pôres do sol. Assim, quando uma certa pessoa estava reclamando que Montano os tinha lido o dia inteiro e declarou que nenhum homem deveria comparecer a nenhuma das suas leituras, Nata Pinari observou. Eu não poderia fazer uma pechincha mais justa do que isso. Estou pronto para ouvir ele do nascer ao pôr do sol. 12. Montano estava lendo e tinha chegado as palavras. Aqui começa a manhã brilhante espalhar suas chamas claras, o amanhecer vermelho dispersa sua luz, e a andorinha de olhos tristes volta seus filhotes, trazendo a comida dos pauradores, e compartilhando e servindo o doce. Incipite ardente espoibus producere flamas. Esparger esse rubicunda diz, e um tristizer um dargutice de Turacibus imiterini diz emcipite etimoli partitus or ministrat. Então, Varo, um cavaleiro romano, o bajulador de Marcus Vinicius e um parasita em jantares elegantes aos quais ganhava acesso com seu espírito degenerado, gritou, hora de dormir para a buta. 13. E mais tarde, quando Montano declamou, eis que os pastores dobraram seus rebanhos e a escuridão lenta começa a espalhar o silêncio sobre terras que estão embaladas em topor. Lão sua pastores estaboliza armenta locarunti, lão dare sopitis noxpigra silentia terris incipite. O mesmo Varo observou, o que? Noite já? Vou fazer a minha visita matinal a buta. Você vê, nada era mais notório do que a maneira de vida de buta. Mas esta vida, como eu disse, estava na moda aquele tempo. 14. E a razão pela qual alguns homens vivem assim não é porque eles pensam que a noite se oferece alguma atração maior, mas porque o que é normal não lhes dá prazer particular. A luz sendo uma amarga inimiga da má consciência e, além disso, quando alguém valoriza ou despreza as coisas na medida de seu preço, a iluminação pela qual não se paga é objeto de desprezo. Além disso, a pessoa luxuosa deseja ser objeto de fofoca durante toda a vida. Se as pessoas estão em silêncio sobre ele, ele acha que está desperdiçando seu tempo. Isso, fica desconfortável sempre que qualquer de suas ações escapa à notoriedade. Muitos homens consomem todas as suas propriedades, e muitos homens mantêm amantes. Se você quiser ganhar uma reputação entre essas pessoas, você deve fazer seu programa não apenas um de luxo, mas um de notoriedade, em uma comunidade assim ocupada. A maldade não é exposta pelo tipo comum de escândalo. 15. Ouvi Pedro Albino Vano, o mais cativante contador de histórias, falando de sua residência no condomínio de Sexte Papinil. Papinil pertencia à tribo daqueles que evitam a luz. Cerca das nove horas da noite, ouço o som dos chicotes. Pergunto o que está acontecendo. E eles me contam que Papinil está examinando suas contas. Cerca de doze horas há um grito extenuante. Pergunto qual é o problema e eles dizem que ele está exercitando sua voz. Cerca de duas da manhã eu pergunto o significado do som das rodas. Eles me dizem que ele está fora para um passeio. 16. E no amanhecer há uma tremenda confusão de escravos e mordomos, e pandemônio entre os cozinheiros. Pergunto o significado disso também. E eles me contam que ele pediu o seu tônico e seu aperitivo. Depois de sair do banho, seu jantar, disse Pedro. Nunca foi além do dia, pois ele vivia com muita moderação. Ele era pródigo contudo, exceto da noite. De acordo com isso, se você acredita em quem o chama de avarento e mesquinho, você também o chamará de escravo da lâmpada. 17. Você não deve se surpreender ao encontrar tantas manifestações especiais dos vícios, pois os vícios variam, e há inúmeras fases deles. Nem todos os seus vários tipos podem ser classificados. O método para manter a integridade é simples. O método para manter a perversidade é complicado e tem infinita oportunidade de mudar de direção. E o mesmo vale para o caráter, se você seguir a natureza, o caráter é fácil de gerenciar, livre e com tons de diferença muito leves. Mas o tipo de pessoa que mencionei possui caráter muito deformado, fora de harmonia com todas as coisas, incluindo ele próprio. 18. A principal causa, no entanto, desta doença parece-me ser uma revolta severa contra a existência normal. Assim como essas pessoas se distinguem das outras nas vestes, ou no arranjo elaborado de seus jantares, ou na elegância de suas carruagens, mesmo assim elas desejam tornar-se peculiar e sua maneira de dividir as horas do dia. Elas não estão dispostas a ser perversas do modo convencional, porque a notoriedade é a recompensa de seu tipo de perversão. A notoriedade é o que todos esses homens procuram, homens que são, assim dizer, vivendo invertidos. 19. Este motivo, Lucilio, deixe-nos manter o caminho que a natureza traçou para nós, e não nos desviemos disso. Se seguimos a natureza, tudo é fácil e desobstruído. Mas se combatermos a natureza, a nossa vida não difere dos homens que remam contra a corrente. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 97. Trecho de Geórgicas de Virgílio. 98. O termo antípoda. Regiões situadas do outro lado da terra e vêm do plural antípodas. Este termo veio de uma expressão grega significando literalmente pés opostos. 99. Corujas. Aves de mau agouro. Sem a hidropsia, também conhecida como a cite, ou barriga d'água, não é uma doença propriamente dita, mas um sinal clínico que pode ser decorrente de algumas enfermidades. Uma síndrome. Ela ocorre quando há retenção de líquidos na cavidade abdominal, músculos e pele, o que prejudica o bom funcionamento do organismo como um todo. Kixi. Sobre o conflito entre prazer e virtude e saudações de Sêneco e Lucilio. 1. Mais cansado pelo desconforto do que com a duração da minha jornada, cheguei à minha casa em albatarde da noite, e não encontrei nada preparado, exceto eu. Então, estou me livrando da fadiga na minha mesa de escrita. Eu obtive algo bom desse atraso parte do meu cozinheiro e meu padeiro. Pois eu estou comungando comigo mesmo neste tópico. Que nada é difícil se alguém o aceita com um coração leve e que nada precisa provocar a ira de alguém se não adicionar a raiva à sua pilha de problemas. 2. Meu padeiro está sem pão, mas o zelador, ou o mordomo da casa, ou um dos meus inquilinos, pode me fornecer pão ruim. Você diz? Mas apenas espere. Ele se tornará bom. A fome tornará um pão tão delicado e do melhor sabor. Essa é a razão. Não devo comer até que a fome me ordene. Então eu espero e não devo comer até que eu possa obter um bom pão ou então deixar de ser melindroso sobre isso. 3. É necessário que alguém se acostume a uma alimentação simples, porque há muitos problemas de tempo e lugar que atravessarão o caminho, mesmo do homem rico e bem equipado para o prazer. Ter tudo o que se deseja não está ao poder de ninguém. Está ao poder de todos não desejar o que não tem, mas alegremente empregar o que se tem. Um grande passo para a independência é um estômago bem humorado, que esteja disposto a suportar um tratamento grosseiro. 4. Você não pode imaginar quanto prazer tirei do fato de que meu cansaço ter se reconciliando consigo mesmo. Eu não procuro nenhum escravo para me massagear, nenhum banho e nenhum outro fortificante, exceto o tempo. Pois o que o trabalho acumulou, o descanso pode aliviar. Esta refeição, seja lá o que for, me dará mais prazer do que um banquete inaugural 101. 5. Pois eu julguei meu espírito de repente, um teste mais simples e mais verdadeiro. Na verdade, quando um homem faz preparativos e se dá uma convocação formal para ser paciente, não é igualmente claro a quantidade de força real de sua mente. As provas mais convincentes são aquelas que se mostram espontaneamente, vendo os próprios problemas não apenas de maneira justa, mas tranquila, não se arrastando em ataques de desemperramento ou conflitos verbais, fornecendo as próprias necessidades, não desejando algo que realmente era devido e refletindo que nossos costumes podem estar insatisfeitos. Mas nunca nosso próprio ser. 6. Quantas coisas supérfluas não conseguimos perceber até que elas comecem a faltar, nós simplesmente as usamos não porque precisávamos delas, mas porque nós as possuímos. E quantas compramos simplesmente porque nossos vizinhos haviam comprado ou porque a maioria dos homens as possui. 7. Muitos dos nossos problemas podem ser explicados pelo fato de que vivemos de acordo com o padrão e, ao invés de organizar nossas vidas de acordo com a razão, somos desviados pela convenção. Há coisas que, se feitas poucos, devemos nos recusar a imitar. Ainda assim, quando a maioria começa a fazê-las, seguimos a maioria, como se qualquer coisa fosse mais honrada é apenas ser mais frequente. Além disso, visões erradas, quando se tornam predominantes, alcançam, a nossos olhos, o padrão de justiça. 7. Todo mundo agora viaja com batedores numidianos que o precedem, com uma tropa de escravos para abrir o caminho. Nós julgamos vergonhoso não ter atendentes que irão acotovelar a multidão da rua, ou provarão uma grande nuvem de poeira, que um autodignitário se aproxima. Todos agora possuem mulas carregadas de copos de cristal e merra criados artistas de grande renome. É horrível que toda sua bagagem seja composta daquilo que pode ser dispensado sem perigo. Todo mundo tem páginas que viajam com rostos cobertos de pomadas para que o calor ou freio não prejudiquem a sua pele delicada. É vergonhoso que nenhum dos seus escravos possa mostrar uma bochecha saudável, não coberta de cosméticos. 8. Você deve evitar a conversa com todas essas pessoas. Elas são o tipo que se espalham e implantam seus maus hábitos de um para outro. Nós costumávamos pensar que a pior variedade desses homens era aquela que se vangloriavam suas palavras, mas há certos homens que se vangloriam da sua maldade. Sua conversa é muito prejudicial, pois, embora não sejam imediatamente convincentes, ainda assim deixam as sementes da angústia na alma, e o mal que certamente surgirá em um novo broto nos seguirá mesmo quando nos separamos deles. 9. Assim como aqueles que comparecem a um concerto carregam em suas cabeças as melodias e o encanto das músicas que ouviram, um processo que interfere com seus pensamentos e não lhes permite se concentrar em assuntos sérios, mesmo é o discurso de aduladores e entusiastas do depravado que grudem nossas mentes muito depois de termos os ouvidos falar. Não é fácil livrar a memória de uma melodia atraente, ela permanece conosco, dura e volta de vez em quando. Consequentemente, você deve fechar seus ouvidos contra a conversa do mal e, logo de início, preferencialmente, pois quando essa conversa ganha uma entrada e as palavras são admitidas e estão em nossas mentes, tornam-se mais sem vergonha. 10. E então começamos a falar da seguinte maneira, virtude, filosofia, justiça, este é um jargão de palavras vazias. A única maneira de ser feliz é fazer o bem a você mesmo, pois comer, beber e gastar seu dinheiro é a única vida real, a única maneira de lembrar-se de que você é mortal. Nossos dias fluem, e a vida, que não podemos restaurar, afasta-se de nós, que hesita em cair em si. Essa vida nossa nem sempre admite prazeres, mas, entretanto, enquanto pudermos fazê-lo, enquanto ela clama a eles, que lucro reside na autoimposição da freugalidade. Portanto, ultrapasse a morte, e deixe tudo que a morte tirará de você ser esbanjado agora. Você não tem amante, nem um escravo favorito para tornar sua amante invejosa. Você está sóbrio quando faz a sua aparição diária em público. Você janta como se tivesse que mostrar o seu livro de conta para o papai, mas isso não é viver, é meramente rachar o custo da existência de outras pessoas. 11. E que loucura é defender os interesses de seu herdeiro, e negar-se a si mesmo, com o resultado de transformar amigos em inimigos pela grande quantidade de fortuna que você pretende deixar. Pois o mais que o herdeiro tirar de você, mais ele se alegrará com a sua morte. Todos aqueles amargos que criticam a vida de outros homens com espírito e snob e são inimigos reais de suas próprias vidas. Dando-ma de diretor de escola do mundo, você deve considerá-los como não valendo um centavo, nem de visitarem preferir a boa vida ao invés de uma boa reputação. 12. Estas são vozes que você deve evitar. Assim como Ulisses fez, ele não navegava ao lado delas até que fosse amarrado ao mastro. Elas não são menos potentes, elas afastam homens do seu país, pais, amigos e caminhos virtuosos. E uma esperança de que, se não viu, é infeliz. Elas destroçam homens a uma vida de infâmia. Quão melhor é seguir um curso direto e atingir um objetivo onde as palavras agradável e honrado têm o mesmo significado. 13. Este fim será possível para nós se entendermos que existem duas classes de objetos que nos atraem ou nos repelem. Somos atraídos coisas como riquezas, prazeres, beleza, ambição e outros objetos tão atraentes e agradáveis. Somos repelidos pelo trabalho, morte, dor, desgraça ou vidas de maior freugalidade. Devemos, portanto, nos treinar para que possamos evitar o medo de um ou desejo pelo outro. Lutemos de maneira oposta. Retiremo-nos dos objetos que atraem e instiguemo-nos a encontrar os objetos que agridem. 14. Você não vê o quanto é diferente o método de descer uma montanha daquele empregado na escalada acima. Os homens descendo uma encosta inclinam-se para trás. Os homens que sobem um lugar íngreme inclinam-se para frente. Pois, meu querido Lucilio, permitir-se colocar o peso do seu corpo a frente ao descer, ou, ao subir lançá-lo para trás, é aquecer com o vício. Os prazeres levam o homem colínea abaixo. Mas é preciso trabalhar para o que é difícil e íngreme de escalar. Em um caso, vamos lançar nossos corpos para frente, nos outros vamos colocar rédea sobre eles. 15. Você acredita no que estou afirmando agora que só esses homens trazem a nossa ruína aos nossos ouvidos, que louvam o prazer, que nos inspiram com medo da dor. Esse elemento que, se só, é provocador do medo. Eu acredito que também somos feridos aqueles que se disfarçam sobre o disfarce da escola estoica e, ao mesmo tempo, nos encorajam a entrar no vício. Eles vangloriam-se de que apenas o homem sábio e instruído é um amante. Apenas ele tem sabedoria nesta arte. O sábio também é melhor habilidoso em beber e banquetear. Nosso estudo deve ser isso apenas. Até que idade a floração do amor pode durar? 16. Tudo isso pode ser considerado uma concessão aos caminhos da Grécia 102. Nós devemos, de preferência, chamar nossa atenção para palavras como estas. Nenhum homem é bom acaso. A virtude é algo que deve ser aprendida. O prazer é vil, mesquinho, deve ser considerado inútil, compartilhado até mesmo animais. O mais ínfimo e o mais mesquinho também busca o prazer. Glória é uma coisa vazia e fugaz, mais leve do que o ar. Pobreza não é um mal para ninguém, a menos que ele recalcitre contra os aguilhões 103. A morte não é um mal. Por que você precisa perguntar? Só a morte é o privilégio igualitário da humanidade. Superstição é a ideia equivocada de um lunático. Teme aqueles a quem deve amar. É uma indignação para aqueles que adora. Pois que diferença existe entre negar os deuses e desonrá-los? 17. Você deve aprender princípios como esses. Ou melhor, você deve aprendê-los de cor. A filosofia não deve tentar justificar o vício. Pois um homem doente, quando seu médico o impele a viver imprudentemente, está condenado além do escapatório. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 101. Jantar de gala oferecido ao oficial ao assumir seu posto. 102. Viver pelo estoicismo e não pelo epicurismo. 103. Aguilhão. Peça de ferro pontiaguda encaixada numa vara comprida, usada pelos condutores de carro de boi para disciplinar os bois com espetadelas no corpo dos animais. A expressão bíblica recalcitrar contra o aguilhão, corresponde a dar socos em ponta de faca. Quixi. Sobre o verdadeiro bem como alcançado pela razão. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Um muito antigo preceito poderia dar. Não se afaste. E sinta que é vergonhoso aprender tais deveres humildes. Possum mutatibível ter um praesceptar referre. No irrefugista e no isquipigete cognoscere e curas. 104. Mas você não se afasta, nem é dissuadido qualquer sutileza de estudo. Pois sua mente culta, não costuma investigar assuntos tão importantes de forma casual. Eu aprovo o seu método na medida em que faz com que tudo conte para um certo grau de progresso. E no que você apenas fica desapontado quando nada pode ser realizado no maior grau de argústia. E devo me esforçar para mostrar que este é o caso agora também. Nossa pergunta é, se o bem é entendido pelos sentidos ou pela razão. E o corolário é que não existe em animais ou em crianças pequenas. 2. Aqueles que avaliam o prazer como ideal supremo acreditam que o bem é uma questão de sentidos. Mas nós estoicos afirmamos que é uma questão de razão. E nós atribuímos isso à mente. Se os sentidos fossem julgar o que é bom, nunca deveríamos rejeitar qualquer prazer, pois não há prazer que não atraia, nem prazer que não agrade. Outro lado, não deveríamos sofrer dor voluntariamente, pois não há dor que não se choque com os sentidos. 3. Além disso, aqueles que gostam muito do prazer e aqueles que temem a dor no maior grau, não mereceriam repreensão. Mas condenamos os homens que são escravos de seus apetites e sua luxúria. E nós desprezamos os homens que, medo da dor, não ousam nenhuma ação varonil. Mas qual erro estariam cometendo se atribuírem apenas para os sentidos o julgamento do bem e do mal? Pois é para os sentidos que você e os seus confiaram o teste das coisas a serem buscadas e coisas a serem evitadas. 4. A razão. No entanto, é certamente o elemento governante em uma questão como esta. A razão toma decisão sobre a vida feliz e sobre a virtude e a honra também. Então ela toma decisão em relação ao bem e ao mal. Já com eles 105, a parte mais torpe pode passar julgamentos sobre a melhor, pois os sentidos, estúpidos e preguiçosos como são, e ainda mais lentos no homem do que nos outros animais, julguem o bem. 5. Apenas suponha que alguém deseje distinguir pequenos objetos pelo toque e não pela visão. Não há faculdade especial mais sutil e perspicaz do que o olho, que nos permita distinguir entre o bem e o mal. Você vê, portanto, em que ignorância um homem passa seus dias e quão abjetamente abandonou ideais sublimes e divinos, se acha que a sensação de toque pode julgar a natureza do bem supremo e do mal supremo. 6. Ele diz, assim como toda ciência e toda arte devem possuir um elemento que seja palpável e capaz de ser captado pelos sentidos, também assim a vida feliz deriva seu fundamento e seus começos das coisas que são palpáveis e daquilo que se enquadra no escopo dos sentidos. Certamente você admite que a vida feliz tem seu início nas coisas palpáveis ou sentidos. 7. Mas nós definimos como felizes coisas que estão de acordo com a natureza. E o que está de acordo com a natureza é óbvio e pode ser visto de uma só vez, tão facilmente quanto o que é completo. O que está de acordo com a natureza, que nos é dado como um presente imediatamente ao nosso nascimento, é, eu mantenho, não um bem, mas o começo de um bem. Você, no entanto, atribui o bem supremo, prazer, aos meros bebês, de forma que a criança no nascimento começa no ponto em que chega o homem aperfeiçoado. Você está colocando o topo da árvore onde a raiz deve ser. 8. Se alguém dissesse que a criança, escondida no útero da mãe, de sexo desconhecido, 9. Delicada, incompleta e sem forma, se alguém dissesse que esta criança já está em estado de bem, essa pessoa claramente pareceria estar desviada em suas ideias. E, no entanto, quão pouca diferença existe entre quem acabou de receber recentemente o dom da vida e aquele que ainda é uma carga escondida nas entranhas da mãe. Eles são igualmente desenvolvidos, no que diz respeito à sua compreensão do bem ou do mal. E uma criança ainda não é mais capaz de compreender o bem do que é uma árvore ou qualquer besta selvagem, mas que o bem é inexistente em uma árvore ou em uma besta selvagem, porque neles também não há raciocínio. Pela mesma causa, então, o bem é inexistente em uma criança, pois a criança também não tem nenhum raciocínio. A criança atingirá o bem somente quando chegar à razão 106. 9. Há animais sem raciocínio. Há animais ainda não dotados de razão. E há animais que possuem razão, mas apenas incompletamente. Em nenhum destes, o bem existe. Pois é a razão que traz o bem em sua companhia. Qual é, então, a distinção entre as classes que eu mencionei? Naquilo que não possui raciocínio, o bem nunca existirá. Naquilo que ainda não é dotado de raciocínio, o bem não pode existir no momento. E naquilo que possui raciocínio, mas apenas incompleta, o bem é capaz de existir, mas ainda não existe. 10. Isto é o que quero dizer. Lucilio, o bem não pode ser descoberto em qualquer pessoa aleatória, ou em qualquer idade aleatória. E está tão longe da infância quanto a última é da primeira, ou como ao que é completo daquilo que acabou de surgir. Portanto, não pode existir no corpo delicado, quando a pequena moldura apenas começou a se unir. Claro que não, não mais do que na semente. 11. Ao conceder a verdade disso, entendemos que existe um certo tipo de bem em uma árvore ou em uma planta, mas isso não é verdade em seu primeiro crescimento, quando a planta acaba de começar a sair do chão. Há um certo bem no trigo. Ainda não existe, na haste nascente, nem quando a espiga macia está brotando da casca, mas somente quando os dias de verão amaduraram o trigo. Assim como a natureza em geral não produz o seu bem até que seja trazida a perfeição, da mesma forma o bem do homem não existe nele até que tanto a razão como o homem sejam aperfeiçoados. 12. E o que é esse bem? Devo dizer-lhe, é uma mente livre, uma mente reta, sujeitando outras coisas a si mesmo e a si mesmo a nada. Tão longe está a infância deste bem que a adolescência não tem esperança, e até mesmo a juventude aprecia a esperança sem justificação. Até a nossa velhice é muito afortunada se atingiu este bem depois de um estudo longo e concentrado. Se isso, então, é o bem. O bem é uma questão de entendimento. 13. Mas, vem a réplica, você admitiu que é um certo bem nas árvores e na grama, então certamente pode haver um certo bem em uma criança também. Mas o verdadeiro bem não é encontrado em árvores ou em animais selvagens. O bem que existe neles é chamado de bem apenas cortese. Então, o que é? Você diz, simplesmente o que está de acordo com a natureza de cada um. O verdadeiro bem não pode encontrar um lugar em animais selvagens. De forma alguma, sua natureza é mais bendita e é de uma classe superior. E onde não há lugar para a razão, o bem não existe. 14. Há quatro naturezas que devemos mencionar aqui. Da árvore, animal, homem e Deus. Os dois últimos, com poder de raciocínio, são da mesma natureza, distintos apenas em virtude da imortalidade de um e da mortalidade do outro. De um desses, então, da inteligência de Deus. É a natureza que aperfeiçoa o bem do outro. No homem, dores e estudo, faz isso. 15. Todas as outras coisas são perfeitas apenas em sua natureza particular. E não são verdadeiramente perfeitas. Pois não tem raciocínio. Na verdade, para resumir, só é perfeito. O que é perfeito de acordo com a natureza como um todo. E a natureza como um todo possui razão. Outras coisas podem ser perfeitas de acordo com o seu tipo. 15. O que não pode conter a vida feliz não pode conter o que produz a vida feliz. E a vida feliz é produzida apenas pelo bem. Em animais, não há vestígios da vida feliz, nem dos meios pelos quais a vida feliz é produzida. Em animais, o bem não existe. 16. O animal compreende o mundo presente através de seus sentidos apenas. Ele só se lembra do passado ao encontrar-se com algo que relembra seus sentidos. Um cavalo, exemplo, lembra a estrada certa somente quando ele é colocado no ponto de partida. Em seu estábulo, no entanto, ele não tem lembrança da estrada. Não importa quantas vezes ele possa ter passado ela. O terceiro estado, o futuro, não está no alcance dos animais. 17. Como, então, podemos considerar tão perfeita a natureza daqueles que não têm experiência de tempo em sua perfeição? Pois o tempo é triplo. Traço passado, presente e futuro. Os animais percebem apenas o tempo que há de maior importância para eles dentro dos limites de seu ir e vir. O presente. Raramente eles se lembraram do passado. E isso só quando eles são confreontados com lembretes presentes. 18. Portanto, o bem de uma natureza perfeita não pode existir em uma natureza imperfeita. Pois se o último tipo de natureza pudesse possuir o bem, assim também poderia mera vegetação. Eu realmente não nego que os animais tenham impulsos fortes e rápidos para ações que parecem de acordo com a natureza. Mas tais impulsos são confusos e desordenados. O bem, no entanto, nunca é confuso ou desordenado. 19. O que, você diz, os animais se movem de maneira perturbada e mal ordenada? Devo dizer que eles se moveriam de forma perturbada e mal ordenada, se sua natureza admitisse a ordem. Como é, eles se movem de acordo com sua natureza? Pois o que é dito ser confuso, também pode ser não confuso em algum outro momento. Assim, também, se diz de um estado de problemas que pode estar em um estado de paz. Nenhum homem é vicioso senão aquele que tem a capacidade da virtude. No caso dos animais, sua moção é resultado da sua natureza. 20. Mas, para não alcançar, um certo tipo de bem será encontrado em um animal, e um certo tipo de virtude, e um certo tipo de perfeição. Mas nem o bem, nem a virtude, nem a perfeição no sentido absoluto. Pois este é o privilégio apenas dos seres de raciocínio, que são autorizados a conhecer a causa, o grau e os meios. Portanto, o bem só pode existir naquilo que possui razão. 21. Você pergunta agora para onde o nosso argumento está atendendo, e de que benefício será para a sua mente. Eu lhe direi, ele exercita e afia a mente, e a segura, ao culpar-se de maneira honrosa, de que ele irá realizar algum tipo de bem. E mesmo isso é benéfico, o que retém os homens quando eles se precipitam em perversidade. No entanto, direi isso também, não posso ser de maior benefício para você do que revelar o bem que é de direito seu, ao lhe tirar da classe dos animais idiotas e colocá-lo no nível de Deus. 22. Que, ora, você promove e pratica a sua força corporal. A natureza conferiu força em maior grau ao gado e aos animais selvagens. Que cultivar sua beleza. Depois de todos os seus esforços, os animais ultrapassam você em graciosidade. Que arranjar o cabelo com tanta atenção. Embora você o penteie à moda parta, ou ajeite no estilo alemão, ou, como citas fazem, deixem fluir selvagem. Ainda assim você verá uma crina de maior espessura balançando sobre qualquer cavalo que você escolher e uma juba de maior beleza eriçada sobre o pescoço de qualquer leão. E mesmo depois de treinar para a velocidade, você não será igual a Libre. 23. Você não está disposto a abandonar todos esses detalhes, nos quais você deverá reconhecer a derrota, esforçando-se algo que não é seu e voltar seu bem que é realmente seu. E o que é esse bem? É uma mente clara e sem falhas, que rivaliza com a de Deus. Elevada muito acima das preocupações mortais. E não contando como seu nada que esteja fora de si. Você é um animal de raciocínio. Qual bem, então, está dentro de você? O raciocínio é perfeito. Você está disposto a desenvolver isso em seus limites mais distantes, ao seu maior grau de aumento. 24. Apenas considere-se feliz quando todas as suas alegrias nascem da razão. E quando, observando todos os objetos pelos quais os homens se agarram, ou rezam, ou cuidam, você não encontra nada do que desejar. Atenção! Eu não digo preferir. Aqui está uma breve regra para você se medir, e testar se alcançou a perfeição. Você será independente quando entender que aqueles a quem o mundo chama de afortunados são realmente os mais infelizes de todos. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 104. Trecho de Geórgias de Virgílio. 105. Seguidores de Epicuro. 106. De acordo com os estoicos, as noções inatas, ou bases de conhecimento, começam a ser sujeitos à razão após o sétimo ano de uma criança. Bonos e espero que tenha gostado das cartas deste volume e que tenha a oportunidade de ler os demais volumes, que contêm algumas das minhas cartas preferidas. Nas páginas seguintes está a primeira carta do volume 2. Aproveite. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Ele xvei sobre vários aspectos da virtude e saudações de Sêneco e Lucilio. 1. Acabei de ver meu ex-colega de escola, Clarano, pela primeira vez em muitos anos. Você não precisa esperar que acrescente que ele é um homem velho, mas asseguro-lhe que o encontrei são em espírito e robusto, embora ele esteja lutando com um corpo freágil e freaco. Pois a natureza agiu de forma injusta quando lhe deu um pobre domicílio para uma alma tão rara. Ou talvez fosse porque ela queria nos provar que uma mente absolutamente forte e feliz pode estar escondidas sob qualquer exterior. Seja como for, Clarano supera todos esses obstáculos. E desprezar seu próprio corpo chegou a um estágio onde ele pode desprezar outras coisas também. 2. O poeta que cantou, Valor mostra a mais agradável em uma forma que é justa a gratiorete puro veniens e corpore virtus. Um está, na minha opinião, enganado. Pois a virtude não precisa de nada para compensá-la. É sua própria glória. E santifica o corpo em que habita. De qualquer modo, comecei a considerar Clarano sob uma luz diferente. Ele parece-me simpático, e bem construído tanto em corpo como na mente. 3. Um grande homem pode nascer em um casebre. Assim pode uma linda e grande alma em um corpo feio e insignificante. Esta razão a natureza parece criar alguns homens deste selo com a ideia de provar que a virtude nasce em qualquer lugar. Se tivesse sido possível produzir almas sozinhas e nuas, ela o teria feito. Como é fato, a natureza faz uma coisa ainda maior. Pois ela produz certos homens que, embora impedidos em seus corpos, ainda assim rompem a obstrução. 4. Creio que Clarano foi produzido como um padrão, para que possamos entender que a alma não é desfigurada pela feiura do corpo. Mas pelo contrário, que o corpo é embelezado pela beleza da alma. Agora, apesar de Clarano e eu termos passados muitos poucos dias juntos, temos, no entanto, muitas conversas, que vou em seguida averter e transmitir para você. 5. O primeiro dia em que investigamos esse problema, como os bens podem ser iguais se forem de três tipos 2. Pois alguns deles, de acordo com os nossos princípios filosóficos, são primários, como a alegria, a paz e o bem-estar de um país. Outros são de segunda ordem, moldados de um material infeliz, como a resistência ao sofreimento e o autocontrole durante uma doença grave. Rezaremos abertamente pelos bens da primeira classe. Para a segunda classe, oraremos somente se a necessidade surgir? Há ainda uma terceira variedade, como, exemplo, um andar modesto, um semblante caúmo e honesto, e um comportamento que se adapte ao homem de sabedoria. 6. Agora, como podem estas coisas ser iguais quando as comparamos, se você conceder que devemos orar um e evitar o outro? Se fizermos distinções entre eles, devemos retornar ao primeiro bem, e considerar qual é a sua natureza. Há alma que olha para a verdade, que é hábil no que deve ser buscado e no que deve ser evitado, estabelecendo padrões de valor não de acordo com a opinião, mas de acordo com a natureza. Há alma que penetra o mundo inteiro e dirige seu olhar contemplativo sobre todos os seus fenômenos, prestando atenção estricta aos pensamentos e ações, igualmente grande e vigorosa, superior às dificuldades e às lisonjas, cedendo-a nem dos extremos da fortuna, acima de todas as bênçãos e aflições. 7. Absolutamente linda, perfeitamente equipada com graça, bem como com força, saudável e vigorosa, imperturbável, nunca consternada, que nenhuma violência a possa destruir, uma que os acaso não podem exaltar nem deprimir, uma alma como esta é a própria virtude. 7. Lá você tem a sua aparência externa, se nunca deve vir sob um único aspecto e mostrar-se uma vez em toda a sua integridade, mas há muitos aspectos disso, desdobram-se de acordo com a vida e ações, mas a própria virtude não se torna menor ou maior, pois o bem supremo não pode diminuir, nem a virtude retroceder, em vez disso, é transformada, agora em uma qualidade e agora em outra, moldando-se de acordo com a função que está a desempenhar. 8. Tudo o que toca leva a semelhança consigo mesmo, e tinge com sua própria cor, adorna nossas ações, nossas amizades e, às vezes, casas inteiras que entrou e pôs em ordem, o que seja o que for que tenha tocado imediatamente e torna-o amável, notável, admirável. Portanto, o poder e a grandeza da virtude não podem elevar-se a alturas maiores, porque o incremento é negado àquilo que é superlativamente grande. 9. Você não encontrará nada mais reto do que o reto, nada mais verdadeiro do que a verdade, e nada mais temperado do que o que é temperado. 9. Toda a virtude é ilimitada, pois limites dependem de medições definidas. A constância não pode avançar mais do que a fidelidade, a veracidade ou a lealdade. O que pode ser acrescentado ao que é perfeito? Nem se pode acrescentar nada à virtude, pois, se alguma coisa puder ser acrescentada a ela, seria necessária alguma imperfeição. Honra, também, não permite adição, pois é honrado causa das mesmas qualidades que mencionei. E então, você acha que a correção, a justiça, a legalidade, também não pertencem ao mesmo tipo, e que elas são mantidas dentro de limites fixos. A capacidade de melhorar é a prova de que uma coisa ainda é imperfeita. 10. O bem, em todos os casos, está sujeito a essas mesmas leis. A vantagem da situação e do indivíduo estão juntas. Na verdade, é tão impossível separá-los quanto separar o louvável do desejável. Portanto, as virtudes são mutuamente iguais, e assim são as obras da virtude. E todos os homens que são tão afortunados de possuir essas virtudes. 11. Mas, como as virtudes das plantas e dos animais são perecíveis, são também friagens, passageiras e incertas. Elas brotam, e elas afundam novamente. E isso não são avaliadas ao mesmo valor. Mas às virtudes humanas apenas uma regra se aplica. Pois a razão correta é única e de um só tipo. Nada é mais divino do que o divino, ou mais celestial do que o celestial. 12. As coisas mortais decaem, caem, são desgastadas, crescem, são esgotadas, reabastecidas. Assim, no caso delas, em vista de incerteza e de sua fortuna, há desigualdade. Mas das coisas divinas a natureza é única. A razão, entretanto, não é nada mais do que uma ação do Espírito Divino colocada em um corpo humano. Se a razão é divina, e o bem nunca carece de razão. Então o bem é sempre divino. E além disso, não há distinção entre as coisas divinas. Consequentemente também não existe nenhum entre bens. Daí resulta que a alegria e uma corajosa e obstinada resistência à tortura são bens equivalentes. Pois em ambos há a mesma grandeza de alma descontraída e alegre em um caso. No outro um combativo e pronto para a ação. 13. O que? Você não acha que a virtude daquele que bravamente ataca a fortaleza do inimigo é igual a daquele que sofreia um cerco com a maior paciência? Grande é esse peão quando ele cerca a nomancia, e constrange com peles mãos de um inimigo, que ele não poderia conquistar, para lançar mão à sua própria destruição. 3. Grande também são as almas dos defensores. Traço homens que sabem que, enquanto o caminho para a morte está aberto, o cerco não é completo. Os homens que respiram até o fim nos braços da liberdade. Do mesmo modo, as outras virtudes também são iguais entre si, tranquilidade, simplicidade, generosidade, constância, equanimidade, resistência. Porque subjacente a todas elas há uma única virtude, o que torna a alma reta inabalável. 14. O que então, você diz, não há diferença entre a alegria e a obstinada resistência à dor? De forma alguma, não em relação às próprias virtudes, muito grande. No entanto, nas circunstâncias em que uma dessas duas virtudes é exibida. Em um caso, há um relaxamento natural e a freiochamento da alma, no outro há uma dor ou não natural. Daí que estas circunstâncias, entre as quais uma grande distinção pode ser estabelecida, pertencem à categoria de coisas indiferentes. Mas a virtude mostrada em cada caso é igual. 15. A virtude não é alterada pela questão com a qual trata. Se a matéria é dura e teimosa, não piora a virtude. Se é agradável e alegre, não a torna melhor. Portanto, a virtude permanece necessariamente igual. Pois, em cada caso, o que se faz é feito com igual retidão, com igual sabedoria e com igual honra. Assim, os estados de bondade envolvidos são iguais, e é impossível para um homem ultrapassar esses estados de bondade. Conduzir-se melhor, seja um homem em sua alegria, ou outro em meio a seu sofrimento. E dois bens, que nenhum dos quais possa ser melhor que o outro, são iguais. 16. Pois se as coisas que são extrínsecas à virtude podem diminuir ou aumentar à virtude, então o que é honroso deixa de ser o único bem. Se você aceitar isso, a honra perece completamente. E por quê? Deixe-me dizer-lhe. É porque nenhum ato é honrado quando é feito um agente involuntário, quando é obrigatório. Cada ato honorável é voluntário. Misture-o com relutância, queixas, covardia ou medo, e perde sua melhor característica, autoaprovação. O que não é livre não pode ser honrado, pois medo significa escravidão. 17. O honorável está totalmente livre da ansiedade e é calmo. Se alguma vez objeta, lamenta ou considera qualquer coisa como um mal, torna-se sujeito à perturbação e começa a chafurdar em meio à grande confusão. Pois, de um lado, a aparência de correção o atrai, outro, a suspeita do mal o arrasta para trás. Portanto, quando um homem está prestes a fazer algo honorável, ele não deve considerar quaisquer obstáculos como infortunios, embora os considere como inconvenientes, mas ele deve querer fazer a ação, e fazê-la de boa vontade. Pois todo ato honorável é feito sem ordens ou coação, é puro e não contém mistura de mal. 18. Eu sei o que você pode me responder neste momento. Você está tentando fazer-me acreditar que não importa se um homem sente alegria, ou se encontra-se sob tortura e esgota seu torturador? Poderia dizer em resposta. Epicuro também sustenta que o sábio, embora esteja sendo queimado no touro de Falares 4, clamará, é agradável, e não me preocupa em absoluto, que você precisa se admirar. Se eu afirmo que aquele que repousa num banquete e a vítima que resiste firmemente à tortura possuem bens iguais, quando Epicuro mantém uma coisa que é mais difícil de acreditar, ou seja, que é agradável ser assado desta maneira. 19. Mas a resposta que eu dou, é que há grande diferença entre alegria e dor. Se me pedem para escolher, vou procurar a primeira e evitar a última. A primeira está de acordo com a natureza, a segunda contrária a ela. Enquanto são classificados este padrão, há um grande abismo entre elas. Mas quando se trata de uma questão da virtude envolvida, a virtude em cada caso é a mesma, quer vem através da alegria ou através da tristeza. 20. A bechação, a dor e outros inconvenientes não têm consequências, pois são vencidos pela virtude. Assim como o brilho do sol escurece todas as luzes menores, Assim a virtude, sua própria grandeza, quebra e abranda todas as dores, aborrecimentos e erros. E onde quer que seu brilho chegue, todas as luzes que brilham sem a ajuda da virtude são extintas. E os inconvenientes, quando entram em contato com a virtude, não desempenham um papel mais importante do que uma nuvem de tempestade no mar. 21. Isto pode ser provado para você pelo fato que o bom homem apressar-se-á sem hesitação a qualquer ação nobre, mesmo que seja confreio ontado com o carrasco, o torturador e o pelourinho. Ele persistirá, não quanto ao que ele deve sofrer, mas quanto ao que deve fazer, e desempenhará tão prontamente. Há uma ação honrosa quanto a um homem bom. Ele o considerará vantajoso, para si mesmo, seguro e propício. E ele manterá o mesmo ponto de vista sobre uma ação honrosa, ainda que seja carregado de tristeza e dificuldades, como sobre um homem bom que é pobre ou desperdiçado no exílio. 22. Agora, compare um bom homem extremamente rico com um homem que não tem nada, exceto que em si mesmo tem todas as coisas. Eles serão igualmente bons, embora experimentem infortuna desigual. Este mesmo padrão, como tenho observado, deve ser aplicado tanto às coisas quanto aos homens. A virtude é tão louvável se ela habita num corpo sádio e livre, como em alguém que está doente ou em escravidão. 23. Portanto, quanto à sua própria virtude, não a louvara mais, se a fortuna favorecer, concedendo-lhe um corpo sádio, do que se a fortuna lhe der um corpo que é mutilado em algum membro, pois isso significaria classificar inferiormente um mestre porque ele está vestido como um escravo, pois todas aquelas coisas sobre as quais a fortuna tem influência, bens materiais, dinheiro, posses, posição, elas são freacas, inconstantes, propensas a perecer, e de posse e incerta. Outro lado, as obras da virtude são livres e insubmissas, nem mais dignas de ser procuradas quando a fortuna as trata com bondade, nem menos digna quando alguma diversidade pesa sobre elas. 24. A amizade no caso dos homens corresponde à desejabilidade no caso das coisas. Você não gostaria, eu imagino, de amar um bom homem, se ele fosse rico, mais do que se fosse pobre, e não amaria uma pessoa forte e musculosa mais do que uma pessoa delgada e de constituição delicada. Assim, nem procurará nem amará uma coisa boa que seja divertida e tranquila mais do que uma que é cheia de perplexidade e labuta. 25. Ou, se você fizer isso, você vai, no caso de dois homens igualmente bons, gostar mais de quem é limpo e bem-aseado do que daquele que é sujo e despenteado. Você chegaria ao ponto de se importar mais com o homem bom que é são em todos os seus membros e sem defeito, do que com alguém que é freaco ou cego, e gradualmente sua exigência alcançaria tal ponto que, de dois homens igualmente justos e prudentes, você escolheria aquele que tem cabelos longos e ondulados. Sempre que a virtude em cada um é igual, a desigualdade em seus outros atributos não é aparente, pois todas as outras coisas não são partes, mas apenas acessórios. 26. Qualquer homem julgaria seus filhos de modo tão injusto a fim de se preferir mais um filho saudável do que um doente, ou a um filho alto, de estatura em comum, mais do que a outro de pouca ou de baixa estatura. Os animais selvagens não mostram nenhum favoritismo entre sua prole, eles se deitam para amamentar todos igualmente, aves fazem a distribuição justa de seus alimentos. Ulisses apressa-se de volta às roxas de sua Itaca tão ansiosamente quanto Agamemnon acelera até as majestosas muralhas de Micenas. Porque nenhum homem ama a sua terra natal porque é grande, ele a ama porque é sua. 27. E qual é o propósito de tudo isso? Que você saiba que a virtude considera todas as suas obras sob a mesma luz, como se fossem seus filhos, mostrando a mesma bondade a todos e ainda mais profunda bondade para aqueles que encontram dificuldades, pois mesmo os pais inclinam-se com mais afeição para filhos de quem sentem piedade. A virtude, também, não necessariamente ama mais profundamente aquelas de suas obras que veem problemas e sob pesados fardos, mas, como bons pais, ela lhes dá mais de seus cuidados de acolhimento. 28. Que nenhum bem é maior do que qualquer outro bem. É porque nada pode ser mais apropriado do que aquele que é apropriado, e nada mais nivelado do que aquilo que está nivelado. Você não pode dizer que uma coisa é mais igual a um objeto determinado do que outra coisa. Daí também nada é mais honrado do que aquilo que é honroso. 29. Assim, se todas as virtudes são iguais na natureza, as três variedades de bens são iguais. Isto é o que quero dizer. Há uma igualdade entre sentir alegria com autocontrole e sofrer dor com autocontrole. Alegria em um caso não ultrapassa no outro a firmeza da alma que afoga o gemido quando está nas garras do torturador. São desejáveis os bens do primeiro tipo, enquanto os do segundo são dignos de admiração, e, em cada caso, não são menos iguais, porque qualquer inconveniente atribuído a este último é compensado pelas qualidades do bem, que é muito maior. 30. Qualquer homem que os julgue desiguais está se afastando das próprias virtudes e está examinando meras exterioridades. Os bens verdadeiros têm o mesmo peso e a mesma largura. O tipo espúrio contém muito vazio. Portanto, quando são pesados, percebemos sua deficiência, embora pareçam imponentes e grandiosos ao olhar. 31. Sim, meu caro Lucilio, o bem que a verdadeira razão a prova é sólido e eterno, fortalece o espírito e exalta-o, para que ele esteja sempre nas alturas. Mas as coisas que são irrefletidamente elogiadas, e são bens na opinião da multidão meramente nos enchem de alegria vazia. E, novamente, aquelas coisas que são temidas como se fossem males apenas inspiram ansiedade na mente dos homens, pois a mente é perturbada pela aparência do perigo, assim como os animais também os são perturbados. 32. Portanto, é sem razão que ambas as coisas distraem e picam o espírito. Um não é digno de alegria, nem o outro de medo. Somente a razão é imutável e se apega às suas decisões, pois a razão não é um escrava dos sentidos, mas uma governante sobre eles, A razão é igual à razão, como uma linha reta para a outra. Portanto, a virtude também é igual à virtude. A virtude não é nada mais do que razão correta. Todas as virtudes são razões. As razões são razões, se são razões certas. Se elas estão certas, elas também são iguais. 33. Como a razão é, assim também são as ações. Portanto, todas as ações são iguais. Pois, uma vez que se assemelham à razão, também se assemelham umas às outras. Além disso, considero que as ações são iguais entre si, na medida em que são ações honradas e corretas. Haverá, naturalmente, grandes diferenças de acordo com a variação do material, como se torna agora mais amplo e agora mais estreito, agora glorioso e agora inferior, agora múltiplo no alcance e agora limitado. No entanto, o que é melhor em todos estes casos é igual. Eles são todos honrados. 34. Da mesma forma, todos os homens bons, na medida em que são bons, são iguais. Há, de fato, diferenças de idade. Um é mais velho, outro mais jovem, do corpo. Um é agradável, outro é feio. Da fortuna, este homem é rico. Esse homem pobre, este é influente, poderoso e conhecido pelas cidades e povos. Aquele homem é desconhecido para a maioria, e é obscuro. Mas todos, em relação àquilo em que são bons, são iguais. 35. Os sentidos não decidem sobre coisas boas e más. Eles não sabem o que é o tio e o que não é o tio 5. Eles não podem registrar sua opinião a menos que sejam confreontados com o fato. Eles não podem ver o futuro nem se lembrar do passado, e eles não sabem o que resulta do quê. Mas é a partir desse conhecimento que uma sequência e sucessão de ações é tecida, e uma unidade de vida é criada. Uma unidade que prosseguirá em um curso reto. A razão, portanto, é o juiz do bem e do mal. O que é estrangeiro e externo ela considera como escória, e o que não é nem bom nem mal ela julga como apenas acessório, insignificante e trivial. Pois todo o seu bem reside na alma. 36. Mas há certos bens que a razão considera primordiais, aos quais ela se dirige deliberadamente. Estes são, exemplo, a vitória, os bons filhos e o bem-estar de um país. Alguns outros considera-se secundários. Estes se tornam manifestos apenas na diversidade. Exemplo, a equanimidade em suportar uma doença grave ou exílio. Certos bens são indiferentes. Estes não são mais de acordo com a natureza do que contrárias à natureza. Como, exemplo, um andar discreto e uma postura tranquila em uma cadeira. Pois sentar é um ato que não é menos de acordo com a natureza do que ficar em pé ou andar. 37. Os dois tipos de bens que são de ordem superior são diferentes. Os primários são de acordo com a natureza, como a alegria derivada do comportamento obediente de seus filhos e do bem-estar de seu país. Os secundários são contrários à natureza, como a força moral em resistir à tortura ou na aceitação da sede quando a doença torna os órgãos vitais febres. 38. O que então, você diz, alguma coisa que é contrária à natureza pode ser um bem? Claro que não, mas aquela em que esse bem eleva-se a sua origem é a vezes contrária à natureza. Estarem feridos, esvaindo-se sobre um fogo, aflitos com má saúde, tais coisas são contrárias à natureza. Mas é de acordo com a natureza que um homem preserve uma alma indomável em meio a tais aflições. 39. Para explicar brevemente o meu pensamento, o material com o qual o bem se relaciona às vezes é contrário à natureza. Mas um bem em si mesmo nunca é contrário, pois nenhum bem existe sem razão e a razão está de acordo com a natureza. O que, então, você pergunta, é a razão. É copiar a natureza. E o que, você diz, é o maior bem que o homem pode possuir. É conduzir-se de acordo com o que a natureza deseja. 40. Não há dúvida, diz o opositor, que a paz proporciona mais felicidade quando não é atacada do que quando é recuperada a custo de grande matança. Também não há dúvida de que a saúde, que não foi comprometida, oferece mais felicidade do que a saúde que foi restituída à solidez meio da força. Assim dizer, e pela resistência ao sofrimento, depois de doenças graves que ameaçaram a vida em si. E, da mesma forma, não há dúvida de que a alegria é um bem maior do que a luta de uma alma para suportar até o fim os tormentos das feridas ou da tortura. 41. De modo algum, pois coisas que resultam do risco admitem ampla distinção, uma vez que são avaliadas de acordo com a sua utilidade aos olhos daqueles que as experimentam. Mas em relação aos bens, o único ponto a ser considerado é que eles estão de acordo com a natureza, e isso é igual no caso de todos os bens. Quando em uma reunião do Senado nós votamos em favor da proposta de alguém, não pode ser dito, A está mais de acordo com a proposta do que B. Todos votam pela mesma proposta. Eu faço a mesma declaração com respeito às virtudes. Todos elas estão de acordo com a natureza, e eu o faço em relação aos bens igualmente. Estão todos de acordo com a natureza. 42. Um homem morre jovem, outro na velhice, e ainda outro na infância, tendo desfriutado nada mais do que um simples vislumbre na vida. Todos eles foram igualmente sujeitos à morte, embora a morte tenha permitido um avançar mais ao longo do caminho da vida, cortou a vida do segundo em sua flor, e quebrou a vida do terceiro em seu início. 43. Alguns recebem sua quitação na mesa do jantar. Outros prolongam seu sono na morte. Alguns são eliminados durante a devassidão. Agora, comparem essas pessoas com aquelas que foram perfuradas pela espada, ou levadas à morte cobras, ou esmagadas em um desabamento, ou torturadas até a morte pela torção prolongada de seus tendões. Algumas dessas partidas podem ser consideradas melhores, outras piores, mas o ato de morrer é igual em tudo. Os métodos de acabar com a vida são diferentes, mas o fim é um e o mesmo. A morte não tem graus maiores ou menores, pois tem o mesmo limite em todos os casos. O fim da vida. 44. A mesma coisa é verdade, asseguro-lhe. Em relação aos bens, você encontrará um em circunstâncias de puro prazer, outro em meio à tristeza e amargura. Uma pessoa controla os favores da fortuna, a outra supera seus ataques. Cada um é igualmente um bem, embora um viaje em uma estrada plena e fácil, e o outro em uma estrada áspera. E o fim de todos eles é o mesmo. Eles são bens. Eles são dignos de louvor. Eles acompanham a virtude e a razão. A virtude faz todas as coisas que toca iguais entre si. 45. Você não precisa duvidar que este é um dos nossos princípios. Encontramos nos trabalhos de Epicuro dois bens, dos quais é composto o seu bem supremo, o bem-aventurança, isto é, um corpo livre de dor e uma alma livre de perturbação. Estes bens, se estiverem completos, não aumentam, pois como pode o que é completo aumentar? O corpo é, suponhamos, livre da dor. Que aumento pode haver a essa ausência de dor? A alma é serena e calma. Que aumento pode haver para esta tranquilidade? 46. Assim como o tempo bom, purificado no mais puro brilho, não admite um grau ainda maior de clareza. Assim, quando um homem cuida de seu corpo e de sua alma, tecendo a textura de seu bem de ambos, sua condição é perfeita, e ele atingiu a meta de suas orações. Se não há comoção em sua alma ou dor em seu corpo, quaisquer que sejam os encantos que recebem em relação a estas duas coisas não aumentam o seu supremo bem, eles simplesmente condimentam-no, assim dizer, e acrescentam tempero a ele. Pois o bem absoluto da natureza do homem é satisfeito com a paz no corpo e a paz na alma. 47. Posso mostrar-lhe neste momento nos escritos de Epicuro uma lista graduada dos bens, assim como a da nossa própria escola. Pois há algumas coisas, ele declara, que prefere receber, tais como o descanso corporal livre de qualquer inconveniente relaxamento da alma enquanto se deleita na contemplação de seus próprios bens. E há outras coisas que, embora preferisse que não acontecessem, mesmo assim elogiei a prova, exemplo, o tipo de resignação, em momentos de má saúde e sofreimento grave, aquele dia há pouco, os quais Epicuro exibiu naquele último e mais abençoado dia de sua vida. Pois ele nos diz que teve que suportar excluciante agonia de uma bexiga doente e de um estômago ulcerado, sofreimento tão aguçado que não permitiria aumento da dor. E ainda, ele diz, aquele dia não foi menos feliz. E nenhum homem pode passar tal dia em felicidade a menos que possua o bem supremo. 48. Portanto, encontramos, até mesmo em Epicuro, bens que seriam melhor não experimentar, que, no entanto, porque circunstâncias assim o decidem, devem ser acolhidos e aprovados e colocados ao nível dos bens mais elevados. Não podemos dizer que o bem que preencheu uma vida feliz, o bem pelo qual Epicuro deu graças nas últimas palavras que pronunciou, não é igual ao maior. 49. Permita-me, excelente Lucilio, pronunciar uma palavra ainda mais ousada. Se qualquer mercadoria pudesse ser maior do que outras, eu preferiria aquelas que parecem acres as que são brandas e sedutoras, e as declararia maior. Pois é uma conquista maior superar as barreiras do caminho do que manter a alegria dentro dos limites estreitos. 50. Exige o mesmo uso da razão. Estou plenamente consciente, um homem suportar a prosperidade bem e também suportar a desgraça corajosamente. Que homem pode ser tão corajoso que durma em frente às muralhas sem medo de perigo quando nenhum inimigo ataca o acampamento? Como o homem que, quando os tendões de suas pernas são cortados, se levanta de joelhos e não solta suas armas, mas é para o soldado manchado de sangue que retorna da frente que os homens clamam, bem feito, herói. E isso, eu devo conceder maior louvor aos bens que foram julgados e mostraram coragem, e lutaram contra a fortuna. 51. Devo hesitar em dar maior elogio à mão mutilada e seca de Mússia do que a mão inofensiva do homem mais corajoso do mundo. Lá estava Mússio VI, desprezando o inimigo e desprezando o fogo, e observando sua mão enquanto pingava sangue sobre o fogo no altar de seu inimigo, até que por cena, invejando a fama do herói a quem ele impingiu o castigo, ordenou que o fogo fosse removido contra a vontade de sua vítima. 52. Que não devo considerar este bem entre os bens primários, e julgá-lo como muito maior do que aqueles outros bens que são desacompanhados de perigo e não foram testados pela fortuna, pois é uma coisa mais rara superar um inimigo com uma mão perdida do que com uma mão armada. E então, você diz, você deseja esse bem para si mesmo? Claro que sim, pois esta é uma coisa que um homem não pode alcançar a menos que também a possa desejar. 53. Devo desejar, em vez disso, que me permitam esticar os meus membros para que os meus escravos façam massagens, ou que uma mulher, ou um travesti, puxe as articulações dos meus dedos. Não posso deixar de acreditar que Múcio teve mais sorte porque manipulou as chamas tão calmamente como se estivesse estendendo a mão para o massagista. Ele havia aniquilado todos os seus erros anteriores, terminou a guerra desarmado e mutilado, e com aquele toco de uma mão ele conquistou dois reis. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas Um trecho de Eneida de Virgílio 2. Sêneca não está falando aqui das três virtudes genéricas, nem dos três tipos de bens que foram classificados pela escola peripatética. Ele só está falando de três tipos de circunstâncias sob as quais o bem pode se manifestar. E no parágrafo 36 e seguintes ele mostra que considera apenas as duas primeiras classes como bens reais. 3. O exército de Sepião montou dois acampamentos e construiu uma muralha de circunvalação à volta da cidade espanhola com sete torres a partir das quais seus arqueiros podiam atirar acima da muralha no Mantina. Ele também represou o pântano vizinho e criou um lago entre a muralha da cidade e sua própria muralha. Para proteger seus acampamentos, Sepião construiu também muralhas exteriores. Para completar o cerco, Sepião isolou a cidade do rio Douro, nos pontos onde o rio entrava e saía da cidade. Pares de torres foram construídas e, entre os pares, cabos com lâminas foram estendidos através do rio para evitar a passagem de barcos e nadadores. 4. O touro de Falares foi uma das mais cruéis máquinas de tortura e execução, cujo invento é atribuído a Falares, tirano de Agrigento. O aparelho era uma esfinge de bronze oca na forma de um touro mugindo, com duas aberturas, no dorso e na parte freontal localizada na boca. Após colocada a vítima, a entrada da esfinge era fechada e posta sobre uma fogueira. À medida que a temperatura aumentava no interior do touro, o ar ficava escasso, e o executado procuraria meios para respirar. Recorrendo ao orifício na extremidade do canal, os gritos exaustivos do executado saiam pela boca do touro, fazendo parecer que a esfinge estava viva. 5. Aqui, Seneca está lembrando Lucilio, como muitas vezes faz nas cartas anteriores, que evidência dos sentidos é apenas um degrau para ideias superiores, um princípio do epicurismo. 6. Caio Múcio Cévola Logo depois da fundação da República Romana, Roma se viu rapidamente sob a ameaça etrusca representada a Lar por Sena. Depois de rechaçar um primeiro ataque, os romanos se refugiaram atrás das muralhas da cidade e por Sena iniciou um cerco. Conforme o cerco se prolongou, a fome começou a assolar a população romana e Múcio, um jovem patrício, decidiu se oferecer para invadir sorrateiramente o acampamento inimigo para assassinar por Sena. Disfarçado, Múcio invadiu o acampamento inimigo e se aproximou de uma multidão que se apinhava na frente do tribunal de por Sena. Em, como ele nunca tinha visto o rei, ele se equivoca e assassina uma pessoa diferente. Imediatamente preso, foi levado perante o rei, que o interrogou. Longe de se intimidar, Múcio respondeu as perguntas e se identificou como um cidadão romano disposto a assassiná-lo. Para demonstrar seu propósito e castigar seu próprio erro, Múcio colocou sua mão direita no fogo de um braseiro aceso e disse, veja, veja que coisa irrelevante é o corpo para os que não aspiram mais do que a glória. Surpreso e impressionado pela Sena, o rei ordenou que Múcio fosse libertado. Como reconhecimento, Múcio confessa que 300 jovens romanos haviam jurado, assim como ele, estar prontos a sacrificar-se para matá-lo. Aterrorizado esta revelação, por Sena teria baixado suas armas e enviado embaixadores a Roma. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, por favor, considere comprar o livro usando o link da descrição.